SPQR. Uma história da Roma Antiga Parte 1. De Marie Beard. Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prólogo. A história de Roma. Roma Antiga é importante. Ignorar os romanos é não apenas fechar os olhos para o passado distante. Roma ainda nos ajuda a definir o modo como entendemos nosso mundo e pensamos a respeito de nós mesmos. E isso abrange da alta cultura ou comédia barata. Após dois mil anos, ela continua na base do pensamento e da política ocidental. Daquilo que escrevemos e do modo como vemos o mundo e nosso lugar nele. O assassinato de Júlio César, por ocasião daquilo que os romanos chamaram de Idos de Março, 44 a.C., tem servido desde então como modelo, e eventual justificativa inepta, para o assassinato de tiranos. A disposição do território da Roma Imperial está implícita na geografia política da Europa moderna e de terras mais distantes. A principal razão de Londres ser a capital do Reino Unido é que os romanos fizeram dela a capital da sua província, a Britânia. Um lugar perigoso, situado, na visão deles, além do grande oceano que circundava o mundo civilizado. Roma nos ligou ideias de liberdade e cidadania, assim como de exploração imperial, combinadas com o vocabulário de política moderna, desde senadores a ditadores. Emprestou-nos expressões como o presente de grego, pão e circo e tocar violino enquanto Roma arde, até mesmo onde há vida, há esperança. E tem propiciado riso, espanto e horror, mais ou menos em proporções iguais. Os gladiadores são sucesso de bilheteria hoje como foram naquela época. O grande poema épico de Virgílio sobre a fundação de Roma, a Eneida, quase certamente teve mais leitores no século XX do que no primeiro século da nossa era. No entanto, a história da Roma antiga mudou radicalmente ao longo dos últimos 50 anos, e mais ainda nos quase 250 anos desde que Edward Gibbon escreveu Declina e Queda do Império Romano, seu idiosincrático experimento histórico que deu início ao estudo moderno da história de Roma no mundo de língua inglesa. Isso se deve em parte às novas maneiras de interpretar os dados antigos, e aos diferentes questionamentos que escolhemos fazer. É um mito perigoso achar que somos historiadores melhores do que aqueles que nos precederam. Não somos, mas chegamos à história romana com outras prioridades, desde identidade de gênero a suprimento de comida, que fazem o passado antigo falar conosco num novo idioma. Também houve uma série extraordinária de novas descobertas, em terra, sob as águas, até perdidas em bibliotecas, e as novidades da antiguidade que elas nos trouxeram dizem mais sobre a Roma antiga do que qualquer historiador moderno poderia ter tido conhecimento antes. Temos agora um manuscrito de um comovente ensaio escrito por um médico romano, cujas queridas posses haviam acabado de arder em chamas, e que reapareceu em um mosteiro grego apenas em 2005. Temos destroços de navios naufragados no Mediterrâneo que nunca conseguiram chegar a Roma, com esculturas, mobília e vidrar a estrangeiras destinadas às casas dos ricos, e vinho e azeite de oliva que faziam parte da dieta básica de todos. Enquanto escrevo, arqueólogos examinam com atenção a mostras extraídas da calota de gelo da Groenlândia para achar vestígios, até mesmo ali, da poluição produzida pela indústria romana. Outros estão observando através do microscópio o excremento humano encontrado em uma fossa em Herculano, no sul da Itália, para identificar a dieta dos romanos comuns. Muitos ovos e ouriços do mar fazem parte da resposta. A história de Roma está sempre sendo reescrita, e sempre foi. Em certos aspectos, sabemos mais sobre a Roma antiga do que os próprios romanos. A história romana, em outras palavras, é uma obra em progresso. Este livro é minha contribuição a esse projeto maior. Oferece a minha versão sobre por que isso é importante. SPQR empresta seu título de outra famosa expressão romana. Senatus Populusque Romanus. O Senado e o Povo de Roma. Emovido por uma curiosidade pessoal a respeito da história romana. Por uma convicção de que um diálogo com a Roma antiga ainda vale muito a pena. E pela questão de como uma pequena e desinteressante aldeia no centro da Itália tornou-se uma potência dominante sobre uma extensão territorial enorme. Em três continentes. Este é um livro sobre como Roma cresceu e sustentou sua posição por tanto tempo. Não sobre como declinou e caiu. Se é que realmente fez isso no sentido que Gibbon imaginou. Existem várias maneiras pelas quais as histórias de Roma podem construir uma conclusão que faça sentido. Alguns escolheram a conversão do imperador Constantino ao cristianismo em seu leito de morte em 337 d.C. O saque da cidade por Alarico e seus visigodos em 410 d.C. A minha história termina com um momento culminante em 212 d.C. Quando o imperador Marco Aurélio Antonino. Conhecido como Caracala. Marcus Aurélio Antonino Estraço Caracalas. Tomou a decisão de transformar todo habitante livre do império romano em um cidadão romano de pleno direito. Erodindo a diferença entre conquistador e conquistado. E concluindo um processo de expansão dos direitos e privilégios da cidadania romana que havia se iniciado quase mil anos antes. SPQR não é, porém, uma simples obra de admiração. Há bem mais no mundo clássico, tanto romano quanto grego, para despertar interesse e atenção. Nosso mundo seria incomensuravelmente mais pobre se não continuássemos a interagir com o deles. Mas a admiração é uma coisa diferente. Felizmente, como filha do meu tempo, fico com um pé atrás quando ouço alguém falando dos grandes conquistadores romanos. Ou mesmo do grande império de Roma. Tenho tentado aprender a ver as coisas também de outras perspectivas. Na realidade, SPQR confronta alguns dos mitos e meias-verdades a respeito de Roma com os quais eu, como muitos, cresci. Os romanos não começaram com um grande plano de conquista mundial. Embora tenham chegado a fazer ostentação de seu império como se fosse algum destino manifesto, as motivações que estavam originalmente por trás de sua expansão militar pelo mundo mediterrâneo, e além dele, são ainda um dos grandes quebra-cabeças da história. Na aquisição de seu império, os romanos não esmagaram brutalmente povos inocentes que estavam cuidando de seus afazeres em uma harmonia pacífica até que as legiões apareceram no horizonte. A conquista romana foi sem dúvida cruel. A conquista da Galha por Júlio César foi comparada, com razão, a um genocídio, e criticada pelos próprios romanos da época nesses mesmos termos. Mas Roma se expandiu por um mundo de violência endêmica, de focos rivais de poder apoiados por forças militares. Na realidade, não havia alternativa, e de mil impérios. A maioria dos inimigos de Roma era tão militarista quanto os romanos. Mas, por razões que tentarei explicar, eles não venceram. Roma não era apenas o parente mais violento da Grécia clássica. Comprometida com engenharia, reficiência militar e absolutismo. Enquanto os gregos haviam preferido a especulação intelectual, o teatro e a democracia. Mostrava-se conveniente a alguns romanos fingir que as coisas eram assim. E foi conveniente a muitos historiadores modernos mostrar o mundo clássico como uma dicotomia simples entre duas culturas diferentes. Isso, como veremos, é enganoso. Em relação aos dois lados. As cidades-estado gregas desejavam vencer batalhas tão ardentemente quanto os romanos. E a maioria tinha pouco a ver com o breve experimento democrático eterniense. Longe de serem refletidos defensores do poder imperial, vários escritores romanos eram ferrenhos críticos ao imperialismo. Eles criam desolação e chamam isso de paz. É um slogan que com frequência tem resumido as consequências da conquista militar. Foi escrito no século II d.C. pelo historiador romano Tácito, referindo seu poder romano na Britânia. A história de Roma é um grande desafio. Não temos uma única história de Roma. Especialmente se levarmos em conta o quanto o mundo romano se expandiu para longe da Itália. A história de Roma não é a mesma história da Britânia romana ou da África romana. A maior parte da minha atenção será sobre a cidade de Roma e a Itália romana. Mas preciso também ter o cuidado de olhar para Roma de fora, do ponto de vista daqueles que viviam nos vastos territórios do império. Na condição de soldados, rebeldes ou ambiciosos colaboradores. E é preciso escrever tipos muito diferentes de história para cada período. Com referência à história mais antiga de Roma e ao período em que ela se expandiu no século IV a.C. Isto, de uma pequena aldeia para um ator principal na Península Itálica, não há quaisquer relatos escritos por romanos desse período. A história teve que ser um corajoso trabalho de reconstrução, explorando ao máximo peças individuais de evidência, um fragmento único de cerâmica, ou algumas letras inscritas na pedra. Apenas três séculos mais tarde o problema é justamente o inverso. Como extrair sentido das massas de informações que competem entre si e ameaçam embaralhar qualquer narrativa? A história de Roma também requer um tipo particular de imaginação. Sob certos aspectos, explorar a Roma antiga a partir do século XX e a como andar na cor da bamba, um ato de equilibrismo que exige muito cuidado. Se você olha para baixo ou para um dos lados, tudo parece familiar. Há debates em curso aos quais quase aderimos sobre a natureza da liberdade ou os problemas do sexo. Há edifícios e monumentos que reconhecemos e uma vida familiar que compreendemos, com todos os seus adolescentes problemáticos. E há piadas que captamos o sentido. Por outro lado, parece ser um território totalmente estranho. E não só em relação à escravidão, sujeira. Não havia algo próximo de uma coleta. De lixo na Roma antiga. Carnificina de humanos na arena e morte por doenças cuja cura hoje é para nós corriqueira. Mas também os recém-nascidos atirados. Em depósitos de lixo. As noivas crianças e os extravagantes sacerdotes eunucos. Esse é um mundo que começaremos a explorar através de um momento particular da história de Roma. Que os romanos nunca pararam de quebrar a cabeça para tentar entender. E que os escritores modernos, de historiadores a dramaturgos, nunca esgotaram o debate. Esse momento proporciona a melhor introdução a alguns dos personagens-chave da Roma antiga. A riqueza das discussões dos romanos a respeito de seu próprio passado. E as maneiras pelas quais nós continuamos a retomá-lo para tentar entendê-lo. E as razões pelas quais a história de Roma, seu senado e seu povo ainda são importantes. Capítulo 1 O melhor momento de Cícero SPQR 63 a.C. Nossa história da Roma antiga começa em meados do século e antes de Cristo. Mais de 600 anos após a fundação da cidade. Começa com promessas de revolução. Com uma conspiração terrorista para destruir a cidade. Com operações secretas e arengas públicas. Com uma batalha entre romanos e romanos. E com cidadãos, inocentes ou não, sendo rodeados e sumariamente executados em nome da segurança do país. O ano é 63 a.C. Num dos lados está Lúcio Sérgio Catilina. Lúcio Sérgio Catilina. Um aristocrata descontente, falido e mentor de uma conspiração. Conspiração, era o que se acreditava, para assassinar as autoridades eleitas de Roma e incendiar a cidade. Cancelando com isso todas as dívidas, tanto dos ricos quanto dos pobres. Do outro lado está Marco Túlio Cícero. Marcos Túlio Cícero. Apenas Cícero a partir de agora, o famoso orador, filósofo, sacerdote, poeta, político, inteligente e piadista. Um dos marcados para ser assassinado. E um homem que nunca parou de usar seu talento retórico para se gabar de como havia descoberto o terrível plano de Catilina e salvado o estado. Esse foi seu melhor momento. Em 63 a.C., a cidade de Roma era uma grande metrópole com mais de um milhão de habitantes, maior do que qualquer outra da Europa antes do século XIX. E, embora até aquele momento não tivesse imperadores, governava um império que se estendia da Espanha à Síria, do sul da França ao Saara. Era uma vasta mistura de luxo e lixo, liberdade e exploração, orgulho cívico e guerra civil mortífera. Nos próximos capítulos vamos lançar nosso olhar mais para trás, para os primórdios do período romano e para as primeiras aventuras, beligerantes ou de outro tipo, do povo romano. Vamos pensar sobre o que está por trás de algumas daquelas histórias da Roma primordial que ainda causam impacto hoje, de Romulo e Reno rápido de Lucrécia. E fazer perguntas que os historiadores têm feito desde a antiguidade. Afinal, como e por que uma cidadezinha comum no centro da Itália cresceu e ficou tão maior do que qualquer outra cidade no antigo Mediterrâneo e chegou a comandar um império tão vasto, o que os romanos tinham de especial, se é que tinham algo? Mas, tratando-se da história de Roma, faz pouco sentido começar do princípio de tudo. Só podemos começar a explorar Roma de perto e com detalhes eloquentes, por meio do olhar contemporâneo, a partir do século e antes de Cristo. Sobrevive desse período uma extraordinária riqueza de palavras, cartas privadas, discursos públicos, filosofia e poesia, epique erótica, erudite e popular. Graças a tudo isso, podemos ainda acompanhar as maquinações cotidianas das grandes figuras políticas de Roma, espreitar suas barganhas e negociatas e ter um vislumbre das suas punhaladas pelas costas, metafóricas e literais. Até mesmo ter uma noção de suas vidas privadas, as desavenças conjugais, os problemas com dinheiro, a dor diante da morte de um filho ou, às vezes, de seus amados escravos. Não há nenhum período anterior da história do Ocidente que possa ser conhecido tão bem ou tão intimamente. Não temos nada próximo dessa rica e variada evidência a respeito da Atenas clássica. Só depois de mais de um milênio, no mundo da Florença renascentista, é que encontramos outro lugar que é possível novamente de ser conhecido com esse grau de detalhe. Mas ainda, foi durante o século e antes de Cristo que os próprios escritores romanos começaram a estudar sistematicamente os séculos anteriores de sua cidade e do seu império. A curiosidade sobre o passado de Roma certamente recua mais no tempo. Podemos também ler, por exemplo, uma análise de como a cidade ganhou poder, escrita por um residente grego em meados do século II antes de Cristo. Mas foi apenas a partir do século e antes de Cristo que eruditos e críticos romanos começaram a propor muitas das questões históricas que ainda levantamos hoje. Por meio de um processo que juntou a pesquisa erudita com uma boa dose de construção e invenção, eles montaram uma versão da Roma primordial na qual confiamos ainda hoje. Continuamos vendo a história romana, ao menos em parte, segundo a visão do século II antes de Cristo. Ou, em outras palavras, foi nesse ponto que a história romana, como a conhecemos, começou. O ano 63 antes de Cristo é significativo nesse século crucial. Foi uma época de quase desastre para a cidade. Ao longo dos mil anos que vamos explorar neste livro, Roma enfrentou muitos gritos e muitas derrotas. Por exemplo, por volta de 390 antes de Cristo, um grupo armado de gauleses saqueadores ocupou a cidade. Em 218 antes de Cristo, o chefe guerreiro cartaginês Aníbal cruzou os Alpes com seus 37 elefantes e infligiu terríveis perdas aos romanos antes que estes conseguissem rechaçá-lo. As estimativas de mortes na Batalha de Canas em 216 antes de Cristo, de 70 mil mortos numa única tarde, fazem dela um massacre tão grande quanto o Getisburgo ou o primeiro dia da Batalha do São Mi, talvez até maior. E, algo quase tão assustador na imaginação romana. Na década de 70 antes de Cristo, uma força improvisada de esgladiadores e fugitivos, sob o comando de Espartaco, mostrou estar mais do que a altura para enfrentar algumas legiões mal treinadas. Os romanos nunca foram tão invencíveis em batalha como tendemos a supor, ou como eles gostavam de fazer crer. Em 63 antes de Cristo, no entanto, tiveram que enfrentar o inimigo interno, uma conspiração terrorista no cerne do estabelecimento romano. A história dessa crise ainda pode ser rastreada em detalhes, dia a dia, às vezes hora a hora. Sabemos precisamente onde boa parte dela aconteceu, e em alguns poucos lugares ainda podemos olhar hoje para os mesmos monumentos que estavam presentes na cena em 63 antes de Cristo. Temos como acompanhar as ações secretas que deram a Cícero informações sobre a conspiração e ver como Catilina foi expulso da cidade ao encontro de seu exército improvisado ao norte de Roma, e levado à batalha contra as legiões romanas oficiais que lhe custou a vida. Podemos também vislumbrar algumas das discussões, controvérsias e questões mais amplas que a crise levantou e ainda levanta. A dura reação de Cícero, incluindo execuções sumárias, colocou de maneira cabal questões que nos preocupam ainda hoje. Será legítimo eliminar terroristas à margem dos devidos processos legais? O quanto os direitos civis devem ser sacrificados em nome dos interesses da segurança interna? Os romanos nunca pararam de debater a conspiração de Catilina, como ficou conhecida. Será que Catilina era totalmente perverso? Ou haveria algo a dizer a seu favor para atenuar o que fez? A que preço a revolução foi evitada? Os eventos de 63 a.C., e as expressões criadas na época, continuaram a ecoar por toda a história do Ocidente. Algumas das palavras ditas nos tensos debates que se seguiram à descoberta da conspiração ainda encontram lugar em nossa retórica política e ainda são, como podemos ver, ostentadas em faixas e cartazes, e até nos tweets, dos protestos políticos modernos. Quaisquer que tenham sido seus acertos e erros, a conspiração nos leva ao centro da vida política romana do século e antes de Cristo, às suas convenções, suas controvérsias e aos seus conflitos. Ao fazer isso, permite-nos ver em ação o Senado e o povo romano, as duas instituições cujos nomes estão incorporados ao título deste livro, SPQR, Senatus Populusque Romanus, individualmente, e às vezes em feroz oposição, essas eram as principais fontes da autoridade política na Roma do século e antes de Cristo. Juntas formavam um slogan abreviado do poder legítimo do Estado Romano, um slogan que atravessou toda a história de Roma e continua a ser usado na Itália no século XX, de modo ainda mais disseminado. O Senado, sem o Populusque Romanus, emprestou seu nome às Assembleias Legislativas Modernas por todo o mundo, dos Estados Unidos à Ruanda. O elenco de personagens da crise inclui algumas das mais famosas figuras da história romana. Caio Júlio César, Gaius Július Cesar, então com 30 anos, fez uma contribuição radical ao debate sobre como punir os conspiradores. Marco Licínio Crasso, Marcus Licínio Crasso, o plutocrata romano que fez a famosa observação de que você não pode julgar alguém como rico se ele não tiver dinheiro para montar o próprio exército particular, desempenhou algum papel misterioso nos bastidores. Mas no centro do palco, como principal adversário de Catilina, encontramos uma pessoa a quem é possível conhecer melhor do que os outros em todo o mundo antigo. Os discursos, ensaios, cartas, piadas e poesias de Cícero ainda enchem hoje dezenas de volumes impressos. Não há ninguém mais na antiguidade, até chegarmos a Agostinho, 450 anos depois, santo cristão, teólogo prolífico e avido auto-observador traço, cuja vida esteja documentada de forma pública e privada o suficiente para sermos capazes de reconstruir uma biografia plausível em termos modernos. E em grande parte por meio dos escritos de Cícero, de seus pontos de vista e seus preconceitos, que vemos o mundo romano do século e antes de Cristo e muito da história da cidade até a época dele. O ano 63 a.C. foi o ponto de virada na sua carreira, pois as coisas nunca mais foram tão boas para Cícero. Sua trajetória terminou 20 anos mais tarde em fracasso. Ainda confiava na própria importância, era ocasionalmente um nome lembrado, mas não ocupava mais a linha de frente, e foi assassinado durante as guerras civis que eclodiram após o assassinato de Júlio César em 44 a.C. Com sua cabeça e a mão direita pregadas no centro de Roma à vista de todos, para serem desfiguradas e mutiladas. Os robustos arcos e colunas do tabularium, encravado no palácio de Michelangelo acima dele, ainda são o principal marco de um dos extremos do fórum romano. Construído apenas duas décadas antes de Cícero ser nomeado cônsul em 63 a.C., deve ter parecido na época um dos mais esplêndidos avanços da arquitetura. Sua função é menos óbvia. Era sem dúvida algum tipo de edifício público, mas não necessariamente o escritório de registro o tabularium, como se supõe muitas vezes. 2. SPQR ainda está inscrito pela cidade de Roma, em tudo, desde tampas de bueiros até latas de lixo. Ela remonta à época em que Cícero viveu, e é uma das siglas mais duradouras da história. Como seria de esperar, deu lugar a paródias. Sono Pazicasti Romani é uma das favoritas dos italianos. São malucos esses romanos. A pavorosa morte de Cícero pressagiou uma revolução ainda maior no século e antes de Cristo, que se iniciou com uma forma de poder político popular, embora ainda não exatamente uma democracia, e terminou com um autocrata no trono e o império romano sob o governo de um homem. Embora Cícero possa ter salvado o Estado em 63 a.C., A verdade é que o Estado, na forma em que ele o havia conhecido, não iria durar muito. Havia outra revolução no horizonte, que seria mais bem sucedida que a de Catilina. Ao Senado e povo romano foi logo acrescentada a figura arrogante do imperador, corporificada na série de autocratas que passaram a fazer parte da história do Ocidente, lisonjeados e insultados, obedecidos e ignorados, por séculos. Mas esta é uma história da qual SPQR vai tratar mais tarde. Por enquanto, devemos assentar os pés em um dos episódios mais memoráveis, substanciais e reveladores de toda a história romana. Cícero vs. Catilina O conflito entre Cícero e Catilina foi em parte um choque marcado por ideologia política e ambição, mas também um choque entre homens históricos muito diferentes. Ambos estavam no topo, ou bem perto dele, da política romana. Mas a similaridade termina aqui. Na realidade, suas carreiras contrastantes oferecem uma ilustração vívida do quanto podia ser diversificada a vida política em Roma no século e antes de Cristo. Catilina O possível e revolucionário teve, tanto na vida quanto na política, o início mais convencional, mais privilegiado e aparentemente mais seguro possível. Provinha de uma velha e distinta família cuja linhagem remontava séculos até os míticos pais fundadores de Roma. Contava-se que seu ancestral Sergesto, Sergestus, havia fugido do leste da Itália junto com Eneas após a Guerra de Troia, antes mesmo da existência da cidade de Roma. Entre seus antepassados de sangue azul, seu bisavô havia sido um herói da guerra contra Aníbal, com o mérito adicional de ter sido o primeiro homem de que se tem notícia a entrar em combate com uma prótese de mão, provavelmente apenas um gancho de metal em lugar da mão direita, perdida em combate. O próprio Catilina teve um início de carreira bem sucedido e foi eleito para uma série de cargos políticos minores, mas em 63 a.C. estava próximo da falência. Foram-lhe atribuídos vários crimes, desde o assassinato da sua primeira esposa e do próprio filho até relações sexuais com uma sacerdotisa virgem. Mas quaisquer que fossem seus custosos vícios, seus problemas financeiros decorriam parcialmente de suas repetidas tentativas de vencer eleições para se tornar um dos dois cónsules, os postos políticos mais poderosos da cidade. Uma campanha eleitoral em Roma podia ser um negócio dispendioso. Por volta do século e antes de Cristo exigiu o tipo de generosidade pródiga que nem sempre é fácil de distinguir do suborno. As apostas eram altas. Aqueles que fossem bem sucedidos nas eleições tinham a oportunidade de recuperar seu desembolso, legal ou ilegalmente, por meio de algumas das regalias do cargo. Os fracassados, e, como no caso das derrotas militares, havia mais gente nessa condição em Roma do que geralmente se admite, afundavam-se ainda mais em dívidas. Era esse o caso de Catilina, depois de ter sido derrotado nas eleições anuais para o consulado tanto em 64 quanto em 63 antes de Cristo. Embora a história usual seja que ele já vinha antes se inclinando nessa direção, agora tinha pouca alternativa exceto recorrer à revolução, a ação direta ou ao terrorismo, o nome que você quiser dar. Juntando forças com outros desesperados da classe alta em apertos similares, ele buscou dentro da cidade o apoio dos pobres descontentes, enquanto reunia fora dela seu exército improvisado. E não havia fim para as suas irrefletidas promessas de perdão da dívida. Uma das formas de radicalismo mais desprezíveis aos olhos das classes romanas proprietárias de terras, ou de suas graves ameaças de destituir os políticos no poder e incendiar a cidade inteira. Ou pelo menos era assim que Cícero, um dos que acreditavam estar na mira dele para ser destruído, resumia as motivações e objetivos de seu adversário. Ele tinha procedência muito diferente da de Catilina. Descendia de ricos proprietários de terra, como todos os políticos romanos de alto nível. Mas suas origens ficavam fora da capital, na pequena cidade de Arpenum, a cerca de 100 quilômetros de Roma. Ou seja, pelo menos um dia de jornada na antiga velocidade de viagem. Embora devessem ter sido prominentes na sua região, nenhum membro de sua família tinha participado da cena política romana. Sem nenhuma das vantagens de Catilina, Cícero confiava em seus talentos de nascença, nos preciosos contatos que cultivava com assiduidade, e em saber ascender por meio da palavra. Ou seja, seu principal mérito era como advogado brilhante nos tribunais romanos. E o status de celebridade e os apoiadores de prestígio que isso lhe proporcionou permitiram lhe ser eleito com facilidade para obrigatória série de pequenos cargos. Do mesmo modo que Catilina. Mas em 64 a ponto C, Catilina fracassou e Cícero foi bem sucedido em ganhar a corrida para o consulado do ano seguinte. Esse supremo sucesso não foi uma conclusão inquestionável. Apesar de toda a sua celebridade, Cícero enfrentava a desvantagem de ser um homem novo. Que era como os romanos chamavam os que não tinham ancestralidade política. E a certa altura ele parece ter considerado a possibilidade de fazer um pacto eleitoral com Catilina. Apesar da reputação duvidosa deste. Mas, no final, os eleitores influentes foram decisivos. O sistema eleitoral romano, abertamente e sem o menor pejo, dava peso maior aos votos dos ricos. E muitos deles devem ter concluído que Cícero era uma opção melhor do que Catilina. Qualquer que fosse seu desdém snob pelo seu noviciado. Alguns de seus rivais diziam que era um mero inquilino de Roma. Um cidadão em meio expediente. Mas ele venceu o pleito. Catilina acabou no mal sucedido terceiro lugar. Em segundo, eleito como outro consul, ficou Caio Antônio Híbrida. Gaius Antônios Híbrida. Tio de um mais famoso Antônio Marco Antônio. Cuja reputação revelou-se não muito melhor que a de Catilina. Por volta do verão de 63 a.C., Cícero parece ter se dado conta do nítido perigo representado por Catilina. Que de novo tentava sorte como candidato. Usando sua autoridade de consul, Cícero adiou o turno seguinte de eleições. E quando finalmente deixou que elas prosseguissem, apareceu no dia da apuração com uma guarda armada e vestindo um colete de metal militar visível por baixo de sua toga. Foi um gesto histriônico. E a combinação de vestes civis e militares sou de uma incongruência alarmante. Como se hoje um político entrasse na Câmara vestindo um terno e com uma metralhadora dependurada no ombro. Mas funcionou. Essas táticas de intimidação e o programa vociferadamente populista de Catilina garantiram que ele fosse novamente derrotado. O fato de ele se apresentar como um arruinado que defendia outros arruinados dificilmente despertaria preço entre os eleitores da elite. Logo após as eleições, em algum ponto de início do outono, Cícero começou a receber informações mais precisas sobre uma conspiração violenta. Por longo tempo havia obtido alguns dados por meio da namorada de um dos cúmplices de Catilina. Uma mulher de nome Fovia, que de certo modo se tornara um agente duplo. Agora, graças a mais um ato de traição do outro lado, e tendo o rico marco crasso como intermediário, Cícero obteve um maço de cartas que incriminavam diretamente Catilina e se referiam ao terrível banho de sangue que estava sendo planejado. Informação que logo foi complementada por relatos confirmados de que havia forças armadas reunidas ao norte da cidade em apoio à insurreição. Finalmente, depois de ter evitado uma tentativa de assassinato planejada para 7 de novembro, graças a uma informação vazada por Fovia, Cícero convocou uma reunião do Senado para o dia seguinte, na qual ele pudesse formalmente denunciar Catilina e intimá-lo a sair de Roma. Os senadores já haviam, em outubro, emitido um decreto encorajando, ou permitindo, que Cícero, como cônsul, garantisse que o Estado não sofreria nenhum dano, o equivalente antigo da atual lei de poderes emergenciais ou de prevenção ao terrorismo, e no menos controverso. Então, em 8 de novembro, eles ouviram Cícero expor toda a acusação contra Catilina, em um ataque virulento e bem fundamentado. Foi uma maravilhosa mistura de fúria, indignação, autocrítica e fatos consistentes. Em um primeiro momento ele lembrou aos presentes o notório passado de Catilina. No instante seguinte, ardilosamente se dizia arrependido por não ter reagido ao perigo rapidamente. Mais adiante, revelava detalhes precisos sobre a conspiração, na casa de quem os conspiradores haviam se reunido, em que datas, quem estava envolvido e quais eram exatamente seus planos. Catilina comparecerá para enfrentar pessoalmente a denúncia. Ele pediu aos senadores que não acreditassem em tudo o que lhes estava sendo dito e zombou algumas vezes da modesta origem de Cícero, comparada com os seus distintos ancestrais de esplêndidas realizações. Mas deve ter sentido que estava perdido. Naquela noite, abandonou a cidade. No Senado esse encontro diante do Senado entre Cícero e Catilina é o momento que define toda a história. Os dois adversários frente a frente em uma instituição central da política romana. Mas como devemos imaginá-lo? A mais famosa tentativa moderna de trazer para diante de nossos olhos o que aconteceu naquele 8 de novembro é um quadro do pintor italiano do século XIX César e Macari. É uma imagem que confirma muitas das nossas ideias preconcebidas a respeito da Roma Antiga e de sua vida pública majestosa, espaçosa, formal e elegante. Na pintura de Macari e da Sena no Senado, Cícero está falando com toda a eloquência, sem apoio de anotações. A obra capta muito bem uma das aspirações definidoras da elite romana. Ser um bom homem. Abre-o com as palavras Virbonus de Sindiperitus. Também é uma imagem com a qual Cícero certamente teria se deleitado. Catilina está sentado, isolado, cabeça baixa, como se ninguém quisesse arriscar chegar perto dele. E menos ainda dirigir-lhe a palavra. Cícero, enquanto isso, é o astro da Sena, em pé, perto do que parece ser um braseiro fumacento diante de um altar, discursando para uma atenta plateia de senadores com suas tolgas. As roupas romanas do dia a dia, túnicas, capas e ocasionalmente até calças, eram bem mais variadas e coloridas do que isso. As tolgas, porém, eram a veste formal, nacional. Os romanos podiam definir-se como Gens Togata, o povo que usa tolga. Embora alguns estrangeiros daquela época às vezes ressem dessa veste estranha, desajeitada. E as togas eram brancas, com o acréscimo de uma bainha roxa para aqueles que tivessem um cargo público. Na realidade, a palavra atual candidato deriva do latim candidatus, que significa branqueado. E se refere às togas especialmente branqueadas que os romanos usavam durante as campanhas eleitorais, para impressionar os eleitores. Num mundo em que o status precisava ficar à mostra, as sutilezas de vestimenta e o além. Havia também uma ampla faixa roxa nas túnicas dos senadores, usada por baixo da toga. E outra um pouco mais estreita se você fizesse parte da hierarquia imediatamente abaixo na sociedade romana. A de que astriou o cavaleiro, e sapatos especiais para ambas as hierarquias. Macari captou bem as pelas togas dos senadores, embora pareça ter esquecido daquelas bainhas, carregadas de sentido. Mas em quase todos os outros aspectos, sua pintura não é mais do que uma sedutora fantasia sobre aquela ocasião e ambiente. Para começar, Cícero é mostrado como um estadista idoso de cabelos brancos. E Catilina é como um jovem vilão temperamental. Quando na realidade ambos estavam na casa dos 40 anos, e Catilina era uns dois anos mais velho que Cícero. Além disso, esse retrato da reunião tem pouca gente. Mal dá pra ver 50 senadores ouvindo seu importante discurso. Em meados do século e antes de Cristo, o Senado era um corpo de uns 600 membros. Eram todos homens, que haviam sido anteriormente eleitos para cargos políticos. E, repito, todos homens. Nenhuma mulher jamais teve cargo político na Roma Antiga. Qualquer um que tivesse ocupado um cargo menor, como o de Quistor, dos quais eram eleitos 20 por ano. E automaticamente para o Senado com assento vitalício. Eles se reuniam regularmente, debatiam, aconselhavam os consuleses e expediam decretos, que na prática eram geralmente obedecidos. Embora, por não terem força de lei, havia sempre a incômoda questão do que iria acontecer se um decreto do Senado fosse ridicularizado ou simplesmente ignorado. Sem dúvida, o comparecimento oscilava, mas nessa reunião em particular a casa certamente estava cheia. Quanto ao ambiente, parece suficientemente romano, mas, com aquela imensa coluna estendendo-se a perder de vista e o luxuoso mármore de cor clara revestindo as paredes. É majestoso demais em relação a praticamente qualquer coisa que houvesse em Roma naquele período. A imagem moderna que temos da Antiga Cidade como uma extravagância em larga escala de mármores reluzentes não é inteiramente equivocada. Mas isso é um desdobramento posterior da história de Roma, iniciado com o advento do governo de um só homem sob os imperadores e com a primeira exploração sistemática das pedreiras de mármore de Carrara, no norte da Itália, mais de 30 anos após a crise de Catilina. A Roma da época de Cícero, com cerca de um milhão de habitantes, ainda era construída em sua maior parte com tijolo ou pedra local, um labirinto de ruas sinuosas e becos escuros. Um visitante que viesse de Atenas ou Alexandria no Egito, que de fato tinha muitos edifícios no estilo da pintura de Macari, acharia um lugar inexpressivo, para não dizer sódido. Era um tamanho caldo de doenças que um médico romano escreveu que você não precisava ler manuais para pesquisar a malária. Ela estava por toda parte na cidade de Roma. O mercado de aluguéis em cortiços oferecia acomodações precárias para os pobres, mas bom lucro para senhor e os inescrupulosos. O próprio Cícero tinha muito dinheiro investido em propriedades de baixo nível, e uma vez fez piada do assunto, mais por arrogância do que por constrangimento, dizendo que até os ratos haviam feito as malas e saído de um de seus degradados blocos de casas alugadas. Alguns dos romanos mais ricos já começavam a despertar desaprovação por causa de suas luxuosas casas particulares, com pinturas elaboradas, estátuas gregas elegantes, mobília pomposa, mesas com uma perna só eram o motivo particular de inveja e inquietação, até colunas de mármore importado. Havia também um punhado de edifícios públicos de porte majestoso, construídos, ou revestidos, com mármore, que davam um vislumbre da face luxuosa da cidade que estava por vir. Mas o local da reunião de 8 de novembro não tinha nada a ver com isso. Cícero convocara os senadores para se reunirem, como faziam com frequência, num templo. Dessa vez, um edifício velho e modesto dedicado ao deus Júpiter, perto do fórum, no centro da cidade, construído segundo a planta retangular padrão, e não com a estrutura semicircular da fantasia de Macari. Provavelmente um local pequeno e pouco iluminado, com lâmpadas e tochas que mal compensavam a falta de janelas. Devemos imaginar algumas centenas de senadores apinhados num espaço abafado, apertado, alguns sentados em cadeiras ou bancos improvisados, outros em pé, acotovelando-se sob alguma venerável e antiga estátua de Júpiter. Foi seguramente uma ocasião marcante na história de Roma, mas com igual certeza, como ocorria com muitas coisas em Roma, bem menos elegante na realidade do que gostaríamos de imaginar. Triunfo e humilhação. A cena em que se seguiu não foi recriada por pintores movidos por admiração. Catilina saiu da cidade para se juntar aos que o apoiavam, reunidos num exército fora de Roma. Enquanto isso, Cícero montaram uma inteligente operação secreta para desmascarar os conspiradores que ainda haviam ficado na cidade. Estes, de maneira irrefletida, como se viu mais tarde, tentaram envolver na conspiração uma delegação de gauleses que tinham vindo a Roma reclamar que eram explorados pelos governadores romanos das províncias. Por qualquer razão que fosse, talvez nada mais profundo do que um instinto de apoiar o vencedor traço, esses gauleses decidiram trabalhar em segredo para Cícero, e conseguiram fornecer evidências conclusivas de nomes, lugares, planos e mais algumas cartas com informações incriminadoras. Seguiram-se prisões, assim como as costumeiras desculpas não convincentes. Quando a casa de um dos conspiradores foi encontrada abarrotada de armas, o homem alegou inocência dizendo que colecionava armas por Obi. Em 5 de dezembro, Cícero convocou novamente o Senado, para discutir o que fazer com os homens agora sob custódia. Dessa vez os senadores se reuniram no Templo da Deusa Concórdia, o Harmonia, um claro sinal de que os negócios de Estado eram tudo exceto harmoniosos. Júlio César fez a ousada sugestão de aprisionar definitivamente os conspiradores detidos, segundo um relato, até que pudessem ser adequadamente julgados quando a crise terminasse. E, segundo outro relato, pelo resto da vida, sentenças de prisão não eram as penalidades de escolha no mundo antigo, já que os cárceres eram pouco mais que um local onde os criminosos ficavam aguardando sua execução. Multas, exílio e morte compunham o repertório usual de punições romanas. Se César de fato defendeu a prisão perpétua em 63 a.C., então talvez tenha sido a primeira vez na história do Ocidente que isso foi sugerido como alternativa para a pena de morte, e sem sucesso. Confiando no decreto de poderes emergenciais, e no vociferante apoio de muitos senadores, Cícero mandou executar os homens sumariamente, sem nem sequer um julgamento de fachada. Em tom triunfal, anunciou as execuções a uma multidão exaltada, usando um famoso eufemismo de uma só palavra, Vichere, eles viveram, isto é, eles estão mortos. Em poucas semanas, as legiões romanas derrotaram as forças do exército de descontentes de Catilina no norte da Itália. O próprio Catilina caiu lutando bravamente à frente de seus homens. O comandante romano Antônio Híbrida, colega cônsul de Cícero, disse estar com dores nos pés no dia da batalha final, e passou a liderança para o seu número 2, levantando suspeitas em alguns setores a respeito de suas reais simpatias. E não foi o único que teve suas motivações questionadas. Já foram feitas as especulações mais malucas, certamente inconclusivas, voltadas para o mundo antigo, sobre quais homens muito mais destacados teriam dado seu secreto apoio a Catilina. Teria sido ele na verdade o agente do sorrateiro Marco Crasso, e qual teria sido de fato a posição de César. De qualquer modo, a derrota de Catilina foi uma vitória notável para Cícero, e seus apoiadores o apelidaram de Pater Patriae, o pai da pátria, um dos títulos mais esplêndidos e lisonjeiros que você poderia ganhar em uma sociedade extremamente patriarcal como Roma. Mas seu sucesso logo se tornou amargo. Já no seu último dia como cônsul, dois de seus rivais políticos impediram-no de fazer uso ao discurso de despedida em um encontro com o povo romano. Aqueles que puniram os outros sem uma audiência, insistiram eles, não tem direito de ser ouvidos. Poucos anos depois, em 58 a.C., o povo romano votou, em termos gerais, pela expulsão de qualquer pessoa que tivesse levado um cidadão à morte sem julgamento. Cícero saiu de Roma, pouco antes de ter sido aprovada outra lei que o condenava nominalmente ao exílio. Até que nesta história, o populusque romanus, o PQR do SPQR, não desempenhou um papel de muito destaque. O povo era um corpo maior e mais amorfo do que o Senado. Este era composto em termos políticos por cidadãos romanos, todos homens. As mulheres não tinham direitos políticos formais. Em 63 a.C. havia cerca de um milhão de homens espalhados pela capital e pela Itália. Afora uns poucos além desses limites. Na prática, a noção de povo costumava abranger os poucos milhares ou centenas que, em qualquer ocasião particular, decidiam aparecer nas eleições, votações ou encontros na cidade de Roma. O quanto exatamente o povo exercia influência sempre foi, mesmo no mundo antigo, uma das grandes controvérsias da história romana. Mas duas coisas são certas. Naquela época, só eles podiam eleger as autoridades políticas do Estado Romano. Não importa o quanto você fosse de sangue azul, só poderia ocupar um cargo, digamos, de cônsul, se o povo romano elegesse. E apenas eles, e não o Senado, podiam fazer as leis. Em 58 a.C., os inimigos de Cícero argumentaram que, qualquer que fosse a autoridade que Cícero tivesse reivindicado por meio do decreto do Senado de Prevenção ao Terrorismo, suas execuções dos seguidores de Catilina haviam desconsiderado o direito fundamental de qualquer cidadão romano a um julgamento justo. Cabia ao povo exilá-lo. Aquele que havia sido o pai da pátria passou um ano terrível no norte da Grécia. Sua abjeta a autopriedade não desperta simpatia. Até que o povo votou por tê-lo de volta. Ele foi recebido e aclamado por seus apoiadores. Mas sua casa na cidade havia sido demolida e, como para trazer a bala o aspecto político, um santuário a Libertas havia sido erigido no local. Sua carreira nunca foi completamente reabilitada. Escrevendo a respeito as razões pelas quais podemos contar essa história com tantos detalhes são muito simples. Os próprios romanos escreveram muito sobre ela. E boa parte do que escreveram sobreviveu. Os historiadores modernos com frequência lamentam pouco o que podemos saber sobre certos aspectos do mundo antigo. Basta pensar naquilo que não sabemos sobre a vida dos pobres, queixam-se, ou sobre os pontos de vista das mulheres. Mas além de anacrônico isso é enganoso. Os escritores da literatura romana eram quase exclusivamente homens. Ou, ao menos, pouquíssimas obras escritas por mulheres chegaram até nós. A autobiografia da mão do imperador Nero, Agripina, foi uma das perdas mais tristes da literatura clássica. Esses homens eram quase todos ricos. Embora alguns poetas romanos gostassem de fingir, como os poetas ainda fazem às vezes, que passavam fome em sótãos. As queixas, no entanto, omitem um ponto bem mais importante. O fato isolado mais extraordinário sobre o mundo romano é que tenha sobrevivido tanta coisa daquilo que os romanos escreveram. E por mais de dois milênios. Temos poesia, cartas, ensaios, discursos e histórias, aos quais já me referi. Mas também novelas, tratados, sátiras e resmas e resmas de escritos técnicos. Sobretudo, de engenharia hidráulica à medicina. A sobrevivência ocorreu em grande parte graças à diligência de monges medievais. Que transcreveram à mão, várias e várias vezes. Aquelas que acreditavam ser as obras mais importantes ou úteis da literatura clássica. E com uma contribuição significativa. Mas com frequência esquecida. De sábios islâmicos medievais. Que traduziram para o árabe um pouco da filosofia e do material científico. E graças a arqueólogos que têm escavado papiros das areias e dos depósitos de entulho do Egito. E encontrado tábuas de madeira com inscrições em bases militares romanas do norte da Inglaterra. E lápides fúnebres eloquentes de todo o império. Podemos ter vislumbres da vida e das cartas de alguns habitantes comuns do mundo romano. Há bilhetes enviados para casa. Listas de compras. Livros contábeis e mensagens inscritas em túmulos. Mesmo que isso seja uma pequena proporção do que já existiu um dia. Temos acesso a mais literatura romana. E mais escritos romanos em geral. Do que qualquer pessoa poderia hoje dominar em profundidade no curso de uma vida inteira. Bem. Mas de que modo? Exatamente. Ficamos sabendo do conflito entre Catilina e Cícero. A história chegou até nós por vários caminhos. Em parte é essa variedade que a torna tão rica. Há relatos breves nas obras de diversos historiadores romanos antigos. Incluindo uma biografia do próprio Cícero. Todas escritas cem ou mais anos após os acontecimentos. Mais importante e revelador é um longo e detalhado ensaio da guerra contra Catilina. O Belum Catilinae. Para usar o que deve ter sido seu título original. Foi escrito apenas vinte anos após a guerra. Em quarenta antes de Cristo. Por Caius Salustio Crispo. Caius Salustius Crispus. Um homem novo. Assim como Cícero. Amigo e aliado de Júlio César. Com uma reputação política controvertida. Seu período como governador romano no norte da África foi execrável. Mesmo para os padrões romanos. Cheio de episódios de corrupção e extorsão. Mas apesar de sua carreira pouco palatável. Ou talvez até por isso. O ensaio de Salustio é uma das peças de análise política mais agudas que sobreviveram do mundo antigo. Salustio não narra simplesmente o desdobramento da história da tentativa de Levante. Suas causas e seu desfecho. Ele usa a figura de Catilina como um emblema dos fracassos mais amplos da Roma do século e antes de Cristo. Na visão de Salustio. A fibra moral da cultura romana havia sido destruída pelo sucesso da cidade. E também pela riqueza. Ambição e ânsia de poder que romperam após a conquista do Mediterrâneo e o esmagamento de seus maiores rivais. O momento crucial ocorrerá 83 anos antes da guerra contra Catilina. Quando, em 146 antes de Cristo. Os exércitos romanos finalmente destruíram Cartago. A base de Aníbal no litoral norte da África. Depois disso. Acreditava Salustio. Não restaram ameaças importantes ao domínio romano. Catilina pode ter tido qualidades positivas. Como Salustio admite. Desde sua bravura em batalhas a seus extraordinários poderes de resistência. Era incrível sua capacidade de resistir a fome. Ao frio ou a privação de sono. Mas ele simbolizou muito do que havia de errado na Roma de seu tempo. Além do ensaio de Salustio a outros documentos eloquentes. Que nos levam ao próprio Cícero e oferecem sua versão sobre o que aconteceu. Algumas das cartas do que Cícero escreveu ao seu amigo mais íntimo. Tito Pomponio Attico Titus Pomponius Atticus. Um homem rico que nunca entrou oficialmente para a política. Mas que muitas vezes comandou as ações desde os bastidores. Traço. Mencionam suas relações de início amistosas com Catilina. Em meio a notícias domésticas. Sobre o nascimento de seu filho. Deixe-me contar. Eu me tornei pai. E a chegada de novas estátuas da Grécia para decorar sua casa. Cícero explica. Em 65 a.C. Cristo que estava pensando em defender Catilina nos tribunais. Na esperança de que ambos pudessem trabalhar juntos um dia. De que modo essas cartas privadas caíram em domínio público é um pouco misterioso. O mais provável é que algum membro do círculo doméstico de Cícero tenha disponibilizado cópias após sua morte. E que elas tenham rapidamente circulado entre leitores curiosos. No mundo antigo. Nada disso foi publicado. No sentido que damos hoje ao termo. No total. Sobrevivem cerca de mil cartas da correspondência de Cícero. Que cobrem os últimos 20 anos de sua vida. Trazem revelações da autopriedade no exílio. Tudo o que posso fazer é chorar. E de sua angústia com a morte da filha em trabalho de parto. E cobrem assuntos que vão desde agentes ladrões a divórcios na sociedade. E as ambições de Júlio César. São alguns dos documentos mais intrigantes que temos da Roma Antiga. Talvez ainda mais surpreendente o que a própria sobrevivência do material é. Uma parte de um longo poema que Cícero escreveu para celebrar as realizações de seu consulado. O poema não está mais completo. Mas ficou suficientemente. Famoso. Ou mal afamado. Para que mais de 70 linhas dele fossem citadas por. Outros escritores antigos e pelo próprio Cícero em obras posteriores. Faz parte desse poema um celebre verso em latim burlesco. Que fez sucesso na Idade das Trevas. O Fortunatum Natum me consula em Romão. Uma literação indicando algo como Roma. Que estado afortunado por ter nascido no meu consulado. E no que tem sido visto como uma grande falta de modéstia. Embora um pouco hilariante. Cícero parece sugerir que participou de uma assembleia dos deuses. Na qual nosso sobre-humano consul discute com o divino senado no Monte Olimpo. Como deveria lidar com a conspiração de Catilina. Por volta do século e antes de Cristo. A reputação e a fama em Roma dependiam do boca a boca e da publicidade. Que às vezes era orquestrada de modo bem elaborado. Até bizarro. Sabemos que Cícero tentou persuadir um de seus amigos historiadores. A escrever um relato enaltecedor de sua vitória sobre Catilina gostaria imensamente. Disse ele em uma carta. Que meu nome fosse colocado em boas luzes no seu escrito. E Cícero também esperava que um poeta grego da moda. Cujo complicado processo de migração ele havia defendido nos tribunais romanos. Compusesse um justo poema épico sobre o mesmo assunto. No entanto. Ele mesmo teve que escrever seu próprio tributo em versos. Alguns poucos críticos modernos tentaram. De modo não muito convincente. Defender a qualidade literária da obra. E até mesmo daquele que se tornou seu verso mais conhecido. O Fortunatão Natão. A maioria dos críticos romanos cujos pontos de vista sobre o tópico sobreviveram. Satirizaram não só a vaidade da empreitada como sua linguagem. Até um dos maiores admiradores de Cícero. Um aplicado estudioso de suas técnicas de oratória. Lamentou que ele tenha passado tanto dos limites. Outros ainda ridicularizaram ou parodiaram o poema. Mas o acesso mais direto que temos aos eventos de 63 a.C. Vem dos manuscritos de alguns dos discursos que Cícero fez na época do Levante. Dois deles foram pronunciados em encontros públicos do povo romano. Nos quais ele informou a respeito do progresso das investigações sobre a conspiração de Catilina. E anunciou a vitória sobre os dissidentes. Um foi a contribuição de Cícero ao debate no Senado em 5 de dezembro. Que determinou a pena adequada para aqueles que estavam presos. E o mais famoso de todos foi o discurso proferido também no Senado em 8 de novembro. Denunciando Catilina com as palavras que devemos imaginar que estavam saindo de sua boca na pintura de Macari. O próprio Cícero provavelmente fez circular cópias de todos os discursos após terem sido proferidos. E, ao contrário de seus esforços na poesia. Esses logo se tornaram clássicos da literatura latina. Admirados e muito citados. E ótimos exemplos de grande oratória a serem aprendidos e imitados pelos estudantes romanos. E futuros oradores públicos durante o restante da antiguidade. Eram lidos e estudados até por quem não era fluente em latim. Isso certamente aconteceu no Egito Romano 400 anos mais tarde. As cópias sobreviventes mais antigas desses discursos. Agora apenas pequenos fragmentos de textos originais mais longos. Foram encontradas em papiros datados dos séculos IVV da nossa era. Eles contêm o texto original e uma tradução para o grego. Devemos imaginar alguém no Egito que falasse grego. Penando para lidar com a língua original de Cícero. Muitos estudantes que vieram depois também enfrentaram dificuldades. Esses quatro célebres discursos, contra Catilina, Incatilino, ou Catilinárias. Como ficaram conhecidos. Acabaram incorporados às tradições educacionais e culturais do Ocidente. Copiados e difundidos pelos mosteiros medievais. Serviram para treinar gerações de alunos em latim. E foram analisados em profundidade como obras-primas literárias. Por intelectuais da Renascença e teóricos de retórica. Até hoje, eles continuam servindo como modelo de oratória da persuasão. Cujas técnicas estão implícitas em alguns dos mais famosos discursos atuais. Incluindo os de Tony Blair e Barack Obama. Não demorou muito tempo para que as palavras de abertura do discurso proferido por Cícero. Em 8 de novembro. A primeira Catilinária. Se tornasse uma das citações mais conhecidas do mundo romano. Cousquetandem Abutere. Catilina. Patientia Nostra. Por quanto tempo, Catilina. Continuarás abusando de nossa paciência. Vírgula. E, na sequência, veio o slogan Mordaz e ainda muito repetido Tempora. Humores. Oh. Em que mundo vivemos? Vírgula. Ou, literalmente. Oh. Que tempos. Que costumes. Na realidade. A frase Cousquetandem. Já devia estar entranhada na consciência literária romana a época em que Salustio escrevia seu relato sobre a guerra, apenas há 30 anos mais tarde. E tão entranhada que, no mironia intencional ou brincalhona, Salustio pôde colocá-la na boca de Catilina. Qua e com os quitada empatia mini. O forte se me viri. Por quanto tempo vocês continuarão suportando isso, meus valentes? Vírgula. E como revolucionário retratado por Salustio atiza seus seguidores, lembrando-os das injustiças que vinham sofrendo nas mãos da elite. As palavras são puramente imaginárias. Escritores antigos normalmente escreviam discursos para seus protagonistas do mesmo jeito que historiadores modernos gostam de atribuir sentimentos ou motivações a seus personagens. A piada é a que a Catilina, maior inimigo de Cícero, é posto a verbalizar o slogan mais famoso de seu antagonista. Essa é apenas uma das estranhas ironias e das citações errôneas, espirituosas e paradoxais na história dessa frase singular. Ela com frequência surgia na literatura romana toda vez que se fazia referência a projetos revolucionários. Apenas alguns anos depois de Salustio, Tito Livio, Titus Livius, mais conhecido como Livio, estava escrevendo sua história de Roma desde os primórdios, originalmente em 142 livros. Um vasto projeto, mesmo considerando que um livro antigo equivalia ao que coubesse num rolo de papiro, ou equivalente a um único capítulo de um livro moderno. O que Livio disse sobre Catilina se perdeu. Mas quando ele tentou captar os conflitos civis ocorridos centenas de anos antes, em particular a conspiração de um certo Marco Manlio, Marcus Manlius, que no século IV a.C. teria incitado os pobres de Roma a se rebelarem contra o domínio opressivo da elite, voltou a uma versão das clássicas palavras. Cous que também ignorabits viris vestras. Por quanto tempo continuareis ignorando vossa força? Vírgula. Foi isso que ele imaginou Manlio perguntando a seus seguidores para fazê-los compreender que, por pobres que fossem, tinham o potencial para vencer. A questão aqui não é sobre uma mera repercussão da linguagem. Não é tampouco sobre a figura de Catilina como sinônimo de vilania. Embora ele certamente desempenhe esse papel com suficiente frequência na literatura romana, seu nome veio a ser usado como um apelido para imperadores impopulares. E meio século mais tarde Públio Virgílio Maro, Públius Virgílius Maro, ou Virgílio, como costuma ser chamado hoje, deu a Catilina uma participação especial na Eneida, em que o vilão é retratado sendo torturado no submundo, tremendo diante das fúrias. Mais importante é a maneira pela qual o conflito entre Catilina e Cícero tornou-se um poderoso modelo para entender a desobediência civil e insurreição ao longo da história romana e além dela. Toda vez que historiadores romanos escreveram sobre revolução, a imagem de Catilina quase sempre esteve implícita em seus relatos, mesmo à custa de algumas estranhas inversões cronológicas. Como as palavras cuidadosamente escolhidas por Lívio sugerem Marco Manlio, um nobre que aderiu a uma revolução fracassada, apoiado por uma turba empobrecida, foi retratado em grande medida como uma projeção de Catilina recuada para os primórdios de Roma. O outro lado da história será que não existe outro lado nessa história. As evidências detalhadas que temos a partir dos escritos de Cícero, do seu ponto de vista, significam que sua perspectiva será sempre dominante. Mas não significa necessariamente que seja verdadeira em qualquer sentido simples, ou que seja a única maneira de ver as coisas. As pessoas têm se impressionado há séculos com a riqueza do relato que Cícero nos oferece, e têm detectado pontos de vista e interpretações alternativas logo abaixo da superfície de sua versão dos fatos. O próprio Salustio faz alusões a isso, porque, embora seu relato seja muito influenciado pelos escritos de Cícero, ao transferir o famoso Kouskitanem da boca de Cícero para a de Catilina, ele pode ter lembrado a seus leitores que os fatos e suas interpretações eram, no mínimo, fluídos. Uma questão óbvia se o discurso que conhecemos como a primeira catilinária é realmente o que Cícero disse aos senadores reunidos no Templo de Júpiter em 8 de novembro. Difícil supor que se trate de algo totalmente inventado. Como Cícero poderia ter lidado com o fato de fazer circular uma versão que não tivesse relação com o que ele acabara de dizer? Mas provavelmente não é algo que corresponda palavra por palavra. Se ele falou a partir de anotações, então o texto que temos presumivelmente situa-se em algum ponto entre o que ele lembrou de ter dito e o que ele teria gostado de dizer. Mesmo que Cícero estivesse lendo um texto relativamente completo, ao fazê-lo circular entre amigos, associados e aqueles que queira impressionar, ele o teria melhorado de alguma forma, ajeitando as pontas soltas e inserindo alguns comentários curtos que pudessem ter sido esquecidos ou fugido de sua mente no dia do discurso. Também há muita indefinição sobre quando exatamente ele o fez circular e porquê. Sabemos por meio de uma de suas cartas ático que Cícero estava providenciando uma cópia da primeira cartilinária em junho de 60 a.C., quando já deveria estar ciente de que a controvérsia sobre sua ordem de executar os conspiradores provavelmente não iria arrefecer. Teria sido tentador e conveniente para Cícero usar a versão escrita do seu discurso em defesa própria, mesmo que isso implicasse alguns ajustes e inserções estratégicos. Na realidade, as repetidas referências à Catilina, na versão de que dispomos, como sendo um inimigo estrangeiro, em latim, hostis, podem muito bem ser uma das maneiras pelas quais Cícero reagiu aos seus opositores, ao se referir aos conspiradores como inimigos do Estado. Deixava implícito que eles não mereciam a proteção da lei romana. Teriam perdido seus direitos civis, incluindo o direito a julgamento. Talvez isso já tivesse sido um leitmotiv na versão oral do discurso proferido em 8 de novembro. Simplesmente não sabemos. Mas o termo certamente assumiu um significado maior. E tenho fortes suspeitas de que lhe foi dada ainda mais ênfase na versão final escrita. Essas questões nos levam a procurar com maior afinco outras versões da história. Independentemente da perspectiva de Cícero, será que é possível ter alguma ideia de como a questão toda era vista por Catilina e seus apoiadores? A versão de Cícero hoje domina a evidência contemporânea a respeito de meados do século e antes de Cristo. Mas sempre vale a pena tentar ler essa versão, ou qualquer versão da história romana, a contrapelo. Para abrir pequenas rachaduras na história usando fragmentos de alguma evidência independente que tivermos à disposição, e perguntar se outros observadores não teriam visto as coisas de modo diferente. Será que aqueles que Cícero descreve como vilões monstruosos eram de fato como ele os pintava? Em relação a isso, temos o suficiente para levantar algumas dúvidas sobre o que realmente estava acontecendo. Cícero coloca Catilina como um bandido com terríveis dívidas de jogo, decorrentes exclusivamente de suas imperfeições morais. Mas a situação não pode ter sido tão simples assim. Havia uma espécie de crise do crédito na Roma em 63 a.C., e mais problemas econômicos e sociais do que Cícero estava disposto a admitir. Uma das realizações do seu grande consulado foi barrar uma proposta de distribuir terras na Itália para alguns pobres da cidade. Em outras palavras, se Catilina se comportava como um bandido, ele pode ter tido boas razões para isso, e contado com o apoio de muitas pessoas comuns levadas a medidas desesperadas por similares aflições. 4. Esta moeda de prata foi cunhada em 63 a.C., e seu desenho mostra um romano do povo votando uma lei ao depositar uma tabuleta de votação numa urna para contagem. As diferenças nos detalhes entre as duas versões ilustram bem as diferenças nas cunhas de gravação. O nome do oficial encarregado da cunhagem naquele ano, Longinus, também aparece estampado na moeda. Como saber? É mais difícil reconstruir a economia do que a política de 2 mil anos atrás, mas tivemos alguns vislumbres inesperados. A evidência fornecida pelas moedas que sobreviveram daquele período é bastante reveladora. Tanto das condições da época como da capacidade dos modernos historiadores é arqueólogos de explorar o material que tem em mãos de maneiras engenhosas. Muitas moedas romanas podem ser datadas com precisão, porque nesse período eram refeitas a cada ano e assinadas pelas autoridades responsáveis por emití-las. Eram produzidas à mão usando-se uma série de cunhas, ou estampas, individuais, cujas pequenas diferenças nos detalhes ficavam ainda visíveis nas moedas prontas. Podemos calcular de modo aproximado quantas moedas uma cunha individual era capaz de estampar, antes que ficasse desgastada demais para produzir uma imagem nítida. E se tivermos uma amostra grande o suficiente podemos estimar, grosso modo, quantas cunhas foram usadas no total para a produção de uma única emissão. Com isso, pode-se ter uma ideia geral de quantas moedas foram emitidas em cada ano, quanto mais cunhas, mais moedas, e vice-versa. De acordo com esses cálculos, o número de moedas cunhadas no final da década de 60 antes de Cristo caiu tanto que ao todo havia menos moedas em circulação do que alguns anos antes. Não somos capazes de detectar as razões disso, do mesmo modo que a maior parte dos estados anteriores ao século XVIII, ou mesmo depois, Roma não tinha uma política monetária como tal, nem quaisquer instituições financeiras onde esse tipo de política pudesse ser implantada. Mas as prováveis consequências são óbvias. Quer Catilina tenha imprudentemente perdido sua fortuna no jogo ou não, ele, e muitos outros, pode ter ficado sem dinheiro, e aqueles já endividados tinham que enfrentar credores exigindo o pagamento de seus empréstimos. Tudo isso se somava aos outros fatores de longa data que poderiam ter dado aos humildes e os que nada tinham um incentivo para protestar ou se juntar àqueles que prometessem uma mudança radical. Havia enorme disparidade entre ricos e pobres. As condições de vida eram precárias para grande parte da população e, provavelmente, na maior parte do tempo, se não inanição, havia no mínimo a questão da fome crônica. Apesar das descrições de Cícero depreciando os seguidores de Catilina como depravados, bandidos e destituídos, a lógica de parte de seu relato, e do de Salustio, sugere outra coisa. Pois as descrições deixam patente ou implícito que o apoio a Catilina evaporou-se quando foi relatado que ele tensionava a tear fogo à cidade. Nesse caso, não estamos lidando com bandidos e gente totalmente marginalizada que não teria nada a perder, e tudo a ganhar, de uma total conflagração. Muito mais provável é que entre seus apoiadores estivessem os pobres e humildes que ainda tinham alguma chance de sobreviver na cidade. Cícero, inevitavelmente, se interessava em maximizar o perigo que Catilina representaria. Independentemente de seu sucesso político, Cícero ocupava uma posição precária no topo da sociedade romana, entre famílias aristocráticas que afirmavam ter, como Catilina, uma linha direta com os fundadores da cidade, ou mesmo com os deuses. A família de Júlio César, por exemplo, orgulhava-se de poder traçar sua linhagem até a deusa Vênus. Outra família, mais curiosamente ainda, afirmava descender da igualmente mítica Paz de Fai, esposa do rei Minos, cujo extraordinário acasalamento com um touro produzir o minotauro. Afim de garantir sua posição nesses círculos, Cícero sem dúvida estava procurando fazer estar da alhaça em seu ano como cônsul. O ideal teria sido uma impressionante vitória militar contra um inimigo bárbaro, era o que a maioria dos romanos teria sonhado. Roma sempre foi um estado guerreiro, e uma vitória na guerra era o caminho mais seguro para a glória. Cícero, porém, não era soldado, ganhara destaque nos tribunais, e não ao conduzir seu exército contra estrangeiros perigosos. Ele precisava salvar o estado de alguma outra forma. Alguns comentaristas romanos observaram que a crise fez muito em favor de Cícero. Um panfleto anônimo, que atacava toda a sua carreira, e foi conservado por se acreditar, erroneamente, que havia sido redigido por Salustio, declara explicitamente que ele conduziu os problemas do estado em prol de sua própria glória, chegando a ponto de afirmar que seu mandato como cônsul era a causa da conspiração em vez da sua solução. Colocada em termos diretos, para nós uma questão básica deveria ser não se Cícero exagerou os perigos da conspiração, mas sim, o quanto ele os exagerou. .5 Esta lápide romana do século IV d.C. ilustra uma maneira simples de cunhar. A moeda em branco é colocada entre duas cunhas, apoiadas sobre uma bigorna. O homem à esquerda aplica ao sanduíche um pesado golpe com um martelo para realizar a impressão. Como sugerem as tenazes nas mãos do auxiliar à direita, a moeda foi aquecida para facilitar a impressão. Os céticos mais obstinados de nossos dias consideram que a conspiração toda não passou de um produto da imaginação de Cícero. E nesse caso o tal homem que afirmou ser colecionador de armas talvez fosse exatamente isso. E as cartas incriminatórias teriam sido forjadas. A delegação de gauleses seria uma fraude completa do cônsul. Os rumores de uma tentativa de assassinato, invencionices. Uma visão tão radical parece implausível. Afinal, houve uma batalha corpo a corpo entre os homens de Catilina e as legiões romanas, que dificilmente poderia ser descartada como mera invenção. É bem mais provável que, quaisquer que tenham sido seus motivos originais. Catilina, um radical visionário ou um terrorista sem princípios, foi em parte movido a tomar medidas extremas por causa de um cônsul obcecado por luta e glória. Cícero pode até ter convencido a si mesmo, quaisquer que fossem as evidências. De que Catilina representava uma séria ameaça à segurança de Roma. Como sabemos a partir de muitos exemplos atuais, é assim que a paranoia política e o auto-interesse costumam operar. Nunca teremos certeza absoluta. A conspiração sempre será um ótimo exemplo do dilema de interpretação clássico. Será que havia de fato revolucionários escondidos debaixo da cama? Ou a crise, pelo menos em parte, foi uma invenção dos conservadores? E também deveria funcionar como um lembrete de que, na história romana, como em outros contextos, é sempre bom estar alerta para um outro lado da história. Esse é em parte o argumento de todo este livro. O nosso Catilina. O confronto entre Cícero e Catilina tem servido desde então como modelo para conflitos políticos. Dificilmente poderíamos considerar com incidência o fato de a pintura de Macari e dos eventos de 8 de novembro ter sido encomendada, junto com outras cenas da história romana, para o salão do Palazzo Madama, que acabava de se tornar a sede do moderno Senado italiano. Presumisse que a intenção era oferecer uma lição aos modernos senadores. E, ao longo dos séculos, os certos e errados da conspiração, os respectivos defeitos e qualidades de Catilina e Cícero, e os conflitos entre segurança interna e liberdades civis, têm originado ferozes debates, não só entre os historiadores. Em algumas ocasiões, essa história foi drasticamente reescrita. Uma tradição medieval da Toscana sustenta que Catilina sobreviveu à batalha contra as legiões romanas e virou um herói local, tendo um complicado envolvimento romântico com uma mulher chamada Belizeia. Outra versão confere-lhe um filho, Huberto, e assim faz dele um ancestral da dinastia Huberti de Florença. Com mais imaginação ainda, a peça Catilina, de Prosper de Crabillon, que estreou em meados do século XVIII, invoca um caso amoroso entre Catilina e a filha de Cícero, Túlia, com direito à torre dos episódios em um templo romano. Sempre que a conspiração foi representada em ficção ou no palco, houve algum ajuste de acordo com o alinhamento ideológico do autor e o clima político da época. A primeira peça de Henrique Ibsen, escrita na esteira das Revoluções Europeias da década de 1840, tem como tema os eventos de 63 a.C. Aqui, um Catilina revolucionário é confrontado com a corrupção do mundo em que vive, enquanto Cícero, que não poderia ter imaginado nada pior, quase desaparece dos eventos. Nunca entra em cena e mal é mencionado. Parabéns Johnson, em contraste, que escreveu logo após a conspiração da pólvora, Catilina era um anti-herói sádico, tendo feito tal número de vítimas que, na fértil imaginação de Johnson, foi necessária uma frota inteira para transportá-las pelo rio Stigia até o reino dos mortos. O seu Cícero tampouco desperta muita simpatia, mostrando-se um tagarela chatíssimo. Na verdade, tão chato que na primeira apresentação da peça, em 1611, muitas pessoas saíram durante as suas intermináveis acusações contra Catilina. Johnson estava sendo injusto com os poderes de persuasão da oratória de Cícero, pelo menos se levarmos em conta o uso continuado de suas palavras, sempre citadas e estrategicamente adaptadas. Isso porque o discurso de sua primeira Catilinária, e especialmente sua famosa primeira frase Por quanto tempo, Catilina, continuarás abusando de nossa paciência? Ainda está presente na retórica política do século XX, e continua sendo usada atualmente em cartazes políticos, além de se encaixar convenientemente nos 140 caracteres de um tweet. Tudo o que você precisa fazer é substituir o nome de Catilina pelo do seu alvo específico. De fato, uma série de tweets postados durante o tempo em que eu escrevia este livro mencionavam o nome Catilina junto com os dos presidentes dos Estados Unidos, da França e da Síria, o prefeito de Milão e o Estado de Israel, Kousky Tandem Abutere, Françoise Holande, Pati Antinostra. Quantos dos que agora adotam o slogan saberiam explicar de onde ele vem, ou do que se tratava o confronto entre Cícero e Catilina? É impossível saber. Talvez alguns sejam pessoas versadas nos clássicos, que defendem alguma causa política, mas dificilmente isso valerá para todos os que fazem objeções e protestos. O uso da frase aponta para algo bastante diferente da expertise em clássicos, e provavelmente mais importante. Sem dúvida, é um forte indício de que, logo abaixo da superfície da política ocidental, o conflito, de lembrança vaga, entre Cícero e Catilina ainda age como modelo para as nossas lutas e discussões. A eloquência de Cícero, mesmo que só entendida parcialmente, ainda muda a linguagem da política contemporânea. 6. Em 2012, manifestantes húngaros contrários às tentativas do Partido Fidesz de reescrever a Constituição ostentaram a famosa frase de Cícero, em latim. Mas ela foi usada não só no contexto político. Numa famosa discussão intelectual, Camille Paglia substituiu o nome de Catilina pelo do filósofo francês Michel Foucault. Por quanto tempo, ó Foucault, Cícero acharia isso o máximo? Quando escreveu ao amigo Luxeius, pedindo ao historiador que celebrasse as façanhas do seu consulado, esperava alcançar a fama eterna. A ideia de que falem a meu respeito na posteridade me inclina para uma espécie de fé na imortalidade, declarou com um toque de bem premeditada modéstia. Luxeius, como vimos, não aceitou. Deve ter sido dissuadido pelo descarado pedido de Cícero, propondo que desprezasse as regras da história e escrevesse os eventos de modo bem mais exagerado do que exato. Mas, no final, Cícero alcançou a imortalidade por seus feitos de 63 a.C. de forma mais eficiente do que aquilo que Zeus poderia ter lhe dado, e continuou a ser citado repetidamente por mais de 2.000 anos. Nos próximos capítulos, vamos encontrar mais conflitos políticos, interpretações controversas e às vezes também alguns ecos desconfortáveis dos nossos próprios tempos. Mas agora é hora de voltarmos às costas a esse terreno relativamente firme do século e antes de Cristo e penetrar na história mais profunda de Roma. Como foi que Cícero e seus contemporâneos reconstruíram os primórdios de sua cidade? Por que as suas origens foram tão importantes para eles? O que significa perguntar onde Roma começou? O quanto somos capazes, ou eram eles, de realmente conhecer a Roma primordial? Capítulo 2 Primórdio Cícero e Rômulo Segundo uma tradição romana, o templo de Júpiter, onde Cícero fez seu discurso contra Catilina em 8 de novembro de 63 a.C., havia sido erguido sete séculos antes por Rômulo, um dos fundadores de Roma. Rômulo e os cidadãos de sua pequena comunidade estavam em luta com seus vizinhos, um povo conhecido como Sabinos, no local onde mais tarde se ergueria o Fórum, centro político da Roma de Cícero. As coisas estavam indo mal para os romanos, e eles foram forçados a bater em retirada. Como última tentativa de vencer, Rômulo orou ao Deus Júpiter, não exatamente a Júpiter, mas a Júpiter Estator, o Júpiter que mantém os homens firmes. Construiria um templo em agradecimento, prometeu Rômulo ao Deus, caso os romanos resistissem à tentação de fugir e defendessem sua terra contra o inimigo. Fizeram isso, e o templo de Júpiter Estator foi erigido exatamente naquele lugar, o primeiro de uma longa série de santuários e templos construídos na cidade em homenagem à divina ajuda para assegurar a vitória militar de Roma. Essa pelo menos foi a história contada por Livio e vários outros escritores romanos. Os arqueólogos nunca conseguiram identificar com segurança quaisquer vestígios desse templo, que em todo caso deve ter sido reconstruído à época de Cícero, especialmente se suas origens remontassem de fato aos primórdios de Roma. Mas não pode haver dúvida de que, quando escolhiam reunir o Senado ali, Cícero sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha em mente o precedente de Rômulo e o destacava ao usar o local. Queria manter os romanos coesos, mantê-los firmes, diante de seu novo inimigo, Catilina. Na realidade, ele disse quase exatamente isso ao final de seu discurso, quando, certamente apontando para a estátua do Deus, apelou a Júpiter Estator e lembrou sua plateia a respeito da fundação do templo. Tu, Júpiter, que foste estabelecido por Rômulo no mesmo ano em que a cidade, como Deus que, dizemos com acerto, mantém firme a cidade e o império, irás manter esse homem e seu bando longe de teu templo e dos templos dos demais deuses, das casas da cidade e de seus muros, das vidas e do destino de todos os cidadãos de Roma. Essa sugestão de Cícero, ao se apresentar como o novo Rômulo, não passou despercebida aos romanos de seu tempo, e a conexão repercutiu. Algumas pessoas a usaram como pretexto adicional para zombar de sua procedência de cidade pequena, chamando-o de o Rômulo de Arpenum. Mas era um apelo clássico dos romanos aos pais fundadores, às histórias comoventes da Roma primordial e ao momento em que a cidade passou a existir. Mesmo hoje, a imagem de uma loba amamentando o bebê Rômulo e seu irmão gêmeo Remo simboliza as origens de Roma. A famosa estátua de bronze da cena. É uma das obras mais copiadas e instantaneamente reconhecíveis da arte romana, estampada em milhares de cartões postais e suvenires, e presente por toda a cidade atual como emblema do time de futebol a Roma. Com essa imagem tão familiar, é fácil aceitar sem quaisquer restrições a história de Remo e Rômulo, ordem usual entre os romanos, e esquecer que trata-se de uma das mais antigas lendas históricas da fundação de qualquer cidade em qualquer era em qualquer lugar do mundo. E, sem dúvida, trata-se de um mito ou de uma lenda. Mesmo que os romanos a vejam, em termos amplos, como história, uma loba amamentando gêmeos já seria um episódio estranho dentro de um conto muito peculiar, e até mesmo os antigos escritores às vezes demonstravam um saudável ceticismo em relação ao oportuno aparecimento de um animal lactante para amamentar um par de gêmeos abandonados. E na hora certa, o restante da narrativa é uma mistura extraordinária de detalhes desconcertantes. Não só a incomum ideia de haver dois fundadores, Rômulo e Remo, mas também uma série de elementos decididamente não heróicos, desde assassinato, estupro e abdução, até o fato de a maioria dos primeiros cidadãos romanos ser composta por criminosos e fugitivos. 7. Seja qual for a data exata da loba, os bebês gêmeos são acréscimos posteriores, feitos no século XV, explicitamente para representar o mito da fundação. As cópias dessa estátua circulam pelo mundo todo, em parte graças a Benito Mussolini, que as distribuiu amplamente como símbolo da Romanità. Esses aspectos pouco palatáveis produziram impacto nos historiadores modernos, e eles têm sugerido que a história toda deve ter sido elaborada como uma forma de antipropaganda pelos inimigos e vítimas de Roma, sentindo a ameaça de sua agressiva expansão. Essa é uma maneira excessivamente ingênua, para não dizer desesperada, de tentar explicar as singularidades da história, e deixa de lado o ponto mais importante. Não importa onde e quando essa história se originou, os escritores romanos nunca pararam de contá-la e debatê-la intensamente. Havia mais em jogo do que a simples fundação da cidade. Conforme lotavam o velho templo de Rômulo para ouvir o novo Rômulo de Arpinum, aqueles senadores deveriam estar cientes de que a história da fundação levantava questões ainda maiores, sobre o que significava ser romano. Sobre quais eram as características especiais que definiam o povo romano, e, não menos premente, sobre os defeitos e fracassos que haviam herdado de seus ancestrais. Para entender os antigos romanos, é necessário entender de onde eles acreditavam para ouvir e repensar o sentido da história de Rômulo e Remo e dos temas principais, as sutilezas e ambiguidades de outras histórias da fundação. Pois os gêmeos não eram os únicos candidatos a primeiros romanos. Ao longo da maior parte da história romana, a figura do herói troiano Enes, que fugiu para Itália para fundar Roma como a nova Troia, também ganhou o corpo. E não menos importante é tentar ver o que pode existir por trás dessas histórias. Quando foi que Roma começou? É uma questão que tem se mostrado quase tão sedutora para os modernos estudiosos como foi para seus predecessores da Antiguidade. A arqueologia oferece um esboço da Roma primordial que difere muito dos mitos romanos. Um esboço surpreendente, muitas vezes desconcertante e controverso. Até mesmo a famosa Loba de Bronze é tema de debates acirrados. Será que trata-se, como geralmente se tem pensado, de uma das primeiras obras de arte romanas que chegaram até nós? Ou será, como uma análise científica recente sugeriu, uma obra-primo da Idade Média? Seja como for, escavações feitas no subsolo da cidade atual ao longo dos últimos 100 anos descobriram alguns vestígios, que talvez remontem até o ano 10000 a.C., a uma pequena vila junto ao rio Tibre que pode ter se tornado a Roma de Cícero. Assassinato não existe apenas uma história de Rômulo. São dezenas de versões, muitas vezes incompatíveis. Cícero, uma década depois de seu confronto com Catilina, fez um relato em seu tratado sobre o Estado. Como faziam muitos políticos da época, quando seu poder diminuiu, ele se refugiou na teoria política. Aqui, no contexto de uma discussão filosófica bem mais longa sobre a natureza do bom governo, ele trata da história da Constituição Romana desde seus primórdios. Após um início resumido da história, no qual desajeitadamente evita a questão sobre Rômulo realmente ser filho do deus Marte e ao mesmo tempo lança dúvidas sobre outros elementos fabulosos da história. Traço, ele segue adiante com uma discussão séria sobre as vantagens geográficas do local que Rômulo escolheu para o seu assentamento. Seria possível a Rômulo, escreve Cícero, explorar de modo mais brilhante as vantagens de estar perto do mar e evitar ao mesmo tempo suas desvantagens do que colocando a cidade às margens de um rio que nunca falha e flui consistentemente para o mar, numa corrente ampla. O Tibre, explica ele, facilitou a importação de suprimentos do exterior e exportação de sedentes. E as colinas nas quais a cidade foi construída proporcionaram não apenas uma defesa ideal contra ataques inimigos, mas também um ambiente de vida saudável cercada por uma região pestilenta. Foi como se Rômulo já soubesse que a cidade que fundava seria um dia o centro de um grande império. Cícero demonstra a boa noção de geografia, e muitos outros desde então destacaram essa posição estratégica do local, que deu a Roma boa vantagem em relação a seus rivais locais. Mas ele patrioticamente lança um véu sobre o fato de que ao longo da antiguidade o rio que nunca falha também transformou Roma em vítima regular de enchentes devastadoras e que, apesar das colinas, a pestilência ou malária, foi uma das maiores causas de morte dos antigos habitantes da cidade. Prosseguindo assim até o final do século XIX, a versão de Cícero sobre a fundação da cidade não é a mais conhecida, a que embasa a maior parte dos relatos modernos remonta no essencial alívio. Para um escritor cujo trabalho ainda é tão importante para a nossa compreensão da Roma primordial, sabe-se surpreendentemente pouco sobre Livio. O homem, ele veio de Patavium, Pádua, norte da Itália. Começou a escrever seu compêndio sobre a história de Roma na década de 20 a.C. e tinha proximidade suficiente com família imperial romana para incentivar o futuro imperador Cláudio a assumir o registro da história. A narrativa de Rômulo e Remo tem inevitável destaque no seu primeiro livro, e bem menos geografia e mais narrativa vivida do que na de Cícero. Livio começa com os gêmeos, e depois rapidamente segue com a história até os últimos feitos de Rômulo já sozinho, como fundador de Roma e seu primeiro rei. Os meninos, explica Livio, nasceram de uma sacerdotisa virgem chamada Reia Silvia, na cidade italiana de Alba Longa, nas colinas albanas, logo ao sul do local onde nasceria Roma. Ela não assumira esse encargo sacerdotal como virgem de livre vontade, mas foi obrigada a isso e isso após uma luta fratricida pelo poder, que levou seu tio Amulius a assumir o reinado de Alba Longa depois de destronar o irmão, no mitor, pai de Silvia. Amulius então usou a proteção do sacerdócio, uma honraria ostensiva, para evitar a incômoda aparição de quaisquer herdeiros e rivais provenientes da linhagem do irmão. Essa precaução acabou se mostrando inútil, pois Reia Silvia logo ficou grávida. Segundo Livio, ela alegou ter sido estuprada pelo deus Marte. Livio parece hesitante em aceitar isso, tanto quanto Cícero, Marte, sugere ele, poderia ter sido um pretexto conveniente para encobrir um caso amoroso absolutamente humano. Mas outros escritores disseram-se convencidos da existência de um falo desencanado, que teria vindo das chamas do fogo sagrado sobre os cuidados de Reia Silvia. Assim que ela deu à luz os gêmeos, Amulius ordenou que seus servos atirassem os bebês no rio vizinho, o Tibre, para que se afogassem. Mas os dois sobreviveram, pois, como costuma acontecer em histórias como assim muitas culturas, os homens a quem foi dada essa desagradável tarefa não seguiram as instruções ao pé da letra. Puseram os gêmeos em uma cesta e, em vez de colocá-los diretamente na água do rio, que estava na cheia traço, deixaram-nos na água que invadia as margens. Antes que os bebês fossem levados pela correnteza morte certa, a famosa loba protetora veio em seu auxílio. Livio foi um daqueles romanos céticos que tentaram racionalizar esse aspecto particularmente implausível do conto. A palavra latina para loba lupa, também era usada coloquialmente para indicar uma prostituta. Lupanari era o termo padrão para bordel. Afinal, não seria plausível que uma prostituta local, em vez de uma besta selvagem, tivesse encontrado os gêmeos e cuidado deles. Qualquer que fosse a identidade da lupa, um bondoso pastor logo encontrou os meninos e os levou com ele. Seria sua esposa a prostituta. Ponderou Olívio. Rômulo e Remo viveram com a família do pastor, sem serem reconhecidos, exceto anos mais tarde, quando, já dois jovens, acabaram por acaso encontrando com o avô, e rei de apóstolo, no mitor. Após restaurarem o seu reinado de Alba Longa, partiram para fundar sua própria cidade. Mas logo brigaram, com resultados desastrosos. Lívio sugere que a mesma rivalidade e ambição que haviam arruinado a relação entre Numitor e Amulius foram transmitidas às gerações seguintes até chegar a Rômulo e Remo. Os gêmeos divergiram quanto ao local onde deveria ocorrer a fundação da cidade, particularmente na escolha da colina. Entre as várias que mais tarde iriam compor a cidade, existem, na verdade, outras além das sete famosas, traço, que deveria ficar no centro do primeiro assentamento. Rômulo escolheu a colina conhecida como Palatino, onde foi erguida mais tarde a magnífica residência dos imperadores e que nos deu a palavra Palácio. Na briga que se seguiu, Remo, que escolhera Aventino, saltou assintosamente por cima das defesas que Rômulo havia construído em volta de seu ponto preferido. Havia várias versões sobre o que teria acontecido em seguida. A mais comum, segundo Lívio, diz que Rômulo reagiu matando o irmão e com isso tornou-se o único chefe do local, ao qual deu seu nome. Ao desferir o terrível golpe fratricida, ele gritou, no relato de Lívio, assim morrerá quem mais tentar saltar sobre meus muros. Foi um slogan adequado para uma cidade que seguiu em frente para se firmar como um estado beligerante, mas cujas guerras foram sempre reações às agressões alheias. Portanto, guerras justas. Estupro o reino estava morto. E a cidade que ele ajudara a fundar consistia apenas em um punhado de amigos e companheiros de Rômulo. Precisava de mais cidadãos. Então Rômulo declarou Romo um asilo e incentivou o populacho e os despossuídos do resto da Itália a se juntarem a ele. Escravos fugidos, criminosos condenados, elivros e refugiados. Isso resultou em grande número de homens. Mas, a fim de arrumar mulheres, conforme relata Lívio, Rômulo precisou recorrer a um ardil e a um estupro. Ele convidou os povos vizinhos, os sabinos e os latinos, da área em torno de Roma conhecida como Latium, para uma festa religiosa com diversões, com as famílias e tudo. No meio dos festejos, deu o sinal a seus homens para abduzirem as mulheres jovens que haviam vindo com os visitantes e levá-las embora como esposas. Nicolás Poussin, pintor famoso por suas recriações da Roma Antiga, captou a cena no século XVII. Rômulo, em pé sobre uma plataforma, observa sereno a violência que acontece embaixo, contra um fundo de arquitetura monumental ainda em construção. É uma cena da cidade primordial que os romanos do século e antes de Cristo teriam reconhecido. Embora eles às vezes pintassem a Roma de Rômulo como um lugar de carneiros, casebes de barro e brejos, com frequência também engrandeciam o lugar e o retratavam como uma cidade clássica esplêndida. Também é uma cena que tem sido reinterpretada das mais diversas maneiras e pelos mais diversos meios, ao longo da história. O musical de 1954, Sete Noivas para Sete Irmãos, é uma paródia disso. Nesse caso, as esposas são abduzidas durante os trabalhos comunitários de reconstrução de um celeiro americano. Em 1962, como reação direta ao terror da crise dos mísseis de Cuba, Pablo Picasso retrabalhou a versão de Poussin nenhuma das pinturas da série sobre o tema, como uma abordagem ainda mais violenta. V. Lâmina 3 Os escritores romanos discutiram infindavelmente a respeito desse episódio da história. Um dramaturgo escreveu toda uma tragédia sobre o tema, que infelizmente não sobreviveu. Restou apenas uma única citação. Ficavam tentando decifrar detalhes, imaginando, por exemplo, quantas jovens teriam sido raptadas. Lívio não se compromete nesse aspecto, mas as estimativas variam de apenas a 30 até uma cifra espuriamente precisa e implausivelmente grande de 683, que, ao que parece, era o palpite do príncipe africano Juba, levado a Roma por Júlio César e que passou muitos dos seus primeiros anos ali estudando todo tipo de tópicos eruditos da história romana à gramática latina. Acima de tudo, porém, era evidente criminalidade e violência do incidente que os preocupava. Afinal, essa ocasião foi o primeiro casamento romano de fato, e era onde os estudiosos romanos procuravam informações quando queriam explicar aspectos intricados ou as frases das cerimônias tradicionais de casamento. Imaginava-se, por exemplo, que o grito de celebração talassio era originário do nome de um dos jovens romanos presentes àquele evento. Estaria inevitavelmente subentendido que a instituição romana do casamento tinha se originado do estupro, onde deveria ser colocada a linha divisória entre abdução e estupro. O que esse episódio dizia, em termos mais gerais, sobre a beligerância de Roma. De interrogação 8. Esta moeda de prata romana, de 89 a.C., mostra dois dos primeiros cidadãos romanos raptando duas mulheres sabinas. O nome do homem responsável pela cunhagem da moeda, quase elegível debaixo da cena, era Lucius Titorius Sabinus, o que presumivelmente explicará sua escolha do desenho. Do outro lado temos a cabeça do rei Sabino, Titutácio, Titus Tatius. Lívio defende os primeiros romanos. Ele insiste que eles sequestraram apenas mulheres solteiras. Essa seria, portanto, a origem do casamento, não do adultério. E depois de enfatizar a ideia de que os romanos não escolheram as mulheres, mas foram pegando-as ao acaso, Lívio argumenta que eles estavam recorrendo a um expediente necessário para o futuro de sua comunidade, e que foi seguido por uma conversa amorosa e por promessas de afeto dos homens para com suas novas noivas. Ele também apresenta a ação romana como uma resposta a um comportamento pouco razoável dos vizinhos de sua cidade. Os romanos, explica a ele, tinham feito primeiro a coisa certa, propondo aos povos dos arredores um tratado que daria a ambos o direito de casar com as respectivas filhas. Lívio, de forma explícita, e com um anacronismo espantoso traço, refere-se aqui ao direito legal de Conobium, ou intercasamento, que mais tarde seria a parte irregular das alianças de Roma com outros estados. Os romanos teriam recorrido à violência somente depois que esse pedido foi rejeitado de maneira pouco razoável. Ou seja, tratou-se de mais um caso de guerra justa. Outros apresentaram a questão de modo diverso. Alguns detectaram já na origem da cidade todos os sinais reveladores da posterior beligerância romana. O conflito, defendiam eles, não foi provocado. E o fato de os romanos terem sequestrado apenas a 30 mulheres, se é que foram 30, demonstra que a guerra, e não o casamento, vinha em primeiro lugar às suas mentes. Salustio dá uma indicação dessa visão. A certa altura na sua história de Roma, um tratamento mais geral do que a sua guerra contra a Catilina, e que sobreviveu apenas em citações esparsas de outros autores. Ele imagina uma carta, e ela é só imaginada, supostamente escrita por um dos mais ferozes inimigos de Roma. A carta reclama do comportamento predatório dos romanos ao longo de sua história. Desde o início, eles não possuíram nada, exceto o que haviam roubado, sua casa, suas esposas, suas terras, seu império. Talvez a única saída fosse colocar toda a culpa nos deuses. O que mais você poderia esperar? Outro escritor romano sugeriu, quando o pai de Rômulo foi Marte, o deus da guerra. O poeta Ovidio, Publius Ovidius Naso, escolheu uma linha diferente, mais ou menos contemporâneo de Lívio. Foi subversivo onde Lívio era convencional, acabou sendo banido em 8 d.C., em parte pela ofensa causada por seu espirituoso poema, Lições de Amor, sobre como arrumar um parceiro. Nele, Ovidio inverte a história de Lívio sobre a abdução e apresenta como um modelo primitivo do flerte, erótico, em vez de conveniente. Segundo Ovidio, os romanos começam tentando descobrir a garota da qual cada um deles mais gosta e vão atrás dela com mãos desejosas assim que o sinal é dado. Logo estão cochichando bobagens doces aos ouvidos de suas presas, cujo óbvio terror apenas intensifica o apelo sexual neles. Festas e diversões, como o poeta reflete de modo perverso, sempre foram bons lugares para arrumar uma moça, desde os primeiros dias de Roma. Ou, dito de outro modo, que grande ideia teve Rômulo para recompensar seus leais soldados? Quero me alistar já, brinca Ovidio, se você me prometer esse tipo de pagamento. Os pais das moças, assim reza a história usual, não acharam abdução engraçada nem viram nada de flerte nela. Foram à guerra contra os romanos para resgatar as filhas. Os romanos derrotaram os latinos com facilidade, mas não os sabinos, e o conflito se prolongou. Foi nesse momento que os homens de Rômulo sofreram um pesado ataque em sua nova cidade, e ele foi obrigado a pedir a Júpiter Estator que fizesse os romanos pararem de simplesmente fugir para salvar suas vidas. Como Cícero lembrou sua plateia, sem lembrá-los, porém, de que a guerra toda se deu por causa do roubo das mulheres. As hostilidades só cessaram graças às próprias mulheres, que agora já estavam contentes com seu destino de esposas e mães romanas. Elas entraram corajosamente no campo de batalha e imploraram para que seus maridos, de um lado, e seus pais, de outro, parassem de lutar. Preferimos morrer, explicaram, do que viver sem vocês, como viúvas ou órfãs. A intervenção deu resultado. Não só houve paz, como se passou a considerar que Roma se transformara numa cidade conjunta, romano-Sabina, uma única comunidade, sob o governo compartilhado de Rômulo e do rei Sabino Tito Tassio. Bem, compartilhado apenas por alguns anos, quando, com o tipo de morte violenta que se tornou uma das marcas da política de poder romana, Tassio foi assassinado numa cidade vizinha durante um tumulto que em parte ele mesmo provocara. Rômulo virou novamente o único governante, primeiro rei de Roma, com um reinado de mais de 30 anos, irmão contra irmão, locais contra forasteiros não muito abaixo da superfície dessas tramas, jazem alguns dos temas mais importantes da história romana posterior, assim como algumas das maiores ansiedades culturais romanas. Eles nos dizem muito sobre os valores e preocupações dos romanos, ou pelo menos sobre as preocupações que aqueles romanos tinham a respeito do tempo, do dinheiro e da liberdade de que dispunham. Ansiedades culturais muitas vezes são privilégio dos ricos. Um desses temas, como acabamos de ver, era a natureza do casamento romano. Quão brutal ele estava destinado a ser, dadas as suas origens. Outro, já vislumbrado nas palavras das mulheres sabinas que tentavam a reconciliação entre os seus pais e maridos, era a guerra civil. Um dos grandes enigmas a respeito da lenda da fundação é a sua afirmação de que havia dois fundadores envolvidos, Romulo e Remo. Os historiadores modernos conceberam várias soluções para explicar o gêmeo redundante. Talvez ele aponte para alguma dualidade básica na cultura romana, entre diferentes classes de cidadãos ou diferentes grupos étnicos. Ou quem sabe reflita o fato de que mais tarde Roma teria dois consules. Ou, ainda, estejam envolvidas estruturas míticas mais profundas. E Romulo e Remo sejam alguma versão dos gêmeos divinos que encontramos em várias manifestações da mitologia mundial, da Alemanha à Índia-Védica, incluindo a história bíblica de Caim e Abel. Mas seja qual for a solução escolhida, e a maior parte da especulação moderna não tem sido muito convincente, resta um enigma ainda maior no fato de um dos gêmeos fundadores ser realmente redundante. Já que Remo foi morto por Romulo ou, em outras versões, por um de seus homens, no primeiríssimo dia da cidade. Para muitos romanos, que não fizeram uma higienização da história encoberta pelo rótulo de mito ou lenda, e ser o aspecto mais impalatável da fundação, parece que ele causou tal desconforto em Cícero que, no seu relato da origem de Romains sobre o Estado, ele não o menciona. Remo aparece no início, apresentado junto com Romulo, para em seguida desaparecer da história. Outro escritor, o historiador Dionísio de Alicanasso, residente de Roma no século e antes de Cristo, mas identificado pelo nome de sua cidade natal na costa da atual Turquia, escolheu retratar um Romulo inconsolável diante da morte de Remo, perdeu a vontade de viver. Outro ainda, conhecido para nós apenas como Ignatius, optou por uma maneira mais ousada de driblar o problema. A única coisa que sabemos sobre esse Ignatius é que inverteu completamente a história do assassinato, afirmando que Remo viveu mais que seu irmão gêmeo. Era uma tentativa desesperada, e obviamente não convincente, de fugir a triste mensagem contida no relato, a de que o fratricídio estava entranhando na política romana e que os apavorantes sursos de conflitos. Se viu que repetidamente assolaram a história de Roma a partir do século VI a.C. O assassinato de Júlio César em 44 a.C. é apenas um exemplo. Estavam de algum modo predestinados. Afinal de contas, que cidade, fundada sobre o assassinato de um irmão por outro, poderia escapar do assassinato de um cidadão por outro? O poeta Horácio V Osoratius Flacus, foi um dos vários escritores que responderam essa questão de maneira óbvia. Escrevendo por volta de 30 a.C., na esteira da década de lutas que se seguiram a morte de César, ele lamentava, amargo destino persegue os romanos, e o crime do assassinato de um irmão, desde que o sangue do inocente Remo foi derramado no chão para se tornar uma maldição para os seus descendentes. A guerra civil, poderíamos dizer, estava nos genes dos romanos. Sem dúvida, Romulo poderia ser mostrado, e com frequência era, como um heróico pai fundador. Seu embaraço pelo destino de Remo não impediu Cícero de tentar vestir o manto protetor de Romulo em seu confronto com Catilina. E, apesar da sombra do assassinato, imagens dos gêmeos bebês eram encontradas por todo o mundo romano antigo, tanto na própria capital, onde chegou a haver um grupo de estátuas deles no fórum e outro no Capitólio, ou Monte Capitolino, como nas partes mais distantes do Império. Na realidade, quando o povo da ilha grega de Kioskis demonstrar sua sujeição a Roma no século II a.C., uma das coisas que decidiram fazer o foi erguer um monumento retratando, como eles mesmos disseram, o nascimento de Romulo, o fundador de Roma, e seu irmão Remo. O monumento não existe mais, mas sabemos dele porque os habitantes de Kioskis registraram sua decisão em uma placa de mármore, que sobreviveu. De qualquer modo, ali persistiu certo desconforto moral e político em relação ao caráter de Romulo. Também desconfortável, mas de maneira diferente, foi a ideia do asilo, e a colhida que Romulo deu a todos os que vieram, estrangeiros, criminosos e desgarrados traço, ao procurar cidadãos para sua nova cidade. Houve aspectos positivos em relação a isso. Em particular, refletiu a extraordinária abertura e boa vontade da cultura política romana em incorporar estrangeiros, o que a diferenciou de todas as outras sociedades ocidentais que conhecemos. Nenhuma cidade grega antiga foi remotamente tão acolhedora. Atenas, em particular, restringia com rigor o acesso à cidadania. Isso não é um tributo a nenhum suposto temperamento liberal dos romanos no moderno sentido da palavra. Eles conquistaram vastas extensões de território na Europa e além, às vezes com terrível brutalidade, e foram muitas vezes xenófobos e desdenhosos com povos que chamavam de bárbaros. No entanto, num processo único em qualquer império pré-industrial, os habitantes desses territórios conquistados, províncias, como os romanos os chamavam, foram aos poucos obtendo cidadania romana, e os respectivos direitos e proteções legais. Isso culminou em 212 d.C. Quando este livro termina, quando o imperador Caracalla transformou todo o habitante livre do império em cidadão romano. 9. Rômulo e Rema alcançaram os locais mais afastados do império romano. Este mosaico do século IV d.C. foi encontrado em Aldeborog, no norte da Inglaterra. O lobo é uma criatura de simpatia encantadora. Os gêmeos, que parecem flutuar arriscadamente no ar, sugerem algo posterior, assim como os acréscimos renascentistas ao grupo capitolino. Mesmo antes disso, a elite das províncias já ingressara em grande número na hierarquia política da capital. O senado romano aos poucos se tornou o que podemos descrever hoje como um organismo multicultural. E a lista completa de imperadores romanos inclui vários cujas origens estão fora da Itália. O pai de Caracalla, Septimius Severus, Septimius Severus, foi o primeiro imperador oriundo de território romano na África. Trajano e Adriano, que reinaram meio século antes, provinham da província romana da Espanha. Quando em 48 d.C. o imperador Claudio, cuja imagem afável deve mais a novela Eu, Claudio, de Robert Graves, do que a vida real, defendeu diante de um senado relutante que os cidadãos da Galha deviam ter permissão para se tornar senadores, ele passou algum tempo lembrando-os que Roma havia sido receptiva a estrangeiro desde o início. O texto de seu discurso, incluindo algumas interrupções que o que parece até um imperador tinha que tolerar, foi inscrito em bronze e colocado. A mostra na província, na atual cidade de Lyon, onde ainda é preservado. Claudio, ao que parece, não teve, ao contrário de Cícero, a oportunidade de fazer ajustes antes da publicação. Houve um processo similar com a escravidão. A escravidão romana foi em alguns aspectos tão brutal quanto os métodos romanos de conquista militar. Mas para muitos escravos romanos, particularmente aqueles que trabalhavam em contextos domésticos urbanos e não na fatigante labuta dos campos ou das minas, não era necessariamente uma pena perpétua. Eles regularmente obtinham sua liberdade, ou a compravam com suas economias. E se o seu dono fosse um cidadão romano, então obtinham também a cidadania romana, sem quase nenhuma desvantagem em relação àqueles que haviam nascido livres. O contraste com a Atenas clássica é mais uma vez evidente. Ali, pouquíssimos escravos eram libertos, e os que o eram certamente não recebiam a cidadania ateniense, ficando em uma espécie de límbua pátrida. A prática da emancipação humanomissão, para acompanhar o termo em latim, era um traço tão característico da cultura romana que os estrangeiros da época comentavam a respeito dela, vendo-a como um poderoso fator do sucesso romano. Como um rei da Macedônia observou no século III a.C., foi desse modo que os romanos ampliaram seu país. A escala era tal que alguns historiadores admitem que, por volta do século II d.C., a maioria da população de cidadãos livres da cidade de Roma tinha escravos em algum ponto de sua ancestralidade. A história do asilo de Rômulo aponta claramente para essa abertura, sugerindo que a composição diversa de Roma era uma característica que remontava às suas origens. Havia gente em Roma que compartilhava o ponto de vista do rei da Macedônia, de que a política inclusiva de Rômulo era parte importante do sucesso da cidade, e para eles o asilo era algo de que deviam se orgulhar. Mas havia também vozes discordantes que enfatizavam um lado bem menos lisonjeiro da história. Não eram apenas alguns dos inimigos de Roma que viam a ironia de um império que rastreava sua ascendência até encontrar os criminosos e a ralé da Itália. Alguns romanos também. No fim do primeiro século d.C., o início do segundo, o poeta satírico juvenal, Decimus Junius Juvenalis, que adorava escarnecer das pretensões romanas, atacou o esnobismo outro aspecto da vida em Roma, e ridicularizou os aristocratas que se gabavam de uma árvore genealógica de vários séculos. Ele termina um de seus poemas com uma estocada nas origens de Roma, em que se baseia toda essa arrogância. Afinal, Roma era desde os seus primórdios uma cidade composta por escravos e fugitivos quem quer que fosse seu ancestral mais antigo. Ele seria um pastor ou algo que eu preferiria não mencionar. Cícero pode ter induçado esse mesmo ponto ao fazer uma brincadeira em uma carta ao seu amigo Ático sobre a ralé ou os refugos de Rômulo. Ele zombava de um dos seus contemporâneos, que, segundo ele, discursara no Senado como se estivesse vivendo na República de Platão, referência ao estado ideal do filósofo, quando na realidade está na faex, fezes, de Rômulo. Em resumo, os romanos sempre puderam ver-se seguindo os passos de Rômulo, para melhor ou para pior. Quando Cícero fez menção a Rômulo em seu discurso contra Catilina, foi mais que um apelo autoenaltecedor ao pai fundador de Roma. Foi também um apelo a uma história que deu margem a todo tipo de discussão e controvérsia entre seus contemporâneos sobre quem eram de fato os romanos, o que Roma representava e onde se situavam suas divisões. História e mito as pegadas de Rômulo estavam marcadas na paisagem romana. Nos tempos de Cícero, você podia fazer mais do que visitar o templo de Júpiter Estator de Rômulo. Podia entrar na caverna onde a loba supostamente teria cuidado dos bebês gêmeos e ver a árvore, replantada no fórum, onde teriam sido achados os meninos levados pela correnteza do rio. Você podia até admirar a própria casa de Rômulo, uma pequena cabana de madeira onde o fundador teria vivido. No Monte Palatino, era uma fatia visível da Roma primitiva naquilo que se tornara uma vasta metrópole. Isso, é claro, não passava de invenção, como bem desconfiou um visitante no final do século e antes de Cristo. Eles não acrescentam nada que a torne mais reverenciada, explicou. Mas se qualquer parte dela for danificada, pelo mau tempo ou pela idade, farão o devido conserto e restauro para que fique como era antes. Não foram encontrados quaisquer indícios arqueológicos confiáveis da cabana, o que não é de surpreender, dada a sua construção precária. Mas ela sobreviveu de algum modo como um memorial às origens da cidade até pelo menos o século IV d.C., quando foi citada em uma lista de marcos notáveis de Roma. Esses vestígios físicos, templo, figueira e cabana cuidadosamente reparada, eram parte essencial do status de Rômulo como personagem histórico. Como temos visto, os escritores romanos não eram crédulos estúpidos, e questionavam muitos detalhes das histórias tradicionais. Mesmo ao recontá-las o papel da loba, a ancestralidade divina e assim por diante. Mas não expressavam nenhuma dúvida de que Rômulo tivesse existido um dia, e tomado decisões cruciais que afetaram o futuro desenvolvimento de Roma. Como a escolha do local da cidade, inventado, mais ou menos sem ajuda alguma, as instituições que a definiam. O próprio Senado, segundo alguns relatos, foi criação de Rômulo. Assim como a cerimônia do triunfo, o desfile romano da vitória, que regularmente acontecia após os maiores, e mais sangrentos, sucessos na guerra. Quando, no final do século e antes de Cristo, uma lista monumental de todos os generais romanos que já haviam celebrado um triunfo foi inscrita em uma série de painéis de mármore no fórum. Rômulo encabeçava a lista. Rômulo, o rei, filho de Marte, dizia a primeira entrada, ano 1, em 1º de março, por uma vitória sobre o povo de Canina, celebrando sua rápida conquista de uma cidade latina vizinha cuja jovens mulheres haviam sido roubadas, e sem mostrar qualquer vislumbre de ceticismo a respeito de sua paternidade divina. Os estudiosos de Roma trabalharam duro para definir as realizações de Rômulo e chegar a uma cronologia precisa das primeiras fases da cidade. Uma das maiores controvérsias na época de Cícero foi a questão de quando exatamente a cidade havia sido fundada. Quantos anos tinha Roma precisamente? Mentes eruditas dedicaram-se a engenhosos cálculos, voltando no tempo a partir de datas romanas que conheciam até datas anteriores que desconheciam, procurando sincronizar eventos em Roma com a cronologia da história grega. Tentaram fazer corresponder sua história com os ciclos regulares de quatro anos dos Jogos Olímpicos, que em princípio ofereciam uma referência de tempo fixa e autêntica, embora, como se reconhece hoje, isso por si só já fosse em parte o produto de engenhosas especulações anteriores. Tratava-se de um debate complexo e altamente especializado. Mas aos poucos as diferentes visões convergiram em torno de meados daquilo que chamamos hoje de século VIII a.C., já que os eruditos concluíram que as histórias grega e romana começaram mais ou menos ao mesmo tempo. O que se tornou a data canônica, ainda citada em muitas obras de referência atuais, remonta parcialmente a uma obra especializada, o livro da cronologia, de ninguém menos que Ático, o amigo e correspondente de Cícero. A obra não sobreviveu, mas supõe-se que tenha elegido como data da fundação da cidade por Rômulo III o ano do sexto ciclo das Olimpíadas, ou seja, 753 a.C. Outros cálculos foram ainda mais específicos, chegando a 21 de abril, data na qual os modernos romanos ainda hoje celebram o aniversário da cidade, com desfiles de relativo mau gosto e espetáculos que simulam lutas de gladiadores. É comum o limite entre mito e história mostrar-se vago, pense no rei Arthur e em Pocahontas, e, como veremos, Roma era uma das culturas onde esse limite é particularmente nebuloso. Mas apesar de toda a perspicácia histórica com que os romanos trataram essa narrativa, temos todas as razões para vê-la, nos nossos termos, como por um mito. Para começar, é quase certo que não houve nada semelhante a um momento fundador da cidade de Roma. São bem poucas as cidades ou vilas fundadas assim de uma vez. Por um único indivíduo, não raro, são fruto de mudanças graduais na população, nos padrões de assentamento, na organização social e no sentido de identidade. A maioria das fundações são construções retrospectivas, que projetam no passado distante um microcosmo, ou uma versão primitiva imaginada da cidade posterior. O nome Rômulo já nos dá uma pista. Embora os romanos costumem supor que foi ele quem emprestou seu nome à recém-estabelecida cidade, estamos hoje mais ou menos seguros de que ocorreu o contrário. Rômulo foi uma criativa construção baseada em Roma. Ou seja, Rômulo foi apenas o arquetípico senhor Roma. Além disso, os escritores estudiosos do século e antes de Cristo, que nos legaram sua versão das origens de Roma, não tinham muito mais evidências diretas das primeiras fases da história de Roma do que os modernos escritores têm hoje, e sob alguns aspectos talvez tivessem até menos. Não haviam sobrevivido documentos nem arquivos. As poucas inscrições antigas em pedra, embora valiosas, não eram tão antigas quanto os estudiosos romanos com frequência imaginavam. E, como iremos descobrir no final deste capítulo, algumas vezes pecavam por uma má compreensão irremediável do latim antigo. Certo, eles tiveram acesso a alguns poucos relatos históricos anteriores que não sobreviveram até nós. Mas os relatos mais antigos haviam sido compostos em cerca de 200 antes de Cristo. Ou seja, ainda existia um grande abismo entre essa data e as origens da cidade, que só podia ser superado com a ajuda de uma série muito variada de histórias, canções, performances teatrais populares e o amalgama mutável e às vezes autocontraditório que compõe a tradição oral. Constantemente ajustando o ato de contar e recontar as circunstâncias e plateias variáveis. Existem alguns vislumbres fugazes da história de Rômulo até remontarmos ao século IV antes de Cristo, mas depois, a não ser que se traga a loba de bronze e de volta a cena, a trilha termina. No entanto, colocada em outros termos, é justamente por ser a história de Rômulo mítica e não histórica no sentido estrito que ela concentra tão agudamente algumas das questões centrais da Rômulo antiga e é tão importante para a compreensão da história romana. Os romanos não haviam simplesmente herdado as prioridades e preocupações de seu fundador, como supunham. É exatamente o oposto. Ao longo de séculos recontando e depois reescrevendo a história, eles mesmos haviam construído e reconstruído a figura fundadora de Rômulo como um poderoso símbolo de suas preferências, debates, ideologias e ansiedades. Em outras palavras, voltando a Horácio, não é que a guerra civil fosse o destino de Roma desde o seu nascimento. Roma é que havia projetado suas obsessões com o aparentemente infindável conflito civil e o fazia remontar ao seu fundador. Encontrado em território etrusco, esse espelho entalhado, a face refletora está do outro lado, parece mostrar uma versão da loba amamentando os gêmeos Rômulo e Remo. Nesse caso, com sua datação do século IV a.C., ele seria uma das mais antigas evidências dessa história. Mas alguns estudiosos, talvez excessivamente céticos, têm preferido ver aqui uma cena do mito etrusco, ou um par de misteriosas divindades romanas infinitamente mais obscuras e misteriosas, os gêmeos Lares praestites. Também havia sempre a possibilidade de ajustar ou reconfigurar a narrativa, mesmo depois de ela ter alcançado uma forma literária relativamente fixa. Já identificamos, por exemplo, como Cícero escolheu lançar um véu sobre o assassinato de Remo, e como Ignatius o negou inteiramente. Mas o relato de Livio sobre a morte de Rômulo dá um bom vislumbre de como a história das origens de Roma podia ser usada para soar em sintonia direta com eventos recentes. O rei, explica a ele, havia governado por 30 anos quando de repente, numa violenta tempestade, foi envolvido por uma nuvem e desapareceu. Os pesarosos romanos logo concluíram que havia sido arrancado deles para se tornar um deus, cruzando o limite entre humano e divino de uma maneira que o sistema religioso politeísta de Roma às vezes permitia, mesmo que nos pareça um pouco tolo. Mas algumas pessoas da época, com sede Livio, contaram uma história diferente, que o rei havia sido assassinado, decepado pelos senadores. Livio não inventou totalmente nenhuma das partes desse complô. Cícero, por exemplo, já havia relatado antes a apoteose de Rômulo, embora com uma dose de ceticismo, e um político ambicioso na década de 60 antes de Cristo foi uma vez ameaçado com o destino de Rômulo. E isso, presume-se, não significava tornar-se um deus. Mas, escrevendo apenas poucas décadas após o assassinato de Júlio César, que foi apunhalado até a morte pelos senadores e depois recebeu o status de Deus, terminando com seu próprio templo no fórum, Livio oferece um relato particularmente rico e empático. Não ver os ecos de César nesse caso seria não captar o sentido. Eneias e mais história de Rômulo e Rômulo é algumas vezes intrigante, outras, desconcertante e, por vez, imensamente reveladora das grandes preocupações romanas, pelo menos da sua elite. E, a julgar pelos desenhos ou moedas, ou pelos temas da arte popular, o conhecimento dessas histórias era amplamente disseminado. Mesmo que camponeses famintos não passassem muito tempo pensando no rapto das sabinas, Mas a complicação adicional, a ser acrescentada a esse quadro já complexo da lenda das origens de Roma, é que a história de Rômulo e Remo não era a única história sobre a fundação da cidade. Havia várias outras, incluíam variantes menores de temas padrão, assim como alternativas que nos parecem francamente idiosincráticas. Uma ideia grega, por exemplo, trouxe para o relato o renomado Odisseu e também a cos da Odisseia de Homero, sugerindo que o verdadeiro pai fundador de Roma havia sido um homem chamado Romus, fruto do caso amoroso de Odisseu com a bruxa Circe, cuja ilha mágica costumava ser imaginada no litoral da Itália. Esse era um claro exemplo, embora implausível, de imperialismo cultural, que conferia a Roma uma paternidade griga. A outra lenda que estava também entonhada na história e na literatura romanas era do herói troiano Enes, que fugiu da cidade de Troia após a mítica guerra entre gregos e troianos que compõe o pano de fundo da Ilíada de Homero. Depois de conduzir seu filho pela mão e de carregar seu idoso pai das ruínas em chamas da cidade, ele chegou à Itália, onde seu destino foi refundar sua cidade natal em solo italiano. Trouxe com ele as tradições de sua terra e até alguns preciosos talismãs resgatados da destruição. 11. Mosaico do século IV d.C. do piso de uma suíte de banho da Vila Romana de Louão, no sul da Inglaterra, decorado com uma série de cenas da Eneida, de Virgílio, Eneias chegando a Cartago, Dido e Eneias caçando-e. Aqui, a paixão da rainha cartaginesa e do herói troiano expressa de forma sucinta. Há nessa história tantos quebra-cabeças, problemas e ambiguidades como na história de Rômulo, e questões não resolvidas a respeito de onde, quando e por que ela foi criada. Ela se torna ainda mais complicada, além de imensamente enriquecida, graças a Eneida, o grande poema em 12 livros de Virgílio sobre o tema, escrito durante o mandato do primeiro imperador romano, Augusto, e uma das obras mais lidas da literatura de todos os tempos. Ela se tornou a história de Eneias, e legou ao ocidente alguns de seus momentos mais poderosos e belos, incluindo a trágica história de amor entre Eneias e Dido, a rainha de Cartago, quando Eneias encerra a sua longa viagem de Troia, no litoral da atual Turquia, à Itália. Na sequência da história, Eneias resolve seguir seu destino e deixar a Itália, abandonando Dido, que comete suicídio, atirando-se de uma pira ardente. Lembre-se de mim, lembre-se de mim, diz a letra da pungente área dessa personagem na versão operística do século XVII composta por Henri por seu sobre o tema. O problema é que costuma ser difícil saber quais elementos da história devem ser a Virgílio, o que inclui, provavelmente, a maior parte do encontro com Dido, e quais são parte de um relato mais tradicional. Não há dúvida de que a figura de Eneias como fundador de Roma apareceu na literatura, e deixou sua marca na paisagem, bem antes do século e antes de Cristo. Há referências a ele nesse papel em escritores gregos no século V antes de Cristo, e no século II antes de Cristo. Embaixadores da ilha grega de Delos foram pedir uma aliança com Roma e, ao que parece, tiveram o cuidado de lembrar aos romanos, como parte de sua argumentação, que Eneias havia feito escala em Delos em sua viagem rumo ao Ocidente. Na Itália, Dionísio de Alicarnácio estava convencido de ter visto o túmulo de Eneias, ou pelo menos um antigo memorial em sua homenagem, na cidade de Lavínio, não muito longe de Roma. Vale a pena vê-lo, observou. Havia ainda uma história popular segundo a qual, entre os objetos preciosos mantidos no Templo da Deusa Vesta no Fórum Romano, onde sacerdotisas virgens, como o rei a Sílvia, da lenda de Rômulo, guardavam a chama sagrada que a supostamente nunca havia se extinguido o traço. Estava a própria estátua da deusa Pallas Athena, que Eneias havia trazido de Troia. Ou pelo menos era o que dizia uma história romana. Havia vários candidatos rivais que alegavam ter resgatado essa famosa imagem. E um bom número de cidades por todo o mundo grego alegava possuir a verdadeira ponto desnecessário dizer que a história de Eneias é também um mito. Tanto quanto a de Rômulo. Mas os estudiosos romanos quebraram a cabeça em cima da relação entre essas duas lendas fundadoras e gastaram montanhas de energia tentando trazê-las para um alinhamento histórico. Será que Rômulo era filho, ou talvez neto, de Eneias? E se Rômulo fundara Roma, como poderia Eneias também ter feito isso? A maior dificuldade é que havia um desconfortável intervalo entre o século VIII a.C., data que os romanos atribuíam a origem de sua cidade, e o século XII a.C., data atribuída para a queda de Troia, também considerado um evento histórico. Por volta do século I a.C., alcançou-se alguma espécie de coerência com a construção de uma complexa árvore genealógica, que ligou Eneias a Rômulo. E com a definição das datas exatas, Eneias passou a ser visto como fundador não de Roma, mas de Lavínio. Seu filho Ascênio foi posto como fundador de Alba Longa, a cidade de onde Rômulo e Rémi foram expulsos antes de fundarem Roma. E construiu-se uma dinastia obscura e, mesmo para os padrões romanos, flagrantemente ficcional de reis albanos, para cobrir o intervalo entre Ascênio e a data mágica de 753 a.C. É essa versão que Lívio endossa. A afirmação central da história de Eneias é a que faz eco, ou melhor, a que exagera o tema subjacente do asilo de Rômulo. Enquanto este acolhe todos os que chegam à sua nova cidade, a história de Eneias vai além, e afirma que os romanos na realidade eram originalmente estrangeiros. É um paradoxo na identidade nacional, que permanece invisível contraste com os mitos de fundação de muitas cidades gregas, como Atenas, que via sua população original como tendo brotado milagrosamente do próprio solo de sua terra natal. E há outras variantes do relato das origens de Roma que repetidamente enfatizam esse aspecto estrangeiro. Num episódio da Eneida, o herói visita o local da futura cidade de Roma e já a encontra ocupada por primitivos predecessores dos romanos. E quem são eles? São um grupo de colonizadores sob um certo rei Evandro, e livros da terra da Arcádia, no Peloponeso grego. A mensagem é clara. Por mais longe que você vá, os habitantes de Roma serão sempre de algum outro lugar. Essa mensagem é resumida de modo mais esclarecedor em uma estranha etimologia registrada por Dionísio, entre outros. Os intelectuais gregos e romanos eram fascinados por derivações de palavras, e tinham a convicção de que isso dava a chave, não só da origem da palavra, mas também do seu significado essencial. Às vezes estavam corretos em suas análises, mas também cometiam erros extravagantes, e com frequência reveladores, como neste caso. Dionísio, num ponto inicial de sua história, reflete sobre outro grupo de habitantes, ainda mais primitivos, do local que veio a se tornar Roma. Os aborígenes. A derivação dessa palavra deveria ter sido de uma obviedade gritante. Seria o povo que estiver ali desde o início a aborigine. Dionísio, para sermos justos, chega a levantar essa explicação como possibilidade, mas dá igual ou maior peso à noção improvável de que a palavra deriva não de origo, mas do latim errar e vagar, e que originalmente teria sido grafada como aborigines. Conclui ele então que esse povo seria composto, em outras palavras, por vagabundos sem moradia fixa. A ideia de que estudiosos antigos pudessem ficar cegos diante da etimologia obviamente correta e que tinham bem à frente de seus olhos, em favor de uma ideia estapáfugia de que aborígenes derivava devagar, lançando mão de uma tendenciosa ortografia alternativa, não reflete uma suposta obtusidade. Mostra apenas o quanto estava entranhada a ideia de que Roma sempre havia sido um conceito etnicamente fluido, e que os romanos sempre haviam estado em movimento. Escavações da Roma primordial às várias histórias sobre Rômulo e os outros fundadores nos dizem muito sobre como os romanos viam sua cidade, seus valores e suas deficiências. Mostram também como os estudiosos romanos debatiam sobre o passado e estudavam sua história, mas não nos dizem nada, ou na realidade muito pouco, sobre aquilo que eles defendem. Ou seja, como era Roma primordial, que processos a levaram a se tornar uma comunidade urbana e quando isso aconteceu? Um fato é óbvio. Roma já era uma cidade muito velha quando Cícero foi cônsul em 63 a.C. Mas se não sobreviveu literatura do período da fundação e não é possível confiar nas lendas, como iremos acessar qualquer informação sobre as origens de Roma, existe alguma maneira de lançar luz sobre os primeiros anos da pequena cidade junto a Tíbre que se tornou um império mundial. Por mais que tentemos, é impossível construir uma narrativa coerente que substitua as lendas de Rômulo e Anêas. E também é muito difícil fixar datas precisas para as primeiras fases da história romana. Mas é possível começar a ter uma ideia melhor do contexto geral em que a cidade se desenvolveu e desfrutar de alguns vislumbres surpreendentemente nítidos desse mundo e alguns deles ainda bastante esquivos. Uma maneira de fazer isso é desviarmos-nos das histórias da fundação e procurarmos pistas na língua latina ou nas posteriores instituições romanas que possam remeter à Roma primordial. A chave aqui é aquilo muitas vezes chamado de modo simplista e equivocado de conservadorismo da cultura romana. Roma não era mais conservadora do que a Grã-Bretanha do século XIX. Em ambos os lugares, inovações radicais floresciam em diálogo com todo tipo de tradições e retóricas ostensivamente conservadoras. No entanto, a cultura romana de fato estava marcada por uma relutância radical em descartar suas práticas passadas, tendendo a preservar todo tipo de fósseis, nos rituais religiosos ou na política, ou onde quer que fosse, mesmo quando seu sentido original já havia se perdido. Como um escritor moderno colocou muito bem, os romanos eram como aquelas pessoas que compram todo tipo de novidades em equipamento de cozinha, mas não conseguem se desfazer de seus utensílios antigos, que continuam a atravancar o lugar embora nunca sejam usados. Estudiosos, modernos e antigos, com frequência têm suspeitado de que alguns dessas fósseis, ou utensílios antigos, sejam uma importante evidência das condições da Roma primordial. Um bom exemplo é um ritual que tinha lugar na cidade de todo o ano em dezembro, conhecido como Septimonte I, Sete Colinas. O que acontecia nessa celebração não é muito claro, mas um erudito romano observou que Septimonte I era o nome de Roma antes de se tornar Roma, e outro deu uma lista das colinas envolvidas nesse festival. Palatium, Velia, Fagutal, Subura, Cermalus, Opius, Creilus e Cispius. Mapa II. O fato de serem oito nomes sugere que houve alguma confusão. Mas, voltando ao cerne da questão, a excentricidade dessa lista, Palatium e Sermalus são partes da colina que geralmente se conhece como Palatino. Aliada ao fato de que Septimonte I foi a predecessora de Roma, levantou a possibilidade de que esses nomes pudessem refletir locais de vilas separadas que precederam a cidade já totalmente formada. E a ausência na lista de duas colinas óbvias, Quirinal e Viminal, fez com que alguns historiadores fossem além. Escritores romanos regularmente se referiam a essas duas colinas como coles em vez do termo latino usual Montes. O sentido das duas palavras é mais ou menos o mesmo. Será que essa distinção aponta para duas comunidades linguísticas separadas em algum momento da história inicial de Roma? Estaríamos lidando para forçar o argumento um pouco mais com alguma versão dos dois grupos que estão expressos na história de Rômulo. Os sabinos associados aos coles, os romanos aos montes. É bem provável que sim. Resta pouca dúvida de que o Septimonte I esteja de algum modo relacionado com o passado distante de Roma. Mas exatamente de que modo? E quão distante seria esse passado? É muito difícil saber. Os argumentos não são mais consistentes do que os fiz parecer, talvez até menos. Porque deveríamos, afinal de contas, acreditar na afirmação de um erudito romano de que Septimonte I era o antigo nome da cidade. Podia muito bem ser também um palpite qualquer para explicar uma cerimônia arcaica que ele viu com quase a mesma perplexidade que nós. E a insistência em duas comunidades parece também suspeita, movida pelo desejo de trazer pelo menos alguma parte da lenda de Rômulo para o lado da história. Muito mais tangível é a evidência da arqueologia. Se você escavar bem fundo na cidade de Roma, abaixo dos monumentos antigos visíveis, verá que restaram poucos vestígios de algum assentamento primitivo. Debaixo do próprio fórum há restos de um velho cemitério, que causaram furor ao serem descobertos, no início do século XX. Alguns dos mortos haviam sido cremados, com suas cinzas guardadas em urnas simples, junto com canecas e vasos que originalmente continham comida e bebida. A um dos homens haviam sido dadas pequenas porções de peixe, carneiro e carne de porco, e possivelmente um pouco de mingau. Outros estavam enterrados em caixões de carvalho feitos de um tronco escavado. Uma menina, de uns dois anos de idade, havia sido colocada em seu túmulo usando um vestidinho de contas e um bracelete de marfim. Achados similares foram feitos em outros locais por toda a cidade antiga. Bem abaixo de uma das grandes mansões posteriores do Monte Palatino, estão as cinzas de um jovem, enterrado com uma lança em miniatura, talvez um símbolo de sua ocupação. Os mortos e enterrados são, com frequência, mais proeminentes do que os vivos no registro arqueológico. Cemitérios implicam a existência de uma comunidade, e presume-se que serão encontrados os vestígios dela nos grupos de cabanas, cujos tênis contornos têm sido detectados debaixo de várias partes da cidade posterior, incluindo Palatino. Temos pouca noção de qual seria a feição dessas cabanas, além do fato de serem feitas de madeira, barro e palha, e menos ainda do estilo de vida que elas abrigavam. Mas podemos preencher certas lacunas examinando os arredores imediatos de Roma. Uma dessas estruturas antigas mais bem preservadas, e escavada com grande cuidado, foi achada em Fidenai, alguns quilômetros ao norte da cidade, na década de 1980. É uma construção retangular, com cerca de 6 metros vezes 5 metros, feita de madeira, carvalho e homo, e terra abatida, a chamada construção pisé de terre, ainda em uso até hoje traço, com um pórtico tosco em volta, formado pelo telhado sobressalente. Dentro havia um forno central, alguns jarros de cerâmica para armazenamento, e outro menor, que parece ter sido um recipiente para terra de vaso, e vestígios de alguns gêneros alimentícios bastante previsíveis. A descoberta mais surpreendente em meio ao entulho, foi a dos restos de um gato, que morreu, talvez estivesse amarrado, em um incêndio que destruiu a construção. Ganhou fama como o mais antigo gato doméstico, de que se tem notícia na Itália. Há aqui claros indícios de vida, desde a menina no túmulo, com seu melhor vestido, até o pobre caçador de ratos, que ninguém tirou da coleira quando o fogo ardeu. A questão é o que esses indícios acrescentam. Os restos arqueológicos certamente demonstram que existe uma longa e rica pré-história por trás da antiga Roma que conhecemos. Mas quão longa é outra questão? Uma típica urna de cremação dos primeiros cemitérios de Roma e áreas adjacentes. Na forma de cabanas simples, essas casas para os mortos são uma das melhores pistas a respeito da aparência e das acomodações dos vivos. Parte do problema são as condições da escavação na própria cidade. O local onde está Roma foi palco de construções tão intensivas ao longo dos séculos que só encontramos esses vestígios de uma ocupação anterior em pontos que por alguma razão não foram mexidos. Os alicerces escavados nos séculos e ídolos depois de Cristo. Para erguer os vastos templos de mármore do Fórum eliminaram muito do que havia sob a superfície. Os purões e adegas dos palácios renascentistas obliteraram ainda mais outras partes de Roma. Portanto, temos apenas clarões, nunca um quadro completo. Isso é a arqueologia em seu grau mais difícil e, embora novos fragmentos de evidências surjam o tempo todo, sua interpretação e sua reinterpretação são quase sempre contestadas e muitas vezes controversas. Por exemplo, debate-se atualmente se os fragmentos de pau a pique encontrados em escavações no Fórum em meados do século XX indicam que havia ali também um antigo assentamento de cabanas. Ou se eles foram inadvertidamente introduzidos naquele espaço como parte do entulho usado alguns séculos mais tarde para prover uma nova superfície elevada para a área. Ressalte-se que, embora adequado para um cemitério, este teria sido um lugar úmido e pantanoso demais para uma vila. A datação precisa é ainda mais controversa, daí meu uso intencionalmente vago da palavra antigo nas últimas páginas. É sempre bom enfatizar que não há uma data independente certa para os materiais arqueológicos da Roma primordial ou para a área em torno dela, e que ainda se discute muito sobre a idade de quase todo o grande achado. Foram consumidas décadas de trabalho ao longo do século XX usando diagnósticos como a cerâmica feita com roda girante, supondo que é posterior à que é feita a mão, a presença ocasional nos túmulos de cerâmica grega, cuja datação é avaliada de maneira mais precisa, mas ainda não perfeitamente, e a cuidadosa comparação entre um sítio arqueológico e outro, para produzir um esboço de esquema cronológico cobrindo o período que vai de mil a seiscentos antes de Cristo. Em termos básicos, os enterros mais antigos no fórum devem ter ocorrido por volta de mil antes de Cristo. As cabanas no Palatino são de cerca de setecentos e cinquenta a setecentos antes de Cristo. Um número que tem o fascínio de estar bem próximo a setecentos e cinquenta e três antes de Cristo, como muitos observaram. Mas mesmo essas datas estão longe de serem seguras. Métodos científicos recentes, como a datação por radiocarbono, que calcula a idade de qualquer material orgânico medindo a quantidade residual de seus isótopos de carbono radiativo, tem sugerido que são todas jovens demais, em até cem anos. Para a cabana de Fidenay, por exemplo, definiu-se uma datação por volta de meados do século VIII antes de Cristo, segundo critérios arqueológicos tradicionais. Mas isso é jogado para até o final do século IX antes de Cristo, quando nos baseamos no radiocarbono. Atualmente, as datações estão se deslocando, mais ainda que usual. Com isso Roma parece estar ficando cada vez mais velha. Incontestavelmente, por volta do século VI antes de Cristo, Roma era uma comunidade urbana, com um centro e alguns edifícios públicos. Antes disso, para as fases mais antigas, temos suficientes achados esparços relativos ao período central da Idade do Bronze, entre cerca de mil e setecentos e mil e trezentos antes de Cristo, para sugerir que algumas pessoas moravam no local, em vez de simplesmente passarem por ali. Quanto ao período intermediário, podemos ter relativa certeza de que vilas maiores se desenvolveram, provavelmente, a julgar pelo que ficou nos túmulos, com um grupo cada vez mais rico de famílias da elite, e que em algum momento estacioniram em uma única comunidade cujo caráter urbano ficou claro por volta do século VI antes de Cristo. Não temos como saber ao certo quando os habitantes desses assentamentos esparços passaram a se ver como uma única cidade. E não temos a menor ideia de quando foi que começaram a chamar essa cidade de Roma. Mas a arqueologia não trata apenas de datas e origens. O material escavado na cidade, na área em torno dela e até mais para o interior, tem o que nos dizer sobre o caráter do antigo assentamento de Roma. Primeiro, ele tinha extensivos contatos com o mundo exterior. Já mencionei de passagem o bracelete de marfim da menina no cemitério e a cerâmica grega, feita em Corinto ou Atenas, que foram achados nas escavações romanas. Há também sinais de ligações com o norte, na forma de umas poucas joias e ornamentos em âmbar importado. Não há pistas de como eles chegaram ao centro da Itália, mas indicam contatos, direitos ou indiretos, com o Báltico. Roma antiga, o quanto podemos remontar no tempo, tinha boas conexões, como Cícero intuiu ao enfatizar sua localização estratégica. Em segundo lugar, havia similaridades e algumas diferenças importantes entre Roma e seus vizinhos. A Península Itálica, entre mil e seiscentos antes de Cristo, era extremamente variada. Havia muitos povos independentes, com tradições culturais, origens e línguas diferentes. Os mais bem documentados são os assentamentos gregos no sul. Cidades como Kumai, Taranto e Nápoles, Népolis, fundadas a partir do século VIII a.C. por imigrantes de algumas das maiores cidades da Grécia, convencionalmente conhecidas como colônias mas que não eram coloniais no sentido moderno da palavra. Em todos os sentidos e propósitos, boa parte do sul da Península e a Sicília pertenciam ao mundo grego, com uma literatura e tradições artísticas correspondentes. Não é coincidência que algumas das amostras mais antigas de escritos gregos que sobreviveram, talvez as mais antigas, tenham sido descobertas ali. É muito mais difícil reconstruir a história de qualquer um dos demais habitantes da Península. Os etruscos ao norte, passando pelos latinos e sabinos às portas de Roma até chegarmos ao sul, com os oscanos, que constituíam a população original de Pompeia, e os saminitas mais adiante. Nada de sua literatura, se é que tiveram alguma, sobreviveu. E para obter evidências deles dependemos inteiramente da arqueologia, de textos inscritos em pedra e bronze, às vezes compreensíveis, outras não, e de relatos romanos posteriores, muitas vezes tingidos pela supremacia romana. Daí a imagem padrão dos saminitas como rústicos, bárbaros, não urbanizados e perigosamente primitivos. Mas o que os achados arqueológicos sem dúvida nos mostram é que Roma em seus primórdios era na realidade bastante comum. O desenvolvimento, partindo de assentamentos esparços até chegar a uma comunidade urbana, que quase podemos detectar em Roma parece ter acontecido mais ou menos na mesma época por toda a região vizinha ao sul. E os vestígios materiais nos cemitérios, na cerâmica local e nos broxos de bronze, assim como em importações mais exóticas, também são ali bastante consistentes. No mínimo, o que tem sido descoberto em Roma é menos impressionante e menos sugestivo de riqueza do que descobertas feitas em outras partes. Não emergiu nada da cidade que se compare, por exemplo, aos achados em alguns túmulos extraordinários na vizinha praia neste. Embora isto também possa ser simplesmente falta de sorte ou, como alguns arqueólogos têm suspeitado, pode resultar do fato de alguns dos melhores achados das escavações realizadas no século XIX em Roma terem sido roubados e levados diretamente ao mercado de antiguidades. Uma das questões que deveremos abordar nos próximos dois capítulos é, quando foi que Roma deixou de ser comum? O elo perdido à questão final deste capítulo, no entanto, é se o material arqueológico deve ficar separado das tradições míticas de Romulo e Remo, da forma como as apresentei aqui. Seria possível unir nossas investigações sobre a história mais antiga de Roma às histórias que os próprios romanos contaram? Ou as suas elaboradas especulações a respeito das origens da cidade? Será que podemos encontrar talvez um pouco mais de história no mito? Essa é uma tentação sedutora que tem influenciado boa parte do trabalho moderno sobre a Roma antiga, tanto de historiadores como de arqueólogos. Já falamos de uma tentativa de fazer com que o relato do Septimontium refletisse a natureza dual da cidade, romana e sabina traço, enfatizada pelo mito de Romulo. Recentemente, a descoberta de algumas antigas defesas de terra ao pé do Monte Palatino desencadeou todo tipo de especulação desvairada para averiguar se seriam as mesma defesas que Remo teria assaltado, o que o levou à morte no dia da fundação da cidade. Isso é fantasia arqueológica. Sem dúvida, algumas obras de terra foram descobertas, por si só importantes, embora o modo como isso poderia se relacionar com o assentamento de cabanas no alto do Palatino seja nebuloso. Tais obras não têm nenhuma relação com os ficcionais personagens Romulo e Remo. E as tentativas de manipular a datação da estrutura e os achados a ela associados para que coincidam com o dia 21 de abril de 753 a.C.? Estou exagerando, mas só um pouco. São especialmente forçadas. Existe apenas um lugar em toda a cidade de Roma onde é possível relacionar os vestígios de material antigo diretamente com a tradição literária. Ao fazer isso, descobrimos, em vez de concordância e harmonia entre os dois, uma lacuna ampla e intrigante. A localização é numa das extremidades do fórum, perto das encostas do Capitólio, alguns minutos de caminhada de onde Cícero fez seus ataques a Catilina no templo de Júpiter-Estator, e bem perto da plataforma principal, ou rostra, local de onde os oradores se dirigiam ao povo. Ali, antes do final do século e antes de Cristo, no pavimento do fórum, foi colocada uma série de placas de pedra preta bem visível, formando um retângulo com cerca de 4 metros vezes 3,5 metros, delimitado por uma borda de pedra rebaixada. Na virada do século XIX para o XX, o arqueólogo Giacomo Boni, à época, uma celebridade à altura de Henri Giriman, o descobridor de Troia, mas sem sua dúvida reputação por fraude, escavou por baixo da pedra preta, e encontrou vestígios de algumas estruturas bem mais antigas. Entre elas, um altar, uma parte de uma grande coluna única e um pilar curto de pedra, coberto por inscrições, a maior parte ininteligíveis, em latim arcaico, provavelmente um dos textos mais antigos já encontrados dessa língua. O lugar havia sido intencionalmente incendiado, e estava repleto de achados, tanto extraordinários como corriqueiros, desde taças em miniatura, contas e pedras de jogar até algumas finas peças atenienses de cerâmica decorada dos séculos viantes de Cristo. A explicação mais óbvia que se poderia dar, a julgar pelo que se encontrou, que parecia incluir oferendas religiosas, é que se tratava de um antigo santuário, possivelmente do Deus Vulcano. Ele foi coberto quando se repavimentou o fórum em algum momento do século e antes de Cristo. Mas a pedra preta foi colocada em cima para preservar a memória do local sagrado embaixo. Escritores romanos posteriores conheciam bem a pedra preta e tinham várias ideias a respeito do que significava. A pedra preta, escreveu um deles, marca um lugar desafortunado. E sabiam que havia algo muito antigo embaixo dela, não um santuário religioso, como os arqueólogos estão relativamente seguros que era, mas um monumento ligado a Rômulo e sua família. Vários achavam que era o túmulo de Rômulo. Outros, talvez considerando que se Rômulo se tornar um Deus não deveria na realidade ter nenhum túmulo, achavam que deveria ser o túmulo de Faustolo, pai adotivo de Rômulo e Remo. Outros ainda diziam ser o túmulo de um dos companheiros de Rômulo, Hostilius, o avô de um dos posteriores reis de Roma. Sabiam também, seja porque o tivessem visto antes de ser coberto ou então por ouvir dizer, que havia lá embaixo uma inscrição. Dionísio registra duas versões a respeito. O epitáfio de Hostilius, documentando sua bravura, ou uma inscrição registrando seus feitos, colocada após uma das vitórias de Rômulo. Mas certamente não é nenhuma das duas. Nem era, como Dionísio afirma, escrita em letras gregas, trata-se de latim arcaico autêntico. Mas constitui um exemplo maravilhoso do quanto e também do quão poucos historiadores romanos conheciam a respeito do próprio passado enterrado. E do muito que desejavam imaginar vestígios de Rômulo ainda presentes na superfície de sua cidade, ou logo abaixo dela. 13. Um diagrama dos restos do antigo santuário escavado por Giacomo Boni sob a pedra preta do fórum. À esquerda, um altar, uma estrutura em forma de U, encontrada também em outras partes da Itália nesse período. Logo à direita, o que restou da coluna, e pouco visível atrás dela o pilar com as inscrições. O que esse texto diz na realidade, pelo menos o que podemos captar do seu sentido, nos leva à próxima fase da história romana e a série de reis quase que igualmente míticos que se supõe terem sucedido. Rômulo. Capítulo 3 Os Reis de Roma escrito na pedra a inscrição descoberta em 1899 sob a pedra preta do fórum contém a palavra rei, ou em latim rex, recei, como aparece na forma arcaica da língua usada lá. Essa única palavra é responsável pela fama da inscrição e mudou a maneira pela qual a história da Roma antiga vem sendo entendida desde então. O texto é em muitos aspectos extremamente frustrante. É incompleto, já que o terço superior do pilar não sobreviveu. É quase incompreensível. O latim já é por si só difícil o bastante, mas a parte faltante torna quase impossível entender completamente o sentido. Mesmo que possamos ter certeza de que ele não marca o túmulo de Rômulo, ou de outro qualquer traço. As interpretações geralmente não são muito mais do que louváveis tentativas de alinhar em algum sentido vago as palavras que podem ser reconhecidas na pedra. Uma teoria moderna e digna de menção diz que se tratava de uma advertência para que não se deixasse animais soltarem excrementos perto do santuário, o que deveria representar um mau presságio. Também é muito difícil descobrir sua idade. A única maneira de datar o texto é comparando sua língua escrita com o punhado de outros exemplos sobreviventes do latim arcaico. A maior parte também de datação incerta. As sugestões de data têm variação de 300 anos, de cerca de 700 a 400 antes de Cristo. O frágil consenso atual diz que a inscrição é da segunda metade do século vi antes de Cristo. 14. Seria fácil interpretar erradamente a inscrição arcaica no pilar escavado sob a pedra preta como se fosse grego. E foi isso que fizeram alguns observadores. Na verdade está em latim arcaico, com letras muito similares às do alfabeto grego, e dispostas no estilo chamado bostropedum arado de boi. Ou seja, as linhas são lidas alternadamente da esquerda para a direita e vice-versa. Apesar de todas essas incógnitas, os arqueólogos instantaneamente compreenderam que o identificável receio e declinação do dativo, cujo significado é para o rei, em favor do rei, confirmava o que os próprios escritores romanos haviam dito, que por dois séculos e meio, até o fim do século vi antes de Cristo, a cidade de Roma esteve sob o controle de reis. Livio, entre outros, fala de uma sequência padrão de seis monarcas que sucederam Rômulo, cada um com um pacote diferente de realizações ligada ao seu nome. Suas brilhantes histórias, com um elenco de apoio de heroicos guerreiros romanos, rivais assassinos e rainhas maquinadoras, ocupam a segunda parte do primeiro livro da história, de Livio. Depois de Rômulo, governou Numa Pompilius, de temperamento pacífico, que criou a maior parte das instituições religiosas de Roma, seguido por Túlio Hostilio, Túlus Hostilius, um renomado instigador de guerras. Depois veio Ancus Marcius, fundador do porto marítimo romano em Hostia, Foz do Rio, na sequência Tarquínio Prisco, Tarquínios Priscus, ou Tarquínio, o velho, que criou o Fórum Romano e os Jogos Circenses, foi seguido por Sérvio Túlio Servius Túlius, reformador político e inventor do senso romano. E, finalmente, Tarquínio Suberbo, Tarquínio Superbus, ou Tarquínio, o orgulhoso, ou, talvez melhor, o arrogante. Foi o comportamento tirânico desse segundo Tarquínio, e de sua família, que causou a revolução, com o fim da monarquia e o estabelecimento da liberdade da República Livre de Roma. Era um autocrata paranoico que eliminava seus rivais sem predade e explorava o povo romano de forma cruel, obrigando-o a trabalhar em seus fanáticos projetos de construção. E o terrível ponto de ruptura se fez presente, como em várias outras oportunidades na história romana, com estupro, o da virtuosa Lucrécia por um dos filhos do rei. Nesta pintura, o julgamento dos Horácios 1784, Jacques Louis Davi retrata uma lenda do reinado de Túlio Hostilio, quando Roma entrou em guerra com a vizinha Alba Longa. Dois grupos de três homens, um trio de cada lado, concordaram em se enfrentar em nome de suas comunidades. Aqui Davi imagina os Horácios de Roma recebendo suas espadas do pai. Um deles voltaria para casa vitorioso, mas acabaria matando a irmã, aqui vista aos prantos, noiva de um dos três inimigos. Era uma história que para os romanos, tanto quanto para os franceses do século XVIII, celebrava o patriotismo e também questionava o preço a se pagar por ele. Pesquisadores cautelosos no século XIX nutriam sérias dúvidas a respeito do valor histórico desses relatos sobre os reis romanos. Argumentavam que dificilmente haveria mais evidências seguras a respeito desses governantes do que sobre o lendário Rômulo. A tradição toda se baseava em rumores confusos e numa má compreensão do mito. Sem falar nas fantasias propagandísticas de muitas das últimas famílias da elite de Roma, que regularmente manipulavam ou inventavam a história da cidade primordial de modo a dar aos seus ancestrais um papel glorioso. Faltava um pequeno passo, passo esse que muitos notáveis historiadores deram na época, para chegar à conclusão de que o período real romano, como se costumava chamá-lo então, nunca existira. Que aqueles famosos reis eram invenções. Que a verdadeira história da Roma primordial estava totalmente perdida para nós. O receno inscrição de Boni conseguiu desafiar esse ceticismo radical. Nenhuma argumentação, por exemplo, que Rex aqui se refere a uma autoridade religiosa posterior de mesmo nome, mas que não era rei no sentido técnico, poderia alterar o que agora parecia inegável. Que Roma por um tempo havia sido uma espécie de monarquia. A descoberta mudou a natureza do debate sobre a história de Roma antiga. Embora, é claro, tenha levantado outras questões. Mesmo agora, essa inscrição coloca a ideia dos reis romanos no centro das atenções e levanta a questão do sentido que uma monarquia poderia ter tido no contexto de uma pequena comunidade arcaica de poucos milhares de habitantes, vivendo em cabanas de taipa e um grupo de colinas perto do rio Tibre. A palavra rei quase certamente implica algo muito mais formal e grandioso do que aquilo que talvez estejamos contemplando. Mas havia muitas maneiras pelas quais os romanos posteriores viam ou imaginavam seus primeiros governantes. De um lado, após a dramática queda de Tarquino e o soberbo, os reis foram objeto de ódio pelo restante da história romana. A acusação de querer ser rei quisera uma sentença de morte política para qualquer romano, e nenhum imperador jamais permitiria ser chamado de rei, embora muitos observadores cínicos se perguntassem qual seria a diferença. Por outro lado, os escritores romanos vinculavam as origens de muitas de suas instituições políticas e religiosas mais significativas ao período real, se, na narrativa lendária, a cidade havia sido concebida sob Rômulo. A sua gestação ocorrera sob os reis, de Numao II, Tarquino. Mesmo sendo abominados, os reis eram creditados como criadores de Roma. Esse período real se insere nessa intrigante fronteira entre mito e história. Os reis sucessores parecem mais reais do que o fundador. No mínimo, tem nomes que soam reais, como Numa Pompilio, ao contrário do ficcional Rômulo ou Sr. Roma. No entanto, em suas histórias encontramos todo tipo de elementos flagrantemente míticos. Alguns dizem que Sérvio Túlio, assim como Rômulo, foi concebido de um falho que emergiu do fogo. Costuma ser difícil identificar que fatos podem estar contidos na narrativa ficcional que chegou a nós. Descartar os elementos obviamente fantásticos e supor que aquilo que sobrou representa um cerne histórico é justamente o tipo de abordagem simplista que os céticos do século XIX evitaram adotar. E com razão, mito e história mostram-se muito mais inestricavelmente vinculados do que isso. Há todo um espectro de possibilidades incógnitas entre os dois polos. Será que existiu alguém chamado Anco Márcio, mas que não fez nada do que lhe foi atribuído? Ou essas coisas não foram obra de Anco, mas de alguma outra pessoa, ou pessoas, cujo nome se desconhece? E assim por diante. No entanto, é claro que por volta do final do período real, digamos, no século XX a.C., embora a datação precisa continue sempre difícil, começamos a adentrar um terreno um pouco mais firme, como sugerem as importantes descobertas de Boni. Torna-se então plausível, pela primeira vez, estabelecer certas ligações entre as histórias que os romanos contaram sobre seu passado, os vestígios arqueológicos obtidos em campo e uma narrativa histórica, no sentido contemporâneo do termo. Além disso, conseguimos até mesmo ter um vislumbre de partes dessa história do ponto de vista dos vizinhos inimigos de Roma. São as façanhas de Sérvio Túlio, quase com certeza, o que aparece numa série de pinturas descobertas num túmulo da cidade etrusca de Vusci, 110 quilômetros ao norte de Roma. Datadas de meados do século IV a.C., elas são evidência mais antiga, em várias centenas de anos, de que dispomos. Entender a história de Roma nesse período depende em parte de explorar os poucos e preciosos fragmentos de evidência que temos, como faremos em breve. Reis ou chefes, os céticos do século XIX têm boas razões para duvidar dos relatos romanos que sobreviveram sobre o período dos reis. Há todo tipo de informação sobre os reis que não faz muito sentido, e o mais óbvio é a sua cronologia. Mesmo imaginando que esses reis tivessem vidas saudáveis com durações incomuns, é impossível fazer com que sete reis, Romulo incluído, cubram mais de 250 anos de meados do século VIII ao final do século VI a.C., traço, que é o que os escritores romanos fazem. Isso significaria que cada um deles teria reinado, em média, por mais de três décadas. Nenhuma monarquia moderna igualou esse nível consistente de longevidade. A solução mais rápida para esse problema é, ou supor que o período dos reis foi realmente mais curto do que os romanos calcularam, ou propor que houve mais reis do que os que aparecem no registro, Como iremos descobrir, há um par de candidatos potenciais a monarcas perdidos. Mas também é possível que a tradição escrita que temos para esse período seja fundamentalmente mais enganosa do que essas soluções simples sugerem e que, seja qual for a cronologia, o caráter dessa monarquia romana fosse na realidade diferente do que livro e outros escritores romanos deixam implícito. O maior problema é que os antigos historiadores de Roma tendiam de modo sistemático a modernizar o período dos reis e engrandecer suas realizações, como se vissem tais reis sob alguma lente de aumento patriótica. Segundo seus relatos, os primeiros romanos já confiavam em instituições como o Senado e as Assembleias do Povo, que eram parte da mobília institucional política da cidade meio milênio mais tarde, e ao fazerem o arranjo da sucessão de reis, que não era hereditária, seguiam complexos procedimentos legais que envolviam a indicação de um inter-rex, um inter-rei, voto popular para o novo monarca e a ratificação pelo Senado. Além disso, as lutas de poder e as rivalidades que imaginavam ocorrer naqueles momentos de transição não teriam parecido fora de lugar na corte do imperador romano no primeiro século depois de Cristo. Na realidade, o relato de livro sobre os conluios e manobras após o assassinato de Tarquino Prisco, quando sua maquinadora mulher Tanaquio escondeu cuidadosamente a morte dele até a ter certeza de que o trono estaria assegurado para o seu amante, Sérvio Túlio, em contra paralelo nos conluios e manobras de Lívia, após a morte do imperador Augusto, em 14 d.C. É tão similar que alguns críticos suspeitaram que Lívio, que escrevia na década de 20 a.C., talvez só pudesse ter concluído esse trecho de sua história depois de 14 d.C., e que teria baseado sua descrição nos acontecimentos daquele ano. As relações romanas com povos vizinhos são descritas em uma escala similarmente grandiosa, incluindo tratados, embaixadores e declarações formais de guerra. Suas lutas também são apresentadas como se envolvessem confrontos em larga escala entre poderosas legiões romanas e igualmente poderosos inimigos. Lemos sobre a cavalaria desferindo cargas contra os flancos do oponente, a infantaria sendo forçada a recuar, o adversário sendo levado à confusão, e vários outros clichês, ou verdades, das batalhas antigas. Na realidade, esse tipo de linguagem se insinua em relatos modernos do período, muitos dos quais se referem sem hesitar a questões como a política externa de Roma no século VII e v.C. Neste ponto, é fundamental checar a realidade. Por mais que se escolha descrever de outra forma a comunidade urbana dos primeiros romanos, ela permanece em algum lugar do espectro entre minúscula e pequena. Sabe-se que é difícil avaliar as dimensões da população quando se trata de pré-história, mas o melhor palpite é que a população original de Roma, seja qual for o momento a partir do qual o pequeno agregado de assentamentos começou a se enxergar como Roma, chegava no máximo a alguns milhares. Na época em que o último rei foi destronado, por volta do fim do século VI a.C., segundo os cálculos modernos padrão, estamos provavelmente lidando com algo em torno de 20 mil ou 30 mil habitantes. Isso é apenas uma estimativa aceitável baseada no tamanho do lugar, na quantidade de território que Roma provavelmente é controlada a essa altura e no porte da população que seria razoável esperar que ela brigasse. Mas é algo muito mais provável do que os totais exagerados oferecidos pelos autores antigos. Livio, por exemplo, cita o primeiro historiador romano, Quinto Fábio Pictor, Quintus Fabius Pictor, que escreveu aproximadamente em 200 a.C., e afirmou que ao final do período dos reis o número de cidadãos homens era de 80 mil, compondo uma população total de mais de 200 mil pessoas. Essa é uma cifra absurda para uma comunidade nova na Itália-Acaica. Não fica muito longe da população total dos territórios de Atenas e Esparta em seu auge, em meados do século VI a.C., e não há evidência arqueológica de nenhuma cidade de tal porte nessa época, embora o número pelo menos tenha, sem dúvida, a virtude de corresponder às visões engrandecedoras da Roma primitiva encontradas em todos os escritores antigos. Desnecessário dizer que é impossível saber muito mais sobre as instituições desse pequeno assentamento proturbano. Mas a não ser que Roma fosse diferente de todas as demais cidades arcaicas do Mediterrâneo antigo, ou cidades antigas de qualquer outra parte, ela deve ter sido muito menos estruturada formalmente do que os relatos sugerem. Procedimentos complexos envolvendo o interrex, voto popular e ratificação pelo Senado são totalmente implausíveis nesse contexto. Na melhor das hipóteses, são uma radical reescrita da história antiga em um idioma posterior. A atividade militar é outro aspecto importante. Aqui a geografia já será suficiente para nos ajudar. Basta olhar para o local dessas heroicas batalhas. Foram todas travadas dentro de um raio de cerca de 12 quilômetros da cidade de Roma. Apesar do estilo em que são narradas, como se fossem mini versões de Roma contra Aníbal, eram provavelmente algo mais próximo, em nossos termos, de incursões para roubo de gado. Talvez nem tenham sido conflitos romanos no sentido estrito da palavra. Na maioria das comunidades primitivas, demorou muito tempo até que as várias formas de violência privada, desde a simples justiça e a vingança até a guerrilha, passassem de vez para o controle público. Conflitos de toda sorte costumavam ficar nas mãos de indivíduos e seus seguidores, equivalentes antigos do que poderíamos chamar de chefes guerreiros particulares, e havia uma distinção nebulosa entre o que era levado a efeito em nome do Estado e o que se fazia em nome de um líder poderoso qualquer. Esse era quase com certeza o caso de Roma em seus primórdios. 16. Esta inscrição do final do século V ou início do século V antes de Cristo, descoberta em 1977 em local cerca de 65 quilômetros ao sul de Roma, é uma das melhores evidências de que havia uma milícia privada na cidade. É uma dedicatória ao deus Marte, aqui, no latim da época, indicado pela última palavra, Mamartei, dos sodales de Publius Valerius, aqui, Popliosio Valisiosio, na primeira linha, talvez um dos semilendares cônsulas no primeiro ano da república, Publiu Valero Publicola, Publius Valerius Publicola. Seus sodales, sodales em latim clássico, poderiam equivaler a seus companheiros, numa referência polida, de modo mais realista, talvez pudéssemos dizer que eram membros de seu bando. Portanto, como ficam os reis e a palavra rex na inscrição do fórum? Rex pode certamente significar rei no sentido moderno, um sentido que em termos gerais compartilhamos com os romanos do século e antes de Cristo. Assim como nós, eles teriam em mente não só uma imagem do poder autocrático e de seus símbolos, mas também uma concepção teórica de monarquia como forma de governo, em contraste com, por exemplo, democracia ou oligarquia. É extremamente improvável que qualquer coisa desse tipo estivesse na mente dos homens que séculos atrás entalharam a pedra no fórum. Para eles, rex teria indicado poder e proeminência individuais, mas de uma maneira muito menos estruturada e constitucional. Quando discutimos a realidade, e não tanto os mitos, desse período inicial da história de Roma, talvez seja melhor pensar em termos de chefes ou homens poderosos e não de reis, e imaginar um período de comandantes em vez de um período de reis. Histórias relativas à fundação, religião, tempo e política para os escritores romanos, os reis que vieram depois de Rômulo eram uma continuidade do processo fundacional da cidade de Roma. Assim como Rômulo, esses governantes eram vistos como personagens históricos, mesmo que muitos escritores mais céticos duvidassem de algumas das histórias mais extravagantes contadas a respeito deles. Mas, novamente, é óbvio que muito da tradição que chegou a nós, longe de ser a realidade, é uma fascinante projeção mítica sobre o passado distante de algumas prioridades e preocupações romanas. Não é difícil detectar muitos dos mesmos temas e amicidades presentes na história de Rômulo. Dizia-se, por exemplo, que esses reis sucessores tinham as mais diversas procedências. Numa, assim como Tito Tácio, era sabino, Tarquino e Prisco era da Etrúria e filho de um refugiado da cidade grega de Corinto, Sérvio Túlio era. Segundo aqueles que rejeitavam a história do falo milagroso, filho de um escravo, ou no mínimo de um prisioneiro de guerra, discutia-se muito sobre sua origem paterna, tanto que, de todos os generais vencedores listados no rol do fórum, Sérvio era o único cujo nome do pai havia sido omitido. Embora alguns textos mostrem romanos, geralmente os maus dessas histórias, queixando-se de que estrangeiros ou gente reis estavam tirando-lhes seus direitos de nascença, a mensagem geral é inequívoca. Mesmo nos postos mais altos da ordem política romana, considerava-se como romanos pessoas de qualquer parte, e os de baixa extração, mesmo ex-escravos, podiam chegar ao topo. Roman era dos reis, continuou ainda dilacerada por cruintas guerras civis de conflitos entre famílias. Os períodos de sucessão mostraram-se perigosos e sangrentos. Dos sete reis, três supostamente haviam sido assassinados, um raio divino fulminou outro como punição por um erro religioso, e Tarquínio Soberbo foi expulso. Apenas dois morreram em seus leitos. Os filhos de Anco Márcio, ressentidos por terem sido preteridos para o trono, contrataram os assassinos de Tarquínio Prisco. Sérgio Túlio foi assassinado por razões similares por Soberbo, que estava mancomunado com a própria filha de sua vítima. Num gesto particularmente repulsivo, conta-se que a filha deliberadamente passou sobre o corpo do pai com sua carruagem, levando nas rodas o sangue do pai até a sua casa. Esse tema certamente capta a ideia de que o conflito civil estava entranhando na política romana, mas também aponta para outra fissura na cultura política romana, a maneira pela qual o poder era transmitido. Vale notar que, mais de meio milênio depois, a primeira dinastia dos novos autocratas, os imperadores, de Augusto Aneiro, teve um número similar, ou mesmo pior, de mortes brutais, a maioria por assassinato, ou por suposto assassinato, com envolvimento da própria família. O período dos reis, no entanto, fez mais do que simplesmente reprisar os problemas que Rômulo levantou. Para seguir a lógica da história, por volta do final do governo de Rômulo, a formação de Roma ainda estava a meio caminho. Cada um dos sucessores deu sua contribuição, assegurando assim que, quando a monarquia finalmente caiu, Roma estava equipada com a maioria das instituições características que a tornavam romana. Numa Pompílio e Sérgio Túlio receberam os créditos pelas mais significativas entre elas. Supõe-se que foi Sérgio Túlio quem concebeu o método de contar e classificar os romanos, conhecido como censo. Isso esteve no cerne do processo político da Roma Antiga por séculos, entronizando nele um princípio hierárquico fundamental, que os ricos tinham por direito mais poder que os pobres. Mas, antes dele, disse que Numa estabeleceu, mais ou menos sozinho, a estrutura da religião romana oficial e das instituições religiosas que fizeram perdurar sua marca, e seus nomes, bem além dos limites cronológicos deste livro. Na realidade, o título oficial dos papas católicos até hoje, Pontifex, ou Pontífice, Derivo foi tomado de empréstimo do título de um dos sacerdotes supostamente instituídos por Numa. Quando olhavam em retrospecto para a ascensão da sua cidade à posição dominante no Mediterrâneo e além dele, os romanos posteriores atribuíam seu extraordinário sucesso não à mera proficiência militar. Argumentavam que haviam triunfado por terem os deuses a seu lado, sua devoção à religião garantira seu sucesso. E, revertendo o axioma, qualquer fracasso com que deparassem podia ser debitado alguma falha em suas negociações com os deuses, podiam ter ignorado maus presságios, conduzido de modo equivocado um ritual chave ou tratado com arrogância alguns preceitos religiosos. Vangloriavam-se de sua devoção quando tratavam de questões do mundo exterior. No início do século II a.C., por exemplo, quando um oficial romano escreveu a cidade grega de Teus, no litoral ocidental da moderna Turquia, garantindo a seus habitantes independência política, a curto prazo, pelo menos, levou essa mensagem para casa. Ainda podemos ler suas pomposas palavras inscritas num bloco de mármore exibido à cidade. O fato de nós romanos termos, de modo absoluto e consistente, prestado reverência aos deuses como algo de suma importância está demonstrado nos favores que temos recebido delas por causa disso. Além do mais, temos certeza por muitas outras razões que nosso autorrespeito pelo divino tem ficado evidente a todos. Em outras palavras, a religião subscreveu o poder romano. Há alguns vislumbres disso na história de Rômulo. Além de consagrar o templo de Júpiter-Stator, ele consultou os deuses para decidir onde deveria exatamente fundar a nova cidade. Foi em parte devido a uma discordância a respeito de como interpretar os sinais divinos, observados no voo de alguns pássaros, que se instalou a disputa fatal entre Rômulo e Remo. Mas foi ao seu sucessor, o pacífico Numa, que se concedeu o papel de fundador da religião romana. Isso não fez de Numa uma figura sagrada na linha de Moisés, Buda, Jesus ou Maomé. A religião tradicional de Roma era significativamente diferente da religião como costumamos entendê-la hoje. O fato de haver hoje tantos vocábulos religiosos tomados de empréstimo do latim, como as palavras religião e pontífice, por exemplo, tem de obscurecer algumas das grandes diferenças entre a religião da Roma antiga e a nossa. Em Roma, não havia doutrina como tal, nem qualquer livro sagrado, nem mesmo algo parecido com o que poderíamos chamar de um sistema de crenças. Os romanos sabiam que existiam deuses, eles não acreditavam neles no sentido interiorizado, familiar à maioria das religiões modernas. E a religião da antiga Roma tampouco se preocupava demasiadamente com a salvação pessoal ou com a moralidade. Em vez disso, concentrava-se na realização de rituais que tinham o propósito de manter em boa ordem as relações entre Roma e os deuses, assegurando assim sucesso e prosperidade. O sacrifício de animais era um elemento central na maioria desses rituais. Alguns eram tão bizarros que solapam mais do que qualquer outra coisa. o estereótipo moderno dos romanos como convencionais e serenos. Na festa da Lupercalha, em fevereiro, por exemplo, homens jovens corriam nus pela cidade açoitando qualquer mulher que encontrassem pela frente. E trata-se da festa recriada na cena de abertura da peça Júlio César, de Shakespeare. Em geral, era uma religião baseada em fazer, não em acreditar. . 17 Cabeça de uma estátua de virgem vestal, do século II d.C., reconhecível por seu característico adereço na cabeça. As vestais eram um dos poucos grupos de sacerdotisas da religião pública romana. Eram também um dos pouquíssimos grupos de oficiantes religiosas em tempo integral, que moravam no emprego em uma casa anexa ao templo da deusa Vesta, com sua lareira sagrada, no fórum. Deviam manter o voto de castidade, sob pena de morte. Em consonância com isso, a fundação de Numa teve dois aspectos diferentes mais relacionados. Por um lado, ele estabeleceu uma série de sacerdócios para desempenhar ou supervisionar os principais rituais, que incluíam, entre um elenco esmagadoramente masculino, as virgens vistais, com seu dever de manter acesa a chama da lareira sagrada da cidade no fórum. Por outro lado, ele concebeu um calendário de 12 meses, que servia como referência para o rol de festas anuais, dias santos e feriados. Um aspecto crucial de qualquer comunidade organizada é a sua capacidade de estruturar o tempo, e em Roma foi Numa que recebeu os créditos pela invenção dessa estrutura. Além do mais, apesar de todo tipo de inovação e aprimoramento posterior, o calendário ocidental atual continua como descendente direto dessa versão dos antigos romanos, como mostram os nomes que damos aos meses. Todos eles são romanos. De tudo que imaginamos ter herdado da Roma Antiga, dos esgotos aos nomes de logradouros, ou aos ofícios da Igreja Católica, o calendário é provavelmente o mais importante e o que mais passa despercebido. É um nexo surpreendente entre aquele antigo período dos reis e o mundo atual. Se existiu ou não alguém de nome Numa Pompilha é impossível saber, menos ainda se ele fez alguma das coisas que lhe são atribuídas. Os que estudam Roma discutiram sua carreira intensamente, aceitando alguns aspectos da tradição a respeito dele, mas rejeitando com firmeza outros. Ele não poderia ter sido, por exemplo, discípulo do filósofo grego Pitágoras, Pitágoras, como afirmava uma história bastante popular e persistente, pois, argumentavam eles, em qualquer cronologia plausível, Pitágoras viveu mais de um século depois de Numa, ou, como reconhecemos hoje, no século VI e não no século VII antes de Cristo. Mas, não importa o quanto Numa seja lendário ou no mínimo obscuro, uma coisa parece certa, alguma parte do calendário que se atribui a ele é fruto de um período arcaico da história de Roma. Na realidade, a versão escrita de um calendário romano mais antiga de que dispomos, apesar de não ser anterior ao século I antes de Cristo, aponta para aquela direção. É um sobrevivente extraordinário, que foi encontrado pintado em uma parede na cidade de Anzio, Antium, 55 quilômetros ao sul de Roma, e que oferece um vislumbre vívido, embora um pouco desconcertante, de como os romanos da época de Cicero configuravam seu ano. Nada na Roma antiga séria é tão complexo quanto isso. Há sinais de todo tipo de desenvolvimentos ao longo dos séculos, incluindo algumas mudanças radicais na ordenação dos meses e no ponto de início do ano, se não, de que outro modo novembro e dezembro, significando literalmente nono mês e décimo mês, poderiam ter virado nesse calendário, e no nosso, o décimo primeiro e o décimo segundo meses. Mas há também algumas dicas de uma antiga genealogia nessa versão do século I antes de Cristo. Seu sistema é basicamente o dos doze meses lunares, com um mês adicional o distante precursor do nosso dia adicional no ano bissexto, inserido de tempos em tempos para manter esse calendário adequadamente alinhado com o ano solar. O maior desafio encarado pelos calendários primitivos em toda parte está no fato de que os dois sistemas naturais mais óbvios para a marcação do tempo são incompatíveis. Ou seja, doze meses lunares, de lua nova a lua nova, somam apenas 354 dias, e não há como fazer isso corresponder de qualquer maneira prática aos 3.651 barra 4 dias do ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. A saudável inserção de um mês adicional a cada poucos anos é apenas um método grosseiro, típico das primeiras tentativas para resolver o problema. 1.18 O mês de abril do calendário mais antigo que sobreviveu de Roma, encontrado pintado em uma parede de anzio, ao sul de Roma, é um documento altamente codificado, arranjado em 29 dias de cima para baixo. No coluna da esquerda, uma sequência de letras, H, designa um padrão regular de dias de feira. Na segunda coluna, mais símbolos de letras, C, F, N, etc. definem o status público do respectivo dia. Por exemplo, C de comitialis indica que será realizada uma reunião nesse dia. As palavras à direita marcam as festas individuais, a maioria tendo a ver de algum modo com a agricultura. A rubigalia, por exemplo, dizia a respeito a proteger os cultivos em crescimento da praga de cereais, a vinal e a uma nova vindima. Embora essa versão date apenas do século e antes de Cristo, seus princípios básicos são mais antigos. Não menos revelador é o ciclo de festas religiosas que está registrado no calendário. O núcleo delas pode muito bem ter se originado no distante período dos reis. Certamente o foco de muitas delas, ao menos quanto somos capazes de reconstruir, era buscar o apoio dos deuses para preocupações sazonais, como o acasalamento dos animais e agricultura, semeadura, colheita, coleta das uvas, armazenamento e assim por diante. Exatamente as preocupações que teriam um peso enorme para uma pequena comunidade arcaica do Mediterrâneo. Seja lá o que essas festas significassem para a metrópole urbana no século e antes de Cristo, cujos habitantes, em sua maioria, pouco teriam a ver com rebanhos, manadas ou colheitas. Elas provavelmente representavam um instantâneo das prioridades dos primeiros romanos. Um conjunto de prioridades diferentes se reflete nas instituições políticas atribuídas a Sérvio Túlio, que às vezes recebem hoje o inadequado título pomposo de Constituição Sérvia, em parte por terem sido tão fundamentais para o funcionamento da política romana posterior. Sérvio é tido como primeiro a organizar um censo dos cidadãos romanos, classificando-os em diferentes categorias segundo suas riquezas. Porém, mais do que isso, ele vinculou essa classificação a duas outras instituições, o exército romano e a organização das pessoas para votarem nas eleições. Os detalhes precisos mostram uma complexidade quase impenetrável e têm sido debatidos desde a antiguidade. Carreiras acadêmicas nasceram e se perderam na infrutífera pesquisa dos arranjos exatos supostamente implantados por Sérvio Túlio. Isso história subsequente. Mas seu esquema básico é suficientemente claro. O exército deveria ser formado por 193 centúrias, diferenciada segundo o tipo de equipamento que os soldados usavam. Esse equipamento tinha relação com a classificação do censo, segundo o princípio de que quanto mais rico você é, mais substancial e caro é o equipamento que você tem condições de obter. A partir do topo, havia 80 centúrias de homens da primeira classe, a mais rica, que lutavam com um kit completo de uma pesada armadura de bronze. Abaixo desses vinham quatro outras classes, que usavam armaduras progressivamente mais leves, até chegarmos à quinta classe, de 30 centúrias, que lutavam apenas com atiradeiras e pedras. Além disso, acima dessas havia 18 centúrias adicionais de cavalaria de elite, afora alguns grupos especiais de engenheiros e músicos, e no nível mais baixo dessa hierarquia de importância havia uma única centúria dos mais pobres, isentos do serviço militar. 19. O censo romano. O detalhe de uma escultura do final do século II antes de Cristo retrata o registro dos cidadãos. À esquerda, um oficial sentado anota a informação sobre a riqueza do homem que está em pé à sua frente. Embora o procedimento exato não seja inteiramente claro, a conexão com a organização militar está indicada pela presença do soldado à direita. Acredita-se que Sérvio Túlio tem usado essas mesmas estruturas como base de uma importante assembleia de votação do povo romano, a Assembleia das Centúrias, conhecida posteriormente como as Centúrias, que na época de Cícero se reunia para eleger as principais autoridades, como os cónsules, e votar leis e tomar decisões sobre a entrada em guerra de Roma. A cada centúria correspondia apenas um voto em bloco, e a consequência, ou intenção, era dar às centúrias dos ricos uma vantagem política esmagadora, intrínseca. Se permanecessem juntas, as 80 centúrias da primeira classe dos mais ricos, mais as 18 centúrias da cavalaria de elite, podiam superar em votos todas as demais classes juntas. Em outras palavras, um votante rico individualmente tinha muito mais poder de voto do que seus concidadãos mais pobres. Isso porque, apesar do nome, que faz crer que cada uma era composta por 100 homens centum, traço, as centúrias na realidade não tinham todas o mesmo tamanho. Os cidadãos ricos eram em número bem menor do que os pobres, mas ficavam distribuídos em 80 centúrias, contra as 20 ou 30 das classes baixas, mais populosas, ou contra a única centúria do grupo dos muito pobres. O poder era conferido aos ricos, tanto em termos comunitários, como individualmente. Examinando os detalhes, vemos que isso, além de terrivelmente complicado, é também anacrônico. Embora algumas das inovações atribuídas a Numa sejam plausíveis na Roma Antiga, essa questão do voto consiste de modo flagrante numa projeção para o passado de práticas e instituições romanas muito posteriores, o que inclui até a colocação de Sérvio Túlio como pai fundador. O complexo sistema de avaliação de propriedades ensejado pelo censo inconcebível na cidade primordial, e as elaboradas estruturas da organização centurial, tanto no exército quanto na assembleia, são totalmente fora de proporção com o corpo de cidadãos do período dos reis e com o provável caráter de suas guerras. Não era dessa forma que se conduzia um assalto a uma vila vizinha. Quaisquer que tenham sido as mudanças na maneira de lutar ou de votar instituídas sob algum Sérvio Túlio, elas não poderiam ter qualquer semelhança com o que a tradição romana afirmava. No entanto, ao empurrarem tudo isso de volta para o período de formação de sua cidade, os escritores romanos estavam sublinhando a importância de algumas instituições e conexões cruciais da cultura política romana. No censo, ficava em destaque o poder do Estado sobre o cidadão, assim como o compromisso característico das autoridades romanas com a documentação, contagem e classificação. Isso também apontava para uma tradicional conexão entre os papéis político e militar dos cidadãos, para o fato de que, no caso de várias centúrias, os cidadãos romanos eram também, por definição, soldados romanos. E para uma das suposições caras a muitos membros da elite romana, a de que a riqueza trazia não só responsabilidade política, mas também privilégios políticos. Cícero reflete exatamente isso quando resume os objetivos políticos de Sérvio Túlio em tom de aprovação. Ele dividiu o povo desse modo para assegurar que o poder político ficasse sob o controle não da ralé, mas dos ricos, e achou uma maneira de fazer com que o maior número não detivesse o maior poder, um princípio ao qual devemos sempre aderir em política. Na realidade, esse princípio veio ser vigorosamente contestado na política de Roma. Reis Etruscos Sérvio Túlio foi um dos três últimos reis de Roma, entre Tarquino Prisco e Tarquino Soberbo. Os estudiosos de Roma acreditavam que esses reis haviam governado a cidade no século V antes de Cristo, até Soberbo ser finalmente deposto segundo a maioria dos relatos, em 509 antes de Cristo. Como acabamos de ver, partes da narrativa desse período são tão mitológicas quanto a história de Rômulo. E há nos relatos tradicionais algumas impossibilidades cronológicas, ou, pelo menos, as costumeiras longevidades implausíveis. Mesmo alguns escritores antigos sentiram-se desconfortáveis com a ideia de que haveria, grosso modo, 150 anos entre o nascimento de Prisco e a morte de seu filho soberbo, problema que eles às vezes tentavam solucionar sugerindo que o segundo Tarquino seria neto, e não filho, do primeiro. No entanto, a partir dessa data, fica mais fácil alinhar alguns aspectos do que lemos em livro e em outros autores com o que tem sido descoberto em campo. Por exemplo, vestígios de um templo, ou templos, que parece remontar ao século V antes de Cristo foram escavados no local aproximado onde estudiosos de Roma de períodos posteriores afirmaram que Sérvio Túlio havia criado dois grandes santuários. Isso ainda está longe de permitir afirmar que descobrimos os templos de Sérvio Túlio, seja lá o que isso possa significar exatamente, mas há pelo menos uma crescente convergência entre as diferentes linhas de evidências. Para os romanos, no entanto, duas coisas distinguiam esse grupo de reis de seus predecessores. Em primeiro lugar, a sua história particularmente sangrenta. Prisco foi assassinado pelos filhos de seu predecessor. Sérvio Túlio teve sua subida ao trono facilitada por um golpe palaciano arquitetado por Tanaquil e acabou assassinado por soberbo. Em segundo lugar, havia conexão etrusca. Para os dois Tarquíneos, tratava-se de amicestralidade direta. Supõe-se que Prisco migrou para Roma vindo da cidade etrusca de Tarquínea, junto com a esposa etrusca, Tanaquil, para tentar a sorte, porque temia, segundo diz a história, que seu sangue estrangeiro, de pai grego, atrapalhasse sua carreira na cidade natal. Para Sérvio Túlio, a questão era mais o fato de lhe ser o protegido dos etruscos Prisco e Tanaquil. Cícero diverge dos demais quando insinua que ele era filho ilegítimo de Prisco. A questão que com frequência tem desconcertado os historiadores modernos é como explicar essa conexão etrusca. Por que foi dada a esses reis de Roma uma linhagem etrusca? Será que houve de fato um período em que a cidade foi controlada por reis etruscos? Até aqui nos concentramos nos vizinhos de Roma ao sul. Aqueles que desempenharam um papel nas histórias fundacionais de Romulo e Eneas. Os sabinos, por exemplo, ou a pequena cidade de Alba Longa, fundada pelo filho de Eneas e local de nascimento de Romulo e Remo. Mas logo ao norte de Roma, estendendo-se para a atual Tuscana, ficavam as terras centrais dos etruscos, os povos mais ricos e poderosos da Itália no período em que a primeira comunidade urbana de Roma ganhava forma. O plural, etruscos, é importante. Pois esses povos não formavam um único estado, e sim um grupo de vilas e cidades independentes que partilhavam uma língua e uma cultura artística peculiar. A extensão de seu poder variou ao longo do tempo, mas em seu auge os assentamentos etruscos e sua influência eram encontrados até em Pompeia e além. Os visitantes modernos dos sítios arqueológicos da Etrúria se encantam com a beleza do lugar. Os misteriosos cemitérios das cidades etruscas, com seus túmulos ricamente adornados, alimentaram a imaginação de gerações de escritores, pintores e turistas, de D. H. Laurence ao escultor Alberto Giacometti. De fato, os estudiosos de Roma de períodos posteriores também souberam ver a Etrúria, depois que as cidades etruscas caíram uma por uma sob o domínio romano, não só como assunto de estudo intrigantemente exótico, mas também como fonte de partes de seu próprio cerimonial, vestes e práticas religiosas. Mas certamente, no período da história mais antiga de Roma, esses lugares etruscos, para tomarem prestado o título de um livro de Laurence, eram influentes, ricos e bem interconectados, de uma maneira que superava Roma de longe. Tinham laços comerciais fortes pelo Mediterrâneo e além dele, como podemos ver pelos achados arqueológicos de âmbar, marfim e até de ovos de avetruz em um dos sítios. Assim como em todos os vasos atenienses clássicos ricamente decorados desencavados de túmulos etruscos, foram encontrados mais vasos desse tipo na Etrúria do que na própria Grécia. A base dessa riqueza e influência eram seus recursos minerais naturais. Havia tantos trabalhos em bronze e nas cidades etruscas que em 1546 foram descobertas, só no sítio de Tarquínia, 3 toneladas de peças arqueológicas, depois fundidas para decorar a igreja de São João de Latrão, em Roma, em escala menor, mas não menos significativa. Análises recentes mostraram que uma peça de minério de ferro descoberta na ilha de Petecusa, Isquia, na Baía de Nápoles, era originária da ilha etrusca de Elba. Para usar uma terminologia moderna, talvez fizesse parte de seu comércio de exportação. 20. Fragmentos de estátuas de Terracota em tamanho natural do templo do século VI a.C., com frequência associado a Sérvio Túlio, mostram Minerva com seu protegido Hércules, reconhecido pela pele de leão em volta dos ombros. Os etruscos eram famosos por sua habilidade com a estatuária de Terracota. Aqui, a influência da arte grega também é clara, sugerindo os contatos de Roma com o mundo mais amplo. 21. Uma habilidade particular dos etruscos era a leitura de sinais enviados pelos deuses nas entranhas de animais sacrificados. Esse fígado de bronze, séculos II para III a.C., era um guia para interpretar os órgãos das vítimas. O fígado está cuidadosamente mapeado, com os deuses correspondentes a cada parte claramente identificados, para ajudar a decifrar as marcas ou manchas particulares que pudessem ser encontradas ali. A posição de Roma, na porta dos fundos da Etrúria, ajudou a conquistar riquezas e proeminência. Mas será que não havia algo mais sinistro a respeito desses reis etruscos? Um ponto de vista suspeito que a história das conexões etruscas dos dois Tarquíneos e de Sérvio Túlio talvez encubra, é uma invasão e tomada de Roma pelos etruscos, provavelmente em seu caminho ao sul, conforme se expandiram pela campanha. Ou seja, a tradição patriótica de Roma teria reescrito esse período ignominioso da história romana como se ele tratasse não da conquista, mas da migração individual de Tarquíno Prisco e sua subsequente ascensão à condição de rei. A verdade incômoda seria que Roma havia se tornado uma possessão etrusca. Essa é uma ideia engenhosa, mas muito improvável. Para começar, embora haja claros vestígios de arte etrusca e outros produtos em Roma, e um punhado de inscrições na língua etrusca, não há nada nos registros arqueológicos que sugir uma grande tomada de poder, vínculos estreitos entre as duas culturas, sim, conquista, não. Mas, e talvez isso venha mais ao caso, esse modelo de tomada de poder por um Estado é inadequado para o tipo de relações que deveríamos vislumbrar entre essas comunidades vizinhas. Como já sugeri, tratava-se de um mundo de homens poderosos e chefes guerreiros, indivíduos dotados de poder que tinham relativa mobilidade entre as diversas cidades da região, algumas vezes por meio de uma forma amistosa de mobilidade, outras não. Junto delas deve ter havido outros membros de seus bandos de milícias com igual mobilidade, comerciantes, artesãos viajantes e migrantes de todo tipo. Quem seria exatamente o romano Fabius, cujo nome está inscrito em seu túmulo na cidade etrusca de Caere? É impossível saber, e tampouco podemos estar certos a respeito de Titus Latinus en Veio ou do híbrido Rutilus Hipocrates em Tarquínia, com seu primeiro nome latino e o segundo grego. Mas eles dão clara indicação de que esses lugares eram comunidades relativamente abertas. No entanto, é a história de Sérvio Túlio que fornece a evidência mais vívida dos chefes guerreiros, das milícias privadas e das diferentes formas de migração, tanto hostis como de outro tipo, que devem ter caracterizado essa primeira sociedade romana e seus vizinhos. Tal história não tem quase nada a ver com a de Sérvio Túlio, o reformador constitucional romano e inventor do censo. Ao contrário, parece oferecer um ponto de vista etrusco, e vem da boca do imperador Claudio, em seu discurso ao Senado em 48 d.C., quando conclamou seus membros a permitir que líderes da Gália se tornassem senadores. Um dos argumentos que usou para sustentar seu ponto de vista foi que mesmo os antigos reis foram um notável lote estrangeiro. Quando ele passou a tratar de Sérvio Túlio, as coisas ficaram ainda mais interessantes. Claudio conhecia bem a história etrusca. Entre suas muitas pesquisas eruditas havia escrito um estudo de 20 volumes sobre os etruscos, em grego, além de compilar um dicionário de etrusco. Naquela ocasião, não resistiu a explicar aos senadores reunidos que devem ter sentido como se estivessem recebendo uma espécie de aula, que fora de Roma havia uma versão diferente da história de Sérvio Túlio. Não era a história de um homem que chegara ao trono graças aos favores, ou as maquinações, de seu predecessor, Tarquino Prisco, e de esposa deste, Tanakil. Para Claudio, Sérvio Túlio era um aventureiro armado. Se aceitarmos a versão etrusca, ele foi fiel seguidor de Caelius Vivene e seu companheiro de aventuras. E mais tarde, depois de ser expulso por uma mudança na sua sorte, saiu da Etrúria com tudo o que restara da milícia de Caelius e tomou a colina celiana, em Roma, que depois passou a ser chamada pelo nome de seu líder, Célio. Quando já havia mudado de nome, pois seu nome etrusco era Mastarna, recebeu o nome que já mencionei, Sérvio Túlio, e assumiu o reino, para enorme vantagem do Estado. Os detalhes que Claudio fornece levantam todo tipo de dúvida. Um deles é o nome Mastarna. É um nome próprio ou é o equivalente etrusco do latino magister, que nesse contexto significaria algo como chefe. É quem esse Célio, Caelius Vivene, que supostamente teria dado seu nome ao monte Celo de Roma. Ele e seu irmão Aulo, Aulus Vivene, que, como geralmente se diz, veio da cidade etrusca de Vusci, surgem algumas vezes em relatos antigos da história romana primordial, embora de maneiras frustrantemente incompatíveis. Às vezes Célio é um amigo de Rômulo. Às vezes essa dupla de Vivene é colocada no tempo dos Tarquíneos. Um escritor romano imaginou Aulo tornando-se rei de Roma. Seria ele então um dos governantes perdidos da cidade. Na versão de Claudio, parece que Célio nunca chegou a Roma. Mas ó, que fica claro aqui é o caráter geral daquilo que Claudio descreve. Milícias rivais, chefes guerreiros mais ou menos itinerantes, lealdades pessoais, trocas de identidades, tão diferentes quanto se poderia imaginar dos arranjos constitucionais formais que a maioria dos escritores romanos atribuí a Sérvio. Túlio, obtemos uma impressão similar do conjunto de pinturas que uma vez decoraram um grande túmulo nos arredores de Vusci. Hoje conhecido como túmulo francês, nome de seu escavador francês do século XIX Viverlâmina 7, deve ter sido a cripta de uma rica família local, a julgar pela dimensão, com dez câmaras funerárias subsidiárias que se abrem para uma passagem de acesso e um saguão central, e pela substancial quantidade de ouro encontrado ali. Mas para os que se interessam pela Roma primordial, é o ciclo de pinturas do corredor central, provavelmente de meados do século IV a.C., que o torna tão especial. O destaque são as cenas extraídas das guerras da mitologia grega, em grande parte da guerra de Troia. Há também cenas de lutas bem mais locais. Cada personagem é nomeado, e metade dos combatentes é identificada pelo nome de sua cidade natal. A outra metade não. O que indica, presume-se, que eram homens de Vusci, e que por isso não precisavam de uma identificação adicional. Entre eles estão os irmãos Vivena, Mastarna, a outra única referência segura sobre ele que sobrevive, e um Gnael Stark News de Roma. Ninguém conseguiu chegar a alguma conclusão exata sobre o que acontece nessas cenas, mas não é difícil captar o sentido geral. Há cinco pares de lutadores envolvidos. Em quatro deles, um membro local está atravessando com sua espada um forasteiro. Um desses membros locais de Aulo Vivena, ponto e vírgula entre as vítimas estão Lares Papatinas, de Volsini, e aquele Tarquino de Roma. Este homem provavelmente tem algo a ver com os reais Tarquinos, embora na tradição literária romana o primeiro nome desses dois reis seja citado como Lucius, e não como Gnaeus. No último par, Mastarna corta com sua espada as cordas que amarram os pulsos de Célio Vivena. Um detalhe estranho, e talvez uma chave para a história toda, é que todos, exceto um dos homens locais vitoriosos, estão nos, e seus inimigos, vestidos. A explicação mais difundida é que as pinturas retratam uma famosa aventura local na qual os irmãos Vivena e seus amigos foram feitos prisioneiros, desnudados e amarrados por seus inimigos, mas conseguiram escapar e voltaram suas espadas contra seus captores. Essa é de longe a evidência direta mais antiga que sobreviveu sobre qualquer um dos personagens na história da Roma primordial e suas façanhas. Além disso, ela vem de fora, ou pelo menos está à margem da corrente principal da tradição literária romana. Claro, isso não a torna necessariamente verdadeira. A tradição mítica de Vuxi pode ter sido tão mítica quanto a de Roma. Não obstante, o que vemos aqui dá uma visão mais plausível do mundo guerreiro daquelas comunidades urbanas antigas do que as versões enaltecedoras oferecidas pelos escritores romanos, e por alguns de seus seguidores modernos. Era um mundo de chefes e bandos guerreiros, não de exércitos organizados e de política externa. Arqueologia, tirania, isto propor volta do século viante de Cristo. Roma certamente era uma comunidade urbana pequena. Não é fácil determinar quando um mero aglomerado de cabanas e casas se torna uma cidade que vê a si mesma como uma comunidade, dotada de identidade e aspirações compartilhadas. Mas a ideia de um calendário romano estruturado, e com ele uma cultura religiosa compartilhada, e um ritmo de vida comum, com a maior probabilidade remonta ao período dos reis. Vestígios arqueológicos também deixam pouca dúvida de que no século viantes de Cristo, Roma tinha edifícios públicos, templos e um centro da cidade, que são claras indicações de vida urbana. Mesmo que em pequena escala para os nossos padrões, a cronologia desses vestígios continua controversa. Não há uma única peça cuja datação seja consensual entre todos os arqueólogos. E novas descobertas estão sempre alterando o quadro, embora muitas vezes não de maneira tão significativa quanto esperam seus descobridores. Mesmo assim, hoje em dia somente os céticos mais empedernidos poderiam negar o caráter urbano de Roma naquele período. Os vestígios em questão são encontrados em diversos locais sobre a cidade posterior, mas a impressão mais clara dessa cidade primordial situa-se na área do fórum. Por volta do século viante de Cristo, seu nível já havia sido artificialmente elevado e haviam sido feitas algumas obras de drenagem, em ambos os casos para proteger a região de inundações, e pelo menos uma ou duas sucessivas superfícies de cascalho haviam sido aplicadas, para que o local pudesse funcionar como um espaço central compartilhado pela comunidade. A inscrição com a qual iniciamos este capítulo foi encontrada em uma das extremidades do fórum, logo abaixo das encostas do Capitólio, onde havia sido um antigo santuário, com altar ao ar livre. Não conhecemos o significado exato do texto, mas certamente trata-se de um comunicado público, o que por si só já implica o contexto de uma comunidade estruturada e de uma autoridade reconhecida. Na outra extremidade do fórum, escavações dos níveis mais antigos sob um grupo posterior de edifícios religiosos, incluindo aqueles associados às virgens vistais, sugeriram que eles remontam ao século viante de Cristo, ou mesmo mais antigos. Não longe dali, foram descobertos uns poucos vestígios de uma série de casas privadas de relativo porte, aproximadamente da mesma data. Os sinais são muito escassos, mas podem fornecer um pálido vislumbre de alguns homens ricos vivendo bem e próximos ao centro cívico. É difícil saber o quanto se pode aproximar esses vestígios arqueológicos à tradição literária sobre os últimos reis de Roma. Provavelmente é longe o demais sugerir, como os escavadores gostariam de nos fazer crer, que uma dessas casas do século viante de Cristo, perto do fórum, era na realidade a casa dos Tarquíneos, supondo que tal coisa tenha alguma vez existido. Mas tampouco é provável que seja uma completa coincidência que as narrativas romanas da última parte do período dos reis enfatizem as construções patrocinadas pelos reis. Ambos os Tarquíneos já foram apontados como responsáveis pela inauguração do Grande Templo de Júpiter no Capitólio, escritores romanos posteriores com frequência confundiam esses dois reis, e a ambos foi também atribuída a construção do Circus Maximus e a encomenda de lojas e pórticos em volta do fórum. Sérvio Túlio também ganhou os créditos pela fundação de vários templos, e também por ter morado a cidade. Esse seria outro sinal importante de um sentido de comunidade compartilhada, embora se considere que a maior parte das fortificações sobreviventes que hoje conhecemos como muralha serviana não seja anterior ao século IV a.C. A frase italiana acunhada na década de 1930 para descrever esse período, La Grande Roma dei Tarquini, a Grande Roma dos Tarquíneos, talvez não seja muito enganosa, embora isso dependa bastante do que se entenda exatamente por grande. Roma ainda estava, em termos absolutos e relativos, distante de ser grande, mas era uma comunidade maior e mais urbanizada do que 100 anos antes, tendo tirado proveito de sua posição privilegiada para o comércio e de sua proximidade com a rica Etrúria, levando em conta o quanto somos capazes de julgar a extensão da cidade em meados do século IV a.C. Pois parte dessa avaliação inevitavelmente cai no mero palpite. Ela era agora substancialmente maior do que os assentamentos latinos ao sul e pelo menos tão grande quanto as cidades etruscas ao norte, com uma população de talvez 20 mil a 30 mil habitantes, embora bem distante da grandiosidade de alguns assentamentos gregos contemporâneos na Sicília e no sul da Itália. Ou seja, Roma seria então uma cidade importante na região, mas nada de extraordinário. Nem todas as construções urbanas que os romanos atribuíram aos Tarquíneos poderiam ser consideradas esplêndidas. Havia uma preocupação característicamente romana pela infraestrutura da vida urbana, que fez escritores posteriores elogiarem suas realizações na construção de um sistema de esgoto, a cloaca maxima, ou o grande dreno. O quanto do que restou dessa famosa estrutura remonta ao século IV a.C. está longe de ser claro. As robustas seções de alvenaria que ainda é possível explorar, e que ainda carregam parte do fluxo excedente da moderna cidade e os detritos de banheiro atuais, são de vários séculos mais tarde. E agora parece provável que as primeiras tentativas de algum tipo de sistema de esgoto remontem a uma época anterior, ao século VII a.C. Mas, na imaginação romana, a cloaca sempre foi uma maravilha que Roma devia aos seus últimos reis. Uma obra impressionante e maior do que as palavras são capazes de descrever. Entusiasmava-se Dionísio, que presumivelmente tinha em mente o que era visível em sua época, o século I a.C. Mas a cloaca tinha também seu lado negro. Não só uma maravilha, mas também um lembrete da cruel tirania que o fim do período dos reis representou para os romanos. Num relato particularmente lúgubre, e gloriosamente fantástico, Plínio, o velho, ou seja, Caio Plínio II, Gaius Plínio II, o extraordinário sábio romano hoje lembrado principalmente como vítima célebre da erupção do Vesúvio em 79 d.C., descreve como o povo da cidade estava tão exausto devido à construção da obra que muitos deles cometeram suicídio. O rei, em resposta, pregou os corpos dos suicidas em cruzes, na esperança de que a vergonha da crucifixão demovesse outros de fazer o mesmo. 22. Uma seção sobrevivente da subterrânea cloaca maxima. O esgoto original talvez não tenha sido grande como esta construção posterior, mas era assim a imagem que os escritores romanos tinham em mente quando se referiam ao projeto de construção de Tarquínio. Alguns romanos gabavam-se de pegar barcos e remar ao longo dela, mas não foi a exploração dos trabalhadores pobres que supostamente derrubou a monarquia, e sim, a violência sexual, o estupro de Lucrécia por um dos filhos do rei. Esse estupro é provavelmente tão mítico quanto o estupro das sabinas, ataques a mulheres marcando simbolicamente o início e o fim do período dos reis. Além disso, os escritores romanos que narraram mais tarde a história talvez estivessem influenciados pelas tradições gregas, que com frequência vincularam o auge e a queda das tiranias a crimes sexuais. Conta-se que na Atenas do século viante de Cristo, por exemplo, as agressões sexuais cometidas pelo irmão mais novo do governante contra o parceiro de outro homem haviam levado à queda da dinastia dos pisistratos. Mas, mítico ou não, pelo resto do período romano o estupro de Lucrécia marcou um ponto de virada na política, e sua moralidade foi assunto de debate. O tema tem sido retomado e reinterpretado na cultura ocidental, de Botticelli, passando por Tiziano e Shakespeare, até Benjamin Britten. Lucrécia teve até um pequeno papel na instalação feminista de Judy Chicago Tidineer Party, entre outras mil heroínas da história mundial. Livio narra uma passagem muito vívida dos últimos momentos da monarquia. Ela começa com um grupo de jovens romanos buscando formas de matar o tempo enquanto sitiavam a cidade vizinha de Ardèa. Uma noite, bêbados, estavam competindo para ver quem tinha a melhor mulher, quando um deles, Lúcio Tarquínio Colatino, Lúcius Tarquínios Colatinus, sugeriu que deveriam simplesmente voltar para casa. Ficava a poucos quilômetros, em inspecionar as mulheres. Isso iria demonstrar, afirmou ele, a superioridade de sua Lucrécia. O que de fato ficou provado, enquanto todas as demais esposas foram descobertas divertindo-se em festas na ausência de seus maridos. Lucrécia fazia exatamente o que se esperava de uma mulher romana virtuosa. Trabalhava em seu tear, na companhia de suas criadas. Ela então, de modo submisso, ofereceu um jantar ao marido e a seus convidados. Mas a consequência foi terrível, pois, durante essa visita, diz a história, Sexto Tarquínio, Sextos Tarquínios, sentiu uma paixão violenta por Lucrécia, e poucas noites depois voltou à casa dela. Após ter sido gentilmente recebido, foi até o quarto de Lucrécia e exigiu-lhe que fizesse sexo com ele, ameaçando-a com uma faca. Quando viu que a simples ameaça de morte não a convencia a ceder, Tarquínio passou a explorar o medo dela de uma desonra. Ameaçou matá-la e assassinar também um escravo, visível na pintura de Ticiano. Ver lâmina 4, para que ficasse a impressão de que havia sido flagrada na mais infame forma de adultério. Diante disso, Lucrécia cedeu, mas, depois que Tarquínio voltou para Ardea, mandou chamar o marido e o pai e contou-lhes o sucedido. Em seguida se matou. 23. A pudicitia, como virtude importante numa mulher, foi enfatizada em vários contextos. Esta moeda de prata do imperador Adriano, cunhada na década de 120 d.C., mostra a personificação da pudicitia recatadamente sentada como uma boa esposa romana. Ao seu redor, a inscrição cusse e celebra Adriano como o cônsul pela terceira vez, o que aponta para uma conexão entre o prestígio público masculino e o comportamento decoroso das mulheres. A história de Lucrécia permaneceu a partir de então como uma imagem extraordinariamente poderosa na cultura moral de Roma. Para muitos romanos, representou um momento definidor da virtude feminina. Lucrécia pagou voluntariamente com a própria vida por ter perdido. Como o livro definiu, a sua pudicitia, a sua castidade, ou melhor, a sua fidelidade, que, por parte da mulher ao menos, definiu o relacionamento entre os casais romanos. Já outros escritores antigos acharam a história mais complexa. Houve poetas exatirizadores que previsivelmente questionaram se era de fato pudicitia o que um homem desejava em sua esposa. Em um epigrama desbocado, Marco Valério Marcial, Marcos Valerius Martialis, conhecido como Marcial, que escreveu uma série de versos engenhosos, espirituosos e rudes no final do primeiro século depois de Cristo, brinca que sua mulher poderia ser uma Lucrécia durante o dia, se quisesse, desde que se mostrasse uma puta noite. Em outro gracejo, diz ficar imaginando se as Lucrécias são sempre o que parecem. Mesmo a célebre Lucrécia, fantasia ele, apreciava ler poemas indecentes quando o marido não estava por perto. Mais séria era a questão da culpabilidade de Lucrécia e das razões que a levaram ao suicídio. Para alguns romanos, parecia que ela estava mais preocupada com sua reputação do que com a verdadeira pudicitia, que certamente residia na culpa ou inocência em sua mente, não em seu corpo, e jamais teria sido afetada por falsas acusações a respeito de relações sexuais com o escravo. No início do século V depois de Cristo, Santo Agostinho, que era versado nos clássicos pagãos, ficou ponderando se Lucrécia havia sido estuprada de fato, afinal, ela não acabou consentindo. Não é difícil detectar aqui versões de algumas de nossas discussões atuais sobre estupro e as questões de responsabilidade que ele levanta. Ao mesmo tempo, esse foi visto como um momento fundamentalmente político, pois a história carrega diretamente a expulsão dos reis e ao início da República Livre. Assim que a própria Lucrécia se esfaqueia, Lúcio Júnior Brutus Lúcio Júnior Brutus, que havia acompanhado o marido dela até ao local do episódio, arranca a adaga do corpo dela e, enquanto a família está ocupada demais em conversas, promete livrar Roma para sempre dos reis. Isso era em parte, sem dúvida, uma profecia retrospectiva, pois o célebre Brutus, que em 44 a.C. liderou o golpe contra Júlio César por suas ambições reais, afirmava ser descendente desse outro Brutus. Depois de assegurar o apoio do exército e do povo, que estavam chocados com estupro e exaustos de tanto trabalhar no sistema de esgotos, Lúcio Júnior Brutus mandou exilar Tarquino e seus filhos. Os Tarquinos não desistiram sem lutar. Segundo o relato de Livio, implausivelmente recheado de ação, Tarquino soberbo fez uma tentativa de promover uma contra-revolução na cidade e, quando esta falhou, juntou forças com o rei Lars por cena da cidade etrusca de Clusium, que montou um cerco a Roma com o objetivo de restaurar a monarquia, mas foi derrotado pelo heroísmo de seus habitantes recém-libertados. Lemos, por exemplo, a respeito do valente Horácio Cocles, Horatius Cocles, que sozinho defendeu a ponte sobre o Tibre bloqueando o avanço do exército etrusco. Alguns dizem que perdeu a vida ali, outros que voltou para casa e foi recebido como herói, e, sobre a coragem de Clelia, Cloelia, membro de um grupo de jovens tomadas como reféns por Porcena, que ousou voltar para casa atravessando o rio Anado. Livio sugere que os etruscos ficaram tão impressionados com o caráter dos romanos que simplesmente abandonaram Tarquino. Havia, no entanto, versões menos patrióticas. Plínio, o velho, não foi o único estudioso antigo a acreditar que Lars por cena foi rei de Roma por um tempo. Se isso de fato ocorreu, ele pode ser outro daqueles reis perdidos e o fim da monarquia talvez tenha sido muito diferente. 24. As três colunas sobreviventes de uma reconstrução posterior do templo de Castor e Pollux ainda deixam sua marca no fórum romano. O restante do templo foi destruído em sua maior parte, mas a base inclinada de seus degraus, muitas vezes usada como local para oradores discursarem para o povo, ainda é visível embaixo à esquerda. A pequena porta é um lembrete de que os porões dos templos eram destinados aos mais diferentes usos. Escavações mostraram que nesse porão havia um barbeiro, dentista, abandonado por porcena. Como conta a história a padrão, Tarquino foi buscar apoio em outra parte. Acabou sendo derrotado em meados da década de 490 a.C. A divergência quanto à data exata, junto com alguns aliados que recrutaram nas cidades latinas vizinhas, na batalha do lago Regilo, Regilus, não muito longe de Roma. Foi um momento triunfal, e com certeza parcialmente mítico, da história romana, pois os deuses Castor e Pollux supostamente foram vistos lutando do lado de Roma e mais tarde dando de beber a seus cavalos no fórum. Um templo em homenagem a eles foi erguido ali como gratidão pela ajuda, embora reconstruído várias vezes. Esse templo ainda é um dos marcos do fórum, um duradouro monumento de Roma pelo fato de ter se livrado de seus reis. O nascimento da liberdade e o final da monarquia marcou também o nascimento da liberdade da República Livre de Roma. Pelo resto da história romana, rei, ou rex, foi um termo depreciativo, apesar de várias das instituições definiduras de Roma supostamente terem se originado no período dos reis. Houve vários casos nos séculos que se seguiram em que a carreira política de um homem terminou rapidamente a partir do momento em que foi acusado de querer tornar-se rei. Ter um nome de rei foi também desastroso para o infeliz viúvo de Lucrécia, que, por ser parente dos Tarquíneos, foi livros. Em conflitos externos, reis eram os mais desejáveis como inimigos. Ao longo dos 100 anos seguintes, havia sempre um frisson especial quando um desfile triunfal pelas ruas da cidade exibia algum rei inimigo vencido, para que a plebe romana o apedrejasse. Desnecessário dizer, muitas sátiras eram dirigidas também àqueles romanos posteriores que tinham rei como sobrenome. A queda dos Tarquíneos, em algum ponto, como diziam os romanos do final do século vi antes de Cristo, representou um novo início para Roma. A cidade teve um recomeço, agora como república ou em latim res publica, literalmente coisa pública, e toda uma série de novos mitos de fundação. Uma poderosa tradição. Por exemplo, insistia em que o grande templo de Júpiter no Capitólio, um edifício que se tornou um importante símbolo do poder romano e foi mais tarde replicado em muitas cidades romanas no exterior, havia sido consagrado. Já no primeiro ano do novo regime, é verdade que fora prometido e também, assim se comentava com frequência, parcialmente construído sob os reis, por artesãos etruscos, mas o nome ostentado em sua fachada era o de um dos líderes da nova república. E qualquer que seja a cronologia exata de sua construção, que é de fato irrecuperável, passou a ser visto como um edifício que compartilhou seu nascimento com a república e tornou-se símbolo da própria história republicana. De fato, por séculos manteve-se o costume romano de, a cada ano, martelar um prego no batente da porta do templo, não só para marcar a passagem do tempo republicano, mas também para vincular fisicamente esse tempo à própria estrutura física do templo. Até mesmo aspectos visivelmente naturais da paisagem de Roma passaram a ser vistos como originários do primeiro ano da república. Muitos romanos sabiam, assim como os modernos geólogos, que a ilha no meio do rio Tibre, no ponto onde ele atravessa Roma, era uma formação relativamente recente em termos geológicos. Mas como, e quando, ela emergiu? Mesmo hoje não há uma resposta definitiva para isso, mas uma ideia romana fazia datar sua origem exatamente do início da era republicana, quando o trigo que havia sido cultivado na terra de propriedade dos Tarquínios foi tirado ao rio. Como o nível da água estava baixo, o trigo ficou empilhado no leito do rio e gradualmente, ao acumular lodo e outros resíduos, formou uma ilha. É como se a forma da cidade tivesse se estabelecido somente após a derrubada da monarquia. Nascia também uma nova modalidade de governo. Segundo os relatos, Quando Tarquínio soberbo fugiu, Brutus e também, em vista de seu exílio iminente, o marido de Lucrécia, Colatino, imediatamente se tornaram os primeiros cônsules de Roma. Estes passariam a ser as autoridades mais importantes e definidoras da nova república. Assumindo boa parte dos deveres dos reis, presidiam a política doméstica da cidade e comandavam seus soldos na guerra. Nunca houve em Roma qualquer separação formal entre os papéis militares e civis. Nesse sentido, apesar de se apresentarem como a antítese dos reis, os cônsules representavam uma continuação de seu poder. Um teórico grego da política romana no século II a.C. via os cônsules como um elemento monárquico do sistema político romano. E Lívio insistia que suas insígnias e distintivos do cargo eram quase as mesmas dos reis que os precederam. Mas personificavam vários princípios-chave decididamente não monárquicos do novo regime político. Primeiro, eram eleitos por voto popular, e não pelo sistema parcial de envolvimento popular, que supostamente caracterizou a escolha dos reis. Segundo, tinham mandatos de apenas um ano, e uma de suas obrigações era presidir, como vimos Cícero fazendo em 63 a.C., a eleição de seus sucessores. Terceiro, o cargo era dividido com outro consul e, exceto em emergências nas quais um deles precisasse assumir sozinho o controle por um curto período, o poder sempre seria compartilhado. Como veremos, pelos séculos que se seguiram esses princípios foram renovados, e se tornaram cada vez mais difíceis de serem cumpridos. Os cônsules também deram seus nomes ao ano em que detinham o cargo. Obviamente os romanos não poderiam ter usado o sistema ocidental moderno de datação que adotamos neste livro. Falar em século VI a.C. não significaria nada para eles. Ocasionalmente, os romanos calculavam as datas a partir da fundação da cidade, quando conseguiam algum tipo de acordo a respeito de quando havia sido. Mas geralmente se referiam aos anos pelos nomes dos respectivos cônsules. O que chamamos, por exemplo, de 63 a.C. era para eles o consulado de Marco Túlio Cícero e Caio Antônio e Brida, e o vinho feito quando Opimio, Opimius, era cônsul 121 a.C. Isto, foi uma safra particularmente famosa. Na época de Cícero, os romanos já haviam elaborado uma lista mais ou menos completa dos cônsules, remontando ao início da república, e colocada em exposição pública no fórum junto com a lista de generais vencedores. Em grande parte, foi graças a essa lista que puderam definir a data precisa do fim da monarquia, já que por definição ela deveria estar relacionada à data do primeiro cônsul. A república, em outras palavras, não era apenas um sistema político. Era um complexo conjunto de inter-relações entre política, tempo, geografia e paisagem urbana. As datas eram diretamente correlacionadas aos cônsules eleitos. Os anos eram marcados pelos pregos martelados no templo, e arrumou-se um jeito de fazer coincidir sua consagração com o primeiro ano do novo regime. Mesmo a ilha no Tibre era um produto da expulsão dos reis. E na base de tudo isso havia um princípio único, predominante, a liberdade, ou libertas. A Atenas do século V antes de Cristo ligou ao mundo moderno a ideia de democracia, após a deposição dos tiranos atenienses e o estabelecimento das instituições democráticas, no final do século V antes de Cristo. Uma correspondência cronológica com a expulsão dos reis romanos que não passou despercebida aos observadores antigos, que tiveram a perspicácia de apresentar as histórias dos dois lugares como se corressem paralelas. A Roma republicana deixou como herança a ideia igualmente importante de liberdade. A primeira palavra do segundo livro da história de Livio, que começa com a história de Roma após a monarquia, é livre. E as palavras livre e liberdade são repetidas juntas oito vezes apenas nas primeiras linhas. A ideia de que a república foi fundada na Libertas vibra intensamente ao longo de toda a literatura romana, e teve repercussão nos movimentos radicais dos séculos posteriores, na Europa e na América. Não é coincidência que o slogan da Revolução Francesa, Liberté, Egalité, Fraternité tenha liberdade na posição mais importante. Nem que George Washington fale em restaurar ao Ocidente o sagrado fogo da liberdade. Nem que os redatores da Constituição dos Estados Unidos a tenham defendido sob o pseudônimo de Publius, tirado do nome de Publius Valério Públicula, outro dos antigos cônsules da república. Mas como definir a liberdade romana? Essa foi uma questão controversa na cultura política romana pelos 800 anos seguintes, durante a república e adentrando o governo de um só homem do império romano, quando o debate político com frequência questionava em que medida a Libertas poderia ser compatível com a autocracia. A liberdade de quem estava em jogo? Como defendê-la com maior eficácia? De que modo resolver as versões conflitantes da liberdade entre os cidadãos romanos? Todos, ou a maioria dos romanos, viam-se como apoiadores da Libertas, do mesmo modo como hoje a maioria de nós apoia a democracia. Mas havia repetidos intensos conflitos a respeito do que isso significava. Já vimos que, quando Cícero foi a Livros, sua casa foi demolida e ergueu-se no local um santuário a Libertas. Nem todos aprovaram. O próprio Cícero conta como durante a apresentação de uma peça teatral sobre Brutus, o primeiro consul da república, a plateia prorrompeu em aplausos ao ouvir a fala de um dos personagens, Túlio, que apoiou a liberdade dos cidadãos. A peça na realidade referia-se a Sérvio Túlio e sugeria que a liberdade poderia ter tido uma pré-história em Roma, anterior à república, sob um bom rei. Porém Marco Túlio Cícero, para dar-lhe o nome completo, estava convencido, talvez com a razão, de que o aplauso era para ele. Conflitos dessa natureza constituem um tema importante nos próximos capítulos. Mas antes de explorar a história de Roma nos primeiros séculos da república, a guerra em casa, as vitórias pela liberdade e as conquistas militares sobre os vizinhos traço, precisamos examinar um pouco mais a história do nascimento da república e da invenção do consulado. Previsivelmente talvez, não foi um processo tão tranquilo como a história padrão, que apresentei até aqui, nos faz crer. Capítulo 4 O grande salto adiante de Roma Dois séculos de mudanças Dos Tarquíneos a Cipião Barbato Como foi que a república começou de fato? Os historiadores da Roma antiga eram especialistas em transformar o caos histórico em uma narrativa bem ordenada e costumavam imaginar que as instituições que lhes eram familiares se estendiam muito mais para o passado do que era o caso. Para eles, a transição da monarquia para a república foi tranquila, os tarquinos fugiram, a nova forma de governo já emergiu plenamente formada, o consulado foi instituído imediatamente, provendo a nova ordem com sua cronologia a partir do ano 1. Na realidade, todo o processo deve ter sido mais gradual do que esse relato sugere, e mais confuso. A república nasceu lentamente, ao longo de um período de décadas, se não de séculos, e foi reinventada várias vezes. Mesmo os consules não remontam ao início do novo regime, Lívio sugere que a maior autoridade do Estado, e a que tinha a tarefa de pregar um prego no Templo de Júpiter a cada ano, era originalmente chamada de pretor principal, embora o termo pretor tenha sido usado mais tarde para designar um oficial menor, abaixo dos consules. Há registro de outros títulos antigos para aqueles que ocupavam o topo da hierarquia política, o que apenas complica o quadro. Entre eles, ditador, geralmente descrito como uma posição temporária para lidar com alguma emergência militar, e sem as conotações modernas negativas da palavra, e tribunos militares com poder consular, um bocado de palavras que um historiador moderno traduziu adequadamente como coronéis. Há ainda um grande ponto de interrogação sobre quando exatamente foi inventado o cargo definidor da república, ou sobre quando e porque um outro cargo qualquer foi renomeado e passou a ser chamado de cônsul, ou até sobre quando se definiu pela primeira vez o princípio republicano fundamental de que o poder deve ser sempre compartilhado. Pretor principal tem sabor de hierarquia, não de igualdade, mas seja qual for a data-chave, ou as datas-chave. A lista de cônsules sobre a qual se baseava a cronologia da república, recuando numa série ininterrupta até Lúcio Júnior Brutus e Lúcio Tarquínio Colatino em 509 a.C. Foi em seus trechos mais antigos o produto de uma boa dose de ajustes, inferências imaginativas, suposições engenhosas e muito provavelmente pura invenção. Lívio admitiu, em seu exame retrospectivo a partir do século e antes de Cristo, que era praticamente impossível destrinçar com muita certeza a cronologia dos detentores de cargos nesse período inicial. Como escreveu, era algo simplesmente recuado demais no tempo. Também há um ponto de interrogação a respeito do grau de violência que levou à queda da monarquia. Os romanos vislumbravam uma mudança de regime com relativamente pouco sangue derramado. Lucrécia foi a baixa mais destacada e trágica, mas, embora a expectativa fosse de um conflito armado, permitiu-se que Tarquínio fugisse são e salvo. A evidência arqueológica sugere que o processo de mudança dentro da cidade não foi tão pacífico assim. No mínimo, foram escavadas camadas de escombros queimados no fórum e em outras partes da cidade plausíveis de datar por volta de 500 a.C. Elas poderiam ser mais do que meros vestígios de uma infeliz série de incêndios acidentais. Mas são suficientes como pistas de que a derrubada de Tarquínio pode ter sido sangrenta, e que a maior parte da violência interna tenha sido patrioticamente proscrita da narrativa. O uso mais antigo conhecido da palavra consul data de 200 anos mais tarde. Ela aparece no primeiro exemplo sobrevivente daqueles milhares de louquazes epitáfios romanos cuidadosamente entalhados nos túmulos por todo o império, tanto os extravagantes quanto os humildes, e que nos contam muito sobre a vida dos indivíduos, cargos que detinham, trabalhos que desempenhavam, objetivos, aspirações e ansiedades. Este epitáfio homenageia um homem chamado Cipião Barbato, Lucius Cornelius Cipio Barbatus. O último nome significa barbudo, e era ostentado na frente de seu grande sarcófago, que repousou no túmulo da família dos cipiões nos arredores de Roma, já que não se costumava permitir enterros dentro da própria cidade. Barbato foi consul em 298 a.C., morreu por volta de 280 a.C. e provavelmente fundou este aparatoso mausoléu, uma despudorada promoção do poder e prestígio de sua família, uma das mais destacadas da república. Seu enterro, ao que parece, foi o primeiro de mais de 30 que ocorreram no mausoléu, e sua caixa mortuária foi colocada na posição mais proeminente, oposta à porta. O epitáfio foi composto logo após sua morte. Tem quatro linhas de extensão e deve ser considerado a mais antiga narrativa histórica e biográfica que sobreviveu da Roma Antiga. Mesmo curto, é um dos grandes pontos de virada na nossa compreensão da história romana. Fornece informação consistente sobre a carreira de Barbato, de modo bem diferente das imaginativas reconstruções, das vagas pistas enterradas no solo ou das modernas deduções sobre o que deve ter sido, que cercam a queda da monarquia. Fala de modo eloquente da ideologia e da visão de mundo da elite romana nesse período. Cornelius Lucius Cepio Barbatus, progênia de seu pai Gnaels, homem corajoso e sábio, de aparência a par com sua virtuz, Foi consul e censor e edil entre vocês. Tomou taurasia e cisalna de sânio. Submeteu toda a luquene e fez reféns. 25. O imponente sarcófago de Barbato dominado pelo grande túmulo dos cipiões. A rústica pedra local, ou tufa, com seu aspecto simples, contrasta com os sarcófagos dos ricos das cinturas romanas posteriores, de mármore elaboradamente esculpidos. Mas no século III a.C., isso era o melhor e mais sofisticado que o dinheiro podia comprar. Seja lá quem tenha sido autor, presume-se que um de seus herdeiros, extraiu o que pareceu ser o mais destacado da carreira de Barbato. Em casa entre vocês, havia sido eleito consul e censor, um dos dois oficiais responsáveis por registrar os cidadãos e estimar suas riquezas. E também ocupou o cargo menor de Edil, que por volta do século I antes de Cristo, e provavelmente antes, cuidava principalmente da manutenção e dos suprimentos da cidade e ainda de organizar espetáculos e jogos públicos. Mais adiante, faz-se ostentação de seus sucessos militares no sul da Itália. A uns 300 quilômetros de Roma, havia capturado duas cidades dos saminitas, povo com o qual os romanos tiveram repetidos confrontos durante o tempo de vida de Barbato, e submeter à região da Lucânia, tomando reféns do inimigo, um método padrão dos romanos para garantir bom comportamento. Essas façanhas sublinham a importância da guerra para a imagem pública dos romanos ilustres, mas também apontam para a expansão militar de Roma no início do século III antes de Cristo, que agora já se estendia por um longo trecho a partir da porta dos fundos da cidade. Em uma batalha em 295 antes de Cristo, na qual Barbato serviu por três anos depois que se tornou cônsul, as forças romanas derrotaram o exército italiano em Centino, Centinum, não muito distante da moderna Ancona. Essa foi a maior e mais sangrenta batalha travada na península até aquela data e estava tão longe de ser uma mera questão local que as notícias a seu respeito se difundiram rapidamente até bem longe, mesmo com os métodos rudimentares de comunicação, mensageiros, boca a boca e, em raras ocasiões, um sistema de faróis, sentado em sua escrivaninha na ilha grega de Samos, a centenas de quilômetros dali. O historiador Douris, do século 3 antes de Cristo, concluiu que se tratava de evento que valia a pena registrar. Um breve trecho de seu relato chegou até nós. Igualmente reveladoras são as outras características que o epitáfio escolhe para enaltecer. A coragem e a sabedoria de Barbato e o fato de sua aparência exterior estar à altura de sua virtuz. Esse termo pode significar virtude no sentido moderno, mas era com frequência usado de modo mais literal, para se referir ao conjunto de qualidades que definiam o homem. Vir, e virtude em termos romanos era equivalente à hombridade. Seja como for, Barbato era um homem que ostentava suas qualidades no rosto. Embora a imagem popular do homem romano seja dificilmente a de alguém muito preocupado com a própria aparência, numa sociedade aberta, competitiva, cara a cara, esperava-se que a figura pública se parecesse com o papel que desempenhava. Conforme ele caminhava pelo fórum ou parava para se dirigir ao povo, suas qualidades interiores eram claramente reveladas pela sua aparência. No caso de Barbato, a não ser que ele simplesmente tivesse herdado o nome de seu pai, ele exibia uma esplêndida barba, o que pode ter sido algo cada vez mais incomum em sua época. Segundo um relato, os barbeiros começaram a trabalhar em Roma em 300 antes de Cristo, e por vários séculos depois disso a maioria dos romanos sempre manteve a barba feita. A Roma de Barbato era muito diferente da Roma do início da república, 200 anos antes, e tinha deixado de ser comum. Grande para os padrões da época, a cidade abrigava, numa estimativa razoável, algo entre 60 mil e 90 mil pessoas. Isso a colocava mais ou menos no mesmo patamar dos maiores centros urbanos do mundo mediterrâneo. Atenas a essa altura tinha uma população de menos da metade dessa cifra, e nunca em sua história abrigou mais de 40 mil habitantes. Além disso, Roma controlava diretamente uma grande extensão de terra que ia de costa a costa, com uma população total de bem mais de meio milhão de pessoas, indiretamente, por meio de uma série de acordos e alianças, muito mais gente, prenunciando seu império posterior. Era um lugar cuja organização Cícero e seus contemporâneos, já distantes mais de dois séculos, teriam reconhecido. Além dos dois consules anuais, havia uma série de cargos menores, incluindo os pretores e questores abaixo deles. Os romanos costumavam chamar esses oficiais de magistrados, mas sua função não era essencialmente ligada às leis. O Senado, composto em sua maioria por aqueles que haviam previamente ocupado cargos públicos, atuava como um conselho permanente, e a organização hierárquica dos cidadãos e a Assembleia das Centúrias, falsamente atribuídas ao rei Sérvio Túlio e com a calorosa aprovação de Cícero, davam sustento ao funcionamento da política romana. Havia outros aspectos familiares, entre eles um exército organizado em legiões, os primórdios de um sistema oficial de cunhagem e também sinais de uma infraestrutura à altura do porte da cidade e de sua influência. O primeiro aqueduto a trazer água ao crescente conglomerado urbano foi construído em 312 a.C., um curso de água que corria principalmente sob a terra por cerca de 16 km desde as colinas próximas, e não uma daquelas extraordinárias construções aéreas que costumamos hoje chamar de aquedutos. Foi ideia de um contemporâneo de Barbato, o dinâmico Apio Cláudio Cego, Apius Claudius Crecus, que no mesmo ano deu início à primeira grande estrada romana, a Via Pia, assim nomeada em sua homenagem, que seguia para o sul, de Roma a Capua. A maior parte de sua extensão era de cascalho, e não das impressionantes placas de pavimento que ainda hoje podemos pisar. Mas era um caminho útil para os exércitos romanos, um meio prático de promover uma comunicação mais pacífica e, em termos simbólicos, uma marca do poder e do controle de Roma sobre a paisagem italiana. Não foi por acaso, portanto, que para o seu grande túmulo familiar Barbato escolher uma posição privilegiada bem ao lado dessa via, no limite da cidade, para que pudesse ser admirado pelos viajantes que entravam e saíam de Roma. Foi em algum ponto desse período crucial entre 500 a.C. e 300 a.C., entre o fim dos Tarquíneos e o tempo de vida de Cipião Barbalonga, que muitas das instituições características de Roma ganharam forma. Os romanos não só definiram os princípios básicos da política e das liberdades romanas, mas também começaram a desenvolver as estruturas, os pressupostos e, para evitar termos grandiosos, uma maneira de fazer as coisas que desse sustentação à sua posterior expansão imperial. Isso envolveu uma formulação revolucionária do que era ser romano, que definiu as ideias de cidadania por séculos, colocou Roma parte de todas as demais cidades-estado clássicas e acabou dando forma a muitas visões modernas dos direitos e das responsabilidades do cidadão. Não foi à toa que tanto Lord Palmerston como John F. Kennedy orgulhosamente adotaram a expressão latina civis romanus sumso ou um cidadão romano, como slogan para suas épocas. Em resumo, Roma pela primeira vez começou a parecer romana como a entendemos hoje, e como eles mesmos a entendiam. A grande questão é, como isso aconteceu, quando e por quê, e que evidência sobrevive que ajude a explicar, ou mesmo descrever, o grande salto adiante de Roma. A cronologia permanece obscura, e é absolutamente impossível reconstruir uma narrativa histórica confiável, mas podemos ter um vislumbre de algumas mudanças fundamentais tanto domésticas quanto exteriores. Escritores romanos posteriores apresentaram um relato claro e substancial dos séculos V e IV a.C. Por um lado, abordaram uma série de violentos conflitos sociais dentro da própria Roma, entre um grupo hereditário de famílias patrícias, que monopolizavam todo o poder político e religioso na cidade, e a massa dos cidadãos, ou plebeus, que eram completamente excluídos. Aos poucos, numa história vívida que envolve greves, motins e uma tentativa de estupro traço, os plebeus conquistaram o direito ou, como eles teriam expressado, a liberdade de partilhar poder em termos mais ou menos igualitários com os patrícios. Por outro lado, participaram de uma série de importantes vitórias militares que puseram a maior parte da Península Itálica sob o controle romano. Elas começaram em 396 a.C., quando agrandiu o rival local de Roma, a cidade etrusca de Veili, caiu após décadas de lutas, e terminaram cerca de 100 anos depois, quando a vitória contra os saminitas fez de Roma a maior base de poder na Itália, chamando a atenção de Duriz em Samos. Não que essa fosse uma história de expansão sem desafios. Logo após a derrota de Veili, em 390 a.C., um bando de gauleses errantes saqueou Roma. Exatamente quem eram eles é. Agora é impossível saber. Os escritores romanos não eram bons em fazer distinções e preferiam colocar todos no mesmo saco, como tribos bárbaras do norte. É. Tampouco tinham interesse em analisar quais seriam suas motivações. Mas, segundo Lívio, os efeitos nesse caso foram tão devastadores que a cidade teve que ser refundada, mais uma vez, sob a liderança de Marco Fúrio Camilo Marcus Furius Camelus, líder guerreiro, ditador, coronel, por um tempo e Lívio e um segundo Rômulo. Essa narrativa é baseada em alicerces mais firmes do que qualquer outra antes dela. É possível identificar que, mesmo em 300 a.C., a mais antiga literatura romana estava ainda há décadas de distância. E os relatos posteriores que deram atenção a esse período são carregados de mitos, retoques e fantasia. Camilo provavelmente não é muito menos ficcional do que Rômulo. E já vimos como as palavras de Catirina foram usadas para ventriloquizar os discursos de um antigo revolucionário republicano. No entanto, o fim desse período fica à margem da história e da escrita da história como a conhecemos. Bem além de um simples epitáfio de quatro linhas. Isto é, quando o bem relacionado senador Fábio Pictor, nascido por volta de 270 a.C., sentou para compor o primeiro relato escrito extenso sobre o passado de Roma. Ele deve ter lembrado de conversas de sua juventude com pessoas que estavam presentes nos eventos no final do século IV a.C., ou que haviam tido contato com homens da geração de Barbato que os haviam testemunhado. A história de Pictor não sobreviveu, a não ser por umas poucas citações em escritores posteriores, mas era famosa no mundo antigo. Seu nome e uma breve sinopse de seu trabalho foram encontrados pintados nas paredes de uma das poucas bibliotecas antigas já desenterradas, em Tomina, na Sicília. 2.000 anos depois, podemos ler Lívio, que havia lido Pictor, que havia conversado com pessoas que lembravam de como era o mundo em 300 a.C., uma frágil cadeia de conexões que mergulha na antiguidade. Também há cada vez mais fragmentos sobreviventes a serem confrontados com relatos históricos romanos posteriores ou que apontam para uma narrativa alternativa. O resumo da carreira no epitáfio de Barbato é um deles. Quando Lívio cobre esses anos em sua história, ele fala dos romanos em aliança com a Lucânia, em vez de submeter a região, e descreve Barbato lutando em algum lugar bem diferente, no norte da Itália, e não de maneira muito bem sucedida. Na verdade, o epitáfio de Barbato provavelmente magnificou suas realizações, e submeteu pode ter sido como a elite romana preferiu descrever uma aliança, mas a inscrição ajuda a corrigir o relato posterior de Lívio. Existem outros fragmentos como esse, como algumas pinturas mais ou menos da mesma época, que retratam cenas das guerras nas quais Barbato lutou. Entre as peças mais notáveis e reveladores estão as 80 e tantas cláusulas curtas da primeira coleção escrita de regras e regulamentações romanas, ou leis, para usar o termo que a maioria dos escritores antigos adotava, reunidas em meados do século V antes de Cristo e diligentemente reordenadas graças a séculos de trabalho de estudiosos modernos. A coleção é conhecida como as 12 tábuas, pois foi originalmente inscrita e exibida dessa forma. Ela oferece uma visão de algumas das ansiedades daqueles primeiros republicanos romanos, desde preocupações com magia ou ataques a questões complexas. Entre elas, será permitido enterrar um cadáver sem remover-lhe os dentes de ouro, o que constitui um vislumbre incidental da capacidade da antiga dentística, que a arqueologia confirma. Portanto, é o mundo das 12 tábuas para o qual iremos nos voltar, antes de seguir adiante e explorar as mudanças radicais, tanto internas quanto externas, que vieram depois. Reconstruir a história desse período é um processo intrigante e às vezes torturante, e parte da diversão está em tentar imaginar como algumas das peças desse quebra-cabeça incompleto se encaixam, e saber discernir o que é fato e o que é fantasia. Mas há peças suficientes para confiar que a mudança decisiva em Roma ocorreu no século IV a.C., na geração de Barbato e Ápio Cláudio Cego, e na de seus imediatos predecessores, e que aquilo que aconteceu então, por difícil que seja especificar em detalhes, estabeleceu um padrão de política romana, doméstica e exterior, que perdurou por séculos. 26. O fazendeiro que salvou o Estado. Essa estátua do século XX da atual Cincinnati mostra a Cincinnati devolvendo símbolos de seu cargo político e voltando para a sua fazenda. Muitas histórias romanas o mostram dessa maneira, como um patriota sensato. Mas havia outro lado de Cincinnati, o de ferrenho oponente dos direitos dos plebeus e dos pobres da cidade. O mundo das doze tábuas O regime republicano começou com uma queixa e não com um estrondo. Há todo tipo de relato comovente feito por historiadores romanos sobre a nova ordem política, sobre guerras em grande escala ao longo das primeiras décadas do século V antes de Cristo e sobre heróis e vilões grandiosos, que também alimentaram as lendas modernas. Lúcio XV o Cincinnati, Lúcio os Quinctius Cincinnati, por exemplo, que mais de dois milênios mais tarde deu nome à cidade americana de Cincinnati, supostamente voltou de seu semi-estílio na década de 450 antes de Cristo para se tornar ditador e liderar os exércitos romanos contra seus inimigos, antes de se aposentar em sua fazenda sem buscar glórias políticas. Caio Márcio Coriolano Ao contrário, que inspirou a peça Coriolano, de Shakespeare, foi, segundo a opinião geral, um herói de guerra que virou o traidor por volta de 490 antes de Cristo e que teria invadido a própria terra não fosse a intervenção da mãe e da esposa para dissuadi-lo. Mas a realidade foi diferente e de dimensões bem mais modestas. Qualquer que fosse a organização política da cidade quando os Tarquíneos foram removidos, a arqueologia esclarece que, durante a maior parte do século V antes de Cristo, Roma não teve qualquer prosperidade. Um templo do século V antes de Cristo, que às vezes é associado ao nome de Sérvio Túlio, foi um daqueles edifícios queimados nos incêndios ocorridos por volta de 500 antes de Cristo e teve que aguardar por décadas pela reconstrução. Havia também um declínio nítido nas importações de Cerômica da Grécia, que são um bom indicador dos níveis de prosperidade. Colocado em termos simples, se o final do período dos reis poderia ser apelidado de La Grande Roma de Itarquini, os primeiros anos da república foram bem menos grandiosos. Quanto a todo aquele belicismo heroico que aparece nos relatos romanos, apesar do papel significativo na imaginação romana, era muito local, com lutas no raio de uns poucos quilômetros da cidade. O mais provável é que se tratasse dos costumeiros ataques entre comunidades vizinhas ou de incursões de guerrilha, posteriormente relatados, de modo anacrônico, como algo mais próximo de confrontos militares formais. Pois muito disso, sem dúvida, ainda se dava em bases semi-privadas, promovido por chefes guerreiros independentes. Pelo menos é o que indica um incidente relatado no início da década de 470 antes de Cristo, quando se conta que 306 romanos morreram em uma emboscada. Ao que parece, eram todos de uma única família, os Fabii, a crescida de seus vassalos, agregados e clientes, isto é, era mais um grande bando do que um exército. As 12 tábuas são o melhor antídoto a essas narrativas heroicas posteriores. As tábuas de bronze originais não sobreviveram, mas parte de seu conteúdo foi preservado porque romanos posteriores encararam essa coleção de regulamentações como o início de uma tradição jurídica. O que havia sido inscrito em bronze foi depois colocado em forma de panfleto e era também repetido de cor, segundo o que nos conta Cícero, por estudantes no século e antes de Cristo. Bem depois dessas regras já não terem mais qualquer força prática, elas continuaram a ser reimpressas e reeditadas, e foram compilados vários comentários eruditos antigos sobre o sentido das cláusulas individuais, sua importância legal e linguagem. Nada dessa volumosa literatura sobreviveu intacta, mas partes delas são citadas ou parafraseadas em escritos que sobreviveram, e, vasculhando esse material, estudiosos resgataram as 80 e tantas cláusulas das tábuas originais. O processo todo tem sido ferozmente técnico, e ainda há debates calorosos e intrincados sobre o sentido exato do texto das cláusulas, sobre a abrangência e representatividade dessa seleção em relação às originais e sobre a curácia dos estudiosos romanos posteriores que as citam. Alguma modernização ocorreu. Sem dúvida, o latim parece arcaico, mas não arcaico o suficiente para o século V antes de Cristo, e às vezes as paráfrases tentaram aproximar o sentido original dos procedimentos posteriores da lei romana. Em alguns casos, mesmo advogados romanos cultos compreenderam mal o que leram nas 12 tábuas, a ideia de que um devedor insolvente, que tivesse vários credores, poderia ser morto e seu corpo dividido entre eles, em pedaços de dimensões proporcionais às quantias devidas, parece ser uma dessas interpretações equivocadas. Seja como for, essas citações oferecem o acesso mais direto à sociedade de meados do século V antes de Cristo, suas casas e famílias, suas preocupações e seus horizontes intelectuais. Trata-se de uma sociedade bem simples e de ambições bem mais restritas do que o relato de Livio deixa implícito. Isso fica claro por meio da linguagem e do conteúdo. Embora as traduções modernas façam o seu melhor para que tudo soe razoavelmente lúcido, a construção latina original com frequência está distante disso. Em particular, a ausência de substantivos e pronomes diferenciados pode tornar quase impossível saber quem é quem. Ser intima judicialmente, deve comparecer. Se não comparece, deve convocar a testemunhar, e então deve trazer. Presumivelmente significa, se um requerente intima um acusado judicialmente, o acusado tem que comparecer. Se não comparecer, o requerente deve convocar outra pessoa a testemunhar, e então trazer o acusado. Mas não diz exatamente isso. Tudo indica que quem quer que tenha redigido essa e muitas outras cláusulas ainda tinha que fazer grande esforço para usar a linguagem escrita de modo a estruturar regulamentações precisas, e que as convenções da argumentação lógica e da expressão racional ainda estavam em sua primeira infância. No entanto, a mera tentativa de criar um registro formal dessa espécie marca um estágio importante naquilo que hoje com frequência é chamado de formação do Estado. Um dos aspectos decisivos em muitas sociedades primitivas é a audimentar, e geralmente muito parcial, codificação da lei. Na antiga Atenas, por exemplo, a obra de Draco no século VII a.C., embora hoje seja sinônimo de severidade draconiano, foi notável como primeira tentativa de escrever o que eram regras orais. Mil anos antes na Babilônia, o código de Amurabi fez algo similar. As doze tábuas seguem esse padrão. Estão longe de constituir um código de leis abrangente e podem muito bem nunca ter tido essa intenção. A não ser que o âmbito das citações sobreviventes seja muito enganoso. Elas praticamente não incluem nada de lei pública, constitucional. O que fica implícito é um compromisso com procedimentos acordados, compartilhados e publicamente reconhecidos de resolver disputas, e algumas reflexões sobre como lidar com obstáculos práticos e teóricos à consecução disso. O que fazer se o acusado fosse idoso demais para comparecer diante do requerente? O requerente deveria prover um animal para transportá-lo. O que aconteceria se a parte culpada fosse uma criança? A penalidade nesse caso poderia ser uma surra em vez da forca. Uma distinção que pronuncia nossas ideias sobre a idade mínima para responsabilidade criminal. Os temas dessas regulamentações apontam para um mundo de múltiplas desigualdades. Havia escravos de vários tipos, desde aqueles que tinham caído em alguma forma de servidão por dívida até os presumivelmente capturados em ataques ou guerras, embora isso seja apenas uma suposição. E sua condição inferior estava bem explicitada. A pena por agressão a um escravo é definida como metade da pena por agressão a um homem livre, ao passo que um escravo podia ser punido com a morte por uma mesma ofensa que, se cometida por um cidadão livre, acarretaria apenas uma surra. Mas alguns escravos acabavam sendo libertos, como fica claro em uma referência a um ex-escravo, ou libertus. Também havia hierarquias entre os cidadãos livres. Uma cláusula estabelece distinção entre patrícios e plebeus. Outra entre assidui, homens com propriedades, e proleterii, sem propriedades, cuja contribuição para a cidade era a produção de descendência, proles. Outra refere-se a patrões e clientes e a uma relação de dependência e obrigações mútuas entre os cidadãos mais ricos e os mais pobres, que permaneceu importante ao longo da história romana. O princípio básico era que o cliente dependia do seu patrão para proteção e assistência, financeira e de outro tipo, como retribuição por uma variedade de serviços prestados, incluindo voto em eleições. Os escritos romanos posterior são cheios de retórica bombástica de classe patronal a respeito das virtudes do relacionamento, e tristes queixas do lado dos clientes sobre as humilhações pelas quais tinham que passar, e tudo por uma refeição de segunda categoria. Nas 12 tábuas, a regra simples declara, se um patrão fez dano ao seu cliente, deve ser amaldiçoado, seja lá o que isso quisesse dizer. Em sua maior parte, as 12 tábuas abordam problemas domésticos, com um foco intenso na vida familiar, vizinhos encrenqueiros, propriedade privada e morte. Elas tratam de procedimentos para se abandonar ou matar bebês deformados, uma prática comum ao longo da antiguidade, que os acadêmicos modernos conhecem pelo eufemismo deixar expostos, herança e a conduta adequada em funerais. Cláusulas específicas proibia mulheres de arranhar suas faces ao plantear um defunto, ou de construir piras funerárias perto de mais da casa de alguém, ou ainda de enterrar ouro, exceto dos dentes, junto ao corpo. Outra preocupação óbvia era com prejuízos criminosos ou acidentais. Tratava-se de um mundo em que as pessoas preocupavam-se em como lidar com a árvore do seu vizinho que se projetava sobre sua propriedade. A solução, tinha que ser cortada em uma determinada altura, ou com os animais do vizinho que corriam descontrolados. Solução, o dano tinha que ser reparado ou animal sacrificado. Preocupavam-se com ladrões e rompendo durante a noite, o que devia ser punido mais severamente do que os roubos de eur nos traço, com vândalos destruindo seus cultivos ou com armas extraviadas ferindo um inocente. Mas, caso tudo isso soe um pouco familiar demais, era também um mundo em que as pessoas se preocupavam com a magia. O que você deveria fazer se algum inimigo enfeitiçasse seus cultivos ou lançasse uma maldição contra você? Infelizmente, perdeu-se o que seria providência adequada nesse caso. A julgar pelas 12 tábuas, Roma em meados do século V antes de Cristo era uma cidade agrícola, com complexidade suficiente para reconhecer divisões básicas entre escravo e cidadão livre e entre as diferentes categorias de cidadãos. E sofisticado bastante para ter concebido alguns procedimentos formais para lidar de modo consistente com disputas, regulamentar relações sociais e familiares e impor regras básicas para atividades humanas como descarte dos mortos. Mas não há evidência de que fosse mais do que isso. A notavelmente vacilante formulação de regulamentações, em alguns aspectos canhestra ou mesmo confusa, deveria colocar em questão algumas das referências que livro e outros escritores antigos fazem a respeito de leis e tratados complicados desse período. E a ausência, pelo menos no conjunto de cláusulas preservado, de referência a qualquer autoridade pública específica, exceto a uma virgem vestal que como sacerdotisa deveria ser liberada do controle de seu pai, certamente não sugere um aparato estatal controlador. Mas ainda, praticamente não há qualquer menção ao mundo fora de Roma, além de um par de referências sobre como determinadas regras se aplicavam a um hostis, um estrangeiro ou um inimigo. A mesma palavra em latim, significativamente, pode significar as duas coisas, e uma referência a ser vendido como escravo em país estrangeiro cruzando o tibre, como uma forma de punição e último recurso por dívida. Talvez esse conjunto de cláusulas tenha um foco intencionalmente interno em vez de externo. De qualquer modo, não há indicação nas 12 tábuas de que fosse uma comunidade que desse grande prioridade às relações, seja de dominação, exploração ou amizade, para além de sua localidade. Tudo parece estar a um mundo de distância da era de Cícero, e mesmo da era de Barbato e Ápio Cláudio Cego, pouco mais de 100 anos depois, com seu desfile de cargos públicos, estradas se abrindo ao sul até Capu e ostentação da tomada de reféns da Lucânia, Verlâmina 5. Então, o que foi que mudou? E quando? O conflito das ordens primeiro. O que aconteceu na política interna? As 12 tábuas foram um dos resultados do que se costuma chamar agora de conflito das ordens. O termo latino ordo significa, entre outras coisas, hierarquia social, que, segundo os escritores romanos, dominou a política interna naqueles 200 anos cruciais após o fim da monarquia. Foi a luta dos cidadãos plebeus para obter plenos direitos políticos e paridade com a elite, os cidadãos patrícios traço, que eram geralmente contrários a abrir mão de seu monopólio hereditário do poder. Em Roma, isso passou a ser visto sempre como uma heroica defesa da liberdade política do cidadão comum, e deixou sua marca também na política, e no vocabulário político, do mundo moderno. A palavra plebeu ainda é um termo especialmente carregado de sentido em nossos conflitos de classe. Em 2012, a alegação de que um político conservador britânico havia insultado um policial chamando-o de plebe, abreviação de plebea, plebeu, levou a renúncia do cargo. Até onde sabemos, foi apenas alguns anos após o estabelecimento da república, no início da século V antes de Cristo, que os plebeus começaram a reclamar de sua exclusão do poder e da exploração que sofriam por parte dos patrícios. Afinal, perguntavam-se eles repetidas vezes, por que lutar nas guerras de Roma se todo o lucro gerado por nós serve apenas para encher os bolsos dos patrícios. Como poderiam considerar-se cidadãos plenos, quando estavam sujeitos a punições aleatórias e arbitrárias, até mesmo a serem escravizados se caíssem na condição de devedores? Que direito tinham os patrícios de manter os plebeus como uma subclasse? Ou, como nas palavras irônicas de um reformador plebeu, registradas por livro e expressas em termos que lembram de modo impressionante a oposição ao partir no século XX, por que vocês não aprovam uma lei para impedir um plebeu de morar vizinho a um patrício, ou de andar na mesma rua, ou de frequentar a mesma festa, ou de ficar em pé, lado a lado, no mesmo fórum? Em 494 a.C., atormentados por dívidas, os plebeus fizeram a primeira de várias passeatas pela cidade, uma combinação de motim e greve, para forçar os patrícios a aceitarem as reformas. Funcionou, desencadeou uma longa série de concessões que aos poucos erodiram todas as diferenças significativas entre patrícios e plebeus e efetivamente reformularam a estrutura do poder político da cidade. 200 anos mais tarde, havia poucos privilégios dos patrícios além do direito de exercer alguns cargos antigos de sacerdócio e de usar uma forma particular de calçado adornado. A primeira reforma em 494 a.C. foi a nomeação de representantes oficiais, conhecidos como tribunos do povo, tribuni plebis, para defender os interesses dos plebeus. Depois, criou-se uma assembleia especial, exclusivamente para plebeus. Assim como a Assembleia das Centúrias, ela foi organizada em um sistema de votação por bloco, mas os detalhes técnicos eram radicalmente diferentes. Não se baseava em uma hierarquia de riqueza. Em vez disso, os grupos votantes eram definidos geograficamente, sendo divididos em tribos-tribus, ou subdivisões regionais do território romano, sem nenhuma relação com qualquer agrupamento étnico que o sentido moderno de tribo possa implicar. Por fim, após uma última passeata, em uma reforma que Cipião Barbato teria testemunhado em 287 a.C., as decisões dessa assembleia passaram a ter automaticamente obrigatoriedade legal sobre todos os cidadãos romanos. Em outras palavras, foi dada uma instituição plebeia força de legislar sobre e em nome do Estado como um todo. Entre 494 e 287 a.C., em meio a mais retórica de agitação, greves e ameaças de violência, todos os altos cargos e postos de sacerdócio foram aos poucos sendo abertos aos plebeus e seu status de segunda classe foi desmantelado. Uma das vitórias plebeias mais célebres ocorreu em 326 a.C., quando o sistema de escravização por dívidas foi abolido, estabelecendo-se o princípio de que a liberdade de um cidadão romano era um direito inalienável. Um marco igualmente significativo, mas de menor dimensão política, havia sido aprovado 40 anos antes, em 367 a.C. Após décadas de reclamações de patrícios de que constituiria um crime contra os deuses deixar um plebeu ser cônsul, foi decidido abrir um dos consulados a plebeus. E, a partir de 342 a.C., aceitou-se que ambos os cônsules poderiam ser plebeus, caso eleitos. 27. Um dos cargos do que sempre fora restrito aos patrícios era o flaminato, cargo sacerdotal antigo relacionado a alguns dos principais deuses. 28. Sacerdotes desse grupo são vistos aqui no altar da paz do século e antes de Cristo. Vefig. 65. Reconhecíveis por seu estranho adereço cobrindo a cabeça. De longe, os eventos mais dramáticos no conflito foram os que cercaram a elabração das 12 tábuas, em meados do século e antes de Cristo. As cláusulas que foram preservadas podem ser breves, alusivas e até um pouco secas, mas, segundo a história que os romanos contam, foram compiladas em uma atmosfera que envolvia uma mistura trágica e altamente emocional de enganos, acusações de tirania, tentativa de estupro e assassinato. Segundo a história, durante vários anos os plebeus haviam pedido que as leis da cidade fossem tornadas públicas. Em vez de constituírem um mero recurso secreto dos patrícios, e, como concessão, os cargos políticos normais foram suspensos em 451 a.C. e 10 homens, de sem vir e, foram nomeados para coletar, redigir e publicar essas leis. No primeiro ano, os de sem vir e foram bem sucedidos em elaborar 10 tábuas de leis, mas a tarefa não estava concluída. Assim, para o ano seguinte outro conselho foi nomeado, mas se mostrou de caráter bem mais conservador. Esse segundo conselho produziu as duas tábuas restantes, introduzindo uma notável cláusula proibindo o casamento entre patrícios e plebeus. Embora a iniciativa da elaboração dessas leis tivesse sido originalmente reformista, ela se transformou na mais extrema tentativa de manter os dois grupos separados, a lei mais desumana. Assim chamou a Cícero, contrária ao espírito romano de abertura. Coisa pior estava por vir. Esse segundo conselho de Desenveri, os 10 Tarquíneos, como eram conhecidos, começou a imitar o comportamento de tiranos, descendo ao nível da violência sexual. Naquilo que foi quase uma reencenação do estupro de Lucrécia que levou à fundação da República, um de seus membros, o Patrício Apio Claudio, trisavô do construtor de estradas, exigiu fazer sexo com uma jovem plebeia, adequadamente nomeada como Virgínia, solteira mas comprometida. Seguiram-se fraude e corrupção. Apio subornou um dos seus agregados para que declarasse que ela era sua escrava, e que havia sido roubada por alguém que ela chamava de pai. O juiz do caso foi o próprio Apio, que, é claro, julgou em favor de seu cúmplice e atravessou o fórum para ir tomar Virgínia. Nas discussões que se seguiram, o pai dela, Lucius Virginius, pegou uma faca da banca de um açougueiro e apunhalou sua filha até a morte. Estou libertando você, minha filha, do único jeito que posso, gritou. A história de Virgínia sempre foi ainda mais perturbadora que a de Lucrécia. Ela não só combina assassinato familiar com a brutalidade do conflito de classes, como ainda levanta de modo inevitável a questão do preço a ser pago pela castidade. Que tipo de modelo de paternidade é esse? Quem incidiu mais em erro? Será que altos princípios precisam ter custos terríveis? É, uma vez mais, ou a tentativa de estupro veio a ser o catalisador de uma mudança política. A exibição do corpo de Virgínia e o discurso veemente que Virgínia os fez ao exército geraram tumultos, motins, a abolição do tirânico conselho dos de Semviria e, nas palavras de Lívio, o restabelecimento da liberdade. Apesar da mácula da tirania, as doze tábuas continuaram. Logo passaram a ser vistas como honoráveis ancestrais da lei romana, exceto a proibição de casamento entre as classes, que foi rejeitada. Essa história do conflito das ordens constitui uma das mais radicais e coerentes manifestações de poder popular e liberdade que sobreviveram do mundo antigo, bem mais radical do que qualquer coisa que tenha sobrevivido da democrática Atenas clássica, cuja maioria de seus escritores, quando tinha algo explícito a dizer sobre o assunto, se opunha ao poder popular. Em seu conjunto, as exigências colocadas nas bocas dos plebeus eram um programa sistemático de reforma política, baseado em diferentes aspectos da liberdade do cidadão, desde a de participar do governo do Estado à liberdade contra a exploração e de informação. Não surpreende que os movimentos da classe trabalhadora em muitos países no século XIX e início do século XX tem descoberto um precedente memorável e um pouco da sua retórica vencedora nessa história antiga sobre como a ação consertada do povo romano arrancou concessões da aristocracia patrícia hereditária e garantiu plenos direitos políticos aos plebeus. E tampouco surpreende que os primeiros sindicatos tenham olhado para as passeatas daqueles plebeus como modelo a seguir para uma greve bem sucedida. Mas o quanto é acurada essa história que os romanos contaram desse conflito e que luz ela lança sobre o grande salto adiante de Roma? Aqui as peças do quebra-cabeça se mostram difíceis de compor. Mas, sem dúvida, também se destacam alguns contornos do quadro geral e algumas prováveis datas cruciais. Muitos aspectos da história, do jeito que chegou a nós, devem estar errados, ou foram bem modernizados por escritores posteriores, especialmente no que diz respeito ao início do período do conflito, que ainda se mostra mais próximo ao mito do que da história. Virginia provavelmente não é uma construção menos ficcional do que Lucrécia. Há uma discrepância estranha entre as cláusulas sobreviventes das duas etábuas e a elaborada história dos de Simviri. Afinal, por que, se a compilação derivou diretamente dos conflitos entre patrícios e plebeus? Existe apenas uma referência a essa distinção. Na proibição de casamento, nas cláusulas preservadas. A maior parte da argumentação, e mais ainda da retórica, dos antigos reformadores plebeus é provavelmente uma reconstrução feita por escritores do século e antes de Cristo, alimentada pelos debates sofisticados de sua época, e não o resultado daquele mundo das doze tábuas. E poderia muito bem haver melhores evidências da ideologia política popular do último período do que do conflito das ordens. Além disso, apesar da certeza romana de que a exclusão dos plebeus do poder do Estado remontava à queda da monarquia, há pistas de que ela se desenvolveu apenas no decorrer do século V antes de Cristo. Ali está a padrão dos consules. Por exemplo, por mais ficcionalizada que possa ser, inclui no início do século V antes de Cristo muitos nomes identificáveis como o de plebeus, incluindo o do primeiro consul, o próprio Lúcio Júnior Brutus, que desapareceram completamente na segunda metade do século. Isto posto, não há dúvida de que longos períodos dos séculos V e IV antes de Cristo, sofreram as rupturas decorrentes de lutas sociais e políticas entre uma minoria privilegiada hereditária e o restante. Mais de meio milênio depois, a distinção formal entre famílias patrêcias e plebeias ainda sobrevivia, como um daqueles fósseis que discutia anteriormente, com um aroma de esnobismo a ele vinculado e não muito mais que isso. Seria difícil explicar a própria existência dessa distinção se a diferença entre os dois grupos não tivesse sido em algum momento uma marca significativa de poder político, social e econômico. Há também fortes razões para pensar que o ano de 367 antes de Cristo foi um grande ponto de virada, mesmo que não exatamente nos termos que os historiadores romanos imaginaram. Para eles, aquele foi o momento revolucionário em que se decidiu não apenas que o consulado deveria ser franqueado aos plebeus, mas também que um dos dois cônsules deveria, sempre, ser plebeu. Nesse caso, a lei foi desconsiderada logo após ser feita, já que em várias ocasiões nos anos seguintes aparecem registrados como cônsules dois patrícios. Lívio percebeu o problema e de modo não convincente sugeriu que os plebeus já se contentavam com o direito de concorrer e não se incomodavam se não fossem eleitos. Muito mais provável é que não houvesse um cônsul plebeu obrigatório, e que esse tivesse sido o ano em que o consulado, como grande cargo anual do Estado, foi implantado em base permanente, presumivelmente aberto tanto a patrícios como a plebeus. Isso certamente encaixaria bem com outras duas pistas significativas. Primeiro, mesmo no registro romano tradicional, as entradas para a maior parte dos anos entre a década de 420 e 360 a.C. trazem o nome dos misteriosos coronéis como autoridades principais do Estado. Isso muda de vez em 367 a.C., quando os cônsules se tornam a norma pelo resto da história romana. Segundo, é muito provável que o Senado tenha assumido sua forma definitiva nessa época. Os escritores romanos tendiam a dar como certo que as origens do Senado remontavam a Rômulo, na forma de um conselho de idosos senes, e que por volta do século V a.C. ele já era uma instituição bem estruturada, operando mais ou menos nos termos de 63 a.C. Um verbete altamente técnico de um antigo dicionário romano implica uma versão diferente, sugerindo que foi apenas por volta do século IV a.C. que o Senado se estabeleceu como corpo permanente com membros vitalícios, e não como um mero grupo de amigos e conselheiros a aca atendendo as autoridades que estivessem no poder, quaisquer que fossem, sem qualquer tipo de continuidade. Se isso for certo, e, é claro, nem todas as peças arcanas de informação técnica são necessariamente corretas, então sustenta a ideia de que o sistema político romano assumiu sua forma característica em meados do século IV a.C. Sejam quais forem os precursores, ou os elementos, como assembleias ou censos, que já estivessem instituídos, Roma não parecia característicamente romana mais do que por um século depois de 509 a.C. Isso significa que o que vimos delineado no túmulo de Barbato não é uma carreira tradicional de um membro da elite romana, embora ele tenha sido visto assim mais tarde. Enterrado em algum momento do início do século III a.C., Barbato era na verdade um representante da relativa nova ordem republicana doméstica, e, como veremos agora, externa. O mundo exterior, veio e Roma a expansão do poder romano pela Itália foi impressionante. É fácil ficar deslumbrado, ou intimidado, com o Império Ultramarino posterior de Roma, que chegou a abranger mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e também aceitar como certa a ideia de que a Itália era romana. Mas ver a pequena cidade junto ao Tibre de 509 a.C. transformada em uma comunidade politicamente organizada de mais de 13 mil quilômetros quadrados na década de 290 a.C., com efetivo controle sobre pelo menos metade da Península Itálica, e mais ainda no futuro, é quase tão impressionante quanto como isso aconteceu. E quando as relações de Roma com o mundo exterior foram inexpressivas, o quanto é possível afirmar, até por volta de 400 a.C., suas relações comerciais com o Mediterrâneo mais amplo não iam além do que era típico para uma cidade italiana. Suas interações diretas eram principalmente locais, acima de tudo como as comunidades latinas do sul, que partilhavam com Roma uma língua, um sentido de amicestralidade comum e várias festas sagradas. O máximo que se pode dizer é que, por volta do final do século viante de Cristo, os romanos provavelmente tinham algum tipo de controle sobre alguns dos outros latinos. Tanto Cícero quanto o historiador Políbio, um arguto observador grego de Roma, que aparecerá com destaque no próximo capítulo, afirmam ter visto documentos, ou tratados, desse período, sugerindo que Roma era então o principal ator daquele pequeno mundo latino local. E, como temos visto, a história do século viante de Cristo, sugere que havia surtos mais ou menos anuais de lutas, mas em escala limitada, não importa os termos grandiosos com que tenham sido mais tarde enaltecidas. Em termos bem simples, se tivessem ocorrido grandes baixas a cada ano durante décadas, a pequena cidade de Roma não teria sobrevivido. O momento da mudança veio perto do início do século IV a.C., com dois eventos que tiveram um papel preponderante, imensamente mitologizado. Em todos os relatos antigos da expansão romana, a destruição imposta por Roma vizinha à cidade de Veili, sob o heroico Camílio em 396 a.C., e a destruição que Roma sofreu nas mãos dos gauleses em 390 a.C., ignora-se o que estava por trás do confronto de Roma com Veí, mas foi descrito como algo equivalente à Guerra de Troia, com um cerco de 10 anos para capturar a cidade assim como o cerco de Troia, e os vitoriosos romanos surgindo dentro da cidade por um túnel cavado até o Templo de Juno, como algo equivalente ao Cavalo de Troia. A realidade da conquista, o que provavelmente é um termo exagerado, deve ter sido bem mais modesta. Não se tratava de um conflito entre duas superpotências. Veio era uma cidade próspera, um pouco menor que Roma, e apenas 16 quilômetros de distância cruzando o Tibre. No entanto, as consequências da vitória romana foram significativas, mesmo não tendo o sentido sugerido pelos escritores romanos, que enfatizaram a escravização da população, com todos os seus bens tomados como espólio, e a total destruição da cidade. 350 anos depois, o poeta Propércio Propertius, pintou um quadro desolador de Veí, como o lugar onde nada mais havia não ser carneiros e uns poucos pastores ociosos. Isso é mais uma lição moral sobre os perigos da derrota do que uma descrição precisa. Propércio talvez nunca tenha estado ali, pois a arqueologia do local aponta para uma verdade diferente. Embora possa ter havido uma pilhagem perversa, e também a escravização no momento da vitória romana e o influxo de novos colonizadores, a maior parte dos santuários locais continuam operando do mesmo jeito. A cidade se manteve ocupada, mesmo que em escala menor. E a evidência que temos das fazendas dos arredores indica uma continuidade, mais do que uma ruptura. A mudança importante é de tipo diferente. Roma anexou Veí e suas terras, o que instantaneamente aumentou as dimensões do território romano em cerca de 60%. Logo depois, quatro novas tribos geográficas de cidadãos romanos foram criadas, para poder incluir Veí, seus habitantes nativos e os novos ocupantes. Há indícios de outros desenvolvimentos importantes mais ou menos à mesma época, possivelmente relacionados. Livre afirma que foram os dias que antecederam o cerco de Veí e que os soldados romanos passaram a ser pagos pela primeira vez, com fundos dos impostos. Se isso é verdade ou não, e, seja lá com o que foram pagos, ainda não se tratava de moeda. Pode muito bem indicar um movimento em direção a uma organização mais centralizada dos exércitos romanos e ao declino dos conflitos armados particulares. Mas depois dessa vitória a derrota não se fez demorar. Diz a história que, em 390 a.C., um bando de gauleses, possivelmente uma tribo peregrina buscando terra azul, o que é mais provável, um bem treinado bando de mercenários procurando o trabalho mais ao sul, pôs em debandada um exército romano no rio Alia, não longe da cidade. Os romanos, ao que parece, fizeram pouco mais do que fugir, e os gauleses tomaram Roma. Um relato apócrifo descreve de que modo um plebeu virtuoso, adequadamente nomeado como Marcus Cadesius, relator do desastre, ouviu a voz de algum deus desconhecido advertindo-o de que os gauleses estavam se aproximando. Mas o aviso foi ignorado devido ao seu baixo status. Isso se revelou uma lição para os patrícios. Uma dura lição, de que os deuses também se comunicavam com plebeus. Os contadores de histórias romanos fizeram uma extravagante narrativa da captura da cidade, e incluíram vários atos de heroísmo voltados a mitigar a destruição disseminada. Outro homem pobre deu provas de piedade plebeia ao pôr para fora de sua carroça a mulher e os filhos e dar uma carona às virgens vistais, que estavam levando embora seus emblemas e talismãs sagrados para local seguro na vizinha cidade de Caere. Muitos aristocratas idosos decidiram simplesmente enfrentar o inevitável e sentaram pacientemente em casa aguardando os gauleses, que por um momento confundiram os idosos como status antes de massacrá-los. Enquanto isso, Camilo, cumprindo o breve exílio por acusações de apropriação indevida de espólios, voltou a tempo de impedir os romanos de pagarem um elevado resgate aos gauleses, e dissuadiu seus compatriotas de simplesmente abandonarem a cidade e se mudarem para VEI, fazendo-os assumir a responsabilidade de refundar a cidade. Essa é uma das versões, outra, menos honrosa, sustenta que os gauleses triunfalmente partiram levando com eles o resgate. Trata-se de mais um exemplo do exagero romano. As várias histórias, que se tornaram um lugar comum na memória social romana, oferecem importantes lições patrióticas, a respeito de colocar os interesses do país acima dos interesses familiares, de coragem diante da derrota inevitável e dos riscos de se medir o valor da cidade em termos de ouro. Essa catástrofe tornou-se a tal ponto parte do imaginário popular romano, que alguns obstinados a usaram em 48 d.C. como argumento, ou como artimanha desesperada, contra as propostas do imperador Cláudio de admitir gauleses no Senado. No entanto, não há evidência arqueológica para o tipo de destruição massiva que os romanos posteriores imaginaram, a não ser que aqueles vestígios de incêndio hoje datados por volta de 500 a.C. sejam na realidade, como os arqueólogos já pensaram. Vestígios de uma violência gálica ocorrida 100 anos depois. 28. Desenho do início do século XX feito a partir de uma foto, das ruínas da muralha serviana perto da estação central de trens de Roma. Trechos dessa fortificação ainda saudam os viajantes que saem hoje da estação Roma Termini, embora estejam agora encerradas, de modo bastante deprimente, atrás de grades. A única marca clara que sobreviveu do saque na paisagem romana é o vasto muro de defesa da cidade, do qual ainda podemos ver alguns trechos impressionantes, construído após a partida dos gauleses e feito com um tipo de pedra particularmente durável, um dos produtos do novo território de Roma em torno de Veili. Mas havia fortes razões pelas quais essa derrota se mostrou um episódio propício para os historiadores romanos decidirem enfatizá-lo. Ela colocou em foco os temores romanos de invasores provindo dos Alpes, entre os quais Aníbal era o mais perigoso, mas não o único. E ajudou a explicar por que sobreviveu tão pouca informação consistente sobre a Roma primordial desapareceu no meio das chamas, e portanto marcou o início, em termos antigos, da história moderna. A derrota respondeu ainda a questão de por que no anterior república a cidade de Roma, apesar de seu renome mundial, era aquele labirinto de toca de coelho mal planejado. Os romanos tiveram que reconstruir tudo às pressas depois que os gauleses foram embora. E ainda abriu novo capítulo nas relações de Roma com o mundo exterior. Os romanos contra Alexandre. O grande o que se seguiu foi uma revolução nos conflitos romanos, em seu porte, sua escala, sua localização e suas consequências. Sem dúvida, aquele padrão básico de um conflito bélico mais ou menos anual prosseguiu. Escritores antigos ficaram excitados com a longa lista de batalhas romanas travadas no século IV a.C., e celebraram, e exageraram, as vitórias heroicas, ao mesmo tempo que lamentaram um punhado de vergonhosas derrotas. A Batalha das Forcas Caudinas, em 321 a.C., na qual os saminitas do sul da Itália trucidaram os romanos, teve quase a mesma repercussão da Batalha do Alia ou do Saque de Roma 70 anos antes, mesmo não tendo sido realmente uma batalha. Os romanos foram atraídos para uma armadilha em uma estreita garganta de montanha, as forcas, sem água, e simplesmente se renderam. No entanto, entre o Saque de Roma em 390 a.C. e a Batalha de Centino em 295 a.C., o efetivo envolvido nesses conflitos aumentou dramaticamente. As campanhas passaram a ser travadas cada vez mais longe de Roma. Enquanto o VI estava a 16 km pela estrada, Centino estava a uns 300 km de distância, cruzando os apeninos. E os arranjos feitos entre Roma e os derrotados tiveram consequências futuras bem mais profundas. O impacto militar de Roma ao final do século IV a.C. era tão grande que Lívio achou que valia a pena comparar o poderio romano com o daquele conquistador do mundo, Alexandre, o Grande, que entre 334 e 323 a.C. conduzira seu exército macedônio em uma farra de conquistas da Grécia até a Índia. Lívio ficou imaginando quem teria vencido, os romanos ou os macedônios, caso tivessem se enfrentado. Uma charada militar que os generais em suas poltronas ainda lhe dedicam suas ponderações. Houve dois conflitos particularmente significativos na Itália nesse período. Primeiro foi a chamada Guerra Latina, travada contra os vizinhos latinos de Roma, entre 341 e 338 a.C. Logo depois vieram as guerras saminitas, quando Barbato obteve suas vitórias. Foram travadas em diversas fases entre 343 e 290 a.C. contra um grupo de comunidades baseadas nas partes montanhosas do sul da Itália. Os saminitas, que eram bem menos primitivos do que os romanos, mas menos urbanizados do que outros povos de muitas outras partes da península. Essas duas guerras são construções artificiais, que individualizam dois inimigos e dão seus nomes a uma luta do período, muito mais disseminada e endêmica. A partir de um ponto de vista romano-ocêntrico, nenhum saminita jamais lutou uma guerra saminita. Feita a ressalva, elas também lançam luz sobre algumas mudanças importantes. Segundo o relato usual, a primeira foi desencadeada por uma revolta dos latinos contra a postura dominadora dos romanos na região. Restringiu-se a um conflito local, mas foi notável, até revolucionária, pelos arranjos decorrentes entre os romanos e as várias comunidades latinas. Pois estes deram cidadania romana a um grande número de derrotados, em diversas cidades ao longo da Itália Central, em uma escala que foi bem além do arranjo anterior em V. Quer tenha sido um gesto de generosidade, como muitos escritores romanos o interpretaram, ou um mecanismo de opressão, como pode muito bem ter parecido àqueles que viram a cidadania romana a ser-lhes imposta, foi de qualquer modo um estágio crucial na redefinição do que significava ser romano. E trouxe, como logo veremos, enormes mudanças para a estrutura do poder de Roma. Quase 50 anos depois, as décadas das guerras saminitas terminaram com mais da metade da península sob domínio de Roma de várias formas, desde tratados de amizade a controle direto. Os escritores romanos apresentaram essas guerras como uma luta entre dois estados pela supremacia italiana. Certamente não foram isso, mas a escala do conflito era algo novo e preparou o cenário futuro. Na batalha de Centino, os romanos enfrentaram um grande grupo de inimigos. A aliança seria uma palavra formal demais para isso. Os próprios saminitas, assim como os etruscos e gauleses do extremo norte da península. O simples número de combatentes parece ter atraído a atenção de Duís de Samos, que registrou um vasto mas implausível total de baixas de 100 mil saminitas e aliados. Escritores romanos viram o conflito como uma vitória particularmente heroica. Chegou a virar tema de uma tragédia romana patriótica 200 anos mais tarde, que inclui até um trágico coro de soldados romanos e destaca um dos comandantes de Roma que abriu mão da sua vida para garantir o sucesso do exército. Mas eles também debateram, como os modernos eruditos continuaram a fazer, o quanto essa maior batalha de todas foi de fato grande. Lívio não teve paciência com estimativas de escala da realizada por Duris. Impossível saber se a sua estimativa de forças romanas, por volta de 16 mil homens, mais o mesmo tanto de aliados, está correta. Uma coisa é certa, era um mundo militar diferente do daquelas escaramuças de baixo nível dos séculos V antes de Cristo. Um mundo que ainda podemos vislumbrar em uma extraordinária descoberta feita na década de 1870 em escavações no limite da antiga cidade de Roma. Um fragmento desafiadoramente pequeno de uma pintura de um túmulo, provavelmente do início do século III antes de Cristo, originalmente muito mais extensa, cobrindo uma parede inteira, está disposta em uma série de registros, um acima do outro, que segundo se acredita mostram cenas desses conflitos entre Roma e os sanitas. Se for assim, é a primeira pintura sobrevivente no ocidente a mostrar uma campanha militar identificável, real, a não ser que uma cena bastante genérica de combate pintada num túmulo no sul da Itália seja realmente, como alguns arqueólogos de maneira otimista imaginaram, uma orgulhosa representação da Vitória Saminita nas Forcas Caldinas, ver lâmina 6. A interpretação da pintura gerou imensa controvérsia, e hoje ela está tristemente erudida, mas o perfil principal é suficientemente claro. O registro mais inferior retrata uma luta corpo a corpo, dominada por um homem cujo almo sofisticado se estende para dentro da cena acima, bem no alto destacam-se também algumas imponentes ameias. Cada uma das cenas mais bem preservadas mostra um homem com uma toga curta assegurando uma lança. Um deles, e possivelmente ambos, tem por nome que Fabius, plausivelmente o quinto Fábio Máximo Juliano, quintus Fabius Maximus Julianus, que era oficial comandante e sentino e concedeu a Barbato sua única breve participação em batalha, instruindo-o a trazer as reservas da retaguarda. Aqui ele é mostrado, com um secto de agregados atrás de si em escala perceptivelmente menor, ao que parece em negociação com Fannyus, um guerreiro sem armas, vestido com equipamento militar que inclui pesadas proteções para as pernas e, em um dos casos, um elmo com plumas, e que estende sua mão direita desarmada. Seria Stifanius um saminita, rendendo-se a um representante da raça que usa toga aqui, já no século III a.C., retratado exatamente assim. Vistos nessas imagens simples, estilizadas, os romanos não parecem páreo para Alexandre, o grande. Mas se teriam sido ou não é justamente a questão que Livio levanta na longa digressão em sua história depois de descrever a impressionante recuperação romana da humilhação nas forcas caldinas. Não escapa a sua observação que as guerras saminitas ocorriam, na Itália no final do século IV a.C., mais ou menos quando o rei Macedônio devastava o Oriente. Na época de Livio, os generais romanos já estavam havia muito tempo ansiosos para emular Alexandre. Tinham imitado seu estilo de penteado. Autodenominavam-se o grande e tanto Júlio César quanto o primeiro imperador. Augusto, haviam feito uma peregrinação ao túmulo de Alexandre no Egito. E Augusto, assim se dizia, havia por acidente arrancado o nariz do cadáver enquanto prestava-lhe homenagem. Portanto, talvez não surpreenda que Livio tenha levantado uma clássica questão hipotética. Quem teria vencido se Alexandre tivesse voltado seus exércitos para o Ocidente e enfrentado os romanos em vez dos persas? Alexandre, reconhece ele, era um grande general, apesar de ter seus defeitos, entre eles o de embriagar-se. Mas os romanos contavam com a vantagem de não depender de um único líder carismático. Tinham extraordinária disciplina militar. Também podiam, insistia Livio, convocar um número bem maior de soldados bem treinados e, graças às alianças romanas por toda a Itália, reunir reforços mais ou menos à vontade. Sua resposta, em resumo, era que, tivesse surgido a oportunidade, os romanos teriam derrotado Alexandre. Expansão, soldados e cidadãos em seu estilo cheio de rodeios, Livio, que às vezes parece muito moroso em suas análises, oferece uma resposta perspicaz às perguntas sobre o que tornava os exércitos romanos desse período tão bons e como foi que Roma rapidamente controlou uma parte enorme da Itália. Este é um dos poucos casos em que ele olha sob a superfície da narrativa para os fatores sociais e estruturais subjacentes, desde a organização do comando romano aos recursos de efetivo de Roma. Vale a pena avançar com o ponto de vista de Livio um pouco mais e refletir melhor sobre o que foi, em retrospecto, o início do Império Romano. Duas questões são claras e questionam um par de mitos modernos enganosos a respeito do poder e do caráter romano. Primeiro, os romanos não eram por natureza mais beligerantes do que seus vizinhos e contemporâneos, não mais do que se mostravam naturalmente melhores em construir estradas e pontes. É verdade que a cultura romana prestava um valor muito alto, para nós, incomodamente alto, ao sucesso num combate. Perícia, bravura e violência mortal em batalha eram celebradas repetidamente, não só as do general vitorioso desfilando pelas ruas sob aclamação da multidão em sua triunfal procissão, mas as dos soldados rasos mostrando suas cicatrizes de batalha no meio de discussões políticas, na expectativa de com isso acrescentar peso aos argumentos. Em meados do século IV a.C., a base da plataforma principal dos oradores no fórum era decorada com arietes de bronze e de navios de guerra inimigos capturados da cidade de Ânsio durante a Guerra Latina, simbolizando a base militar do poder político romano. A palavra latina para ariete, rostra, tornou-se o nome da plataforma e resultou na palavra do português moderno rostro. No entanto, seria ingênuo imaginar que os outros povos na Itália fossem diferentes. Tratava-se de grupos muito disparatados, e muito mais variados, na língua, cultura e organização política, do que o vocábulo italiano nos implica. Mas julgando a partir do pouco, comparativamente, que sabemos da maioria deles, do equipamento militar encontrado em seus túmulos, das referências de passagem presentes na literatura, dos seus espólios, de suas guerras e atrocidades, eram tão comprometidos com o militarismo quanto os romanos e provavelmente tinham a mesma ambição de lucro. Tratava-se de um mundo de violência endêmica, onde as escaramuças com vizinhos eram eventos anuais, a pilhagem era uma fonte de renda significativa para todos e a maior parte das questões se resolvia pela força. A ambivalência da palavra latina hostis capta muito bem o limite nebuloso entre o estrangeiro e o inimigo. O mesmo acontece com a expressão latina padrão para no país e no exterior, domi militeic, na qual o exterior militiae, não se distingue de encampanha militar. A maioria dos povos da península sem dúvida partilhava essa ambiguidade. Estar fora da própria casa era sempre estar, potencialmente, em guerra. Segundo, os romanos não planejaram conquistar e controlar a Itália. Não houve nenhum conspirador no século IV a.C. sentado com um mapa delimitando um trecho da maneira territorialista que associamos a estados-nação imperialistas nos séculos XIX e XX. Para começar, simples como possa soar, eles não tinham mapas, o que implica o mistério de como eles concebiam o mundo ao seu redor. Tenho tentado escrever sobre a difusão do poder de Roma pela península itálica, mas ninguém sabe quantos, ou, de modo mais realista, quão poucos romanos naquele tempo pensavam em sua terra natal como parte de uma península do jeito que nós fazemos. Uma versão rudimentar dessa ideia está talvez implícita em referências na literatura do século II a.C. o Adriático como mar superior e o Tirreno como mar inferior. Mas é notável que isso esteja na orientação norte-sul. Enquanto a nossa é leste-oeste, Os romanos viam sua expansão mais em termos de relações mutáveis com outros povos do que em termos de controle de território. É claro, o crescente poder de Roma de fato transformou radicalmente a paisagem da Itália. Pouca coisa via que fosse mais transformadora do que uma nova estrada romana atravessando campos ermos, ou terras sendo anexadas e divididas entre novos colonos. Continua a ser adequado medir o poder romano na Itália em termos de espaço geográfico. No entanto, o domínio romano era primariamente sobre povos e não sobre lugares. Como Lívio bem observou, as relações que os romanos formaram com aqueles povos foram a chave para a dinâmica da expansão romana em seus primórdios. Os romanos impunham uma obrigação a todos que ficavam sob seu controle. Fornecer soldados para seus exércitos. De fato, para a maioria daqueles que foram derrotados por Roma e forçados ou acolhidos em alguma forma de aliança, a única obrigação de longo prazo parece ter sido o fornecimento e manutenção de soldados. Esses povos não foram tomados por Roma sob nenhuma outra maneira. Não havia forças de ocupação romanas ou qualquer tipo de governo imposto por eles. Por que essa forma de controle foi a escolhida é impossível saber. Mas é improvável que estivesse em jogo algum cálculo estratégico particularmente sofisticado. Era uma imposição que demonstrava de modo conveniente o domínio romano e ao mesmo tempo exigia poucas estruturas administrativas ou efetivo adicional para gerenciar. Os soldados com os quais os aliados contribuíam eram recrutados, equipados e em parte comandados por gente local. A taxação sob qualquer outra forma teria sido muito mais trabalhosa. O controle direto daqueles que haviam sido derrotados, mais ainda. Os resultados podem não ter sido intencionais, mas foram inovadores. Pois esse sistema de aliança se tornou um mecanismo efetivo para converter os inimigos derrotados de Roma em parte de sua crescente máquina militar. E ao mesmo tempo deu àqueles aliados uma participação no empreendimento romano, graças ao botim e à glória que eram partilhados em caso de vitória. Depois que o sucesso militar dos romanos teve início, eles conseguiram torná-lo autossustentável de uma maneira que nenhuma outra cidade antiga jamais. Conseguiu de modo sistemático. Pois o fator mais significativo por trás da vitória nesse período não era a tática, o equipamento, o talento ou a motivação. Era quantos homens você podia colocar em combate. Por volta do século IV a.C., os romanos tinham provavelmente não muito menos do que meio milhão de soldados disponíveis. Compare com os 50 mil soldados ou perto disso sob Alexandre em suas campanhas no Oriente. Ou talvez 100 mil quando os persas invadiram a Grécia em 481 a.C. Isso os tornava praticamente invencíveis na Itália. Podiam perder uma batalha, mas não uma guerra. Ou, como um poeta romano escreveu na década de 130 a.C., o povo romano tem sido derrotado com frequência pela força e superado em muitas batalhas, mas nunca numa guerra de verdade da qual tudo depende. Havia, porém, outras implicações de longo alcance na maneira pela qual os romanos definiram suas relações com outros povos da Itália. Os aliados que estavam comprometidos unicamente a fornecer efetivo eram os mais numerosos, mas constituíam apenas uma das categorias. Os romanos estenderam sua cidadania a algumas comunidades de amplas áreas do centro da Itália. Às vezes, isso envolvia plenos direitos de cidadania e privilégios, incluindo o direito de voto ou de concorrer a eleições romanas, embora continuando ainda a ser cidadão de outra cidade. Em outros casos, eles ofereciam uma forma mais limitada de direitos que passaram a ser conhecidos, autoexplicativamente, como cidadania sem voto, ou civita sinistro fragil. Havia também pessoas que viviam em territórios conquistados, em assentamentos conhecidos como colônias coloniae. Estas não tinham nada a ver com as colônias no sentido moderno do termo, mas eram cidades novas, ou expandidas, geralmente compostas por uma mistura de habitantes locais e colonizadores de Roma. Alguns poucos tinham o status de cidadania romana plena. A maioria tinha o que se conhecia como direitos latinos. Não se tratava de cidadania como tal, mas de um pacote de direitos que se acreditava ser compartilhado desde tempos imemoriais pelas cidades latinas, mais tarde definidos formalmente como intercasamentos com romanos, direitos mútuos para a realização de contratos, trânsito livre e assim por diante. Era algo a meio caminho entre ter cidadania plena e ser um estrangeiro, ou hostis. Como foi que esse complicado mosaico de status se originou é mais uma vez difícil saber. Os escritores romanos do século e antes de Cristo, no que foram seguidos pelos modernos estudiosos das leis, tenderam a tratá-lo como parte de um sistema altamente técnico, cuidadosamente ajustado, de direitos civis e responsabilidades. Mas isso é provavelmente fruto de uma racionalização jurídica posterior. É inconcebível que homens do século IV a.C. tenham se sentado para debater as implicações precisas da civita sine sufragio ou os privilégios exatos que estavam associados a quem pertencesse a uma colônia latina. Muito mais provável é que estivessem improvisando suas novas relações com diferentes povos no mundo exterior usando, e ajustando, as rudimentares categorias de cidadania e de etnicidade que já tinham. As implicações, porém, foram, novamente, revolucionárias. Ao estender a cidadania a pessoas que não tinham conexões territoriais diretas com a cidade de Roma, eles romperam o vínculo que a maioria das pessoas no mundo clássico admitia como certo entre cidadania e alguma cidade específica. De uma maneira sistemática que depois não encontrou paralelo, eles permitiram não apenas tornar-se romano, mas também ser um cidadão de dois lugares ao mesmo tempo, da sua cidade natal e de Roma. E ao criarem novas colônias latinas por toda a Itália, redefiniram o termo latino, que deixou de ser uma identidade étnica e passou a ser um status político sem relação com raça ou geografia. Isso preparou o terreno para um modelo de cidadania e de pertencimento que teve enorme importância para as ideias romanas de governo, direitos políticos, etnicidade e nacionalidade. Esse modelo foi logo estendido ao exterior e acabou sustentando o Império Romano. Causas e explicações não é um símbolo mais vívido da mudança no relacionamento de Roma com o mundo exterior no início do século IV a.C. do que o grande muro erigido em volta da cidade nos anos posteriores à partida dos gauleses, com um perímetro de 11 quilômetros e em alguns lugares com até 4 metros de espessura. Foi ao mesmo tempo um projeto de construção mastodôntico. Mais de 5 milhões de homens ora para o trabalho de construção, segundo uma estimativa e um ostentoso símbolo da proeminência de Roma e de seu lugar no mundo. Não há dúvida, concordam historiadores, tanto antigos quanto modernos, de que foi por volta dessa época que começou a expansão militar romana para fora de sua vizinhança imediata. E tampouco há qualquer dúvida de que a expansão, depois de iniciada, foi sustentada pelos recursos de efetivo que vieram das alianças que se seguiram às vitórias. Mas o que causou a mudança em primeiro lugar é uma questão complicada. O que será que aconteceu no começo do século IV a.C. para iniciar essa nova fase na atividade militar romana? Nenhum escritor antigo arrisca uma resposta, além da implausível ideia de que a semente da dominação mundial havia de algum modo sido plantada. Talvez a invasão dos gauleses tivesse produzido nos romanos a determinação de não serem pegos de novo dessa forma, de passarem a ofensiva em vez de se verem forçados a se defender. Talvez apenas um par de vitórias com sorte nas endêmicas lutas da região, seguidas por outro par de alianças e pelo efetivo adicional que elas trouxeram, tenha disparado o processo de expansão. Seja qual for o caso, parece provável que as radicais mudanças na política doméstica desempenharam seu papel. Até aqui, na exploração desse período, mantive em grande parte a história interna de Roma separada da história de sua expansão. Isso contribuiu para obter uma narrativa mais clara, mas tende a obscurecer o impacto da política interna nas relações externas, e vice-versa. Por volta de 367 a.C., o conflito das ordens tinha feito algo mais significativo e de maior alcance do que simplesmente acabar com a discriminação política contra os plebeus. Havia efetivamente substituído uma classe governante definida por nascimento por outra definida por riqueza e realizações. É esse em parte o foco do epitáfio de Barbato. Embora a família de Cipião fosse Patrícia, o que conta aqui são os cargos que ele deteve, as qualidades pessoais que demonstrou e as batalhas que venceu. Nenhuma realização era mais demonstrável ou mais celebrada do que a vitória em batalha. E o desejo de vitória em meio à nova elite era quase certamente um faturo importante para a intensificação da atividade militar e o incentivo à guerra. Do mesmo modo, foi o poder sobre povos cada vez mais distantes e as exigências de um exército conquistador que impulsionaram muitas das inovações que revolucionaram a vida em Roma. Um exemplo importante disso é a cunhagem. Desde cedo em sua história, a cidade teve um sistema padrão de determinar o valor monetário pelo peso do metal. Isso está evidente nas 12 tábuas, que atribuem penas em unidades de bronze. Mas não houve cunhagem como tal até o final do século IV a.C., quando as moedas romanas foram cunhadas pela primeira vez, no sul da Itália, provavelmente para pagar atividades bélicas ou construção de estradas. Em termos mais gerais, se fôssemos perguntar o que transformou o mundo relativamente simples das 12 tábuas no mundo complexo do ano 300 a.C., O fator mais influente teria sido o porte da dominação romana e as demandas organizacionais de lutar em grande escala. A simples logística de transporte, suprimentos e equipamento necessária para montar uma campanha com 16 mil romanos, para usar a estimativa de Lívio, mais os aliados, demandavam uma infraestrutura impensável em meados do século V a.C. Embora eu tenha tentado evitar termos modernizantes como a aliança e tratado a me referir à atividade romana no século V a.C., a rede de conexões romanas ao longo da península e as diferentes definições das relações de Roma com as diversas comunidades por volta do final do século seguinte tornam esses termos bem menos inadequados. A expansão militar impulsionou a sofisticação romana. O túmulo da família de Cipião Barbato parece agora grandiosamente arcaico, e, com sua rústica pedra local, decoração entalhada de modo tosco e ortografia levemente antiquada, com sol em vez de com su, por exemplo, pode muito bem ter parecido curiosamente antiquado para muitos romanos que o visitaram no século e antes de Cristo. Porém, na sua época, Barbato era parte de uma geração que definiu uma nova maneira de ser romano e um novo lugar para Roma no mundo. Seus descendentes levaram isso ainda mais longe, e é para eles que vamos nos voltar agora. Capítulo 5 Um mundo maior os descendentes de Barbato Cipião Barbato construiu seu túmulo em grande escala, e nos 150 anos seguintes cerca de 30 de seus descendentes o acompanharam ali. A família Cipião compreendia alguns dos nomes mais famosos da história romana, além de sua justa cota de fracassados e medíocres. Oito de seus epitáfios sobrevivem mais ou menos completos, e vários deles celebram o tipo de romano que geralmente não consta da história. Os que não alcançaram muito sucesso morreram jovens e as mulheres. Este que aqui está enterrado nunca foi ultrapassado em virtus. Com apenas 20 anos de idade, confiaram no autúmulo. Isso caso você pergunte por que razão nenhum cargo político lhe foi confiado. Explica o texto de um sarcófago de meados do século 2 antes de Cristo, em tom defensivo. Outro recorre às realizações do pai do jovem. Seu pai esmagou o rei antigo, mas outros tinham mais para se vangloriar. O epitáfio do filho de Barbato proclama, capturou a corseguia cidade de Aleria, e como gratidão dedicou um templo aos deuses das tormentas. Uma tempestade quase aniquilou sua frota, e essa foi sua agradecida oferenda pelo feliz desfecho. Outros membros da família teriam ainda mais para se vangloriar. Publio Cornelius Cipião Africano Publius Cornelius Cipio Africanus Bisneto de Barbato Foi o homem que em 202 antes de Cristo garantiu a derrota final de Aníbal. Invadiu o território nacional cartaginês no norte da África e, na batalha de Zama, perto de Cartago, pôs o exército deles em debandada, com alguma ajuda dos elefantes de Aníbal, que correram em pânico e atropelaram seu próprio lado. O túmulo de Cipião Africano fica em sua propriedade no sul da Itália e virou uma espécie de local de peregrinação para os romanos posteriores. Mas é quase certo que, entre os memoriais no túmulo da família, esteve o do seu irmão Lúcio Cornelius Cipião Asiático, Lúcius Cornelius Cipio Asiaticus, o homem que esmagoou o rei antílco da Síria em 190 a.C., o de seu primo Cneu Cornelius Cipiã Espalu, Guinaels Cornelius Cipio Espalus, consul em 176 a.C., e o de seu neto Públio Cornelius Cipião Emiliano, Publius Cornelius Cipio Aumilianus. Membro adotivo da família, Emiliano invadiu o norte da África e concluiu o trabalho de africano, em 146 a.C., reduziu a antiga cidade de Cartago a entulho e vendeu como escravos a maioria de seus habitantes sobreviventes. As carreiras desses homens apontam para um novo mundo na política e na expansão romanas dos séculos XIII e II a.C. Foram alguns dos atores-chave na série de campanhas militares que deram à República Romana controle sobre todo o Mediterrâneo e além dele. Seus nomes relativamente canhestros resumem bem esse novo mundo. Barbato presumivelmente aponta para a aparência de seu portador, e Emiliano é uma referência ao seu pai natural. Lucius Emilius Paulus, mas africanus, asiaticus e espalus, do serviço de seu pai na Espanha, Hispania, refletem os novos horizontes do poder romano. Uma maneira razoável de traduzir Cipio africanus seria Cipião Martelo da África. Esses eram militares, mas havia mais do que isso a respeito dos Cipiões. Como teria compreendido qualquer um que visse a estátua do poeta romano Quinto Enio, Quintus Enius, orgulhosamente exposta junto com as de africano e asiático na elegante fachada do túmulo familiar. Os Cipiões estavam também no âmago da revolução literária romana, como patrocinadores e patronos da primeira geração de autores. Não por acaso, a origem da literatura em Roma estava intimamente ligada à expansão ultramarina. A musa se impôs de maneira guerreira aos impetuosos habitantes de Roma. Descreveu um escritor do século II a.C. O início do império e o da literatura foram dois lados da mesma moeda. Há séculos, os romanos escreviam por diversas razões, informes, regras e regulamentações públicas, alegações de propriedade rabiscadas em um pote. Mas foi o crescente contato com as tradições do mundo grego, a partir de meados do século III a.C., o catalisador da produção e da preservação da literatura e como tal. Ela nasceu de imitação dos predecessores gregos, e do diálogo, da competição e da rivalidade, em um momento que fala por si. Em 241 a.C., exatamente quando os soldados e marinheiros romanos conseguiam a primeira vitória de Roma no exterior, na ilha predominantemente grega da Sicília, em algum lugar de Roma um homem chamado Livio Andrônico, Livius Andronicus, ocupava-se em adaptar para o latim, a partir de um original grego. A primeira tragédia a ser exibida em Roma, foi encenada já no ano seguinte, em 240 a.C. Os antecedentes e a formação de Livio Andrônico são típicos da mistura cultural desses primeiros escritos e seus autores. Produziu versões latinas não apenas das tragédias gregas mas também da Odisseia de Homero. Havia sido escravizado como prisioneiro de guerra, provavelmente da cidade grega de Tarento, sul da Itália, e mais tarde libertado. Uma composição diferente é a de Fábio Pictor, senador romano que escreveu a primeira história de Roma, nascido e criado na cidade. Não obstante redigiu seu trabalho em grego, só depois foi traduzido para o latim. A literatura mais antiga que sobreviveu com alguma extensão, escrita por volta da virada do século III a.C. para o século II a.C. As 26 comédias de Tito Mácio Plauto, Titus Maxius Plautus, e Publio Terencio Afro, Publius Terentius Afer, Plauto e Terencio a partir de agora, traço, são versões cuidadosamente romanizadas de predecessores gregos, e destacam desventuradas histórias de amor e contos grotescos que falam de identidades trocadas, com frequência ambientados em Atenas mas também salpicados de cenas cômicas sobre togas, banhos públicos e desfiles triunfais. Terencio, que viveu no início do século II a.C., era também ex-escravo, originalmente de Cartago.29. Prato romano do século III a.C. com um elefante carregando uma torre de combate nas costas, e seu filhote atrás. Qualquer que fosse a dúbia vantagem militar que proporcionassem, os elefantes logo se tornaram uma forte presença no imaginário popular romano. Como sugere a estátua do lado de fora do túmulo, Cipião Africano foi um dos patrocinadores de Enio, muito famoso por seu poema épico latino e vários volumes sobre a história de Roma, desde a guerra de Troia até os dias dele, no início do século II a.C., e também de outro italiano do sul, fluente em latim, grego e em sua língua latina, o ascano, um lembrete da variedade linguística da península. Emeliano demonstrou interesses literários ainda maiores, tanto em latim quanto em grego. Tinha conexões tão próximas com Terêncio que fofocas romanas sugeriam que talvez fosse ele o autor de algumas das peças deste último. O latim não seria então suficientemente elegante para alguém com os antecedentes de Terêncio. Emeliano era conhecido por saber os clássicos literários gregos na ponta da língua. Quando Cartago ardeu em chamas em 146 a.C., uma testemunha ocular viu derramando lágrimas e citando de memória um verso oportuno da queda de Troia, de Elíada de Homero. Ele refletia naquele momento que talvez um dia o mesmo destino se abatesse sobre Roma. Lágrimas de crocodilo ou não, elas tiveram um sabor premonitório. Essa testemunha era o mais próximo dos amigos e conhecidos do círculo literário de Emiliano. Um historiador grego, residente em Roma, chamado Políbio, Polibius, agudo observador da política romana interna e externa. Com uma perspectiva única de Roma a partir de dentro e de fora, ele paira sobre a maior parte do restante deste capítulo. Como primeiro escritor a propor algumas das grandes questões que iremos tentar responder. Por que e como os romanos vieram a dominar tamanha extensão do Mediterrâneo em tempo tão curto? O que distinguiu o sistema político romano? Ou, como Políbio observou com severidade, quem poderia ser tão indiferente ou negligente a ponto de não querer descobrir como, e sob que tipo de organização política, quase a totalidade do mundo habitado foi conquistado e caiu sob o único poder dos romanos em menos de 53 anos. Algo sem precedentes. Quem, de fato? 30. Esse retrato de Pirro feito mais de 200 anos após a sua morte, encontrado em uma luxuosa mansão nos arredores de Herculano, muito provavelmente se inspirou em uma imagem feita enquanto era vivo. Há vários retratos anteriores de romanos, ou de seus inimigos, mas nenhum deles pode ser associado de modo confiável a um indivíduo histórico. Neste, pela primeira vez, vemos a face real de um personagem da história de Roma. Conquista e consequências. Os 53 anos de Políbio cobriam o final do século III a.C. e o início do II a.C. Mas foi cerca de 60 anos antes que os romanos enfrentaram pela primeira vez um inimigo de outra mar. Tratava-se de Pirro, Pirus, governador de um reino no norte da Grécia, que em 280 a.C. navegou até a Itália para dar apoio à cidade de Taranto contra os romanos. Seu xiste autodepreciativo, que suas vitórias contra Roma haviam lhe custado tantos homens que ele não teria como arcar com outra vitória, está por trás da famosa expressão moderna a vitória de Pirro, indicando um tipo de vitória com um preço tão alto que equivale a uma derrota. A expressão é até generosa com o lado romano da história, pois Pirro era um oponente à altura. Supõe-se que Aníbal o teria avaliado como o maior líder militar depois de Alexandre, o Grande, e, segundo várias anedotas afetuosas, era uma espécie de showman encantador. Foi o primeiro a realizar a façanha de trazer elefantes para a Itália, e dizem que em certa ocasião tentou, sem sucesso, desconcertar um romano visitante ao fazer sair de trás de uma cortina uma de suas feras escondida. É também o primeiro personagem da história de Roma o quem podemos atribuir um rosto de maneira plausível. 31. A desastrosa expedição romana ao norte da África na Primeira Guerra Púnica ganhou um toque heroico por meio da história de Marco Atílio Régulo, Marcos Atilius Régolus. Após uma derrota romana ali em 255 a.C., os cartagineses o libertaram para que voltasse para casa e negociasse uma trégua. Em Roma, Régulo posicionou-se contra qualquer tratado de paz, e então, tendo dado a palavra como romano, voltou para Cartago para encarar a morte. Esta pintura do século XIX recria sua partida de Roma, apesar dos apelos de sua família de invasão de Pirro até 146 a.C., quando os exércitos romanos destruíram não só Cartago, no final do que ficou conhecido como Terceira Guerra Púnica do Latim Púnicus, ou Cartaginês, mas também, quase simultaneamente, a rica cidade grega de Corinto Traço. Houve uma guerra mais ou menos continuada, envolvendo Roma e seus inimigos, na Península Itálica e além mar. Um estudioso antigo apontou o ano em que Caio Atílio, Gaius Atilius, e Tito Manlio, Titus Manlius, foram consulas 235 a.C., como o único momento desse período em que não houve hostilidades. Os conflitos mais celebrados, e mais devastadores, foram as duas primeiras guerras púnicas, contra Cartago. A primeira durou mais de 20 anos, de 264 a 241 a.C., a maior parte dela travada na Sicília e nos mares em volta, exceto a desastrosa incursão romana no território cartaginês, no norte da África. O conflito terminou com a Sicília sob controle romano, e após uns poucos anos a Sardenha e a Córcega também, embora o epitáfio do filho de Barbato exagere um pouco suas realizações afirmando que ele capturou a ilha. Num achado recente extraordinário, alguns dos detritos da última batalha naval entre romanos e cartagineses foram dragados do fundo do Mediterrâneo, próximo ao litoral da Sicília, onde as duas frotas supostamente se enfrentaram. Arqueólogos que exploravam a área desde 2004 recuperaram vários esporões de bronze de navios afundados, a maioria romanos, mas também um de navio cartaginês, pelo menos oito eumos de bronze. Um deles carregando um vestígio de algum escrito púnico, provavelmente riscado por seu dono afogado, e ânforas de cerâmica que possivelmente carregavam os suprimentos dos navios, ver lâmina oito. A segunda guerra púnica se deu em uma escala geográfica muito diferente. Travada entre 218 a.C. e 201 a.C., é hoje mais lembrada pelo heroico fracasso de Aníbal, que cruzou os Alpes com seus elefantes, mais um golpe de propaganda do que um recurso militar efetivo, e infligiu pesadas baixas aos romanos na Itália. Em especial no confronto mais famoso, a Batalha de Canas, Canai, no sul, em 216 a.C. Somente depois de mais de uma década de confrontos, o governo de Aníbal em Cartago, cada vez mais inquieto em relação ao desfecho da aventura e agora tendo que enfrentar o exército invasor de Cipião Africano, chamou de volta para casa. Mas não se tratou de um mero confronto entre a Itália e o norte da África. Havia começado com uma batalha entre romanos e cartagineses na Espanha, o que fez os romanos lutarem ali pela maior parte do século II a.C. E a possibilidade de Aníbal receber apoio da Macedônia levou os romanos a uma série de guerras no norte da Grécia, que terminaram com a derrota do rei Macedônia Peseu em 168 a.C. por Emílio Paulo. A Emilius Paulus, pai natural de Cipião Emiliano, e logo depois com o controle de toda a região que chamamos de Grécia Continental. Além disso, os romanos estavam também envolvidos em grandes conflitos com os gauleses no extremo norte da Itália na década de 220 a.C. E fizeram também intervenções periódicas cruzando o Adriático, em parte para lidar com aqueles que chamavam de piratas. Um termo genérico para inimigos em navios, que eram apoiados pelas tribos e reinos do litoral oposto. Pelo menos era o que se dizia. E em 190 a.C., sob o comando de Cipião Asiático, impuseram derrota decisiva antílco, o Grande, da Síria. Este não só estava ocupado em seguir o modelo de Alexandre, o Grande, e estender sua base de poder, mas também havia abrigado Aníbal. Agora no exílio de Cartago, que segundo se dizia oferecia ao rei aulas sobre como enfrentar os romanos. As campanhas militares eram um aspecto definidor da vida romana, e os escritores organizaram a história desse período, como acabei de fazer também, em torno da sucessão de guerras, dando-lhes títulos caligráficos, muitos deles mantidos até hoje. Quando Salustio chamou seu ensaio sobre o complô de Catilina de guerra contra Catilina, o Belum Catilinae, estava refletindo, e talvez sutilmente parodiando, a tradição romana de encarar a guerra como o princípio estruturante da história. Era uma tradição bem antiga. Há um trecho sobrevivente do poema épico de Rhenius sobre a história de Roma que se refere explicitamente à Segunda Guerra Púnica, na qual ele lutou como aliado romano. Foi escrito antes de a terceira ter acontecido. Em termos práticos, os romanos direcionavam enormes recursos para a guerra e, mesmo como vencedores, pagaram um preço imenso em vidas humanas. Ao longo desse período, algo em torno de 10% a 25% da população adulta masculina havia servido em legiões todos os anos, uma proporção maior do que em qualquer outro estado pré-industrial e, na estimativa mais alta, comparável à taxa de convocação da Primeira Guerra Mundial. Em Canas, combateram duas vezes mais legiões do que em Centino 80 anos antes, o que é uma boa indicação do crescente porte desses conflitos e da logística cada vez mais complexa. Um exército do porte daquele que os romanos e seus aliados posicionaram em Canas exigiria, por exemplo, cerca de 100 toneladas só de trigo, por dia. As tratativas com comunidades locais que isso implicava, a organização de centenas de animais, que por sua vez evolumavam as exigências ao consumirem necessariamente parte do que carregavam, e as redes de coleta e distribuição. Tudo isso teria sido inconcebível no início daquele século. É mais difícil estipular uma cifra para as baixas. Não havia uma contagem sistemática das mortes num campo de batalha naquela época, e todos os números dos textos antigos têm que ser tratados com reservas, vitimados por exageros, equívocos e, ao longo dos anos, por alguns terríveis erros de cópia por parte de monges medievais. Mesmo assim, o total das cifras de baixas romanas que Lívio fornece para todas as batalhas que ele registra nos primeiros a 30 anos do século II a.C., ou seja, sem incluir as grandes perdas enfrentadas contra Anibal chega a pouco mais de 55 mil mortes. É uma cifra extremamente baixa. Havia provavelmente uma tendência patriótica de reduzir o número das perdas romanas. Não fica claro se os aliados eram somados aos cidadãos romanos nessa conta. Algumas batalhas e escaramuças podem não ter sido incluídas na lista de Lívio, e muitos morreram subsequentemente devido a ferimentos. Na maioria das circunstâncias, as armas antigas eram muito melhores para ferir do que para matar. A morte sobrevinha mais tarde, por infecção. Mas isso dá uma indicação do custo humano dessa atividade bélica somente no lado romano. O preço pago pelos derrotados é ainda mais difícil de estimar, mas presume-se que tenha sido bem mais alto. É necessário, no entanto, ver além dessa carnificina, por mais terrível que tenha sido, para examinar melhor a realidade e a organização do combate e investigar a política doméstica que sustentou a expansão romana. Assim como as ambições romanas e a geopolítica mais ampla do antigo Mediterrâneo que podem ter incentivado. Políbio é o guia mais importante, mas há outras evidências contemporâneas eloquentes, com frequência, documentos inscritos em pedra, que tornam possível rastrear algumas interações entre os romanos e o mundo exterior. Ainda sobrevivem relatos que captam em primeira mão as experiências desconcertantes vividas em Roma por enviados das pequenas cidades gregas. E também podemos ler os textos de detalhados tratados entre os romanos e estados estrangeiros. O fragmento mais antigo, de 212 a.C., é parte de um tratado entre Roma e um grupo de cidades gregas, e estabelece regras precisas sobre como qualquer saque de guerra deverá ser dividido, basicamente, cidades e casas aos gregos, bens móveis aos romanos. Também houve consequências importantes para a própria Roma do seu sucesso militar ultramarino. A revolução literária foi apenas parte disso. Em meados do século II a.C., os lucros da atividade bélica haviam tornado o povo romano de longe o mais rico entre todos em seu mundo conhecido. Milhares e milhares de cativos viraram mão de obra escrava que trabalhava nos campos romanos, em suas minas e fábricas, explorando recursos em uma escala muito mais intensiva do que já ocorrera antes e alimentando a produção romana e o crescimento de sua economia. Lingotes de ouro e prata eram transportados em carrinhos de mão, trazidos, ou roubados, das ricas cidades e reinos do Oriente, despejados no bem guardado porão do Templo de Saturno no Fórum, que funcionava como tesouro do Estado. E as sobras eram suficientes para encher os bolsos dos soldados, de um general ao mais rei lhes recruta. Os romanos tinham muito o que celebrar. Parte da riqueza foi para deleites urbanos, das novas instalações do porto e amplos armazéns no Tibre a novos templos que se enfileiravam pelas ruas, agradecendo o auxílio dos deuses em assegurar as vitórias que haviam gerado toda aquela riqueza. E é fácil imaginar o prazer generalizado quando em 167 a.C., Roma se tornou um Estado livre de impostos. O tesouro estava tão abarrotado, graças, particularmente, aos espólios da recente vitória sobre a Macedônia, que a taxação direta dos cidadãos romanos foi suspensa, exceto em emergências, embora eles continuassem sujeitos a uma série de outras cobranças, como tributos alfandegários ou uma taxa especial sobre a libertação de escravos. Essas mudanças, porém, também foram desestabilizadoras. O problema não se restringia a alguns moralistas romanos mal-humorados, preocupados com os perigosos efeitos de toda aquela riqueza e luxo nas palavras deles. A expansão do poder romano suscitou grandes debates e paradoxos sobre o lugar de Roma no mundo, a respeito do que podia ser considerado romano quando uma área enorme do Mediterrâneo estava sob controle de Roma e onde se poderia colocar agora o limite entre barbárie e civilização. E de que lado dessa divisão estaria Roma? Quando, por exemplo, no final do século III a.C. as autoridades romanas deram as boas-vindas a Deus a grande mandos planaltos da atual Turquia e solenemente instalaram-na no templo no Palatino, com tudo o que tinha direito, incluindo o seu secto de sacerdotes de longos cabelos, autocastrados e autoflagelantes, o quanto isso tinha de romano. A vitória, em outras palavras, trouxe também problemas e paradoxos, mas até mesmo as noções de vitória e derrota podem ser imprecisas. Essas incertezas ficaram agudamente reveladas na história da Batalha de Canas. Na segunda das Guerras Púnicas, ela oferece um vislumbre da estratégia, das táticas e da verdadeira face do combate antigo. Mas para Políbio, e talvez para Aníbal também, levantava a questão de se essa que fora a mais notória derrota de Roma não teria sido também em alguns aspectos a mais forte indicação de seu poder. Ponto Canas e o aspecto enganoso da Batalha em 216 a.C., as autoridades de Roma fizeram o que Lívio chama de um ritual muito pouco romano. Enterraram vivos no centro da cidade dois gauleses e dois gregos. Foi o mais próximo do sacrifício humano a que os romanos chegaram, e o embaraço de Lívio ao contar a história é evidente. No entanto, não foi de fato a única vez que fizeram isso. O mesmo ritual já havia sido realizado em 228 a.C., diante de uma invasão gálica do norte, e de novo em 113 a.C., quando houve a ameaça de outras dessas invasões. Em 216 a.C., o sacrifício foi desencadeado pela vitória de Aníbal Macedo naquele ano, em Canas, 350 quilômetros a sudeste, que resultou num grande número de romanos mortos após uma única tarde de combates. As estimativas variam entre 40 mil e 70 mil. Em outras palavras, algo no ritmo de 100 mortes por minuto. Há todo tipo de quebra-cabeça relacionado a esse cruel ritual. Porque essa escolha de nacionalidades, que relação poderia ter com um enterro similar de virgens vistas vivas, condenadas por terem quebrado o voto de castidade, o que aconteceu também em 216 a.C. e 113 a.C.? Certamente aponta para o medo e pânico que atingiram Roma depois da impressionante vitória de Aníbal. Vem do fato, agora, nos termos dele. A Batalha de Canas e a história toda da Segunda Guerra Púnica tem desde então fascinados generais, especialistas e historiadores. Nenhuma guerra deve ter sido reencenada com tanta frequência em tantas salas de estudo e palestras, nem investigada tão atentamente por militares do mundo moderno. De Napoleão Bonaparte ao Marechal de Campo Montgomery e a Norman Schwarzkopf. Suas causas continuam em voltas em nuvens de especulações e explicações alternativas. Para os romanos, ela se tornou retrospectivamente outro confronto de superpotências, além de tema de poesia épica. A Eneida, de Virgílio, confere-lhe uma origem mítica na pré-história romana. Quando a rainha cartaginesa Dido, abandonada por seu amante Eneias, em seu caminho para fundar Roma, se mata atirando-se numa pira funerária e amaldiçoando-o em toda a raça dele. Na realidade, é difícil entender os objetivos dos romanos e dos cartagineses. Cartago, com sua privilegiada posição no norte da costa africana, seus portos impressionantes e sua paisagem urbana mais grandiosa que a de Roma na mesma época, tinha grandes interesses comerciais no Mediterrâneo Ocidental e poderia ter tido boas razões para não aprovar o crescente poder do seu rival italiano. Escritores antigos e modernos têm apontado, em graus variáveis, a provocação que Roma fez a Aníbal na Espanha e o rancor deste contra Roma pela vitória dos romanos na Primeira Guerra Púnica. No cúmputo mais recente, existem mais de 30 versões sobre o que realmente estaria por trás do conflito. Para muitos analistas, as escolhas estratégicas que romanos e cartagineses fizeram têm sido particularmente intrigantes e reveladoras. Do lado de Aníbal, elas vão bem além dos quebra-cabeças favoritos sobre qual rota de elefantes ele poderia ter escolhido para cruzar os Alpes ou se o recurso relatado de abrir rochas alpinas despejando vinagre nelas poderia mesmo ter funcionado? Provavelmente não. Mas a questão principal sempre foi a seguinte. Por quê? Razão. Depois da formidável vitória em Canas, ele não foi adiante e tomou Roma enquanto tinha a chance de fazê-lo. E, em vez disso, deu aos romanos a oportunidade de se recuperarem. Livio imagina um dos oficiais de Aníbal, de nome Marbal, dizendo ao general, você sabe conquistar uma vitória, Aníbal, mas não sabe como tirar proveito dela. Montgomery foi um dos muitos generais que mais tarde concordaram com Marbal. Aníbal era um soldado brilhante e um arrojado aventureiro, que teve o prêmio final ao alcance da mão, mas por alguma razão inescrutável não conseguiu agarrá-lo. Daí seu fascínio trágico. A vitória final conquistada pelos romanos põe em evidência um confronto bem mais concreto entre estratégias e estilos militares. Tendo de um lado Fábio Máximo, Quintus Fabius Maximus Verrugusus Conctator, os últimos três nomes. O maior, Verrugoso, Protelador, uma combinação tipicamente romana de presunção e realismo. E de outro lado o cipião africano. Fábio assumiu o comando pouco antes de Canas, evitou batalhas campais com Aníbal e fez um jogo de adiamentos, combinando táticas de guerrilha com uma política de terra arrasada, para desgastar o inimigo. Daí o protelador. Para alguns observadores, essa estratégia perspicaz foi a razão do sucesso. Apesar de sua íntima associação com cipião africano, Eno creditou a sobrevivência de Roma ao Fábio. Um único homem nos trouxe de volta o estado ao protelar com Quintando, escreveu. George Washington, o Fábio americano, como por vezes foi chamado, Decidiu adotar táticas similares no início da guerra de independência americana. Preferindo assediar o inimigo, mais do que atacá-lo diretamente. E até a associação esquerdista britânica Fabian Soceti adotou seu nome e exemplo. E sua mensagem era, se você quer que a revolução triunfe, deve, como Fábio, saber esperar. Mas sempre houve os que viram Fábio como hesitante e não como um estrategista hábil. Em comparação com o mais arrojado cipião africano, Que acabou assumindo o comando e convenceu o Senado a deixá-lo levar a guerra para a África para acabar com Aníbal por lá. Ao descrever essa reunião do Senado, Lívio cria um debate em grande parte imaginário entre Fábio, prudente e mais velho, e africano. A dinâmica estrela em ascensão, Produz então uma oposição não só entre diferentes abordagens da guerra, Mas também entre diferentes maneiras de compreender a virtude romana. Será que virilidade significa necessariamente rapidez e vigor? É possível ser heroico sendo lento, Mas esse tipo de generalização retrospectiva pode ser enganosa, Especialmente quando se trata de recriar o que aconteceu numa batalha específica. Falar em táticas, E em todos os esplêndidos diagramas militares que geralmente as acompanham, Fornece uma versão altamente higienizada da atividade bélica romana E sugere que sabemos mais sobre a aparência de uma batalha romana do que sabemos na realidade, Mesmo tratando-se de um conflito tão significativo como Canas. Sem dúvida, há relatos extensos em Políbio, Que pode ter consultado testemunhas oculares, Em Lívio e em outros historiadores, Mas eles são incongruentes nos detalhes, Difíceis de acompanhar e às vezes quase sem sentido. Sequer sabemos onde a batalha ocorreu exatamente, E os diferentes locais propostos são tentativas de compatibilizar Versões conflitantes de escritores antigos com a disposição do terreno, Do jeito que talvez se afigurasse na época, Sem esquecer a mudança de curso do rio vizinho. Além disso, Apesar da moderna admiração quase mística pelos planos de batalha de Aníbal em Canas, Que ainda constam dos manuais das academias militares, Eles não são mais do que uma versão engenhosa da velha manobra De rodear o inimigo para atacá-lo pela retaguarda. Esse era o único truque que os generais antigos sempre tentavam quando podiam, Pois oferecia a melhor chance de cercar o oponente E constituir o único modo confiável de matar ou capturar soldados em grande número. De fato, É difícil imaginar como poderiam ser empregadas táticas mais sofisticadas Em uma batalha antiga com mais de 100 mil homens em ação. De que modo os comandantes expediam instruções efetivas a seus exércitos Ou como sabiam o que estava acontecendo em diferentes áreas do campo de luta É quase um mistério total. Acrescente-se a isso as forças poliglotas, Tanto os mercenários de diversas nacionalidades quanto os aliados romanos que não falavam latim, As bizarrícias alguns dos gauleses ao que parece lutavam nos cavaleiros Tentando ao mesmo tempo manobrar e lutar, sem o auxílio dos tribos, Invenção posterior, e, em alguns confrontos, mas não em canas, Pois os de Aníbal já tinham morrido àquela altura, Elefantes feridos correndo enlouquecidos e atropelando as próprias fileiras. O quadro que se forma é de caos. Emílio Paulo talvez tivesse isso em mente quando observou, Um homem que sabe vencer uma batalha também saberá dar um banquete e organizar jogos. Costuma-se pensar que ele aludia a conexão entre a vitória militar e o espetáculo, Mas ele pode também ter vislumbrado indícios de que os talentos de um general bem sucedido Não vão muito além de uma competência organizacional básica. Mesmo assim, canas foi realmente um momento crucial na Segunda Guerra Púnica, E também na história mais longa da expansão militar romana, Justamente porque os romanos perderam muitos homens e ficaram praticamente sem dinheiro. A moeda básica de bronze, o as, teve seu peso reduzido ao longo da guerra, De quase 300 gramas para pouco mais de 50. E Lívio conta que em 214 a.C. os romanos, como indivíduos, Foram solicitados a pagar diretamente para equipar a frota de guerra, Uma boa indicação do patriotismo que envolvia o esforço de guerra, Da precariedade do tesouro público, E também dos fundos que estavam ainda em mãos privadas, Apesar da crise, Quase qualquer outro estado antigo nessa situação teria sido forçado a se render. Nada ressalta melhor a importância das enormes reservas romanas de cidadãos e aliados Do que o simples fato de Roma ter continuado a lutar, A julgar pelas ações de Aníbal depois de Canas, Ele talvez tenha percebido também esse aspecto. Quem sabe não foi o desânimo que o dissuadiu de marchar sobre Roma, Vendo que o efetivo aliado sustentava a força de Roma, Optou pelo processo lento de vencer os aliados romanos, Com algum sucesso, Mas nunca em número suficiente para minar a resistência romana. Isso também deve ter passado pela mente de Políbio Quando ele decidiu inserir em seu histórias uma longa digressão Sobre a força do sistema político romano na época de Canas. Seu objetivo mais amplo era explicar por que os romanos haviam conquistado o mundo, E parte dessa explicação residia na força e estabilidade das estruturas políticas internas de Roma. Seu relato é a primeira descrição mais ou menos contemporânea da vida política romana Em que sobreviveu Políbio olhava em retrospecto para fatos ocorridos 50 anos antes, Mas também introduziu observações relativas à sua época, E ao mesmo tempo é a primeira tentativa de análise teórica sobre o funcionamento da política romana, Válida até hoje. Políbio sobre a política de Roma Políbio, que conheceu Roma como inimigo e como amigo, Estava em posição privilegiada para refletir sobre a ascensão da cidade e sobre suas instituições. Filho da aristocracia política de uma cidade do Peloponeso, Tinha 30 anos em 168 a.C. quando Emílio Paulo derrotou o rei Perseu, E viu-se então como um dos mil gregos detidos e levados a Roma como parte do expurgo político Ou das medidas de precaução que se seguiram. A maioria foi colocada sob um regime leve de prisão domiciliar, Espalhados por várias cidades da Itália. Políbio, já conhecido como escritor, teve melhor sorte. Logo conheceu Emiliano. Ao que parece o encontro se deu a pretexto do empréstimo de alguns livros e a família dele, E teve permissão de ficar em Roma, onde se tornou tutor de facto do jovem, Com o qual tinha uma proximidade paternal. Trechos de conselhos de Políbio e Emiliano ainda eram citados, ou mal citados, mais de 200 anos depois. Nunca volte do fórum, supõe-se que tenha dito, A não ser que tenha feito pelo menos um novo amigo. Os reféns que haviam sobrevivido foram libertados por volta de 150 antes de Cristo. Apenas 300 deles estavam vivos ainda. E conta-se que um romano mais desbocado teria se queixado de ver o Senado desperdiçar tempo Debatendo se alguns gregos idosos deveriam ser enterrados por coveiros aqui ou na Grécia. Mas Políbio logo estaria com seus amigos romanos, Viajando com o exército para Cartago e atuando como intermediário nas negociações que se seguiram à destruição de Corinto. Em 146 antes de Cristo. Ele ainda estava escrevendo o seu Histórias, Que acabou se estendendo por mais de 40 livros. Focalizando principalmente os anos de 220 antes de Cristo a 167 antes de Cristo. Com um breve flashback sobre a primeira guerra púnica e um epílogo para trazer a história até 146 antes de Cristo. Não importa se o público leitor que Políbio pretendia alcançar preferencialmente era grego ou romano. Sua obra tornou-se um importante ponto de referência para os romanos posteriores que buscaram entender a ascensão de sua cidade. Certamente estava em cima da mesa de Livio quando este escrevia a sua história. 32. Esta imagem de Políbio foi erigida no século II d.C. em uma pequena cidade da Grécia por um homem que dizia ser um dos descendentes do historiador. Sendo o único retrato que sobreviveu, dificilmente podemos atribuir-lhe uma semelhança real. Na verdade, é aqui concebido com a aparência dos guerreiros do século V antes de Cristo da Grécia clássica. Isto é, 300 anos antes de seu tempo. Para complicar as coisas, a escultura original se perdeu e sobrevive apenas nesta prova em gesso mostrada aqui. Previsivelmente, os historiadores modernos têm achado difícil definir onde colocar os limites entre o Políbio refém romano e crítico de seu domínio e o Políbio colaborador de Roma. Ele, certamente, praticou um hábil número de equilibrismo entre suas diferentes lealdades, às vezes dando reservadamente conselhos a um distinto refém sírio sobre como escapar de sua detenção, mas tendo cuidado de insistir nos seus histórias que no dia da grande fuga estava em casa, doente de cama. Mas, qualquer que fosse a posição política de Políbio, ele tinha a vantagem de conhecer os dois lados da história romana, e teve a oportunidade de interpelar algumas das principais figuras romanas. Ele dissecou a organização interna de Roma, que, insistia, era o sustentáculo de seu sucesso externo, de uma posição privilegiada, que combinava um par de décadas de experiências em primeira mão com toda a sofisticação da teoria política grega na qual havia sido treinado em casa. Sua obra é, com efeito, uma das mais antigas tentativas que sobreviveram de uma antropologia política comparativa. Não surpreende, portanto, que o seu relato seja uma maravilhosa combinação de aguda observação, assombro e desesperadas tentativas ocasionais de teorizar a política romana em seus próprios termos. Ele investigou com atenção ambiente à sua volta e seus novos amigos romanos. Identificou, por exemplo, a importância da religião, ou do temor dos deuses, no controle do comportamento romano, e ficou impressionado com a sistemática e eficiência da organização romana. Daí a sua importante, mas hoje frequentemente desconsiderada discussão sobre os arranjos militares, com suas regras autodidáticas sobre como dispor um acampamento do exército, onde deveria ser colocada a tenda do cônsul, como planejar um comboio de bagagem para os legionários, e o cruel sistema de disciplina. Era também perspicaz o suficiente para enxergar, sob a superfície dos vários costumes romanos e de seus passatempos favoritos, seu sentido social subjacente. Todas aquelas histórias sobre a coragem, o heroísmo e o autossacrifício romanos que ele deve ter ouvido contadas e recontadas em volta de fogueiras de acampamentos militares ou em mesas de jantar, não eram simples entretenimento, concluiu. Tinha uma função de incentivar os jovens a imitarem os feitos nobres de seus ancestrais. Era um aspecto do espírito de emulação, ambição e competição que ele viu percorrer a elite da sociedade romana. Outro aspecto disso, e um que se abre para um estudo de caso mais extenso, apesar de um pouco mórbido, podia ser encontrado nos funerais de homens ilustres. Novamente, Políbio deve ter participado de um número suficiente para poder extrair seu sentido mais profundo. O corpo, explica ele, era carregado até o fórum e colocado sobre a rostra, normalmente apoiado de algum modo para ficar na posição vertical, visível para uma grande plateia. Na procissão que se seguia, os membros da família usavam máscaras feitas à semelhança dos ancestrais do falecido e vestiam roupas adequadas aos cargos que cada um deles tivesse ocupado. Togás com bainha roxa, e assim por diante, como se estivessem todos presentes, vivos e respirando. O discurso no funeral, pronunciado por um membro da família, começava com o relato das realizações do cadáver exposto na rostra, mas depois prosseguia com as carreiras de todos os outros personagens, que nessa hora estavam sentados em cadeiras de marfim, ou pelo menos revestidas de marfim, enfileiradas perto do cadáver. O mais importante resultado disso, conclui Políbio, é que a geração mais jovem se inspira a suportar todo o sofrimento em nome do bem comum, na esperança de alcançar a glória que pertenceu. Tem seus valentes. Essa talvez seja uma visão muito cor-de-rosa do lado competitivo da cultura romana. A competição desenfreada acabou sendo mais detrutiva do que construtiva para a república. Mesmo antes, vale supor que para cada jovem romano inspirado a ficar à altura das realizações de seus ancestrais, havia outro oprimido pelo peso da tradição e pelas expectativas alimentadas a seu respeito e como Políbio poderia ter compreendido se tivesse escolhido refletir sobre todas as histórias da cultura romana que falavam de filhos que mataram seus pais. Mas essa é uma visão muito bem condensada em outro epitáfio no túmulo dos cipiões, que é tentador achar que Políbio possa ter visto. Tive descendentes. Procurei igualar os feitos de meu pai. Obtive elogios de meus ancestrais, que portanto ficaram felizes por eu ter nascido deles. Minha carreira enobreceu a linhagem da minha família. No cerne da discussão de Políbio, porém, residia uma questão maior. Como seria possível caracterizar o sistema político romano como um todo? Como funcionava? Nunca houve uma constituição romana escrita, mas Políbio viu em Roma um exemplo perfeito, na prática, de um velho ideal filosófico grego. A constituição mista, que combinava os melhores aspectos de monarquia, aristocracia e democracia. Os cónsules, que tinham total controle militar, podiam convocar assembleias populares e dar ordens a todas as demais autoridades, exceto aos tribunos plebeus. Representavam o elemento monárquico. O Senado, que naquela época tinha seu encargo às finanças de Roma, a responsabilidade por delegações para ir de outras cidades e supervisionava de fato a lei e a segurança por todo o território romano e de seus aliados, representava o elemento aristocrático. O povo representava o elemento democrático. Não era a democracia ou o povo no sentido moderno. Não havia algo como sufragio universal no mundo antigo. Mulheres e escravos nunca tiveram direitos políticos formais em lugar algum. Políbio referia-se ao grupo de cidadãos homens como um todo. Como na Atenas clássica, eles, e só eles, elegiam as autoridades do Estado, aprovavam ou rejeitavam leis, tomavam decisões finais sobre ir à guerra e agiam como corte judicial no caso de grandes transgressões. O segredo, sugeria Políbio, estava em uma delicada relação de pesos e contrapesos entre consules, o Senado e o povo, de modo que nem monarquia, nem aristocracia, nem Senado nunca prevaleciam inteiramente. Os consules, por exemplo, poderiam ter tido comando total, monárquico, em campanha, mas tinham que ter sido eleitos pelo povo em primeiro lugar, e dependiam do Senado para verbas, e era o Senado que decidia atribuir ou não ao general vitorioso um triunfo no final da campanha. Exigia-se também um voto do povo para ratificar qualquer tratado que pudesse ser feito. E assim por diante, eram, segundo Políbio, tais pesos e contrapesos no sistema político que produziam a estabilidade interna sobre a qual o sucesso exterior de Roma se assentava. Essa é uma análise muito perspicaz, sensível às pequenas diferenças e sutis nuances que distinguem um sistema político de outro. Sem dúvida, em certos aspectos Políbio tenta forçar a vida política que ele testemunhou em Roma a se acomodar a um modelo analítico grego, que não se encaixa inteiramente. Impor à sua discussão termos como democracia, por exemplo, é profundamente enganoso. Democracia-democratia era algo com raízes políticas e linguísticas no mundo grego. Nunca foi uma palavra de ordem em Roma, mesmo em seu restrito sentido antigo ou mesmo para os políticos populares romanos mais radicais. Na maior parte dos escritos conservadores que sobreviveram, a palavra significa algo próximo de governo da massa. Faz pouco sentido perguntar o quanto os políticos da Roma republicana eram democráticos. Os romanos lutavam por liberdade, não por democracia. No entanto, sobre outro aspecto, ao forçar seus leitores a tentarem para o povo em sua apreciação da política romana e olharem além do poder das autoridades eleitas e do senado aristocrático, Políbio obriu um importante debate que é válido ainda hoje. O quanto a voz popular tinha influência na política da Roma republicana. Quem controlava Roma? Como nós deveríamos caracterizar o sistema político romano? Seria fácil demais traçar um quadro dos processos políticos republicanos como sendo completamente dominados pela minoria rica. O resultado do conflito das ordens não foi a revolução popular, mas a criação de uma nova classe governante, compreendendo plebeus ricos e patrícios. A primeira qualificação para a maioria dos cargos políticos era a riqueza em uma escala substancial. Ninguém podia concorrer nas eleições sem ser aprovado num teste financeiro que excluía a maior parte dos cidadãos. A quantia exata necessária para se qualificar não é conhecida, mas as implicações são de que se situava em um nível bastante elevado da hierarquia do censo, a chamada categoria da cavalaria ou equestre. Quando as pessoas se juntaram para votar, o sistema de votação foi arranjado em favor dos ricos. Já vimos como isso funcionava na Assembleia das Centúrias, que elegia altos oficiais. Se as centúrias ricas se unissem, podiam determinar o resultado sem que as centúrias pobres tivessem chance de votar. A outra Assembleia importante baseada nas divisões tribais geográficas era mais equitativa em tese, mas, conforme o tempo foi passando, deixou de ser assim na prática. Das 35 divisões geográficas finalmente definidas em 241 a.C., até esse momento, o número de tribos foi aumentando conforme a cidadania era estendida por toda a Itália. Apenas quatro cobriam a própria cidade. As 31 restantes abrangiam o então distante território rural de Roma. Como os votos só podiam ser dados pessoalmente na cidade, a influência daqueles que tinham condições de tempo e transporte para fazer a viagem era esmagadora. Os votos da população urbana residente tinham impacto apenas sobre essa pequena minoria de tribos urbanas. Além disso, a rigor, as Assembleias eram simplesmente para votar mediante uma lista de candidatos ou de uma proposta apresentada por uma autoridade importante. Não havia uma ampla discussão. De baixo não vinham propostas ou mesmo emendas. No caso de quase todas as propostas de legislação das quais temos notícia, o povo votava a favor daquilo que lhe era apresentado. Isso não era poder popular como entendemos hoje. No entanto, havia outro aspecto. Além das prerrogativas formais do povo que Polibio enfatiza, há claros indícios de uma cultura política mais ampla na qual a voz popular era um elemento chave. Os votos dos pobres importavam e eram ansiosamente caçados. Os ricos usualmente não eram muito unidos e as eleições eram concorridas. Aqueles que detinham ou procuravam obter cargos políticos davam muita importância a persuadir o povo a votar neles ou nas leis que propunham e dedicavam enorme atenção a primorar as técnicas de retórico a que lhes permitiriam atingir esse objetivo. Se ignorassem ou humilhassem os pobres corriam riscos. Um dos aspectos diferenciais da cena política republicana eram as reuniões semiformais, ou contiones, com frequência realizadas pouco antes das assembleias de votação, nas quais autoridades rivais tentavam convencer as pessoas sobre seu ponto de vista. Cícero fez seus segundo e quarto discursos contra Catilina. Por exemplo, em contiones, não sabemos ao certo o quanto costumavam ser frequentes ou atrair comparecimento. Mas há várias indicações de que envolviam fervor político, entusiasmo vociferante e muito barulho. Certa ocasião, no século e antes de Cristo, conta-se que a gritaria era tão estrondosa que um corvo, que desafortunadamente passara por ali, caiu estatelado no chão, atordoado. Há também todo tipo de anedota sobre a importância e a intensidade da caça de votos, e sobre como o voto do povo podia ser conquistado ou perdido. Políbio conta uma história curiosa sobre o rei Círio Antíoco IV, Epifânio, famoso ou mesmo o deus manifestado, filho de Antíoco, o Grande, que havia sido esmagado por sepião asiático. Quando jovem ele viveu mais de uma década como refém de Roma antes de ser trocado por um parente mais jovem, aquele a quem Políbio mais tarde deu conselho sobre o seu plano de fuga. Ao voltar para o Oriente, levou consigo vários hábitos romanos que havia adquirido em sua estadia. A maioria consistia em adotar uma atitude mais popular, falar com qualquer pessoa que encontrasse, dar presentes a pessoas comuns e percorrer lojas de artesãos. Mas o que causava mais impacto era que vestia toga e circulava pelo mercado como se fosse candidato a alguma eleição, apertando as mãos das pessoas e pedindo seu voto. Isso deixou perplexas as pessoas em sua vistosa capital, Antióquia, que não estavam acostumadas a esse comportamento da parte de um monarca, e o apelidaram então de Epimano Insano, um trocadilho com seu nome. Mas fica claro que uma lição que Antíoco aprendera em Roma era que o povo e seus votos importavam. Igualmente revelador é uma anedota sobre outro membro da família Cipião no século II a.C., Públio Cornelius Cipião Nazica. Públio Cornelius Cipião Nazica. Ele estava um dia caçando votos em uma campanha para ser eleito ao cargo de Edil e ocupava-se em apertar a mão dos eleitores. Procedimento padrão, tanto naquela época quanto hoje. Ao se deparar com alguém cujas mãos estavam calejadas pelo trabalho no campo, o jovem aristocrata brincou. Meu Deus, você por acaso anda com as mãos? Alguém ouviu, e as pessoas comuns concluíram que ele estava zombando de sua pobreza e de seu trabalho. O desfecho, desnecessário dizer, foi que lhe perdeu a eleição. Então que tipo de sistema político era esse? O equilíbrio entre os diferentes interesses certamente não era tão equitativo como Políbio faz parecer. Os pobres nunca poderiam chegar ao topo da política romana. Pessoas comuns jamais detinham a iniciativa política, e era axiomático que quanto mais rico fosse o cidadão, maior peso político poderia ter. Mas essa forma de desequilíbrio é familiar em muitas das chamadas democracias modernas. Em Roma também os ricos e privilegiados concorriam a cargos e poder político que só podiam ser garantidos por eleições populares e pelo favor das pessoas comuns, que nunca teriam os meios financeiros para concorrer a elas mesmas. Como o jovem cipião Nazica descobriu as próprias custas, o sucesso dos ricos era uma dádiva concedida pelos pobres. Os ricos tiveram que aprender a lição de que dependiam do povo como um todo. Um império de obediência Políbio não tinha dúvidas de que a constituição estável de Roma fornecia um importante alicerce para seu sucesso no exterior. Mas havia experimentado o gume afiado do belicismo romano, e também vê Roma como um poder agressivo, com objetivos imperialistas de dominar o mundo inteiro. Eles fizeram uma aposta ousada, insiste no final de seu relato da primeira guerra púnica, de domínio e controle universal, e tiveram sucesso em sua empreitada. Nem todos concordaram. Houve até alguns gregos, ele reconheceu, que sugeriram que as conquistas de Roma ocorreram por acaso ou de modo não intencional. Muitos romanos insistiam que sua expansão ultramarina resultou de uma série de guerras justas, no sentido de guerras empreendidas com o necessário apoio dos deuses, em autodefesa ou em defesa de aliados, que solicitavam a ajuda de Roma com frequência. Não se tratava de modo algum de agressão. Se Políbio tivesse vivido para ver, menos de 100 anos após sua morte, as estátuas de generais romanos em escala maior que a natural sustentando um globo nas mãos, sem dúvida teria se sentido vingado. Certamente havia uma visão de domínio do mundo por trás de muitas expressões do poder romano no século e antes de Cristo e mais tarde um império sem limites, como Júpiter profetiza na Eneda de Virgílio. Mas Políbio estava equivocado, como sua própria narrativa dos eventos mostra claramente, quando imaginou que nesse período inicial os romanos eram movidos por esse tipo de ideologia aquisitiva imperialista ou por algum sentido de destino manifesto. Havia sede de glória, desejo de conquista e pura ambição pelos ganhos econômicos da vitória em todos os níveis da sociedade romana. Não era à toa que a perspectiva de um rico Butim foi brandida diante do povo quando solicitado a votar pela entrada de Roma na Primeira Guerra Púnica. Mas não importa quais fossem as fantasias que as pessoas expunham nas festas dos cipiões, nada disso fala em favor de um plano para uma dominação mundial. De modo bem similar à extensão do controle romano na Itália, essa expansão ultramarina nos séculos XIII e II antes de Cristo era mais complexa do que o mito familiar das legiões romanas marchando, conquistando e tomando territórios estrangeiros. Primeiro, os romanos não eram os únicos agentes no processo. Eles não invadiram o mundo de povos amantes da paz, que viviam apenas cuidando da sua vida até que aqueles bandidos vorazes chegaram. Por mais que possamos ser cínicos, com razão, diante das afirmações dos romanos de que estavam indo para a guerra apenas atendendo pedidos de auxílio de seus amigos e aliados, esse tem sido o pretexto para algumas das guerras mais agressivas da história. Parte da pressão para que Roma intervie e se realmente veio de fora. O mundo do Mediterrâneo Oriental, da Grécia e atual Turquia e além dela, foi o contexto da maior parte da atividade militar de Roma nesse período. Era um mundo de conflitos políticos, alianças instáveis e violência contínua e brutal entre os estados, similar à da Itália em seus primórdios, mas em maior escala. Esse era o legado das conquistas do tipo arrebentar e levar de Alexandre, o Grande, que morreu em 323 a.C., antes que precisasse encarar o que fazer com aqueles que havia derrotado. Seus sucessores formaram dinastias rivais, que se envolveram em séries mais ou menos ininterruptas de guerras e disputas, entre eles e com estados menores e coalizões em suas vizinhanças. Pirro foi um desses soberanos. Antioquo e Pifânio foi outro. Após sua detenção em Roma e tentativas de política populista em casa, conseguiu em seu reinado de 10 anos, entre 175 a.C. e 164 a.C., invadir o Egito, duas vezes, o Chipre, a Judeia, o que provocou também a revolta dos Macabeus, a parte e a Mene. Quanto mais Roma era percebida como poderosa, mais esses bandos guerreiros encaravam os romanos como aliados úteis em suas disputas locais de poder e cortejavam sua influência. Representantes do Oriente vinham diversas vezes a Roma na expectativa de obter apoio moral ou intervenção militar. Esse é um tema recorrente nos relatos históricos do período. Há notícias de muitos enviados, por exemplo, durante os preparativos para a campanha de Emílio. Paulo contraperceu, tentando convencer os romanos a fazer algo a respeito das ambições da Macedônia. Mas a cena mais clara de como essa corte funcionava na prática vem de Teus, uma cidade no litoral ocidental da moderna Turquia. Há uma inscrição de meados do século II a.C. que registra as tentativas feitas para atrair os romanos a uma disputa menor, sobre a qual nada mais se sabe, a respeito de alguns direitos territoriais, entre a cidade de Albdeira, no norte da Grécia, e um rei local, Cotis. O texto é uma carta de agradecimento entalhada em pedra, dirigida à cidade de Teus pelo povo de Albdeira. Pois, ao que parece, os habitantes de Teus haviam concordado em enviar dois homens até Roma, quase como lobistas no sentido moderno do termo, para conquistar o apoio de Roma à causa de Albdeira contra o rei. Os abderitas descrevem de modo preciso como essa dupla agiu, detalhando suas visitas regulares às casas de membros-chave do Senado. Os delegados, ao que parece, trabalharam tanto que ficaram esgotados física e mentalmente, e encontraram gente importante de Roma e conseguiram convencê-los fazendo-lhes obsequios diariamente. E quando algumas das pessoas que visitavam pareciam favoráveis a Cotis, pois este também mandara enviados a Roma, eles conquistaram sua amizade expondo-lhes os fatos e fazendo visitas diárias aos seus átrios, isto é, aos sagões centrais de suas casas romanas. O silêncio de nosso texto sobre o resultado dessas abordagens sugere que as coisas não foram bem para o lado dos abderitas. Mas esse instantâneo de representantes rivais, não só abrindo o caminho no Senado, mas pressionando os senadores individualmente todos os dias em favor de sua tese, dá uma ideia de como o auxílio de Roma podia ser requisitado de maneira ativa e persistente. E as centenas, literalmente, de estátuas de indivíduos romanos, como salvadores e benfeitores, colocadas nas cidades do mundo grego mostram como essa intervenção, caso viesse a ocorrer e fosse bem sucedida, era comemorada. Não temos como identificar cada um dos aspectos da duplicidade por trás de tais palavras. Sem dúvida havia não só medo e lisonja envolvidos, mas também gratidão sincera. Mas trata-se de um lembrete útil de que a simples expressão conquista romana pode encobrir uma ampla gama de pontos de vista, motivações e expirações de cada um dos lados. Além disso, os romanos não tentavam sistematicamente anexar território ultramarino ou impor mecanismos padronizados de controle. O que explica em parte porque o processo de expansão foi tão rápido. Eles não estavam implantando nenhuma infraestrutura de governo. Certamente, extraíam recompensas materiais daqueles que derrotavam, mas de maneiras diferentes. A DOC Eles impuseram grandes indenizações em dinheiro a alguns estados. Um total de mais de 600 toneladas de lingotes de prata só na primeira metade do século II a.C. Em outras partes, assumiram os regimes regulares de taxação já estabelecidos por governantes anteriores. Algumas vezes conceberam novas maneiras de extorquir ricas receitas. As minas de prata da Espanha, por exemplo, antes parte do domínio de Aníbal, logo passaram a produzir tanto minério que a poluição ambiental de seu processamento ainda pode ser detectada em amostras datáveis extraídas das profundas camadas de gelo da Groenlândia. E Políbio, que visitou a Espanha em meados do século II a.C., escreveu a respeito de 40 mil mineiros, a maior parte escravos, trabalhando em apenas uma região do território de mineração. Talvez não seja literal, 40 mil era uma expressão comum para se referir a um número muito grande, como o nosso milhares. As formas de controle político dos romanos eram igualmente variadas, indo de tratados de amizade que asseguravam a não interferência tomada de reféns como garantia de bom comportamento, ou a presença mais ou menos permanente de soldados ou autoridades romanas. O que aconteceu depois que Emílio Paulo derrotou o rei Perseu é apenas um exemplo da aparência de tal pacote de arranjos. A Macedônia foi dividida em quatro estados autogovernados independentes. Eles pagavam impostos a Roma, pela metade do valor que Perseu cobrava, e, neste caso, as minas macedônias foram fechadas, para evitar que seus recursos fossem usados para construir uma nova base de poder na região. Era de fato um império coercitivo no sentido de que os romanos levavam embora os ganhos e tentavam assegurar que poderiam impor sua vontade quando quisessem, com a ameaça da força sempre no ar. Não era um império de anexação no sentido que romanos posteriores iriam entendê-lo. Não havia nenhuma estrutura legal detalhada de controle, nem regras ou regulamentações. Nesse período, até mesmo a palavra latina Imperium, que por volta do final do século e antes de Cristo podia significar império como uma área inteira sob governo romano direto, tinha um sentido mais próximo de poder despedir ordens que são obedecidas. E provincia, que se tornou o termo padrão para uma subdivisão bem definida do império sob o controle de um governador, não era um termo geográfico, e sim uma responsabilidade atribuída a uma autoridade romana. Podia ser, e com frequência era, uma atribuição de atividade militar ou administrativa em um lugar determinado. A partir do final do século III a.C., a Sicília e a Sardenha passaram a ser designadas como provinciai, e a partir do início do século II a.C., duas provinciai militares na Espanha tornaram-se um padrão, embora suas fronteiras fossem fluídas. Mas podia muito bem ser uma responsabilidade em relação a algo, digamos, o tesouro romano. E, por volta da passagem para o século II a.C., Plato em suas comédias usa o termo província como uma brincadeira para se referir aos deveres dos escravos. Nessa época, nenhum romano era enviado para ser o governador de uma província, como ocorreria mais tarde. O que estava em jogo para os romanos era se poderiam vencer em batalha e depois se, por meio de persuasão, ameaça ou força, poderiam impor sua vontade onde, quando e conforme decidissem. O estilo desse imperium é claramente resumido na história do último encontro entre Antíoco e Epifane e os romanos. O rei estava invadindo o Egito pela segunda vez, e os egípcios tinham pedido ajuda aos romanos. Um enviado romano, Caio Popílio Lenas, Gaius Popilius Laenas, foi despachado e encontrou Antíoco fora de Alexandria. Em razão de sua longa familiaridade com os romanos, o rei sem dúvida esperava um encontro bastante cortês. Em vez disso, Lenas passou-lhe um decreto do Senado que o instruía a retirar-se do Egito imediatamente. Quando Antíoco pediu tempo para consultar seus conselheiros, Lenas pegou um pedaço de pau e desenhou um círculo no chão empoeirado em volta do rei. Só poderia colocar o pé para fora daquele círculo depois de ter dado sua resposta. Perplexo, Antíoco mansamente concordou com a exigência do Senado. Esse era um império de obediência. O impacto do império era também um império de comunicação, mobilidade, mal entendidos e pontos de vista variáveis, como se revela com nitidez ao olharmos mais de perto para a história da delegação de Teus. É muito fácil simpatizar com a situação de apuro da parte mais frágil. Os dois homens haviam atravessado o meio Mediterrâneo numa viagem que, em geral, durava de duas a cinco semanas, conforme a estação do ano, a qualidade do navio e as condições de navegação durante a noite. Ao chegarem a Roma, devem ter visto uma cidade maior, mas bem menos elegante que algumas pelas quais teriam passado em sua jornada. Conta-se a história de um infeliz embaixador grego que mais ou menos nessa época caiu em um esgoto aberto de Roma e quebrou a perna, e fez o melhor que pôde de sua convalescência dando palestras introdutórias sobre teoria literária a uma curiosa plateia. Roma também tinha costumes estranhos, estrangeiros. Fato interessante é que quem quer que tenha escrito o texto sobre a pedra em Abdera não se deu ao trabalho de traduzir alguns termos característicamente romanos, como a tripatronus, patrono, optando pela sua mera transcrição em caracteres gregos. E quando arriscou uma tradução, ficou um tanto esquisita. O texto diz, por exemplo, que os enviados diariamente obsequiaram os romanos. O termo grego é que, proskinesis, quer dizer literalmente bajular ou beijar os pés. Isso, presume-se, é uma referência prática romana da Salotatio, quando os clientes e subordinados faziam uma visita matinal a seus patronos, mas sem nada dessa história de beijar-lhes os pés. Embora talvez esses visitantes estrangeiros vissem a prática pelo seu caráter humilhante, de que modo fizeram essas visitas e expuseram suas razões é algo que só podemos conjeturar. Muitos dos ricos em Roma falavam um pouco de grego, melhor do que os teosinos falariam latim, mas nem sempre eram fluentes. Sabia-se que os gregos se divertiam muito com o terrível sotaque dos romanos. Assim, quando esses dois teosinos apareceram na cidade, alguns romanos podem ter se sentido pouco à vontade também. Porque embora suas atenções e seu reconhecimento do poder de Roma fossem lisonjeiros, aquele era um novo mundo, que talvez gerasse tanta perplexidade nos romanos quanto em seus visitantes. Qual seria a sensação de se deparar com uma série de estrangeiros vindo de tão longe quanto seria possível imaginar? Falando rápido demais uma língua que você mal entendia, visivelmente muito preocupados por causa de um pequeno pedaço de terra sobre o qual você nada sabia, e que ameaçavam perigosamente fazer uma grande reverência e beijar-lhe os pés. Se, como coloca Políbio, os romanos haviam conquistado quase a totalidade do mundo conhecido nos 53 anos até 168 a.C. Então ao longo desse mesmo período Roma e a cultura romana haviam também sido transformadas por aqueles horizontes expandidos. Essa transformação envolveu deslocamentos de pessoas, para Roma e para fora dela, em uma escala nunca antes vista no mundo antigo. Quando escravos de todo o Mediterrâneo foram despejados na Itália e na própria Roma, tratava-se de uma história de exploração, mas era também uma grande migração forçada. Os números que os escritores antigos dão para os cativos tomados pelos romanos em determinadas guerras podem muito bem ser exagerados. 100 mil na Primeira Guerra Púnica, por exemplo, ou 150 mil tomados por Emílio Paulo apenas de uma parte do território de Perseu. E além disso muitos deles não teriam sido transportados diretamente para Roma e sim vendidos a intermediários localizados mais próximos do ponto de captura. Mas a uma estimativa é razoável supor que, no início do século II a.C., o número de novos escravos que chegavam à península como resultado direto das vitórias ultramarinas superava 8 mil por ano em média, numa época em que o número total de homens adultos, cidadãos romanos, dentro e fora da cidade, era da ordem de 300 mil. No devido tempo, uma proporção significativa deve ter sido libertada e adotou a cidadania romana. O impacto disso, não só na economia de Roma, mas também na diversidade cultural e étnica do corpo de cidadãos, foi enorme. A divisão entre romanos e estrangeiros diluía-se cada vez mais. Ao mesmo tempo, romanos eram lançados no exterior. Viajantes romanos, comerciantes e aventureiros exploravam há vias séculos o Mediterrâneo. Lúcio, filho de Caio, o mercenário que deixou seu nome em uma inscrição em Creta no final do século III a.C., não deve ter sido o primeiro a ganhar a vida em uma das mais antigas profissões do mundo. Mas, a partir do século II a.C., milhares de romanos passavam longos períodos fora da Península Itálica. Havia um enxame de comerciantes romanos no Mediterrâneo Oriental, aproveitando as oportunidades de negócios que surgiam após as conquistas, no comércio de escravos e de especiarias, ou no mais mundano negócio de fornecer suprimentos. Para o exército, Antioquipe Faino chegou a contratar um arquiteto romano, desse músculo sutil, para construir obras em Atenas, e podemos rastrear os descendentes e ex-escravos deste homem, ainda ativos décadas mais tarde, na área da construção na Itália e no Oriente. Mas eram os soldados, agora servindo anos sem fim no exterior, mais do que apenas na tradicional campanha de verão na porta dos fundos de Roma, que compunham a maioria dos romanos no exterior. Após a Segunda Guerra Púnica, havia regularmente mais de 30 mil cidadãos romanos no exército fora da Itália, desde a Espanha até o Mediterrâneo Oriental. Isso criou uma série de novos dilemas. Em 171 a.C., por exemplo, o Senado recebeu uma comitiva da Espanha, representando mais de 4 mil homens, filhos de soldados romanos com mulheres espanholas. Como não havia direito formal de casamento entre romanos e nativos da Espanha, esses homens eram, nos nossos termos, apátridas. Não devem ter sido os únicos com esse problema. Quando Emílio mais tarde chegou como novo comandante do exército na Espanha, dizem que expulsou 2 mil prostitutas do acampamento romano. Mas em sua argumentação diante do Senado, esses descendentes tiveram a coragem de pedir aos romanos uma cidade que pudessem chamar de sua, e presumivelmente algum esclarecimento sobre sua condição legal. Estavam assentados na cidade de Carteia, na ponta sul da Espanha, que, com a usual tendência dos romanos para improvisação, ganhou a condição de colônia latina e foi definida como colônia de ex-escravos. Não temos ideia de quantas horas de discussão foram necessárias para que os senadores decidissem que a bizarra junção de ex-escravo e latino seria a melhor combinação disponível para a condição civil desses filhos tecnicamente legítimos de soldados. Mas isso sem dúvida mostra que tiveram que lidar com problemas decorrentes de ser romano, pelo menos parcialmente, fora da Itália. Por volta de meados do século II a.C., mais da metade dos cidadãos adultos homens de Roma já havia visto algo do mundo exterior, e deixado um número desconhecido de filhos por onde havia passado. Dito de outro modo, a população romana havia de repente se tornado, de longe, mais viajada do que a de qualquer outro estado do antigo Mediterrâneo, tendo como possíveis rivais apenas os macedônios de Alexandre, ou os comerciantes de Cartago. Mesmo aqueles que nunca haviam colocado os pés fora de Roma alimentavam novos horizontes em sua imaginação e novas maneiras de compreender seu lugar no mundo. Os desfiles triunfais de generais vitoriosos constituíam uma das mais impressionantes janelas para o mundo exterior. Quando as multidões romanas enchiam as ruas para receber seus exércitos conquistadores, que desfilavam pela cidade exibindo seus saques, não era só a exuberante riqueza que os impressionava. Quando Emílio Paulo voltou em 167 a.C. de sua vitória sobre o rei Perseu, levou três dias para transportar todo o saque pela cidade, incluindo 250 vagões cheios de esculturas e pinturas, e tamanha quantidade de moedas de prata que exigiu 3 mil homens para carregá-las, em 750 enormes vasos. Não. Admira que Roma tenha se dado ao luxo de suspender todos os impostos direitos. Mas isso era também a deslumbrante mostra da existência de outras terras e costumes, que captavam a imaginação popular. Generais encomendavam pinturas e maquetes elaboradas para serem carregadas nesses desfiles, retratando as batalhas famosas e as cidades que haviam sido capturadas, para que o povo de Roma pudesse ver o que seus exércitos estavam fazendo no exterior. A multidão parava para ver os reis orientais derrotados em seus trajes nacionais e exóticas regalias, ou curiosidades como o par de globos feitos pelo cientista grego Arquimedes, morto na Segunda Guerra Púnica, ou os animais exóticos que se tornavam as estrelas do show. O primeiro elefante a pisar as ruas de Roma apareceu no desfile pela vitória sobre Pirro em 275 a.C. Era tudo muito diferente, como observou mais tarde um escritor, do Gado dos Voscos e dos Rebanhos das Sabinas, que haviam sido os únicos espólios um século antes, ou perto disso. As comédias de Plauto e Terêncio ofereciam uma janela de outro tipo, com algumas reflexões sutis e talvez embaraçosas. É verdade que os enredos do tipo rapaz pega a moça de quase todas essas apresentações, adaptadas de peças gregas anteriores, não são hoje em dia apreciados por sua sutileza. O final feliz de algumas de suas histórias de estupro pode estar e ser leitores modernos. Boa notícia, o estuprador era o noivo dela. Era como se resumia o desfecho de uma dessas peças. Também fica claro que as apresentações originais, feitas em celebrações públicas de todo tipo, desde festas religiosas a encerramento de triunfos, eram ocasiões bagunçadas, turbulentas, atraindo uma ampla amostra da população da cidade, incluindo mulheres e escravos. Isso contrasta muito com a Atenas clássica, onde a plateia, embora maior que a de Roma, provavelmente se restringia a cidadãos do sexo masculino, turbulentos ou não. Mesmo assim, havia uma coisa que todas essas peças romanas exigiam daqueles que as assistiam, que encarassem a complexidade cultural do mundo no qual viviam. Isso se devia em parte ao fato de as peças serem ambientadas na Grécia. O pressuposto era que a plateia tinha alguma noção dos lugares fora da Itália, ou pelo menos que sabia reconhecê-los minimamente pelos nomes. Os enredos com frequência tratam de temas decididamente diversos. Uma comédia de plato traz um cartaginês para o palco, que balbucia alguma coisa impúnico, talvez com sentido, mas mesmo assim incompreensível. Outra mostra um par de personagens disfarçados de persas, e rede atores que estão propositadamente mal disfarçados de persas. É uma reação muito mais esclarecida do que rede atores que simplesmente são persas devido ao seu papel na peça. Mas, com uma sofisticação que é impressionante neste estágio tão inicial da história da literatura romana, plato explora ainda mais profundamente o caráter híbrido de sua obra, e do seu mundo. Uma de suas tiradas favoritas, repetida no prólogo de várias de suas peças, é alguma versão de Demófilo escreveu isto. Plato barbarizou, referindo-se à sua tradução bárbara, para o latim de uma comédia do dramaturgo grego Demófilo. Essa fala aparentemente descartável era, na realidade, um desafio capcioso para a plateia. Para aqueles de origem grega, sem dúvida era uma oportunidade de dar uma risadinha silenciosa à custa dos novos e bárbaros líderes do mundo. Para os outros, exigia o malabarismo conceitual de imaginar como eles, romanos, poderiam se afigurar aos olhos de quem os via de fora. Para curtir a graça, precisavam entender, mesmo que fosse apenas como piada, que aos olhos dos gregos eram vistos como bárbaros. Em outras palavras, a expansão dos horizontes do império perturbava a hierarquia simples do tipo nós acima deles, ou dos civilizados acima dos bárbaros, que sustentara a cultura grega clássica. Os romanos eram capazes de desprezar e zombar dos bárbaros conquistados, de exaltar a própria condição civilizada e sofisticada diante daqueles gauleses toscos, de longos cabelos e corpos pintados, ou de outros tipos supostamente inferiores. De fato, muitas vezes faziam exatamente isso. Mas a partir desse momento, houve sempre outra corrente de escritos romanos, que fazia uma reflexão mais subversiva sobre a posição relativa dos romanos dentro do mundo mais amplo e sobre como o equilíbrio da virtude deveria abranger os de dentro e os de fora. Quando, três séculos mais tarde, o historiador Tácito ensinou que a verdadeira virtude romana residia nos bárbaros da Escócia, e não na própria Roma, estava desenvolvendo uma tradição de argumentação que remontava àqueles primeiros dias do Império, e da literatura. Como ser romano os novos horizontes do Império também ajudaram a criar, ou pelo menos a definir com contornos e sentidos ideológicos mais nítidos, a imagem do romano antiquado. Esse personagem prático, sensato, audacioso, sem floreios, desempenha seu papel até hoje em nosso estereótipo da cultura romana. É provável que tenha sido em grande parte uma criação também desse período. Alguns dos oradores mais eloquentes dos séculos XIII e II a.C. ficaram famosos por atacar a influência corruptora da cultura estrangeira em geral, e da grega em particular, sobre a moral e o comportamento romano tradicional. Seus alvos iam da literatura e filosofia o hábito de se exercitar no A comida sofisticada e a depilação. Na linha de frente dessas críticas estava Marco Porcio Catão, Marcos Porcius Cato, Catão, o velho, uma contemporânea e rival de cipião africano, que Catão criticou, entre outras coisas, por se divertir com ginástica grega e teatros na Sicília. Dizem ainda que Catão teria chamado Sócrates de tagarela inveterado, que recomendava uma dieta medicinal romana à base de legumes e verduras verdes, pato e pombo, em contraposição às prescrições dos médicos gregos, que segundo ele podia muito bem matá-lo, e que advertia que o poder romano podia ser derrubado por causa da paixão pela literatura grega. Segundo Políbio, Catão uma vez observou que um dos sinais da deterioração da república era que os garotos bonitos agora custavam mais caro que os campos, e que jarras de peixe em conserva valiam mais do que agricultores. Não estava sozinho nessas opiniões. Em meados do século II a.C., outra destacada figura encontrou apoio ao defender que um teatro em estilo grego em construção em Roma deveria ser demolido, já que era melhor e mais favorável à formação do caráter dos romanos que eles assistissem às peças em pé, como tradicionalmente vinham fazendo, e não sentados à moda decadente do Oriente. Em resumo, segundo tais argumentos, o que se fazia passar por sofisticação grega nada mais era do que uma insidiosa flacidez ou molitia, no jargão romano, que fatalmente minaria a força do caráter romano. 33. Muitos retratos romanos dos séculos II a.C. mostram seus personagens com rostos envelhecidos, enrugados e empedrados. Chamado hoje com frequência de estilo verista ou hiperrealista, é, na realidade, uma forma profundamente idealizada de representação, que destaca uma visão particular de como Roma deveria parecer em contraste com a jovial perfeição de boa parte da escultura grega. Seria isso uma simples reação conservadora contra as ideias modernas que chegavam a Roma de fora, um surto de guerras culturais entre tradicionalistas e modernizadores? Em parte talvez fosse, mas era também algo mais complexo, e mais interessante do que isso. Apesar de todas as suas queixas, Catão ensinara a grego ao filho, e seus escritos que sobreviveram, notavelmente, um ensaio técnico sobre cultivo e gestão agrícola, além de citações de seus discursos e de sua história da Itália, mostram que era bem familiarizado com os recursos gregos de retórico a que dizia deplorar. E algumas de suas afirmações sobre a tradição romana eram mais próximas de uma mera fantasia criativa. Não há qualquer razão para supor, por exemplo, que os veneráveis romanos idosos assistissem espetáculos teatrais em pé. A verdade é que a versão de Catão dos valores romanos antigos e sensatos era também uma invenção do seu tempo, e não só uma defesa de tradições romanas ancestrais. Identidade cultural é sempre uma noção enganosa, e não temos ideia de como os primeiros romanos encaravam seu próprio caráter, nem como se distinguiam de seus vizinhos. Mas o sentido, diferenciado, bem demarcado, da dura austeridade romana, que romanos posteriores projetaram em seus pais fundadores e que foi preservado como uma visão poderosa de romanidade no mundo moderno, era resultado de um forte choque cultural. Nesse período de expansão exterior, a respeito do que significava ser romano nesse novo e vasto mundo imperial, colocado de outro modo, a greguice e a romanidade eram não só inseparavelmente ligadas, mas também diametralmente opostas. É exatamente isso que vemos, de uma forma bem vertiginosa, na história que Livio nos conta sobre o tremendo alarde com que a deusa Grande Mãe foi trazida a Roma da Ásia Menor, em 204 a.C., ao final da Segunda Guerra Púnica, um livro sobre oráculos romanos, que se supunha remontar ao reinado dos Tarquíneos, recomendava que a deusa Sibeli, como era também chamada, fosse incorporada ao panteão romano. A série de divindades adoradas em Roma era assumidamente elástica, e a Grande Mãe era a divindade padroeira do lar ancestral dos romanos, a Troia de Aeneas traço, e por isso, em certo sentido, pertencia à Itália. Roma enviou uma delegação de alto escalão para recolher a imagem da deusa e trazê-la de volta, e, conforme o oráculo havia insistido, foi escolhido o melhor homem do Estado para recebê-la, que calhou de ser novamente um incipião. Ele foi acompanhado no comitê de recepção por uma nobre mulher romana, em alguns relatos uma virgem vestal, e a imagem foi retirada do navio e trazida do litoral até a cidade, de mão em mão, por uma longa fila formada por mulheres. A deusa ficou temporariamente alojada no Santuário da Vitória até que seu próprio templo fosse construído. Seria o primeiro edifício de Roma, até onde podemos saber, construído com o mais romano dos materiais, aquele que foi a base de muitas das obras primas romanas posteriores, o concreto. 34. Memorial do século II d.C. Estão o sacerdote da grande mãe. Sua imagem é marcadamente diferente da dos sacerdotes padrão de Roma trajando toga, fig. 61. Notícia o longo cabelo, as joias pesadas, os instrumentos musicais estrangeiros e os indícios de autoflagelação dados pelos chicotes e aguilhões. Nada poderia ter deixado o catão mais satisfeito. Só que nem tudo era o que parecia. A imagem da deusa não revelou ser o que os romanos possivelmente esperavam. Era um grande meteorito preto, em vez de uma estátua convencional em forma humana. E o meteorito veio acompanhado de um secto de sacerdotes eunucos autocastrados, com cabelo comprido, pandeiros e apaixonados pelo autoflagelo. Ninguém poderia imaginar algo menos romano. E, depois disso, persistiram para sempre questões incômodas a respeito dos romanos e dos estrangeiros, e sobre onde situar a fronteira entre os dois. Se era esse o tipo de coisa que provinha da casa ancestral de Roma, como ficava a questão do que era ser romano? Capítulo 6 A nova política destruição o longo cerco e a destruição final de Cartago em 146 a.C. foram terríveis mesmo para os padrões antigos, com atrocidades relatadas de ambos os lados. Os perdedores conseguiram ser cruéis de modo tão espetacular quanto os vencedores. Conta-se que, em certa ocasião, os cartagineses exibiram prisioneiros romanos nos muros da cidade, esfolaram-nos vivos e desmembraram-nos à vista de seus conterrâneos. Cartago ficava no litoral mediterrâneo, perto da atual Túnis, defendida por um sólido circuito de muros com perímetro de 35 quilômetros. Os muros que Roma construiu após a invasão dos gauleses tinham menos que a metade disso. Apenas quando Cipião Emiliano isolou a cidade do mar, cortando seu acesso a suprimentos, foi que, depois de dois anos de cerco, os romanos conseguiram fazer o inimigo se render e então tomaram a cidade de assalto. A única descrição que sobrevive desses momentos finais é cheio de exageros de violência, mas também transmite com agudez o quanto deve ter sido difícil destruir uma cidade tão solidamente construída como Cartago, e dava eslumbres provavelmente realistas da carnificina em que se seguiu a derrota. No assalto, os soldados romanos abriram caminho lutando pelas ruas ladeadas de edifícios de vários andares, foram saltando de telhado em telhado, jogando os ocupantes lá de cima para o meio da rua, derrubando e ateando fogo as edificações, até o entulho produzido bloquear o caminho. Seguiram-se então levas que vieram remover o entulho, abrindo espaço para outra onda de ataques em meio àquela mistura de destroços de edifícios e restos humanos, onde segundo o relato era possível ver pernas de moribundos ainda se retorcendo acima do entulho, com as cabeças e o restante do corpo enterrados. Os ossos que os arqueólogos têm descoberto nessas camadas de destruição, para não mencionar os milhares de projéteis mortais de pedra e argila que foram sendo desenterrados, sugerem que tal descrição talvez não seja tão exagerada quanto gostaríamos de crer. Havia a usual corrida para o saque, e não só dos preciosos ouro e prata. Emeliano cuidou para que a famosa enciclopédia agrícola do cartaginês mago fosse resgatada das chamas. De volta em Roma, o Senado entregou uma comissão de linguistas romanos a pouco invejável tarefa de traduzir para o latim seus 28 volumes, que versavam sobre tudo, desde como conservar romãs a escolha de gado de corte. Havia também ecos míticos. A citação de Homero, que Emiliano fizera expressando seu pesar ao ver a destruição, tinha seu lado pungente, mas foi também presunçosa. Roma agora reclamava seu lugar no ciclo de grandes potências e conflitos iniciado com a guerra de Troia. Cartago, enquanto isso, supostamente terminava onde havia começado, com um homem abandonando sua amante em favor de Roma. Segundo uma história, do mesmo modo que Eneas, o herói de Virgílio, abandonara Dida enquanto a cidade era construída. Agora, também, em meio a sua destruição, Asdrúbal, o comandante cartaginês, finalmente partia para atacar os romanos, abandonando a esposa. Assim como Dido, ela também se atirou numa pira funerária. Dizem que para denunciar o marido, quase tão devastador, poucos meses depois, foi o saque de Corinto, a cidade mais rica da Grécia, a 1.600 quilômetros de Cartago, que havia feito fortuna graças à sua posição comercial privilegiada, com portos em ambos os lados de uma estreita faixa de terra separando Peloponeso do restante da Grécia. Sob o comando de Lúcio Múmio Caico, Lúcius Múmios Achaicus, como ficou mais tarde conhecido devido à sua vitória sobre esses acaios, as legiões romanas tomaram o lugar, saquearam suas fabulosas obras de arte, escravizaram o povo e atearam fogo à cidade. Foi um incêndio tão grande que, dizia uma versão, a mistura de metal derretido que produziu deu origem a um material muito valorizado, extremamente caro, chamado bronze coríntio. Estudiosos da Antiguidade não acreditam em nenhuma palavra dessa história, mas a imagem do intenso calor da destruição, derretendo primeiro o precioso bronze, depois a prata e finalmente o ouro, é bem poderosa, e um exemplo vivo da íntima proximidade na imaginação romana entre arte e conquista. Múmio era um tipo bem diferente de Emiliano, o apreciador de Homero, e passou a história quase como uma caricatura do romano inculto e filistino. Políbio, que chegou a Corinto logo após a derrota grega, ficou chocado ao ver soldados romanos usando o verso de preciosas pinturas como tabuleiros de jogos, ao que parece com a anuência de seu oficial comandante. E quase sete séculos depois disso, ainda se fazia piada sobre uma observação de Múmio, feita enquanto supervisionava o despacho de antiguidades valiosas para Roma, dizendo aos capitães que se danificasse qualquer peça teriam que repô-la por outra nova. Mas essa história, como muitas outras, tinha dois lados. Pelo menos um severo comentarista romano assumiu uma postura que lembrava de Catão, sugerindo que teria sido melhor para Roma se mais pessoas tivessem seguido o exemplo de Múmio e mantido distância do luxo grego. Talvez pela família de Múmio corresse uma tradição de austeridade, pois seu trisneto foi o parcimonioso e sensato imperador Galba, que governou alguns meses em 68 a 69 d.C. após a queda do extravagante Nero. Mas quaisquer que fossem seus reais pontos de vista, Múmio dispôs do espólio coríntio com cuidado. Algumas peças foram dedicadas a templos da Grécia, o que combinava demonstração de compaixão com sutil advertência aos demais gregos. Muitas foram expostas em Roma ou presenteadas às cidades da Itália. Evidências disso ainda estão emergindo. Em Pompeia, próximo ao Templo de Apolo, junto ao Fórum, Um plinto de estátua foi limpado em 2002, e sob uma camada de gesso descobriu-se uma inscrição em oscano, a língua local, proclamando que o que quer que estivesse acima do plinto tinha sido o presente de Elemumis Elecusu, ou Lúcio Múmio, filho de Lúcio, consul. Provavelmente, então, algum dos objetos provenientes de Corinto. Por que razão? No espaço de poucos meses, os romanos adotaram medidas tão brutais contra essas duas cidades magníficas e famosas é algo que vem sendo debatido desde então. Após a vitória de Africano na Batalha de Zama em 202 a.C., ao final da guerra contra Aníbal, Cartago concordara com as exigências de Roma. 50 anos mais tarde, acabara de pagar a última parcela da grande indenização em dinheiro que os romanos haviam imposto. Seria essa campanha final de destruição simplesmente um ato de vingança de Roma, perpetrado com algum pretexto forjado? Ou será que os romanos tinham algum medo legítimo de que o poder cartaginense surgisse? Cartão era o mais eloquente inimigo de Cartago. E sabidamente, de modo tedioso, mas em última instância persuasivo, terminava cada discurso seu com a frase Cartago deve ser destruída. Cartago de lenda este. Frase latina ainda familiar. Uma das cenas que gostava de fazer no Senado era deixar cair de sua toga um punhado de figos de Cartago deliciosamente maduros. Explicava, então, que tinham chegado de lá havia apenas três dias. Era uma redução intencional da distância entre Cartago e Roma. A mais rápida das viagens duraria pouco menos de cinco dias, mas pretendia ser um poderoso símbolo da perigosa proximidade e da riqueza agrícola de um rival em potencial, expresso com o intuito de alimentar suspeitas em relação ao antigo inimigo. Corinto deve ter tido um papel muito diferente nos cálculos romanos. Foi uma das várias cidades gregas que ignoraram as instruções bastante tíbeas e não muito claras dadas por Roma na década de 140 a.C., tentando restringir alianças no mundo grego e seguiu a própria agenda em política regional. Pior ainda, os coríntios haviam expulsado rudimente uma delegação romana. Nenhum outro lugar na Grécia recebeu o mesmo tratamento. Estava Corinto sendo punida exemplarmente por um ato de desobediência pública, mesmo tendo sido algo trivial? Ou havia uma suspeita real de que ela viesse a se tornar uma potência alternativa no Mediterrâneo Ocidental? Ou ainda, como Políbio insinua no final dos seus histórias, estavam os romanos começando a recorrer ao extermínio em benefício próprio? Quaisquer que fossem as motivações por trás da violência de 146 a.C., os eventos daquele ano logo foram vistos como um momento crucial. Por um lado, marcaram o auge do sucesso militar romano. Roma acabava de aniquilar seus rivais mais ricos, mais antigos e mais poderosos no mundo Mediterrâneo. Conforme Virgílio apresentou a história mais de 100 anos depois em Sueneida, Múmio, ao conquistar Corinto, havia por fim vingado a derrota sofrida pelos troianos na Guerra de Troia. Por outro lado, os eventos de 146 a.C. foram vistos como o início do colapso da República como o anúncio de um século de guerras civis, assassinatos em massa e homicídios, que trouxeram de volta o governo autocrático. O medo do inimigo, assim rezava esse argumento, havia sido bom para Roma, sem uma ameaça externa de peso. O caminho da virtude era abandonado em favor do caminho da corrupção. Salustre foi particularmente eloquente sobre esse tema. Em outro ensaio, a respeito de uma guerra contra o rei Jogurta do norte da África no final do século II a.C., ele faz uma reflexão sobre as terríveis consequências da destruição de Cartago. Desde a ambição de todas as seções da sociedade romana, cada um por si, até a ruptura do consenso entre ricos e pobres e a concentração de poder nas mãos de um pequeno grupo. Tudo isso apontava para o fim do sistema republicano. Salustre era um observador arguto do poder romano, mas o colapso da república, como veremos, não tinha uma explicação tão simples. O legado de Romulo e Ramon, o período que vai de 146 a.C. ao assassinato de Júlio César em 44 a.C., especialmente seus últimos 30 anos, marcou um ponto alto na literatura, na arte e na cultura romana. O poeta Catullo escreveu que ainda é tido como uma das poesias de amor mais memoráveis do mundo, endereçada a mulher de um senador romano cuja identidade é ele, sem dúvida sabiamente, ocultou sob o pseudônimo de lésbia. Cícero redigia os discursos que se mantiveram desde então como algumas das pedras angulares da oratória e teorizava os princípios da retórica, do bom governo e até da teologia. Júlio César compõe uma elegante descrição autoenaltecedora de suas campanhas na Galha, um dos raros relatos feitos por um general, ou, nesse caso, por qualquer outra pessoa, das próprias operações militares que sobreviveram do mundo antigo. E a cidade de Roma estava à beira de passar de um labirinto não planejado para a capital impressionante que temos hoje em nossas mentes. O primeiro teatro de pedra permanente foi inaugurado em 55 a.C., com um palco de 95 metros de largura, ligado a um vasto e novo complexo de passeios, jardins de esculturas e pórticos sustentados por colunas de mármore. Figue 44. Hoje enterrado no subsolo perto do moderno campo de Fiori, cobria antes uma área significativamente maior que a do posterior colesil. Mesmo assim, comentaristas romanos não puseram o foco nessas realizações deslumbrantes, mas no progressivo declínio político e moral. Os exércitos romanos ainda conseguiam vitórias externas muito lucrativas, e algumas vezes muito sangrentas. Em 61 a.C., Cneu Pompeu Magno, Guinaels Pompeius Magnus, Pompeu, o Grande, como ele se autodenominava, imitando Alexandre, celebrou um triunfo por sua vitória sobre Mitridates V, rei do ponto, que antes ocupar extensos territórios em torno do litoral do Mar Negro. Esta foi uma ocasião ainda mais espetacular que a do triunfo de Amílio Paulo um século antes. As 75 milhões e 100 mil dracmas em moedas de prata carregadas em procissão eram o equivalente a toda a receita anual de impostos do Império. Teriam sido suficientes para alimentar 2 milhões de pessoas durante um ano, e uma boa parte disso foi para a construção daquele primeiro e suntoso teatro. Na década de 50 a.C., as campanhas na Galia, ao norte, que eram comandadas e também narradas em textos por César, colocaram vários milhões de pessoas sob o controle romano, sem contar o milhão aproximado que, segundo se acredita, ele levou à morte nesse processo. No entanto, cada vez mais as armas romanas se voltavam não apenas contra os inimigos externos, mas contra os próprios romanos. Deixar de lado as lembranças dos troianos de Eneias, esse era o legado de Romulo e Remo, os gêmeos fratricidas. O sangue do inocente Remo, como Horácio expressou na década de 30 a.C., vinha cobrar sua vingança. 35. Estátua colossal. Hoje no Palácio Espada em Roma, geralmente identificada como o retrato de Pompeu, O globo em sua mão é símbolo comum de Pompeu como conquistador do mundo. Nos séculos XVIII, X era uma obra particularmente celebrada e acreditou-se até, equivocadamente, que fosse a tal estátua de Pompeu junto a qual Júlio César havia sido assassinado. Algumas manchas no mármore foram até identificadas de maneira otimista como vestígios do sangue de César. Ao examinar em retrospecto o período, os historiadores romanos lamentaram a destruição gradual da política pacifista. A violência passou cada vez mais a ser aceita como instrumento político. As restrições e convenções tradicionais sofreram rupturas, uma a uma, até que espadas, porretes e tumultos praticamente tomassem o lugar das urnas de votação. Ao mesmo tempo, para acompanhar Salustio, alguns poucos indivíduos de enorme poder, riqueza e histórico militar passaram a dominar o Estado. Até que Júlio César foi oficialmente estabelecido como ditador vitalício e depois, no prazo de semanas, assassinado em nome da liberdade. Quando despojamos a história, reduzindo-a a seus elementos mais cruz e essenciais, vemos uma série de momentos e conflitos cruciais que levaram à dissolução do Estado livre. Há uma sequência de pontos culminantes que marcaram os estágios da progressiva degeneração do processo político. E há uma sucessão de atrocidades que perduraram na imaginação romana por séculos. O primeiro ponto culminante foi em 133 a.C., quando Tibério Graco Tiberius Sempronius Gracchus, um tribuno do povo com planos radicais de distribuir terras aos pobres romanos, decidiu pletear um segundo ano no cargo. Para que isso não ocorresse, um grupo não oficial de senadores e seus agregados interromperam as eleições, mataram Graco e centenas de seus apoiadores apauladas e atiraram seus corpos no Tibre, esquecendo convenientemente a violência que havia acompanhado o conflito das ordens. Muitos romanos sustentaram que essa havia sido a primeira disputa política desde a queda da monarquia a ser resolvida com o derramamento de sangue e morte de cidadãos. Logo houve outra. Apenas uma década mais tarde, Caio, o irmão de Tibério Graco, teve o mesmo destino. Apresentou um programa de reformas mais radical ainda, que incluía uma cota de trigo subsidiada para os cidadãos romanos, e conseguiu se eleger tribo numa segunda vez. Mas em 121 a.C., quando tentava evitar que sua legislação fosse desmantelada, tornou-se vítima de outro bando, mais oficial, de senadores. Dessa vez, os corpos de milhares de seus apoiadores obstruíram o rio. E aconteceu de novo em 100 a.C., quando outros reformadores foram espancados até a morte no próprio Senado, com os agressores usando telhas do edifício como armas. Três outras guerras civis prolongadas, ou levantes revolucionários, muitas vezes há um limite nebuloso entre as duas, seguiram-se em rápida sucessão e, em certo sentido, vieram somar-se a um único conflito intermitente que durou mais de 20 anos. Primeiro, foi declarada a guerra em Roma em 91 a.C. por uma coalizão de aliados italianos, o Sussi, daí o curioso e enganosamente adequado título moderno de guerra social. Em dois anos os romanos mais ou menos derrotaram os aliados, e no processo deram a maioria deles cidadania romana plena. Mesmo assim, o número de mortos, de homens que haviam antes servido lado a lado em guerras romanas de expansão, foi, segundo uma estimativa romana, de cerca de 300 mil. Por exagerada que a cifra possa ser, ela ainda aponta para baixas em uma escala não muito distante daquela da guerra contra Aníbal. Antes do fim da guerra social, um de seus comandantes, Lúcio Cornelius Sula, Lúcius Cornelius Sula, consul em 88 a.C., tornou-se o primeiro romano desde o mítico Coriolano a liderar seu exército contra a cidade de Roma. Sula pressionara o Senado para obter o comando em uma guerra no Oriente, e quando voltou de quatro anos vitoriosos, marchou até a sua cidade natal outra vez e foi designado ditador. Antes de renunciar em 79 a.C., introduziu um amplo programa de reformas conservadoras e presidiu o reino do terror e o primeiro expurgo organizado de inimigos políticos da história romana. Nessas proscrições isto é, notificações, como eram conhecidas, em um eufemismo aterrador, os nomes de milhares de homens, incluindo cerca de um terço de todos os senadores, foram divulgados por toda a Itália, com um generoso prêmio por suas cabeças. Finalmente, o resultado desses dois conflitos alimentou a famosa guerra de escravos de Espartaco, que teve início em 73 a.C., e continua sendo um dos conflitos mais glamorizados de toda a história romana. Por mais bravos que fossem, esses escravos gladiadores desgarrados devem ter contado com o reforço de muitos dos cidadãos romanos descontentes da Itália. De outro modo, dificilmente teriam resistido às legiões por quase dois anos. Essa foi uma combinação de rebelião escrava com guerra civil. Por volta da década de 60 a.C., a própria ordem política em Roma sofria rupturas a todo instante, superada por violência de rua, que se tornou parte da vida cotidiana. A conspiração de Catilina foi apenas um incidente entre muitos. Houve muitas ocasiões em que os tumultos evitaram a realização de eleições, ou em que uma distribuição massiva de propinas definiu a decisão do eleitorado ou dos júris dos tribunais, ou em que um assassinato foi a arma escolhida contra um adversário político. Públio Clódio Pucro, Públius Clodius Puscher, o irmão da lésbia de Catulo, e o homem que arquitetou o exílio de Cícero em 58 a.C., foi mais tarde assassinado por um bando paramilitar de escravos de propriedade de um dos amigos de Cícero, em uma estúpida briga num subúrbio da cidade, a Batalha de Bovila, como foi majestosa e ironicamente nomeada. Nunca ficou claro a quem se deveria atribuir a responsabilidade por sua morte, mas foi-lhe oferecida uma cremação de improviso no Senado, que pegou o fogo junto com o corpo. Um cônsul controvertido foi removido de maneira comparativamente menos drástica em 59 a.C., recebeu uma mera saraivada de excrementos e passou o resto do seu ano de mandato entreencherado em casa. Num cenário desses, três homens, Pompeu, Júlio César e Marco Licínio Crasso, fizeram um acordo informal para lançar mão de sua influência combinada, seus contatos e seu dinheiro para ajustar o processo político aos seus próprios interesses. O bando dos três, o monstro de três cabeças, como definiu um satirista contemporâneo, pela primeira vez passou a tomada de decisões públicas para mãos privadas. Por meio de uma série de arranjos de bastidores, subornos e ameaças, os três asseguraram que os consulados e os comandos militares fossem parar onde eles escolhessem e que as decisões importantes seguissem sua orientação. Esse arranjo durou cerca de uma década, começando por volta de 60 a.C. Negociações em privados são difíceis de datar com precisão. Mas depois, procurando assegurar sua posição pessoal, Júlio César decidiu seguir o precedente de Sul e tomou Roma à força. O essencial do que aconteceu em seguida é bastante claro. Mesmo que os detalhes sejam de uma complexidade quase impenetrável. Saindo da galha no início de 49 a.C., César fez a famosa travessa do rio Rubicão, que delimitava a fronteira com a Itália, e marchou em direção a Roma. Quarenta anos haviam feito uma grande diferença. Quando Sula direcionou seu exército para a cidade, apenas um de seus oficiais veteranos recusou-se a segui-lo. Já quando César fez o mesmo, apenas um ficou ao seu lado. Era um bom sinal do quanto os escrúpulos haviam sido erudidos no intervalo de tempo tão curto. A guerra civil que eclodiu em seguida, da qual César e Pompeu, aliados de outrora, eram agora comandantes rivais, espalhou-se pelo mundo mediterrâneo. Os conflitos internos de Roma não se restringiam mais à Itália. A batalha decisiva foi travada na Grécia Central, e Pompeu acabou assassinado no litoral do Egito, decapitado por alguns egípcios que o traíram. Essa é uma história poderosa de crise política e desintegração sangrenta, mesmo contada em sua forma mais esquemática. Alguns dos problemas subjacentes são óbvios. As instituições políticas de Roma, de escala relativamente limitada, haviam mudado pouco desde o século IV a.C. Mal conseguiam estar à altura de governar a Península Itálica e eram ainda menos capazes de controlar e policiar um vasto império. Como veremos, Roma confiava cada vez mais nos esforços e no talento de indivíduos cujo poder, lucros e rivalidades ameaçavam os próprios princípios sobre os quais a República se assentava. E não havia nenhum anteparo, nem mesmo uma força policial básica, para impedir que o conflito político descambasse para a violência política assassina em uma metrópole imensa, que abrigava um milhão de pessoas por volta do século IV a.C., onde a fome, a exploração e as imensas disparidades de riqueza eram catalisadores adicionais de protestos, tumultos e crimes. São também eventos que historiadores, tanto antigos quanto modernos, podem examinar em retrospecto, com todas as vantagens e desvantagens desse tipo de visão. Afinal, depois que já se sabe o desfecho, é fácil apresentar o período como uma série de passos irrevogáveis e brutais na direção de uma crise ou como uma lenta contagem regressiva, seja para o fim do Estado livre, seja para a volta a um governo de um só homem. Mas o último século da República foi mais do que um mero banho de sangue. Como sugerem o florescimento da poesia, das teorizações e da arte, foi também uma época em que os romanos viram-se às voltas com problemas que estavam minando seu processo político e no qual surgiram algumas de suas maiores invenções, como o princípio radical de que o Estado tinha alguma responsabilidade em assegurar que seus cidadãos tivessem o suficiente para comer. Pela primeira vez, tiveram que enfrentar a questão de como um império deveria ser administrado e governado, em vez de ser simplesmente adquirido, e conceberam elaborados códigos práticos para o domínio romano. Em outras palavras, esse foi também um período extraordinário de análise e inovação política. Os senadores romanos não ficaram sentados ociosamente enquanto suas instituições políticas mergulhavam no caos, e tampouco simplesmente atiçaram as chamas da crise para proveito próprio a curto prazo, embora certamente houvesse um pouco disso. Muitos deles, a partir de diferentes extremos do espectro político, tentaram encontrar algum remédio eficaz. Não devemos permitir que a nossa visão retrospectiva, ou que o fracasso final deles ou a sucessão de guerras civis e assassinatos, nos deixem cegos para os esforços empreendidos, que são o tema principal deste capítulo e do próximo. Vamos examinar atentamente alguns dos conflitos e personagens mais famosos do período para entender a respeito do que, exatamente, os romanos estavam discutindo ou brigando. Algumas das respostas nos levarão de volta à manifestação popular de liberdade que está entranhando nos relatos e reconstruções do conflito das ordens. Mas há também novas questões, desde os efeitos de se garantir cidadania plenimassa aos aliados italianos, até a questão de como os lucros do império deveriam ser partilhados. Esses temas estão todos inestricavelmente entrelaçados. O sucesso, ou fracasso, de exércitos servindo a Leymar teve consequências diretas no fronte doméstico. As ambições políticas de homens como Pompeu e César estão por trás de algumas das guerras de conquista. Nunca houve uma diferenciação clara entre os papéis militares e políticos da elite romana. Não obstante, em busca de um relato claro desses desdobramentos cruciais mais complexos, o capítulo 7 concentra-se em Roma no exterior e na ascensão de dinastias superpoderosas, especialmente as de Pompeu e de César. Durante a última parte do período, por hora, vamos nos concentrar principalmente nas questões que têm a ver com Roma e a Itália, e com a primeira parte do período, que é, em linhas gerais, para colocar nos termos de alguns nomes famosos que ainda dominam a narrativa a traço. Aqui vai de Tibério Graco a Sula e Espartaco. Tibério Graco em 137 a.C. Tibério Graco, neto de Cipião africano, cunhado de Emiliano e um dos heróis de guerra do seco de Cartago, onde foi o primeiro a escalar o muro inimigo, partiu em viagem de Roma para o norte a fim de se juntar às legiões na Espanha. Quando atravessava a Etrúria, ficou chocado com as condições de vida no campo, pois a terra era trabalhada e os rebanhos cuidados por escravos estrangeiros em propriedades que operavam em escala industrial. Os pequenos agricultores, tradicional espinha dorsal da agricultura italiana, haviam desaparecido. Segundo um planfleto escrito por seu irmão mais novo Caio, e citado em uma biografia bem posterior, esse foi o momento em que Tibério se comprometeu com as reformas. Como ele mais tarde colocou para o povo romano, muitos dos homens que combateram nas guerras de Roma são chamados de donos do mundo, mas não tem um pedaço de terra que possam chamar de seu. Para ele, isso não era justo. Em que medida os pequenos proprietários haviam de fato desaparecido da terra é algo que tem desconcertado os historiadores modernos muito mais do que os antigos. Não é difícil ver uma revolução agrícola desse tipo como consequência lógica da atividade bêlica e da expansão de Roma. Durante a guerra contra Aníbal, no final do século III a.C., exércitos rivais haviam vagado pela Península Itálica durante duas décadas, com efeitos devastadores para as terras cultivadas. A necessidade de atuação do exército em terras distantes tira o mão de obra da agricultura durante anos a fio, deixando as fazendas familiares sem sua força de trabalho essencial. Esses dois fatores podem ter tornado os pequenos proprietários particularmente vulneráveis à falência ou a terem suas terras resgatadas pelos ricos, que usavam a riqueza obtida com as conquistas militares para construir grandes propriedades rurais, exploradas como fazendas agrícolas pela abundante mão de obra escrava. Um historiador moderno, fazendo eco aos sentimentos de Tibério, expõe um triste resumo da situação. Não importa o saque que trouxessem para casa, muitos soldados comuns haviam estado na verdade lutando em favor de seu próprio desalojamento. Uma boa parcela deles teria se deslocado para Roma ou para outras cidades à procura de um meio de vida, aumentando o volume e subclasse urbana. É um cenário plausível, mas não há muita evidência consistente para certezas. Esquecendo um pouco o tom propagandístico dessa viagem de tomada de consciência de Tibério-Peletrura, será que ele nunca antes tinha viajado 60 quilômetros ao norte? Há apenas alguns vestígios arqueológicos desse novo tipo de fazenda que ele relata e, ao contrário, consideráveis evidências de uma ampla sobrevivência das pequenas fazendas. Não é possível afirmar nem mesmo que os danos de guerra e a ausência de jovens solteiros que foram lutar no exterior tenham provocado os efeitos devastadores de longo prazo que muitas vezes se imagina. A maior parte das terras agrícolas se recupera rapidamente desse tipo de trauma, e certamente haveria outros membros da família que poderiam ter sido recrutados como força de trabalho, e mesmo que não houvesse, uns poucos trabalhadores escravos caberiam nos recursos até mesmo de agricultores humildes. Na realidade, muitos historiadores hoje acham que, se seus motivos eram sinceros, Tibério fizeram uma leitura equivocada da situação. No entanto, qualquer que seja a verdade econômica, ele certamente viu o problema do desalojamento dos pobres das terras cultiváveis. E o mesmo vale para os pobres, se for verdadeira a história da campanha de pichações que fizeram em Roma pedindo que ele restaurasse terra aos pobres. E era esse problema que Tibério estava determinado a resolver quando foi eleito o tribuno do povo para 133 a.C. Ele imediatamente apresentou uma lei à Assembleia Plebeia para reimpulsar os pequenos proprietários distribuindo lotes de terra pública romana aos pobres. Esses lotes eram parte dos territórios que os romanos haviam sequestrado ao tomar a Itália. Em tese, estavam disponíveis a uma ampla gamar de usuários, mas na prática os romanos e italianos ricos haviam ficado com a maior parte, transformando-os, para todos os efeitos, em propriedade privada. Tibério propôs restringir essas propriedades a um máximo de 500 sujeiras cerca de 120 hectares, cada, alegando que seria o antigo limite ilegal, para então dividir o restante em lotes menores para os despossuídos. Era um estilo de reforma tipicamente romano, que justificava uma ação radical por um retorno a uma prática passada. A proposta despertou uma série de controvérsias. Primeiro, quando um de seus colegas tribunos, Marco Otávio, Marcos Octavius, tentou repetidas vezes vetá-la. Algum direito de veto havia sido dado a esses representantes do povo séculos atrás. Tibério tratou com arrogância essa objeção e fez o povo votar para que seu oponente fosse tirado do cargo. Isso permitiu que a lei fosse aprovada, e estabeleceu-se então um conselho de três comissários, composto por Tibério, seu irmão e seu sogro, para supervisionar a realocação de terras. O seguir, quando o Senado, cujo interesse geralmente acompanhava o dos ricos, recusou-se a fazer mais do que uma insignificante contribuição em dinheiro ao fundo de operação, um recurso para bloquear uma medida que é bem conhecida nas disputas políticas modernas. Tibério novamente voltou-se ao povo e persuadiu-o a votar para que os fundos de uma loteria estatal fossem destinados a financiar a comissão. Em uma coincidência conveniente, o rei Atalutres de Pérgamo havia morrido em 133 a.C., e, combinando uma avaliação realista do poder romano no Mediterrâneo Oriental com uma arguta defesa contra o assassinato por rivais domésticos, tornou o povo romano herdeiro de sua propriedade de seu grande reino, atual Turquia. Essa herança forneceu todo o dinheiro necessário para a complexa tarefa da comissão de investigar, medir e fazer o levantamento topográfico, selecionar os novos arrendatários e instalá-los com os utensílios básicos para a agricultura. Finalmente, quando Tibério se viu cada vez mais atacado, e até mesmo acusado de estar pretendendo virar rei, decidiu defender sua posição concorrendo mais uma vez à eleição para o ano seguinte. Desse modo, como ocupante de um cargo, estaria imune a processos. Isso foi demais para alguns de seus ansiosos oponentes, e um grupo deles, senadores e sequazes variados, com armas improvisadas e sem qualquer autoridade oficial, interromperam as eleições. As eleições romanas eram eventos que consumiam muito tempo. Na Assembleia Plebeia, que escolhia os tribunos, o eleitorado se reunia num único lugar, e os grupos tribais votavam em turnos, com cada homem, de muitos milhares, colocando seu voto individualmente, um após o outro. Às vezes era necessário mais de um dia para completar o processo. Em 133 a.C., os votos para os tribunos do ano seguinte estavam sendo lentamente colocados no Capitólio. Quando o bando chegou, seguiu-se uma batalha, na qual Tibério foi espancado até a morte com o pé de uma cadeira. O homem que liderou o linchamento foi seu primo Públio Cornelius Cipião Nazica Serapião, Públio Cornelius Cipião Nazica Serapio, um ex-consul e chefe de um dos principais grupos de sacerdotes romanos, os pontífices. Dizem que, antes de entrar nessa briga mortal, teria coberto a cabeça com a toga, como os sacerdotes romanos costumavam fazer quando sacrificavam animais aos deuses. Presume-se que com isso estaria tentando fazer do assassinato um ato religioso. A morte de Tibério não deteve o trabalho de redistribuição de terras. Foi colocado um substituto na comissão e a atividade nos anos seguintes ainda pode ser rastreada na série de pedras de delimitação que marcavam as intersecções das novas unidades de propriedade, cada um ostentando os nomes dos comissários responsáveis. Mas houve mais baixas ainda. De ambos os lados, alguns dos apoiadores de Graco foram submetidos a julgamento num tribunal especial criado pelo Senado. Não está claro qual era a acusação. E pelo menos um foi sentenciado à morte, amarrado dentro de um saco com cobras venenosas. Muito provavelmente uma tradição inventada, querendo fazer-se passar por uma horrível punição da Roma arcaica. Cipião Nazica foi rapidamente mandado embora numa oportuna delegação para Pérgamo, onde morreu no ano seguinte. Cipião Emiliano, cuja reação à notícia do assassinato de Tibério fora citar outro verso de Homero, para fazer parecer que o próprio Tibério teria sido causador. Voltou para Itália para assumir a causa daqueles aliados italianos ricos que haviam sido ejetados das terras públicas. Foi encontrado morto em 129 a.C., na manhã em que faria um discurso em favor deles. Mortes inexplicadas, e houve várias, levantaram as suspeitas dos romanos. Nesses dois casos havia rumores de um golpe sujo. Alguns romanos, como muitas vezes faziam quando não havia nenhuma evidência, alegaram influência maligna de mulheres nos bastidores. O triunfal conquistador de Cartago, diziam eles, havia sido vítima de um sórdido assassinato doméstico perpetrado pela mulher e pela sogra, convencidas de que ele não deveria desfazer o trabalho de Tibério Graco, irmão e filho delas. 36. Esta moeda de prata romana do final do século II a.C. mostra o procedimento do voto secreto das assembleias. O homem à direita coloca a sua tabuleta de voto na urna, andando por uma tábua inclinada, ou ponte-pons. À esquerda, outro homem sobe na ponte e pega a sua tabuleta de um assistente embaixo. Nerva, escrito acima da cena, é o nome do responsável pela cunhagem da moeda. Por que a reforma agrária de Tibério foi tão fortemente contestada? Sem dúvida, havia algum tipo de auto-interesse em jogo. Observadores da época, e outros posteriores, afirmaram que, longe de estar preocupado com a condição dos pobres, Tibério foi movido por um rancor pelo Senado, que havia de modo humilhante se recusado a ratificar um tratado que ele negociara quando servia na Espanha. Muitos dos ricos devem ter se ressentido da perda de terras que há muito tempo tratavam como parte de suas propriedades privadas. Enquanto aqueles que foram beneficiados pela distribuição apoiavam ardorosamente a reforma. Na realidade, houve muita gente que correu à cidade vindo de áreas distantes do território romano só para votar pela reforma. Mas havia ainda mais coisas envolvidas no conflito. O confronto em 133 a.C. revelou dramaticamente que havia diferentes pontos de vista sobre o poder do povo. Quando Tibério convenceu-os a votar pela destituição do tribuno que havia se oposto a ele, seu argumento foi na linha de se o tribuno do povo não faz mais o que o povo quer, então deve ser deposto. Isso levantou uma questão que ainda é bem conhecida dos modernos sistemas eleitorais. Por exemplo, os deputados devem ser vistos como delegados dos seus eleitores, isto é, obrigados a seguir a vontade de seu eleitorado. Ou são representantes eleitos para exercer o próprio julgamento dentro das circunstâncias variáveis de governo. Essa foi a primeira vez, até onde podemos saber, em que essa questão foi explicitamente levantada em Roma. E não foi fácil respondê-la até agora. Para alguns, as ações de Tibério defenderam os direitos do povo. Para outros, minaram os direitos de uma autoridade legalmente eleita. Dilemas similares estavam no cerne da discussão sobre a reeleição de Tibério como tribuno. Deter um cargo por dois anos consecutivos, inteiros, não era algo sem precedentes, mas certamente alguns achavam que sinalizava um acúmulo perigoso de poder pessoal e era outra indicação de ambições monárquicas. Outros afirmavam que o povo romano tinha o direito de eleger quem quisesse, independentemente das convenções eleitorais. Além disso, se Atalo deixara seu reino para o povo romano, populus romanus, então não caberia a ele, e não ao Senado, determinar de que modo esse legado seria usado. Os lucros do Império não deveriam beneficiar os pobres também. Cipião Násica, com seus brutamontes, seus porretes e suas pernas de cadeiras, não era um personagem simpático, e o apelido Vespilo, ou Coveiro, dado ao senador que assistiu ao descarte dos corpos no Tibre, é um gracejo desconfortável segundo quaisquer padrões, antigos ou modernos. Mas sua discussão com o Tibério foi fundamental, e moldou o debate político pelo restante da República. Cícero, ao examiná-lo em retrospecto em meados do século seguinte, descreveu 133 a.C. como um ano decisivo justamente por ter aberto uma grande fissura na política e na sociedade romanas, que não se fechou de novo durante seu tempo de vida. A morte de Tibério Graco, escreveu ele, e antes disso toda a argumentação por trás de seu tribunato, dividiu um povo unido em dois grupos distintos, partes. Trata-se de uma simplificação retórica exagerada. A ideia de que houve um tranquilo consenso em Roma entre ricos e pobres até que Tibério acabou com isso é, na melhor das hipóteses, uma ficção nostálgica. O que parece provável, do que se sabe sobre os debates políticos no prazo de mais ou menos uma década que antecede 133 a.C., é que outros já haviam reivindicado os direitos do povo mais ou menos nesses termos. Em 139 a.C., por exemplo, um tribuno radical havia apresentado uma lei para assegurar que as eleições romanas fossem realizadas por voto secreto. Há pouca evidência que ajude a identificar o homem por trás disso, ou que lance luz sobre a oposição que isso pode ter despertado. Despertado, embora Cícero dê uma dica quando diz que todo mundo sabe que a lei eleitoral tirou dos aristocratas toda sua influência e descreveu o proponente como um imundo Zé Ninguém. Mas foi uma reforma crucial e uma garantia fundamental de liberdade política para todos os cidadãos, desconhecida nas eleições do mundo grego clássico, democrático ou não. Não obstante, foram os eventos de 133 a.C. que cristalizaram a oposição. Entre aqueles que defendiam os direitos, a liberdade e os benefícios do povo e aqueles que, para colocar em seus próprios termos, achavam prudente que o Estado fosse guiado pela experiência e sabedoria dos melhores homens. Optimi, o que na prática era mais ou menos sinônimo dos ricos. Cícero usa a palavra partes para esses dois grupos, populares e optimates, como foram às vezes chamados, mas não eram partidos no sentido moderno, não tinham membros, líderes oficiais ou manifestos. Representavam dois pontos de vista claramente divergentes sobre os objetivos e métodos de governo, que iriam entrar em choque muitas vezes durante quase 100 anos. Caio Graco em uma das tiradas mais citadas do mundo romano, o satirista Juvenal, escrevendo no final do século e depois de Cristo, dirigiu seu escarno para a turba de remo, que, afirmou ele, queria apenas duas coisas, pão e circo pano em etis ursenses. Como mostra a vigência dessa expressão ainda hoje, tratava-se de uma brilhante crítica aos limitados horizontes da plebe urbana, apresentada como descendente do gêmeo assassinado. Eles não ligavam para nada a não ser para as corridas de bigas e a distribuição de pão com as quais os imperadores os haviam subornado, e efetivamente despolitizado. Era também uma cínica distorção da tradição romana de prover alimentação básica para o povo às custas do Estado, que teve origem com o irmão mais novo de Tibério, Caio Semprônio Graco, Gaius Sempronius Gracchus, tribuna do povo por dois anos consecutivos, 123 e 122 a.C. Caio não introduziu uma doação de cereais. Para sermos exatos, ele propôs uma lei bem-sucedida à Assembleia Plebeia, estabelecendo que o Estado deveria vender certa quantidade de grãos todo mês a preço fixo, subsidiado, para cidadãos individuais da cidade. Mesmo assim, a escala e a ambição de sua iniciativa eram enormes, e Caio parece ter planejado a considerável infraestrutura necessária para isso, a compra pública, as instalações para distribuição e alguma forma de checagem da identidade. Se não, de que outro modo seria possível restringi-la aos cidadãos? Assim como estocagem em novos armazéns públicos construídos junto ao Tibre e em outros alugados. Não se sabe ao certo como toda operação era gerida em termos de mão de obra e organização no dia a dia. Funcionários públicos de Roma tinham apenas o apoio esquemático de alguns escribas, mensageiros e guarda-costas. Assim, como ocorria com a maioria das responsabilidades do Estado, que incluíam até tarefas menores especializadas como repintar o rosto da estátua do Deus Júpiter em seu templo, que dominava a cidade do alto do Capitólio Traço. Muito do trabalho de administrar e distribuir os cereais era realizado por fornecedores privados, que ganhavam para prestar serviços públicos. A iniciativa de Caio decorreu em parte de sua preocupação com os pobres da cidade. Em anos favoráveis, as colheitas da Sicília e da Sardenha teriam sido mais ou menos suficientes para alimentar 250 mil pessoas. Uma estimativa razoável, embora um pouco conservadora, para a população de Roma no final do século II a.C. Mas as colheitas antigas do Mediterrâneo oscilavam muito, e os preços às vezes ficavam acima das possibilidades de muitos romanos, lojistas, artesãos, trabalhadores diaristas. Mesmo antes de Caio, o Estado já tomará algumas medidas preventivas para evitar a fome na cidade. Uma inscrição reveladora encontrada na Tessália, norte da Grécia, registra a visita de um oficial romano em 129 a.C. Ele fora, de chapéu na mão, porque a situação em seu país naquele momento era de escassez total, e partiu com a promessa de mais de 3 mil toneladas de trigo e tendo feito arranjos complicados relativos ao transporte. A caridade, no entanto, não era a única questão que Caio tinha em mente, nem a lógica realista, às vezes evidente em Roma, de que uma população faminta era algo a se temer. Seu plano tinha ainda uma agenda política subjacente a respeito de compartilhar os recursos do Estado. É esse certamente o ponto de uma troca de ideias relatada entre Caio e um de seus mais implacáveis oponentes, o rico ex-consul Lúcio Calpurnio Pisão Frugio, Lúcius Calpurnio Piso Frugio, seu último sobrenome, bem a propósito, significa sovina. Depois que a lei foi aprovada, Caio viu Frugio em pé numa fila para distribuição de grãos e perguntou-lhe o que fazia ali, já que ele era tão contrário à medida. Não concordo, Graco. Ele respondeu, com a ideia de você dividir minha propriedade, mas se é isso que você vai fazer, eu vou pegar minha parte. Ele presumivelmente queria fazer a retórica de Caio voltar-se contra ele. A discussão era sobre quem tinha direito sobre a propriedade do Estado e onde ficava o limite entre a riqueza pública e a privada. A distribuição de cereais a preço barato foi a reforma mais influente de Caio. A lei sofreu emendas e foi algumas vezes suspensa ao longo das décadas seguintes, mas seu princípio básico durou séculos. Roma era o único lugar no Mediterrâneo antigo onde o Estado assumia responsabilidade pelo fornecimento regular de comida a seus cidadãos. O mundo grego, ao contrário, havia realizado distribuições ocasionais em épocas de escassez, ou assistido a esporádicas demonstrações de generosidade por parte dos ricos. Essas distribuições de comida foram, porém, apenas uma das várias inovações introduzidas por Caio. Diferentemente de todos os reformadores romanos anteriores, Caio patrocinou não apenas uma iniciativa mas cerca de uma dúzia. Foi o primeiro político da cidade, sem contar os míticos pais fundadores, a ter um programa extenso e coerente, com medidas que cobriam pontos como o direito de apelar contra a pena de morte, a declaração de ilegalidade da propina e um esquema muito mais ambicioso de distribuição de terra do que aquele proposto por Tibério. O dele envolvia exportação em massa de cidadãos excedentes para colônias não só na Itália, mas também, pela primeira vez, para Leymar. Cartago, apenas duas décadas depois de ter sido arrasada e amaldiçoada, foi definida como uma nova cidade a ser repovoada. Mas a memória de Roma não era tão curta assim, e o projeto foi logo cancelado, embora alguns colonos já tivessem emigrado para lá. É impossível listar toda a legislação que Caio propôs em apenas dois anos, e menos ainda determinar com precisão quais foram seus termos e objetivos. Há fora uma parte substancial de um texto de uma lei sobre o comportamento dos oficiais romanos, e que provia meios de reparar aqueles que tivessem sido por eles abusados. As evidências que sobreviveram em sua maior parte vêm na forma de observações marginais ou reconstruções posteriores. Mas o crucial é o âmbito para os oponentes de Caio, isso indicava perigosamente uma busca de poder pessoal. O caráter geral do programa parece constituir uma tentativa sistemática de reconfigurar a relação entre o povo e o Senado. Foi esse o entendimento de seu biógrafo grego, Plutarco, ou Lucius Mestrius Plutarchus, mais de 200 anos depois, quando focalizou o que deve ter sido um gesto exibicionista de Caio ao se dirigir às plateias no fórum. Oradores antes dele haviam enfrentado a casa do Senado com audiência comprimida em uma pequena área conhecida como Comitão. Caio desafiou as convenções ao estrategicamente virar as costas ao Senado e falar com o povo, agora reunido na praça aberta do fórum. Tratava-se, Plutarco reconhece, apenas de um pequeno desvio na prática, mas assinalava algo revolucionário. Não só permitia a participação de uma plateia maior, mas indicava a liberdade do povo em relação ao olho controlador do Senado. Escritores antigos creditam a Caio um sentido particularmente agudo de política do lugar. Outra história conta que, quando havia algum espetáculo de gladiadores programado para ocorrer no fórum, um dos locais favoritos antes da construção do Coliseu, 200 anos mais tarde, um certo número de romanos de alto escalão colocava assentos temporários para uso próprio ou aluguel. Na noite anterior ao espetáculo, Caio mandou retirar aqueles assentos, para que as pessoas comuns tivessem suficiente espaço para assistir, sem pagar. 37. Pintura de Angelica Kaufmann, Cornélia, mãe dos Graco, com seus jovens filhos, 1785. Cornélia é uma das poucas mães em Roma às quais se acredita uma poderosa influência sobre a vida pública de seus filhos. Era conhecida por se vestir de modo menos vistoso do que muitas mulheres de seu tempo. Meus filhos são minhas joias, costumava dizer. Aqui, Kaufmann imagina apresentando Tiberio e Caio, à esquerda, a uma amiga. Ao contrário de seu irmão mais velho, Caio conseguiu ser eleito duas vezes como tribuno. Mas em circunstâncias obscuras, não conseguiu ser eleito novamente para 121 a.C. Naquele ano, resistiu aos esforços do cônsul Lúcio Opimio. Lúcius Opimius, uma cabeça dura que se tornou uma espécie de herói dos conservadores, de cancelar a maior parte de sua legislação. Nesse processo, foi assassinado, ou se matou para frustrar o seu assassinato, por um bando armado sob comando de Opimio. A violência não era de um lado só, ela havia eclodido depois que um dos criados do cônsul, ao que parece andando para cima e para baixo com as vísceras de alguns animais que haviam acabado de ser sacrificados. O que acrescentou o toque macabro à cena? Gritou alguma ofensa casual aos apoiadores de Caio. Deixem os rapazes decentes passarem. Bando de ponheteiros. E fez um gesto ainda mais grosseiro. Eles foram para cima dele e o apunhalaram até a morte com seus estiletes de escrita. Claro o sinal de que não estavam armados. E que, apesar de ser um grupo de letrados, não eram meras vítimas inocentes. Em reação, o Senado aprovou um decreto instando os cônsules a certificarem-se de que o Estado não iria sofrer nenhum dano. A mesma lei de poderes emergenciais que mais tarde foi aprovada durante o conflito de Cícero com Catilina em 63 a.C. O Pimio entendeu a deixa, reuniu uma milícia entre seus apoiadores e matou 3 mil seguidores de Caio. Alguns na hora, outros mais tarde num tribunal improvisado. Isso criou um precedente duvidoso e fatal. Pois esta foi a primeira ocasião de várias ao longo dos 100 anos seguintes em que esse decreto foi usado para enfrentar diversas crises. Dito mútuo civis e alegações de traição. Pode ter sido concebido como uma tentativa de impor algum tipo de estrutura reguladora sobre o uso da força oficial. Roma, nesse período, não tinha polícia de nenhum tipo e mal tinha recursos para controlar a violência. Além daquilo que homens poderosos individualmente poderiam conseguir, com esforço, unindo-se. A instrução certificar em si de que o Estado não iria sofrer nenhum dano poderia em tese ter a intenção de traçar uma linha entre as ações não autorizadas de um cipião naso que aquelas sancionadas pelo Senado. Na prática, era um alvará para linchamentos pela multidão. Um pretexto faccioso para suspender as liberdades civis e uma cobertura legal para violência premeditada contra reformadores radicais. Por exemplo, é difícil acreditar que os arqueiros cretenses que acompanhavam os apoiadores locais de Opimio estivessem ali à disposição por mero acaso. Mas o decreto seria sempre controverso e sempre passivo de rejeição. Como Cícero descobriu, Opimio foi devidamente submetido a julgamento. E, embora tivesse sido absolvido, sua reputação nunca se recuperou de todo. Quando teve a ousadia, ou ingenuidade, de celebrar a supressão dos graco fazendo uma reforma luxuosa do templo da deusa Concórdia, harmonia, no fórum. Alguém mais realista resumiu com um cinza ou toda aquela debacle criminosa entalhando na fachada as palavras. Um ato de insensata discórdia produz um templo da Concórdia. Cidadãos e aliados em guerra pouco antes das revolucionárias reformas de Caio. Em meados da década de 120 a.C., um cônsul romano estava viajando pela Itália com sua mulher e chegou à cidadezinha de Teanum, Moderna Teano, cerca de 160 km ao sul de Roma. A senhora decidiu que queria usar os banhos locais, normalmente reservados aos homens. Então, o prefeito preparou-os para ela e os banhistas habituais foram expulsos. Mas ela se queixou de que as instalações não haviam sido aprontadas a tempo e que não estavam limpas o suficiente. Então uma estaca foi colocada no fórum, e o prefeito de Teanum, o homem mais distinto da cidade, foi amarrado nela. Foi despido e agredido a pauladas. Essa história chegou a nós contada em um discurso de Caio Graco, transcrito textualmente por um estudioso de literatura do século II d.C., dedicado a analisar seu estilo de oratória. Foi um exemplo chocante do abuso de poder de Roma, citado em apoio a outra das campanhas de Caio, a destender a cidadania romana mais amplamente na Itália. Ele não foi o primeiro a sugerir isso. Sua proposta era parte de uma crescente controvérsia a respeito do status dos aliados de Roma e das comunidades latinas da Itália. Ela se encerrou quando muitos dos aliados entraram em conflito com Roma na chamada Guerra Social, um dos embates mais mortíferos e desconcertantes da história romana. O desconcerto diz respeito em grande parte aos objetivos dos aliados. Teriam eles recorrido à violência para obrigar Roma a garantir-lhes plena cidadania romana? Ou estavam tentando se libertar de Roma? Queriam ficar dentro ou fora? As relações entre Roma e os demais italianos haviam tomado rumos diversos desde o século III a.C. Os aliados certamente haviam colhido boas recompensas de suas campanhas conjuntas com a Roma. Na forma do Butinha de vindo da vitória e das oportunidades comerciais que se seguiam, Uma família da pequena cidade de Fregelei, tecnicamente uma colônia latina a 100 quilômetros ao sul de Roma, sentia orgulho suficiente dessas campanhas para decorar sua casa com frisos de terracota retratando as batalhas em lugares distantes nas quais alguns deles haviam servido. Numa escala maior, o espetacular desenvolvimento arquitetônico de muitas das cidades italianas fornece evidência concreta do lucro dos aliados. Em Praia Neste, por exemplo, a apenas a 30 quilômetros de Roma, foi construído um novo santuário imenso. A deusa Fortuna, uma obra-prima da arquitetura ostentatória, com teatro, terraço, pórticos e colunatas traço. A altura de qualquer construção em qualquer outra parte do Mediterrâneo. Dificilmente é coincidência que os nomes de várias famílias dessa cidade sejam encontrados entre comerciantes romanos e italianos da ilha de Delos no Mar Egeu, um dos maiores centros de negócios da época e núcleo de comércio de escravos. 38. As grandes construções arquitetônicas em Praia Neste na parte final do século II a.C. foram incorporadas ao palácio renascentista posterior, que ainda preserva a forma básica do antigo santuário. As rampas inferiores ainda são claramente visíveis. Quem fosse de fora, notaria em lugares com modelos pouquíssima diferença entre romanos e italianos, termos que eram usados de modo mais ou menos indistinto. Mesmo na Itália, os limites iam ficando nebulosos ou erudidos. Por volta do início do século II a.C., todos os que haviam sido cidadãos sem voto já desfrutavam da condição de votar. Em algum ponto antes da guerra social, os romanos podem ter concordado que qualquer um que tivesse tido algum cargo público em uma comunidade com status latino estaria qualificado para plena cidadania romana. Na prática, era frequente fazer vista grossa para italianos que simplesmente alegavam ter cidadania ou que haviam conseguido ser listados formalmente no censo romano. 39. Reconstrução do antigo santuário em Praia Neste O formato semicircular do palácio no nível superior reflete o do templo subjacente a Deusa Fortuna. Fato interessante é que este templo foi construído mais de meio século antes do teatro de Pompeu, Figue. 44. Quando não havia nada desse porte construído em Roma. No entanto, esse tipo de integração tão próxima era só um dos lados da questão. A história que Caio conta sobre o prefeito italiano é um dos muitos casos célebres em que indivíduos romanos, em uma escala que vai da falta de tato à crueldade, feriram ou humilharam membros destacados de comunidades aliadas. Houve um cônsul que teria mandado despir e flagelar um grupo de dignitários locais devido a algum deslize nas providências de seus suprimentos. Sejam esses episódios verdadeiros ou não, e todos vêm em última análise de ataques não corroborados de romanos a outros romanos, eles sugerem uma atmosfera de recriminação, animosidade e fofocas. O Senado começou a dar como certo que poderia aplicar a lei na Itália inteira. A reforma agrária de Tibério Graco, por mais popular que possa ter sido para os pobres romanos, foi uma provocação para os italianos ricos, cujas terras públicas foram retiradas, e também excluiu os italianos pobres das distribuições. As relações pessoais próximas que alguns membros da elite italiana tinham com romanos ilustres, de que outro modo eles teriam obtido a ajuda de Cipião Emiliano contra a reforma agrária de Tibério, não compensava o fato de eles não terem uma participação formal na política romana e em suas tomadas de decisões. Na década de 120 a.C., a questão italiana tornou-se cada vez mais sectária e provocou violentos conflitos. Em 125 a.C., o povo de Fregellai tentou se separar de Roma mas foi esmagado pelo exército romano sob o comando do mesmo Lúcio Opimio que, alguns anos mais tarde, eliminaria Caio Graco. Os vestígios dos frezos que haviam antes orgulhosamente celebrado aquelas campanhas conjuntas foram desencavados 2.000 anos mais tarde das ruínas da destruição de Fregellai. Ao mesmo tempo, em Roma, temores de que gente de fora invadisse a cidade foram afastados de modo bastante familiar a muitas das modernas campanhas xenófobas. Um dos oponentes de Caio, dirigindo-se a um encontro, ou encontro público, invocou imagens de romanos sendo esmagados. Depois que tivermos dado cidadania aos latinos, instigou a plateia. Quero dizer, vocês acham que haverá ainda algum espaço para vocês, como há agora, em algum conte ou nos jogos ou festivais. Vocês não percebem que eles irão tomar conta de tudo? Havia também ocasionalmente tentativas formais de repatriar imigrantes ou de impedir que italianos se fizessem passar por cidadãos romanos plenos. Podia revelar-se perigoso ser um apoiador muito extremado da causa italiana. No outono de 91 a.C., a proposta de um certo Marco Livio Druso, Marcos Livius Drusus, de estender os direitos de cidadania mais amplamente na Itália acabou com ele sendo assassinado em casa, apunhalado enquanto dizia adeus a um grupo de visitantes. Esse assassinato marcou o início de uma guerra aberta, numa escala terrível. A gota d'água foi no final de 91 a.C., quando um enviado romano insultou o povo de Asculum, no centro da Itália. Eles reagiram matando-o e aproveitando para matar também todos os outros romanos da cidade. Esse exemplo brutal de limpeza étnica deu o tom do que viria a seguir, que não ficou longe de uma guerra civil, pode ser chamado de guerra contra o Socie, para atenuar o ódio que gerou. A verdade, porém, é que foi uma guerra civil, contra cidadãos. Resume mais tarde um historiador romano. Envolveu lutas em boa parte da península, inclusive em Pompeia, onde as marcas do golpe da artilaria romana em 89 a.C. podem ser vistas ainda hoje nos muros da cidade. Os romanos investiram enormes forças para derrotar os italianos e venceram a custa de pesadas perdas e considerável pânico. Depois que um cônsul foi morto em batalha, houve tamanho pesar em Roma quando seu corpo foi trazido de volta, que o Senado decretou que, no futuro, as baixas deveriam ser enterradas onde tivessem caído. Uma medida que alguns estados modernos também adotaram. Mas a maior parte do conflito terminou em apenas dois anos. A paz foi ao que parece acelerada por um expediente simples dos romanos. Oferecer plena cidadania àqueles italianos que não haviam pegado em armas contra Roma ou que estavam dispostos a depô-las. Isso certamente faz parecer que o objetivo de muitos aliados ao irem para a guerra teria sido obter a plena cidadania romana. O que porém afim a política de exclusão e de status inferior. É assim que a maioria dos escritores antigos explica o conflito. Eles queriam obter a cidadania do estado cujo poder estavam acostumados a defender com suas armas. Insiste um bisavô de um italiano que havia lutado ao lado dos romanos. E uma das histórias favoritas da bem-sucedida transformação de italianos em romanos destaca a carreira de um homem da região de Piscinum, norte da Itália. Quando bebê de colo, havia sido levado em desfile entre os prisioneiros. Em um dos triunfos celebrados em Roma por vitórias sobre os aliados que haviam se tornado inimigos. 50 anos depois, agora como general romano, celebrava o próprio triunfo na vitória sobre os moradores da partia. O único homem de que se tem notícia que esteve em ambos os lados de uma procissão triunfal. Isto é, uma vítima que se tornou vencedor. Mas os escritores romanos podem ter estado inclinados demais a fazer o resultado da guerra se aproximar dos seus objetivos ou a dar aos italianos uma meta que se encaixasse mais confortavelmente com a posterior unidade de Roma e da Itália. Pois a propaganda da época e a organização do lado italiano sugerem que foi de fato um movimento de ruptura, que tinha como objetivo obter total independência de Roma. Os aliados parecem ter avançado um pouco no sentido de estabelecer um estado rival, sob o nome de Itália, com o capital em uma cidade rebatizada como Italique e até com a palavra Italie italianos, estampada em seus projéteis de chumbo. Cunharam moedas que ostentavam uma memorável imagem de um touro, símbolo da Itália, escornando um lobo, símbolo de Roma. E um dos líderes italianos nitidamente inverteu a história de Romulo e Reno apelidando os romanos de os lobos que haviam violado a liberdade italiana. Ou seja, tudo isso não parece apontar para uma proposta de integração. A solução mais fácil para o quebra-cabeça é imaginar que os aliados eram uma coalizão frágil, movida por objetivos diversos, com alguns determinados a resistir aos romanos até a morte, outros muito mais inclinados a fazer algum pacto. Isso, sem dúvida, é verdade. Mas há considerações mais sutis também, e indícios de que, goste ou não disso, era tarde demais para a independência italiana de Roma. A cunhagem certamente evidencia imagens anti-Roma, mas ela era baseada inteiramente nos padrões de peso da cunhagem romana, e muitos dos outros desenhos haviam sido tomados de empréstimo diretamente das fontes romanas. Era como se a única linguagem cultural com a qual os italianos pudessem atacar Roma fosse a própria linguagem romana. Uma clara indicação do quanto havia avançado a integração, ou a dominação romana na Itália. Quaisquer que tenham sido as causas da guerra social, os efeitos da legislação de 90 e 89 a.C., que estendeu plena cidadania a maior parte da península, foram dramáticos. A Itália era agora a coisa mais próxima de uma estado-nação que o mundo clássico já conhecera, e o princípio que havíamos vislumbrado os séculos antes de que os romanos poderiam ter dupla cidadania e duas identidades cívicas, a de Roma e a de sua cidade natal, virou norma. Se as cifras relatadas por escritores antigos têm alguma precisão, o número de cidadãos romanos aumentou de um só golpe cerca de três vezes, para algo em torno de mais um milhão. Ficava óbvio o impacto potencial disso, e os problemas também. Havia um acirrado debate, por exemplo, a respeito de como encaixar os novos cidadãos nas tribos de votação, o que incluiu uma mal-sucedida proposta de restringir a influência dos italianos nas assembleias, arrolando-os em um pequeno número de tribos extras, que sempre votariam por último. Mas os romanos nunca ajustaram efetivamente sua política tradicional, ou suas instituições administrativas para lidar com o novo cenário político. Nunca houve um sistema de registro de votos fora de Roma. Portanto, na prática, apenas aqueles italianos com dinheiro e tempo para viajar teriam oferido alguma vantagem de sua nova influência política. E o fardo de ter que arrolar formalmente esse número de cidadãos parece tê-los praticamente derrotado, apesar de algumas tentativas de transferir parte do trabalho a oficiais locais. Um censo geral foi realizado em 70 a.C. E é dessas cifras que vem a estimativa de algo em torno de mais um milhão. Mas esse foi o último arrolamento oficial realizado até 28 a.C., início do reinado do imperador Augusto. Esse intervalo em geral é atribuído a instabilidades políticas, mas o porte e a dificuldade da tarefa também devem ter influenciado. 40. A moeda mais agressivamente anti-romana cunhada pelos aliados italianos na guerra social. A loba romana é inteiramente subjugada pelo touro italiano, e sob o desenho nome do responsável pela cunhagem aparece escrito na língua italiana de Oscan. O outro lado da moeda de prata mostra a cabeça do deus Baco e o nome, também em Oscano, de um dos principais generais italianos. Um instantâneo muito claro de alguns dos complicados problemas que ainda se estendiam quase 30 anos após a guerra social aparece em um discurso que Cícero pronunciou em 62 a.C. visto em defesa do poeta Arquias, um homem que já havia celebrado em versos as realizações de diversos romanos proeminentes e que Cícero esperava que fizesse um adequado poema enaltecendo sua vitória sobre Catilina. Arquias nasceu em Antióquia, na antiga Síria, mas afirmava ser cidadão romano, com o nome de Aulus Licinius Achias, argumentando que emigrara para a Itália, tornando-se cidadão de Heracleia, e que, portanto, após a guerra social tinha o direito à cidadania romana. Esse status estava sendo contestado nos tribunais, mas a defesa teve dificuldades. Não havia prova escrita de que Arquias fosse cidadão de Heracleia, pois o escritório de registros da cidade havia sido incendiado durante a guerra. Também havia pouca prova escrita dessa sua cidadania romana, já que ele não constava de qualquer lista do censo. Ele tinha se ausentado do país, de forma suspeita segundo somos levados a pensar, por ocasião dos últimos dois censos. Então Cícero precisou se apoiar no aval de algumas testemunhas, e também nos registros privados do pretor, agora morto, que havia antes aprovado a solicitação. Não sabemos qual foi a decisão do júri. Será que julgaram inconsistentes as explicações sobre a ausência de documentos? Ou entenderam que se tratava da série de infortunios, como perda de identidade, que costuma decorrer de uma guerra civil? Seja como for, a defesa de Cícero é uma preciosa evidência de algumas das controvérsias e pesadelos administrativos que estavam abaixo da superfície da simples declaração de que a cidadania foi garantida aos aliados. Essa foi uma medida extraordinariamente ousada dos romanos, mesmo tendo-lhes sido imposta. Mas por certo havia muitos outros arquespegos nos emaranhados legais e sem os recursos ou a influência de chamar Cícero para defender seu caso. Sula e Esparta com o seco romano de Pompeia, em 89 a.C., onde o adolescente Cícero serviu como um dos mais jovens oficiais. O comandante era Lúcio Cornélio Sula Félix. Lúcius Cornelius Sula Félix. O apelido Félix significa afortunado, ou, mais imponentemente, o favorito da deusa Vênus. Ele enfrentou uma posição bem organizada dentro da cidade, a julgar pela série de avisos descobertos sobre o gesso posterior nas fachadas das ruas, que supostamente davam instruções à milícia local sobre onde se reunir. Os pompianos parecem ter resistido por algum tempo depois que Sula partiu para objetivos mais importantes. Mas ele causou impacto suficiente para levar um artista a rabiscar seu nome em uma das torres do muro da cidade. Sula iria se tornar uma figura central e controvertida em quase uma década de guerra aberta dentro de Roma e arredores. E no seu curto e sangrento período de governo de um só homem, nascido em uma família patrícia que atravessava tempos difíceis, foi eleito cônsul para 88 a.C., aos 50 anos de idade. Os conflitos tiveram início naquele ano, quando ele invadiu Roma, com soldados que havia liderado nos estágios finais da guerra social, para reivindicar o potencialmente glorioso e lucrativo comando da guerra contra o rei Metridates, posto que ele havia sido conferido e, repentinamente, transferido a um rival. Os conflitos continuaram depois que voltou vitorioso para Itália em 83 a.C., quando teve que lutar durante quase dois anos para tomar Roma de volta de seus inimigos, que haviam conquistado o controle da cidade enquanto ele estivera fora. Em sua ausência, divergências na cidade haviam gerado violência, assassinatos e guerrilhas. E generais rivais foram enviados para assumir o comando contra a Metridates, mostrando a mesma oposição entre eles que diante de qualquer inimigo estrangeiro, uma situação que seria ridícula se não fosse tão mortal. Escritores antigos pintam um quadro assustador, sanguinário e confuso de todo esse período de meados da década de 80 a.C. Lutas perversas no coração da cidade marcaram as duas invasões de Roma por Sula. Durante a segunda, o Templo de Júpiter no Capitólio, símbolo fundador da Roma Republicana, foi incendiado, e os senadores não se sentiam seguros nem mesmo na casa do Senado. Quatro deles, incluindo um ancestral do Imperador Nero, foram chacinados enquanto estavam sentados lá, obra dos inimigos de Sula. Enquanto isso, nas campanhas contra a Metridates, uma comandante do exército foi assassinada por seu segundo no comando, que mais tarde se suicidou, depois que a maior parte de seus soldados desertou. O grosso dos desertores decidiu se juntar a Sula, embora dois oficiais tenham escolhido passar para o lado de Metridates, o inimigo contra o qual deveriam estar lutando. 41. Uma moeda de prata de Sula, cunhada em 84 a 83 a.C., ostentando a divina proteção da qual desfrutava. Num dos lados está a cabeça de Vênus, com o filho dela, cupido, segurando uma palma, símbolo da vitória, apenas visível à direita. No outro lado, há referências aos sucessos militares que essa proteção trouxe. Imperator e Terum registra que havia sido duas vezes, e Terum, aclamado publicamente como um poderoso vencedor, Imperator, por seus soldados. E entre os símbolos no centro estão dois conjuntos de amaduras, que eram usados como troféus de vitória. Os episódios mais sinistros, no entanto, são os que envolvem as proscrições homicidas e o terror provocado pelas listas friamente burocráticas daqueles que seriam exterminados. O sadismo de Sula era um dos ingredientes da história. Enquanto seus inimigos, alguns anos antes, haviam iniciado a sangrenta prática de dependurar as cabeças de suas vítimas na rostra do fórum, corriam rumores de que Sula tinha ido além, instalando-as como troféus no átrio, saguão, de sua casa. Uma sódida paródia da tradição romana de exibir as cabeças esculpidais dos ancestrais nesse local. Ele também levou as citações da literatura grega a um nível mais baixo quando, ao lhe apresentarem a cabeça de uma vítima particularmente jovem, saiu-se com uma falha de uma comédia do dramaturgo Aristófanes, sobre o fato de o rapaz tentar correr antes de saber andar. Ninguém me fez mal sem que eu revidasse a altura era uma das frases que reservou para o seu túmulo, algo bem distante dos epitáfios do cipião. Mas isso não era tudo. Outro ingrediente da história era o entusiasmo que muitos demonstravam para se juntar ao massacre, resolver velhas diferenças ou simplesmente requerer compensações financeiras por seus assassinatos. Catelyn era um dos notórios criminosos, persuadindo Sula a inserir seus inimigos pessoais nas listas e, quando seu trabalho sujo estava concluído, lavava de suas mãos os vestígios da carnificina humana em uma fonte sagrada. Como podemos explicar toda essa violência? Não basta argumentar que ela deve ter sido menos terrível do que aquilo que foi retratado. Isso é verdade até certo ponto. Muito da narrativa que chegou até nós se apoia em relatos tendenciosos feitos por aqueles que queriam exagerar a brutalidade de seus inimigos. As difamações de Catilina, por exemplo, remontam à propaganda de Cícero. Mas só até certo ponto, as duas invasões de Roma perpetradas por Sula, o atear fogo ao templo de Júpiter, as legiões em guerra e as listas de proscrição não podem simplesmente ser descartados como invenções de uma guerra de propaganda. Nem é suficiente tentar imaginar o que levou Sula a fazer o que fez. Seus motivos têm sido debatidos desde então. Era um autocrata brutal e calculista. Ou estava fazendo uma última tentativa de restaurar a ordem em Roma? A questão é que, não importa o que estivesse por trás das ações de Sula, e isso é tão difícil de saber agora quanto na época, a violência era bem mais disseminada do que caberia atribuir à influência de um só homem. Os conflitos desse período foram em vários aspectos uma continuação da guerra social. Uma guerra civil entre antigos aliados e amigos desembocou em uma guerra civil entre cidadãos. O que ficou erudido nesse processo foi a distinção fundamental entre romanos e inimigos estrangeiros, ou hostes. Sula, em 88 a.C., declarou seus rivais na cidade como hostes. A primeira vez que temos notícia de se utilizar o termo publicamente, como Cícero fez mais tarde, contra um confrade romano. Assim que Sula deixou Roma, eles imediatamente o declararam hostis, em revide. Essa diluição dos limites também é vista nas derrotas militares no Mediterrâneo Oriental. Velhas certezas estavam sendo tão radicamente subvertidas que os soldados que desertavam de um comandante romano podiam, ao que parece, considerar tanto Sula quanto rei Mitridates como opções plausíveis para sua nova lealdade. E uma facção de forças romanas chegou a destruir a cidade de Troia, Amsestral de Roma, o equivalente mítico de um parricídio. A guerra social também assegurou muita mão de obra militar prontamente disponível nas proximidades de Roma. Soldados com considerável prática em lutar contra seus parentes e amigos italianos. Os precedentes recentes de violência na cidade, por controversos e brutais que fossem, haviam tido uma escala relativamente pequena e duraram pouco. Mas quando legiões armadas substituíram o tipo de bandidos que haviam assassinado os apoiadores de Graco, a cidade facilmente virou o local daquela guerra em grande escala e de longo prazo que definiu o período de Sula, Foi quase um retorno às milícias particulares da Roma primordial, com comandantes individuais, apoiados por diferentes votos do povo ou decretos do Senado, usando suas legiões para travar lutas particulares onde lhes fosse conveniente. No entanto, disso tudo surgiu uma tentativa extraordinária, radicalmente conservadora, de reescrever a política romana, uma mudança global disfarçada como um exercício de fazer o relógio voltar no tempo. Depois de se reinstalar na cidade em 82 a.C., Sula arquitetou sua própria reeleição como ditador, para fazer as leis e devolver a ordem à república. A ditadura era um antigo cargo emergencial que conferia todo o poder a um indivíduo em bases temporárias, para se poder lidar com uma crise, nem sempre militar. A última pessoa a ocupar esse cargo fora nomeada havia mais de um século, para promover eleições em 202 a.C., ao final da Segunda Guerra Púnica. Quando ambos os cônsules estavam fora de Roma, a ditadura de Sula foi diferente em dois aspectos. Primeiro, não tinha limite de tempo estipulado. Segundo, deu a Sula poderes amplos, sem controles, para fazer ou rejeitar quaisquer leis, com imunidade garantida contra processos. Durante três anos, foi exatamente isso que ele fez. Antes de renunciar ao cargo, aposentar-se e ir para a sua casa de campo na Baía de Nápoles, para morrer em 78 a.C., um fim surpreendentemente tranquilo, levando em conta como foi sua vida. Embora vários escritores antigos tenham relatado com satisfação o quanto foi repulsivo, sua carne supostamente foi se dissolvendo em vermes, que se multiplicavam tão rapidamente que não podiam ser removidos. Sula foi o primeiro ditador no sentido moderno do termo. Júlio César seria o segundo. Essa versão particular do poder político é um dos legados mais corrosivos de Roma. Sula introduziu um programa de reformas em uma escala ainda maior do que Caio Graco. Cancelou algumas das medidas populares recentes, entre elas a da ração de trigo subsidiada. E introduziu uma série de procedimentos, regras e regulamentações legais relativas ao exercício de um cargo, muitas das quais reafirmavam a posição central do Senado como instituição do Estado. Incorporou a ele centenas de membros, a fim de dobrar seu tamanho, de cerca de 300 para os 600. Nunca houve um número fixo de membros, e com muita astúcia mudou o método futuro de recrutamento de modo a assegurar que seu novo porte fosse mantido. Em vez de os senadores serem arrolados individualmente pelos censores, a partir de agora qualquer um que tivesse o cargo menor de questor poderia automaticamente entrar no Senado. E ao mesmo tempo o número de questores subiu de 8 para 20. Isso significava novos recrutados suficientes para mais ou menos substituir os que fossem morrendo a cada ano. Sula também insistiu para que os cargos políticos fossem exercidos em determinada ordem e a partir de uma idade mínima. Ninguém poderia, por exemplo, se tornar cristor antes dos 30 anos, e impediu qualquer cargo de ser exercido duas vezes no prazo de 10 anos. Era uma tentativa de evitar o acúmulo de poder pessoal de que ele próprio desfrutava. Essas reformas foram apresentadas como se fossem um retorno à prática tradicional romana. Na realidade, muitas delas não eram nada disso. Haviam sido feitas uma ou duas tentativas antes de regularizar o padrão do exercício de cargos. Mas, em geral, quanto mais você remonta ao passado da história de Roma, mais fluídas com a esquerda essas regras se mostram. Houve também algumas consequências não advertidas. Aumentar o número de questores resolveu um problema. O recrutamento senatorial, mas criou outro. Como o número de cônsulas continuou sendo de apenas 2. Cada vez mais homens entravam na corrida política pelo seu nível mais baixo, sem chegar nunca à posição superior. Certamente, alguns nem queriam isso, e outros morriam antes de alcançar a novidade mínima estipulada, normalmente 42 anos para o consulado. Mas o sistema praticamente garantia a intensificação da competição política e produziu fracassados descontentes. Como Catilina duas décadas mais tarde, uma das reformas mais notáveis de Sula nos dá um vislumbre de sua maneira de raciocinar. Os homens que detinham o cargo de tribuno do povo haviam introduzido quase todas as reformas radicais desde os Graco. Portanto, Sula, que deve ter percebido isso, promoveu uma redução drástica dos poderes dos tribunos. Esse cargo fora criado no século V antes de Cristo para representar os interesses dos plebeus. Mas alguns dos direitos e privilégios fizeram-no particularmente atraente a quem buscasse poder político em períodos posteriores. Em especial, propiciava o direito de propor leis na Assembleia plebeia, assim como o direito de interpor veto em negócios públicos. Esse veto deve ter começado de uma maneira bem restrita. É impensável que nos velhos tempos do conflito de ordens os patrícios tivessem permitido aos representantes dos plebeus bloquearem quaisquer decisões. Mas na época em que Otávio repetidas vezes vetou as leis de Tibério Graco em 133 a.C., deve ter ficado estabelecido o princípio de que o direito do tribuno de intervir era praticamente ilimitado. Havia tribunos de todas as colorações políticas. Tanto Otávio como o voluntário que matou Tibério Graco com a perna de cadeira eram tribunos. Todos, nessa época, eram também uniformemente ricos. E certamente não representavam a voz política dos escalões mais baixos. Mas o cargo preservava sua imagem popular. Ainda era franqueado apenas aos plebeus. Embora patrícios suficientemente sagazes pudessem sempre contornar a norma ao serem adotados por uma família plebeia. E era muito comum que introduzissem reformas populares. Então Sula, de modo astuto, decidiu transformá-lo em um cargo sem atrativos para quem tivesse ambições políticas. Eliminou o direito dos tribunos introduzirem qualquer legislação. Restringiu seu poder de veto e tornou aqueles que tivessem exercido tribunato inelegíveis para qualquer futuro cargo eletivo. Uma maneira segura de transformá-lo num beco sem saída. A remoção dessas restrições tornou-se a principal palavra de ordem da oposição a Sula. E, dez anos após sua aposentadoria, todas elas já estavam rejeitadas, abrindo caminho para outra geração de tribunos poderosos e destacados. Até os imperadores mais tarde se vangloriavam de ter o poder dos tribunos tribunicia potestas, sugerindo sua preocupação com o povo comum de Roma. No entanto, examinando em retrospecto, o tribunato parece uma espécie de distração. A discordância que havia era quanto à natureza do poder político que estava dividindo a política romana, e não quanto às prerrogativas de cada cargo em particular. Muito mais significativas no médio prazo, embora menos visíveis e abertamente controversas, foram algumas das decisões práticas de Sula sobre licenciar suas legiões de longa data. Ele instalou muitos de seus ex-soldados nas cidades da Itália que haviam lutado contra a Roma na guerra social, e requisitou terras próximas para prover-lhes um modo de vida. Pode ter parecido uma maneira fácil de punir os rebeldes, mas com frequência ambos os lados saíram perdendo. Alguns habitantes locais foram expropriados, enquanto boa parte dos veteranos mostrou-se melhor como combatente do que como agricultor. E muitos fracassaram em fazer da terra um meio de vida. Em 63 a.C., comentava-se que esses ex-soldados que viraram pequenos proprietários fracassados haviam reforçado as fileiras dos que apoiavam Catilina. Mesmo antes disso, as diversas vítimas dos assentamentos de Sula tiveram grande papel no que se tornou, graças em parte a Stanley Kubrick e Kirk Douglas, uma das mais conhecidas de todas as guerras antigas. Em 73 a.C., sob a liderança de Espartaco, cerca de 50 escravos gladiadores, improvisando armas mediante utensílios de cozinha, fugiram de uma escola de treinamento de gladiadores em Capua, no sul da Itália, e seguiram adiante juntos. Passaram os dois anos seguintes reunindo apoio e resistindo a vários exércitos romanos, até serem finalmente esmagados em 71 a.C., com os sobreviventes sendo crucificados em um desfile pavoroso ao longo da Via Ápia. É difícil enxergar através da glamorização desse fato, para saber o que realmente estava acontecendo. Escritores romanos, para quem um levante de escravos era talvez o sinal mais alarmante de que o mundo estava perdido. Exageraram muito o número de apoiadores atraídos por Espartaco. As estimativas chegam a falar em 120 mil insurgentes. Relatos modernos com frequência tentaram transformar Espartaco em herói ideológico, até mesmo em alguém que lutava contra a própria instituição da escravatura. Isso é praticamente impossível. Muitos escravos queriam a liberdade para si, mas toda a evidência da Roma Antiga sugere que a escravidão como instituição era aceita como inevitável, até mesmo pelos escravos. Se é que eles tinham algum objetivo claramente formulado, a melhor aposta é que Espartaco e seus companheiros queriam voltar às suas respectivas casas. No caso de Espartaco, provavelmente a Trácia, no norte da Grécia, para outros, a Galha. Mas uma coisa é certa, eles conseguiram resistir às forças romanas por um período embaraçosamente longo. 42. Essa pintura esboçada de Pompeia mostra um homem lutando a cavalo, identificado, na língua oscana, escrita da direita para a esquerda, como Spartax, ou seja, Espartaco. Estudiosos prudentes provavelmente estão certos em imaginar que se trata de uma cena de combate de gladiadores e não de algum confronto durante a rebelião de Espartaco. Mas, mesmo assim, pode ser a única descrição visual do famoso escravo gladiador. O que explica esse sucesso? Não pode ser simplesmente que os exércitos romanos enviados contra eles fossem mal treinados. Nem que os gladiadores tivessem disciplina e habilidade de luta desenvolvida na arena e lutassem pelo desejo de liberdade. Provavelmente as forças rebeldes foram engrossadas pelos descontentes e expropriados que faziam parte da população livre e cidadã da Itália, incluindo alguns dos ex-soldados de Sula, que podem muito bem ter se sentido mais à vontade em campanha militar, mesmo enfrentando as legiões nas quais já haviam servido, do que arando a terra. Visto nesses termos, o levante de Espartaco não foi apenas uma rebelião de escravos com um final trágico, mas também o último capítulo de uma série de guerras civis iniciada há 20 anos antes com o massacre dos romanos em Asculum, que marcou o começo da guerra social. Vidas comuns História dos conflitos políticos desse período tende a ser a história de um embate envolvendo princípios políticos e visões amplamente divergentes a respeito de como Roma devia ser governada. É uma história de grandes ideias, e quase inevitavelmente se torna uma história de grandes homens, de Cipião Emiliano Assula. Pois é assim que foi contada por escritores romanos, de cujos relatos agora dependemos, que se concentraram nos heróis e anti-heróis, nas personalidades destacadas que parecem ter determinado o curso tanto da guerra quanto da política. Eles também se apoiaram em material, a maior parte hoje perdida, que veio da pena desses próprios homens. Os discursos de Caio Gracou, uma das perdas mais tristes de toda a literatura clássica, a autobiografia de Sula, escrita em 22 volumes durante a sua aposentadoria, que escritores posteriores consultaram e mencionaram. O que falta é o ponto de vista daqueles que estão fora desse grupo exclusivo, a visão dos soldados comuns, ou dos eleitores, ou das mulheres ou, excetuando as muitas ficções sobre Espartaco, dos escravos, os homens que saltaram de telhado em telhado em As pessoas que rabiscaram paredes pedindo a Tibério pela reforma agrária, o criado desbocado que insultou os apoiadores de Caio, e as cinco esposas de Sula, continuam todos em segundo plano ou são no máximo atores de pequenos papéis. Mesmo quando pessoas comuns falam por si, as palavras delas que sobreviveram tendem a ser breves e a não mostrar comprometimento. Para Lúcio Cornélio Sula Félix, ditador, filho de Lúcio, de seus ex-escravos, como diz uma inscrição num pedestal de pedra. Mas quem eram eles? O que havia sobre esse pedestal e por que estariam dedicando a ele? É algo que fica por conta das inúmeras suposições. Igualmente incerto é o quanto a vida de homens e mulheres nas ruas seguia mais ou menos normalmente por todo o período, enquanto aqueles que estavam no topo lutavam com suas legiões. Ou será que a violência e a desintegração da ordem cívica acompanhavam a população a maior parte do tempo? Às vezes é possível ver efeitos desses conflitos como respingos na vida cotidiana. Pompeia foi uma dessas pequenas cidades rebeldes que ganharam a cidadania romana após a guerra social, mas viu-se também forçada a dar as boas-vindas a uns dois mil ex-soldados, que receberam terras pertencentes aos habitantes locais. Não foi um arranjo feliz, embora em número bem menor do que os cidadãos originais. Os veteranos logo fizeram sentir sua presença de modo agressivo. Dois entre os mais ricos patrocinaram a construção de um novo e enorme anfiteatro, o que pode ter sido uma manuidade bem-vinda tanto pelos habitantes originais quanto pelos brutamontes de Sula, que deviam estar ansiosos para ver espetáculos de gladiadores. O registro de cargos exercidos na cidade nesse período mostra que os novos colonizadores deram algum jeito de excluir as velhas famílias locais. Na década de 60 a.C., Cícero referiu-se a disputas longas e crônicas em Pompeia a respeito, entre outras coisas, do direito de voto. Os efeitos indiretos do Cerco de Sula ainda se faziam sentir nas ruas de Pompeia há décadas depois. Mas o testemunho mais claro dos riscos e dilemas para as pessoas comuns que viveram essas guerras vem de uma história sobre a eclosão da guerra social em Asculum. Em 91 a.C., uma tenta plateia, composta por romanos e habitantes locais, assistia a alguns espetáculos no teatro da cidade quando a ação abandonou o palco. A parte romana da plateia não gostou de uma posição anti-roma de um dos atores cômicos e atacou com tal violência que matou. O comediante que se apresentou em seguida era um ator viajante de origem latina, muito apreciado pelas plateias romanas por suas piadas e mímicas. Aterrorizado diante da possível reação do outro lado da plateia em relação a ele, não teve outra opção a não ser subir ao palco onde o outro homem acabara de ser morto e com um pouco de conversa e de piadas achou um jeito de sair do apuro. Tampouco sou romano, disse ele aos espectadores. Viajo por toda a Itália procurando agradar, fazendo as pessoas rirem e dando-lhes prazer. Por isso, popem a andorinha que os deuses permitiram aninhar sem segurança em todas as suas casas. Isso comoveu os espectadores, e eles sentaram novamente para assistir ao restante do espetáculo. Mas foi apenas um breve interlúdio cômico, logo em seguida, todos os romanos da cidade foram mortos. É uma história comovente e reveladora, expondo o ponto de vista de um comediante comum diante de uma plateia comum, que nessa ocasião não era apenas hostil, mas potencialmente assassina. E é um poderoso lembrete da linha muito tênue que existia ao longo desse período entre a vida civil normal, ir ao teatro, curtir um ou dois números cômicos, e um massacre imortal. Às vezes, as andorinhas não eram poupadas.